Contos Escolhidos, de Aldous Huxley, parte 2 audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Hubert Menni. Para Hubert Lapeu esse primeiro caso de amor era extremamente importante. Importante era a palavra que ele próprio usava quando escrevia sobre ele em seu diário. Era um acontecimento em sua vida, um acontecimento de verdade, para variar. Marcava, ele sentia, um verdadeiro ponto de mudança em seu desenvolvimento espiritual. Voltaire, ele escreveu no diário, e escreveu pela segunda vez em uma das cartas a mini traço. Voltaire disse que a pessoa morria duas vezes, uma com a morte do corpo inteiro e outra antes, com a morte da capacidade de amar. E do mesmo modo uma pessoa nasce duas vezes, sendo a segunda na ocasião em que a pessoa se apaixona. A pessoa nasce, então, para um novo mundo. Um mundo de sentimentos mais intensos, valores mais elevados, discernimento mais agudo. E assim em diante. Na realidade, Hubert achou esse novo mundo um pouco decepcionante. Os sentimentos mais intensos mostraram-se bem tranquilos. De maneira alguma alcançavam padrões literários. Eu vos digo que sou louco no amor de Cressida. Vós respondeis, ela é bela. Derra mais na úlcera aberta de meu coração seus olhos, seus cabelos, sua face, seu andar, sua voz. Não, com certeza não era bem assim. Em seu diário, em suas cartas para mini, ele pintava, é verdade, uma série de paisagens brilhantes e românticas do novo mundo. Mas eram paisagens imaginárias combinadas à maneira de salvator rosa, mais ricas, mais selvagens, mais pitorescamente claro escuras que o mundo real. Hubert agarrava-se com avidez a menor veledade de uma infelicidade, um desejo físico, uma ansia espiritual, para desenvolvê-la em suas cartas e diários em algo substancialmente romântico. Havia ocasiões, geralmente bem tarde da noite, em que conseguia convencer-se de que era de fato o mais selvagem, o mais infeliz, o mais apaixonado dos amantes. Mas durante o dia ele tratava de seus negócios acalentando algo como uma queixa contra o amor. O negócio era uma freialde. Sim, decidiu ele, de certo modo uma verdadeira freialde. Mesmo assim, supunha que era importante. Para Minnie, no entanto, o amor não tinha nada de freialde. Quase desde o primeiro momento ela o adorou. Um amigo comum o levara certa feita a uma de suas noitadas de quarta-feira. Este é o senhor. Lapeu, mas é jovem demais para não ser chamado de Hubert. Assim ele fora apresentado. E, rindo, ela pegara a mão dele e chamara o de Hubert imediatamente. Ele também rira, um tanto nervoso. Meu nome é Minnie, ela disse. Mas ele era tímido demais para chamá-la de qualquer coisa naquela noite. Seus cabelos castanhos eram espessos e revoltos, como os de um garotinho. E ele tinha olhos cinzentos tímidos que nunca olhavam uma pessoa mais de uma vez. E afastavam-se quase imediatamente, como se tivessem medo. Ele olhava para você rápida, ansiosamente. E então afastava o olhar. E sua voz musical, com suas ênfases súbitas, Suas rápidas modulações de alto a grave pareciam sempre dirigir-se a um fantasma flutuando baixo, Ao lado da pessoa com quem ele falava. Acima das sobrancelhas havia uma testa lindamente abobadada, Com uma ruga reflexiva subindo entre os olhos. Em repouso, sua boca de lábios cheios fazia um leve biquinho, Como se exprimisse algum descontentamento crônico com o mundo. E, naturalmente, pensava Minnie, O mundo não era suficientemente belo para o idealismo dele. Mas afinal, ele dissera, A pessoa tem o mundo das ideias para viver. Isso, de qualquer modo, é simples, claro e belo. Pode-se sempre viver longe da bagunça brutal. E das profundezas da poltrona onde, Freiajo, cansada, E nesse ambiente artístico quase incoerentemente elegante, Ela estava sentada, E Lenglamber soltou sua risadinha sincera. Pelo contrário, eu acho, disse ela. Para mim, a pessoa devia agitar aí e conhecer milhares de pessoas e comer e beber bastante, Fazer amor incessantemente e gritar e rir e bater na cabeça dos outros. E tendo dado vazão a esses sentimentos rabelaisianos, A senhora. Glamber reclinou-se com um suspiro de cansaço, Cobrindo os olhos com a mão magra e branca, Pois tinha uma dor de cabeça de rachar, E a luz lhe fazia mal. Sério? Minnie protestou, rindo. Teria ficado bastante chocada se qualquer outra pessoa tivesse dito aquilo. Mas a Elen Glamber permitia-se dizer qualquer coisa. Hubert reafirmou seu quietismo. Elegante, exausta, Infinitamente Freiajo, A senhora. Glamber recustava-se na poltrona, Ouvindo, Ou talvez, Sob a mão que a escondia, Ela estivesse tentando dormir. Ela o adorara à primeira vista. Agora que olhava para trás, Podia ver que fora a primeira vista, Adorou como quem quisesse protegê-lo, Como uma mãe, Pois ele tinha só 20 anos e era muito novo, Apesar da ruga entre as sobrancelhas, Das palavras difíceis e do conhecimento recém-descoberto de graduando, Apenas 20 anos, E ela tinha quase 29. Também se apaixonara, Vale dizer, Pela beleza dele. Ah, Completamente. Hubert, Percebendo isso mais tarde, Ficou surpreso e muito lisonjeado. Nunca lhe acontecerá nada igual antes. Gostava de ser adorado. E já que Minnie tinha se apaixonado tão violentamente ele, Parecia-lhe a coisa mais natural do mundo que estivesse apaixonado Minnie. É verdade que, Se ela não tivesse começado a adorá-lo, Nunca ocorreria Hubert apaixonar-se ela. E em seu primeiro encontro achou-a certamente muito boazinha, Mas não particularmente excitante. Depois, A expressão manifesta da adoração dela fizera com que a achasse mais interessante. E afinal ele próprio se apaixonara. Mas talvez não fosse de espantar que ele tivesse achado o processo um pouco decepcionante. Mesmo assim, Ele refletia naquelas ocasiões secretas, Quando tinha que admitir a si próprio que alguma coisa estava errada com sua paixão. Que o amor sem a posse jamais poderia, Certamente, Conforme a ordem natural da vida, Ser a coisa real e verdadeira. Em seu diário registrou com muito acerto essas quadras de Jordoni. Assim as almas dos amantes devem descer as afeições e as faculdades que os sentidos atingem e percebem. Ou um príncipe jaz aprisionado. Aos corpos finalmente retornemos descortinando o amor a toda a gente. Os mistérios do amor a alma os sente. Em corpo e a página que lemos. Em seu encontro seguinte ele as recitou para Minnie. A conversa que o se seguiu, Feita de filosofia e confidências pessoais, Foi refinada. A conversa, Huberti sentia, Atingira de fato um padrão literário. Na manhã seguinte Minnie ligou para sua amiga Elaine Glambert e perguntou se podia aparecer para o chá na Calatá. Tinha muitas coisas para conversar com ela. A senhora. Glambert suspirou ao desligar o telefone. Minnie vem para o chá, Falou, Voltando-se para a porta aberta. Do outro lado do corredor veio a voz do marido. Meu Deus. Isso foi dito num tom de horror distante, De resignação distraída, Pois John Glambert estava mergulhado no trabalho e sobrava muito pouco dele. Assim dizer, Acima da superfície é para reagir as más notícias. Elaine Glambert tornou a suspirar e, Recostando-se com mais conforto nas almofadas, Estendeu a mão para o livro. Conhecia aquela voz distante e o que ela significava. Significava que ele não responderia se ela continuasse a conversa. Apenas diria um ou sim. E se depois disso ela persistisse, Significava que ele diria, Em tom queixoso e comovente, Querida, Você precisa me deixar trabalhar. E naquele momento ela teria adorado conversar um pouco. Em vez disso, Continuou a leitura no ponto onde a interrompera para atender ao telefonema de Migny. A essa altura as chamas tinham envolvido o Ginecel. Dezenove vezes o patriarca de Alexandria aventurou-se a entrar no edifício em fogo, De onde conseguiu salvar as lindas ocupantes, Exceto duas, 27 ao todo, E fez com que todas fossem transportadas imediatamente para seus aposentos particulares. Era um desses livros instrutivos que Joan gostava que ela lesse. História, Mistério, Lição e Lei. Mas no momento ela não sentia muita vontade de ler história. Tinha vontade de conversar. E isso estava fora de questão. Absolutamente fora. Largou o livro e começou a lixar as unhas e a pensar na pobre Migny. Sim, Pobre Migny. Que não se conseguia deixar de dizer o meu Deus, Do fundo do coração, Quando se anunciava que ela viria a tomar chá. E que não se tinha coragem de recusar-se a deixar que ela viesse tomar chá. Ela era patética, Mas patética de um modo enfadonho. Há algumas pessoas com quem é bom ser generoso, Pessoas que se quer ajudar e de quem se quer ser amigo. Pessoas que olham para a gente com olhos de macaco doente. Nosso coração se parte quando as vemos. Mas a pobre Migny não tinha nenhum dos encantos de um macaco doente. Ela era apenas uma mulherona saudável e jovem, De 29 anos, Que devia estar casada e com filhos e não estava. Ela teria dado uma esposa muito boa, Uma mãe admiravelmente solicita e cuidadosa. Mas aconteceu que nenhum dos homens que ela conhecera quis casar com ela. E que deveriam. Quando ela entrava em uma sala, A luz parecia diminuir sensivelmente a tensão elétrica a friochava. Ela não trazia vida alguma consigo. Absorvia que havia. Era como um mata borrão. Não era de admirar que ninguém quisesse casar com ela. Embora fosse isto o essencial. Particularmente porque ela estava sempre se apaixonando. O essencial. Joan. Chamou de repente a senhora. Glambé. É verdade aquilo dos furões? Furões? Repetiu a voz do outro lado do corredor com uma irritação distante. O que é que é verdade sobre os furões? Que as fêmeas morrem se não cruzarem. Como é que vou saber? Você geralmente sabe tudo. Mas, minha querida. Realmente. A voz era queixosa. Cheia de recriminação. A senhora. Glambé tapou a boca com a mão e só a retirou para mandar um beijo. Certo. Disse depressa. Está bem. Realmente. Desculpe. Não vou fazer isso de novo. Realmente. Mandou outro beijo em direção à porta. Mas furões. Repetiu a voz. Psyu. Psyu. Que furões. Querido. Você tem que continuar seu trabalho. Disse quase com dureza a senhora. Glambé. Minie veio tomar chá. Ela expôs o caso. A princípio hipoteticamente. Como se fosse o caso de uma terceira pessoa. Depois. Ganhando coragem. Ela o colocou em termos pessoais. Era seu próprio caso. Das profundezas de sua inocência tranquila e pagã. Ele em glambé aconselhou-a sem minhas palavras. Se você quer ir para a cama com o rapaz. Vá para a cama com ele. Disse. A coisa em si não tem importância. Pelo menos não muita. Só é importante porque torna possível confidências mais secretas. Porque fortalece a afeição. Faz o homem ficar mais dependente. De certo modo. Além disso. É claro. É a coisa natural. Sou totalmente a favor da natureza. A não ser quando se trata de pintar o rosto. Dizem que os furões. Mas Minnie percebeu que ela não terminara a freiaze. Apavorada e fascinada. Chocada e no entanto convencida. Ela escutava. Meu querido. Quem foi que inventou a religião? O pecado? Tudo isso? Perguntou a senhora. Glambé naquela noite quando o marido voltou. E que? John riu. Foi inventado o Adão. Várias pequenas razões transcendentais que você provavelmente acharia difícil de apreciar. Disse ele. Mas também com o propósito muito prático de manter Eva na linha. Bem. Se você acha que complicar a vida das pessoas é mantê-las na linha. Então acho que concordo. A senhora. Glambé sacudiu a cabeça. Acho tudo muito obscuro. Aos 16 anos? Sim. Mas aos 20 anos uma pessoa já devia ter ultrapassado isso. E aos 30? Ela tem quase 30. Você sabe. Ora. Realmente. Finalmente. Minnie escreveu para o Bert dizendo que tinha se decidido. O Bert estava em Hartford City com seu amigo Atchit. Era uma casa grande. A comida era boa. Ficava-se muito confortável. E o velho senhor. O Atchit. Além disso. Tinha uma biblioteca bem completa. A sombra impenetrável das sequoias. O Bert e Ted o Atchit jogavam cricket e discutiam os melhores métodos de cultivar o eu. Concluíram que se podia fazer muita coisa com a arte. Livros. Você sabe. Pintura e música. Ouça o sacre de Stravinsky e está para sempre dispensado de ir ao Tibete ou a Costa do Ouro ou a qualquer desses lugares horrorosos. Declarou o Ted o Atchit. E Dostoiévski substitui o assassinato. Assim como o D.H. Laurence é sucedâneo do sexo. Mesmo assim. Contestou Bert. É preciso certa quantidade de experiência não imaginária. Ele falava sinceramente. Abstratamente. Mas a carta de Minnie estava em seu bolso. Gnostic Trepsum. Não se pode realmente conhecer a si mesmo sem entrar em colisão com os acontecimentos. Não é? No dia seguinte, a prima de Ted, Poebi, chegou. Tinha cabelos vermelhos e pele leitosa. E mais ou menos trabalhava em comédias musicais. Um pé dentro e um pé fora. Ela explicou. Os saltos. E ali mesmo ela os executou. Em grande Eckhart. No tapete da sala de estar. É bem fácil. Declarou. Rindo. E tornou a saltar com uma graciosidade fácil que arrebatava quem a via. Ted não gostava dela. Menina cansativa. Disse. E tão boba. Também. Conscientemente boba. Boba de propósito. O que piora tudo. Era verdade. Ela gostava de se vangloriar da quantidade de champanhe que conseguia entornar sem ficar de pilete. E do número de vezes que ultrapassara esse generoso limite e ficara cega para o mundo. Gostava de falar de seus admiradores em termos que poderiam fazer você supor que eram todos seus amantes. Mas então ela dava a justificativa de sua vitalidade e seus brilhantes cabelos vermelhos. A vitalidade. O Bert escreveu em seu diário. A vitalidade pode fazer exigências ao mundo quase tão imperosamente quanto a beleza. Às vezes a beleza e a vitalidade encontram-se em uma só pessoa. Foi o Bert quem arranjou para que ficassem no moinho. Um de seus amigos uma vez estivera lá com uma turma de leitura e achou o lugar confortável, retirado e admiravelmente sossegado. Isto é, sossegado com o sossego peculiar aos moinhos. Pois o silêncio de lá não era o silêncio de uma noite na montanha. Era o silêncio feito de um trovão contínuo. Todos os dias às nove horas da manhã a roda do moinho começava a girar. E seu freagor não parava o dia inteiro. Nos primeiros momentos o ruído era aterrorizante, quase insuportável. Então, pouco tempo depois, a pessoa se acostumava a ele. O trovão tornava-se, causa de sua própria constância, um silêncio perfeito, maravilhosamente rico e profundo. Atrás do moinho havia um pequeno jardim cercado em três lados pela casa, pelos aneixos e um alto muro de tijolos, em aberto no quarto lado em direção à água. Olhando cima do parapeito, Minnie observou-a em movimento. Era como uma serpente marrom com marcas como flechas nas costas. E ela se arrastava, escorregava, deslizava para sempre. Ela se sentou ali, à espera, seu trem, saindo de Londres, a levar-a logo depois do almoço. O Bert, atravessando o país desde a casa do sua tjet, não chegaria antes das seis. A água fluía sob os olhos dela como o tempo, como o destino, correndo suave de encontro a um acontecimento qualquer, novo e violento. O barulho enorme que nesse jardim era silêncio envolveu-a. Conformada, sua mente movia-se ali como se estivesse em seu elemento nativo. Do outro lado do parapeito vinha uma freiesa e o cheiro vegetal da água. Mas quando virava em direção ao jardim ela respirava imediatamente o perfume quente do sol batendo nas flores e amadurecendo as freutas. Ao sol da tarde o mundo inteiro estava maduro. A velha casa vermelha ali estava, madura, como uma mecha no chão. As paredes eram mais maduras do que os freutos das nectarinas, tão tânia e perfeitamente crucificadas em seus tijolos quentes. E aquele silêncio fecundo do trovão incessante parecia, assim dizer, o desabrochar de um dia que tinha chegado a refinada maturidade e agora pendia. Redondo como um pêssego e cheio do suco da vida e da felicidade, esperando ao sol a mordida de dentes ansiosos. No coração desse mundo de freuta madura Mínia esperava. A água fluía em direção à roda, suavemente, suavemente, depois caía, despedaçava-se na roda que girava. E o tempo deslizava para diante, em silêncio rumo a um acontecimento que romperia a suavidade de sua vida. Se você realmente quer ir para a cama com o rapaz, vá para a cama com ele. Podia ouvir a voz clara e aguda de Elen dizendo coisas impossíveis, brutais. Se qualquer outra pessoa as tivesse dito, ela teria saído correndo da sala. Mas na boca de Elen elas pareciam, de certa forma, tão simples, inócuas e verdadeiras. E no entanto, tudo que as outras pessoas tinham dito ou insinuado, em casa, na escola, entre as pessoas que ela costumava encontrar, parecia igualmente verdadeiro. Mas além disso, naturalmente, havia o amor. Hubert tinha escrito um soneto cháquespeariano que começava assim. O amor santifica tudo onde ele verdadeiramente está. Transforma a escória em ouro com um toque de seu dardo. Faz da matéria a mente. Casta a paixão mais extremada. E constrói um templo no coração lacivo. Ela achava o soneto lindo. E muito verdadeiro. Parecia lançar uma ponte entre Elen e as outras pessoas. O amor. O verdadeiro amor. Fazia toda a diferença. Justificava. O amor. Quanto. Quanto ela amava. O tempo passou e a luz ficou mais rica à medida que o sol declinava das alturas do céu. O dia ficou cada vez mais deliciosamente maduro. Inchado de uma doçura desconhecida. Sobre sua face corada de sol, o silêncio trovejante da roda do moinho estendia o mais mácio. O mais aveludado dos brilhos. Minnie sentou-se no parapeito. Esperando. Às vezes baixava os olhos para a água que deslizava. Às vezes voltava-os para o jardim. O tempo fluia, mas ela agora não tinha mais medo do acontecimento cabal que trovejava ali. No futuro. O dulçor maduro da tarde parecia entrar em seu espírito. Enchendo-o até a borda. Não havia mais espaço para dúvidas. Para antecipações medrosas ou remorsos. Ela estava feliz. Ternamente. Com uma ternura que ela não conseguiria exprimir em palavras. Somente com o mais leve e suave dos beijos. Com dedos carinhosamente passados pelos cabelos despenteados. Ela pensava em Hubert. No seu Hubert. 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 E de repente. Espantosamente. Ele estava ali parado a seu lado. Ah. Disse ela. E um momento encarou-o com seus olhos redondos e castanhos. Nos quais nada havia não ser espanto. Então sua expressão modificou-se. Hubert. Murmurou suavemente. Hubert tomou-lhe a mão e tornou-a largá-la. Olhou para ele um instante. Depois deu-lhe as costas. Inclinado sobre o parapeito. Ele contemplou a água que corria. Seu rosto não sorria. Durante um longo tempo ambos ficaram em silêncio. Minnie continuou onde estava. Sentada imóvel. Olhos fixos no rosto desviado do rapaz. Ela estava feliz. 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 O longo dia amadurecia e amadurecia. Perfeição após perfeição. Minnie. Disse o rapaz de súbito. Alto e abruptamente. Como se durante muito tempo estivesse se decidindo a falar e fim conseguisse pronunciar as palavras preparadas e prontas. Acho que me comportei muito mal com você. Nunca devia ter lhe pedido para vir aqui. Eu errei. Desculpe. Mas eu vim porque quis. Exclamou Minnie. Hubert olhou para ela de relance. Depois desviou os olhos e continuou a dirigir-se a um fantasma que flutuava. Parecia logo acima da face da água que deslizava. Foi pedir demais. Eu não devia ter feito isso. Para um homem é diferente. Mas para uma mulher. Mas. Estou lhe dizendo. Eu queria. É demais. Não é nada. Porque eu te amo. Disse Minnie. E. Inclinando-se para a frente. Correu os dedos pelos cabelos dele. Ah. A ternura que palavra nenhuma pode expressar. Seu menino bobo. Sussurrou ela. Você pensou que eu não o amava bastante para isso. Hubert não ergueu os olhos. A água continuava deslizando sobre seus olhos. Os dedos de Minnie brincavam com seus cabelos. Percorriam carinhosamente sua nuca. Ele sentiu de repente um verdadeiro ódio a essa mulher. Idiota. Que ela não entendia uma insinuação. Ele não a queria. E que tinha chegado a imaginar que a queria. Durante toda a viagem de trem ele se fizera essa pergunta. Que. Que. E a pergunta se fazia ainda mais urgente naquele momento em que. Parado a porta do jardim. Ele olhara através da macieira e analisara. Sem ser observado. Durante um longo minuto. Analisara sentada ali no parapeito. Voltando os olhos marrons e vagos para a água. Depois para o jardim. E sorrindo consigo mesma com uma expressão que lhe parecia tão obtusa e vazia. Que ele quase podia imaginá-la um imbecil. E com poebo e na véspera ele tinha parado na crista nua da chapada de greda. Como um mar a seus pés estendia-se a planície. E acima do horizonte obscuro pairavam grandes nuvens. Dedos de vento erguiam os cachos vermelhos dos cabelos dela. Ela estava como que a postos. Pronta para voar para o céu agitado. Como eu gostaria de voar. Disse. Há algo especialmente atraente nos pilotos. Sempre achei. E correr a morro abaixo. Mas Minnie. Com seus cabelos baços. Suas bochechas vermelhas como maçãs. Seu corpo grande e lerdo. Era como uma camponesa. Como foi que ele se convencera de que a queria. E o que piorava muito. Naturalmente. Era que ela o adorava. Para seu constrangimento e enfado. Como um cachorro carinhoso demais. Que insiste em rolar a nossos pés. E lamber nossas mãos. Quando o que queremos é sentar-nos calmamente. E concentrar-nos em coisas sérias. Hubert afastou-se. Saindo do alcance da mão acariciante. Ergueu para ela um momento um par de olhos que se tinham tornado. Assim dizer. Opacos de uma raiva freilha. Depois baixou-os novamente. O sacrifício é grande demais. Disse. Com uma voz que ele próprio soava como se fosse de outra pessoa. Achava muito difícil dizer esse tipo de coisa convincentemente. Não posso lhe pedir isso. Continuou o ator. Não quero. Mas não é um sacrifício. Minnie protestou. É uma alegria. É a felicidade. Ah. Você não entende. Hubert não respondeu. Imóvel. Os cotovelos no parapeito. Fixou os olhos na água. Minnie olhou para ele. A princípio apenas perplexa. Mas de repente ela foi presa de uma dúvida dolorosa e indefinível que aumentava dentro de si. À medida que o silêncio se prolongava. Como um horrível câncer do espírito. Até ter devorado toda a sua felicidade. Até não sobrar coisa alguma em sua mente exceto dúvida e apreensão. Que foi? Ela perguntou finalmente. Que você está tão estranho. Que foi? Hubert. Que foi? Inclinando-se ansiosamente. Colocou as mãos de cada lado do rosto dele e virou para ela. Vazios e opacos de raiva estavam os olhos dele. Que foi? Repetiu ela. Hubert. Que foi? Hubert desvencilhou-se. Não adianta. Disse em voz densa. Não adianta mesmo. Foi tudo um erro. Lamento. Acho melhor eu ir embora. A carruagem ainda está aí fora. E sem esperar que ela dissesse alguma coisa. Sem explicar-se mais. Voltou-se e afastou-se rapidamente. Quase correndo. Em direção à casa. Bem. Graças a Deus. Disse a si mesmo. Estava fora disso. Não tinha agido muito bem. Com elegância ou coragem. Mas. De qualquer maneira. Estava fora. Pobre Menni. Sentia dela. Mas. Afinal. Que poderia fazer? Pobre Menni. Mesmo assim. Sua vaidade ficava lisonjeada ao pensar que ela choraria ele. E. De qualquer maneira. Asegurou a sua consciência. Não era possível que ela fosse se importar demais. No entanto. Outro lado. Lembrou-lhe sua vaidade. Ela o adorava realmente. Ah. Ela absolutamente o venerava. A porta fechou-se atrás dele. Menni estava novamente sozinha no jardim. Maduro. Maduro. Ele jazia ao sol do fim da tarde. Metade dela estava à sombra agora. Mas o resto. A luz colorida do crepúsculo. Parecia ter chegado à perfeição definitiva e absoluta da maturidade. Amadurecida com silêncio trovejante. A freuta preferida de todos os tempos ali pendia. Deliciosamente doce. Doce até o fim. Pendia a rubra linda à margem da escuridão. Menni ficou sentada imóvel. Perguntando-se o que tinha acontecido. Ele tinha ido embora. Tinha mesmo ido embora. A porta fechou-se atrás dele com uma pancada e quase como se o som fosse um sinal combinado. Um homem saiu do moinho. Foi até o dia que fechou a comporta. E de repente a roda ficou imóvel. Fez um silêncio apocalíptico. O silêncio da ausência de som tomou lugar desse outro silêncio que era o do som sem fim. Abismos abriam-se infinitos à sua volta. Ela estava sozinha. Do outro lado do abismo de ausência de som uma abelha atrasada levava consigo seu zumbido fino. Os pardais cheoreavam. E do outro lado da água vinha o som de vozes e risadas distantes. E, como se acordasse de um sono, Menni ergueu os olhos e escutou, temerosa, virando a cabeça de um lado para o outro. Fardo eles estavam discutindo. Havia quase três quartos de hora. Abafadas e ininteligíveis. As vozes flutuavam pelo corredor desde o extremo oposto do apartamento. Inclinada sobre sua costura, Sopi perguntou-se, sem muita curiosidade, o que seria dessa vez. Era a voz de madame que ela ouvia com mais frequência. Aguda de raiva e indignada de lágrimas. Ela explodia em rajadas, em jorros. Monsiel era mais controlado. E sua voz mais baixa era suave demais para atravessar com facilidade as portas fechadas e o corredor. Para Sopi, em seu quartinho freio, a briga parecia, na maior parte do tempo, uma série de monólogos de madame, interrompidos silêncios estranhos e pesados. Mas, de vez em quando, Monsiel parecia perder completamente a paciência e então não havia silêncio entre as rajadas, e sim um grito áspero, profundo, zangado. Madame mantinha o tom agudo e alto continuamente sem esmorecer. Sua voz tinha, mesmo na raiva, uma monotonia curiosa e irregular. Mas Monsiel às vezes falava alto, às vezes baixo, com ênfases, modulações e explosões súbitas. De modo que suas contribuições à discussão, quando eram audíveis, soavam como uma série de explosões distintas. Uau, 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 uau. Um cachorro latindo estupidamente. Depois de algum tempo Sopi não prestou mais atenção ao barulho da briga. Consertava uma das camisolas de madame, e o trabalho requeria toda a sua atenção. Sentia-se muito cansada, seu corpo todo doía. Tinha sido um dia difícil, à véspera também, e o dia anterior à véspera também. Todos os dias eram dias difíceis, e ela não era mais tão jovem quanto antes. Mais dois anos e teria cinquenta. Todos os dias tinham sido difíceis desde que ela se lembrava. Pensou nos sacos de batatas que costumava carregar quando era menina. No campo, devagar, devagar ela caminhava pela estrada poerenta com os sacos sobre o ombro. Mais dez passos, podia conseguir isso. Só que nunca era o fim. Tinha-se sempre que começar de novo. Ergueu os olhos da costura, moveu a cabeça de um lado para o outro, piscou. Começava a ver luzes e manchas de cor dançando diante dos olhos. Agora isso lhe acontecia com frequência. Uma espécie de verme brilhante e amarelado contorcia-se em direção ao canto direito de seu campo de visão. E embora ele estivesse sempre em movimento para cima, para cima, estava sempre ali no mesmo lugar. E havia estrelas vermelhas e verdes que surgiam, brilhavam e sumiam em torno do verme. Eles se moviam entre ela e a costura, estavam lá quando ela fechava os olhos. Depois de um momento ela continuou o trabalho. Madame queria a camisola muito especialmente na manhã seguinte. Mas era difícil ver atrás do verme. Houve um súbito aumento de barulho do outro lado do corredor. Uma porta foi aberta. As palavras se articulavam. Ponto bien torte. Mon ami. Cito cruz que jisuston esclave. Jiferai sic jivuldrai. Muelci. Monciel soltou uma risada áspera, perigosa. Houve o som de passos pesados no corredor. Um ruído no porta aguarda chuvas. Então a porta da frente bateu. Sopia tornou a baixar os olhos para o trabalho. Ah, o verme. As estrelas coloridas. A dolorosa fadiga em todos os seus membros. Se pudesse passar um dia inteiro na cama. Uma cama imensa. Macia. Quente. O dia inteiro. A campainha assustou-a. Sempre a deixava nervosa. Aquele zumbido de vespa furiosa. Levantou-se. Deixou o trabalho na mesa. Alisou o avental. Ajeitou a touca e saiu para o corredor. Mais uma vez a campainha soou furiosamente. Madame estava impaciente. Finalmente. Sopia. Pensei que você nunca viesse. Sopia não disse nada. Não havia nada a dizer. Madame estava parada junto ao armário aberto. Uma ação de roupas estava pendurada em seu braço. E havia mais roupas em um monte sobre a cama. Unibel Tela Rubens. Seu marido costumava chamá-la quando se mostrava mais carinhoso. Gostava dessas mulheres grandes. Esplêndidas. Imponentes. Nada desses canos flexíveis para ele. Eleni Formont era seu apelido para ela. Algum dia. Madame costumava dizer aos amigos. Eu tenho que ir até o Louvre e ver meu retrato. O feito Rubens. Sabe. É extraordinário uma pessoa morar a vida inteira em Paris e nunca ter ido ao Louvre. Você não acha. Essa noite ela estava soberba. As faces estavam enrubecidas. Os olhos azuis brilhavam com um fulgor incomum entre as longas pestanas. Os cabelos curtos. Castanho avermelhados. Estavam despenteados. Amanhã. Sopia. Nós partiremos para Roma. Ela anunciou dramaticamente. Amanhã de manhã. Enquanto falava tirou outro vestido do armário e jogou-o na cama. Com o movimento seu roupão abriu-se. E houve uma visão de roupas de baixo enfeitadas e de carne branca exuberante. Temos que fazer as malas imediatamente. Quanto tempo? Madame. Quinze dias. Três meses. Como vou saber? Faz diferença. Madame. O importante é ir embora. Não vou voltar a esta casa. Depois do que me foi dito hoje. Até que me peçam humildemente. Então é melhor levarmos o baú grande. Madame. Vou buscá-lo. O ar no quarto de guardados estava insuportável. Cheirava poeira e couro. O baú grande estava enfiado num canto distante. Ela teve de inclinar-se e esforçar-se para poder puxá-lo para fora. O verme e as estrelas coloridas piscavam diante de seus olhos. Sentiu-se tonta quando se endireitou. Vou ajudá-la. Sopia. Disse Madame. Quando a empregada voltou arrastando o baú pesado atrás de si. Que de morte essa mulher tinha ultimamente. Ela odiava ter pessoas velhas e feias perto de si. Mas Sopia era tão eficiente. Seria loucura livrar-se dela. Madame não precisa se preocupar. Isso não teria fim. Sopia sabia. Se Madame começasse a abrir gavetas e jogar coisas. É melhor Madame ir dormir. Já é tarde. Não. Não. Ela não conseguiria dormir. Estava enervada a tal ponto. Esses homens. Que animalidade. Ninguém era escravo deles. Ninguém queria ser tratado assim. Sopia arrumava o baú. Um dia inteiro na cama. Em uma cama grande e macia como a de Madame. Cochilar. Acordar um momento. Cochilar novamente. O último jogo dele. Madame dizia com indignação. E me dizer que não tem dinheiro. Não posso comprar roupas. Diz. Grotesco demais. Não posso andar nu aí. Posso? Ergueu as mãos. E. Quanto a dizer que ele não pode pagar. Isso é besteira pura. Pode. Perfeitamente bem. Só que ele é mal. Mal. Horrivelmente mal. E se ao menos fizesse um trabalho honesto. Para variar. Em vez de escrever versos tolos e publicá-los sua própria conta. Teria muito dinheiro. Caminhou de um lado para outro no quarto. Além disso ao pai dele. Continuou. Para que lhe serve eu gostaria de saber. Você deve se orgulhar de ter um marido poeta. Diz. Ela fez a voz tremer como a de um velho. Mal posso me conter para não rir na dele. E que versos lindos é Gésipe escreve sobre você. Que paixão. Que fogo. Pensando no velho. Ela esboçou uma careta e fez a cabeça vacilar. O dedo tremer e as pernas capengarem. E quando se pensa que o pobre é Gésipe e a calve pinta os poucos cabelos que tem. Ela riu. Quanto a paixão de que ele tanto fala em seus detestáveis versos. É tudo pura invenção. Mas. Minha boa Sopie. Em que você está pensando? Que está guardando esse vestido verde velho e horroroso. Sopie tirou o vestido do baú sem dizer coisa alguma. Que essa mulher foi escolher logo esta noite para parecer tão terrivelmente doente. Tinha o rosto amarelo e os dentes azuis. Madame estremeceu. Era horrível demais. Devia mandá-la para a cama. Mas. Afinal. O trabalho tinha de ser feito. Que é que se podia fazer? Ela se sentia mais que nunca melindrada. A vida é terrível. Suspirando. Sentou-se pesadamente na beirada da cama. As molas flexíveis sacudiram-na suavemente uma ou duas vezes. Ser casada é com um homem assim. Logo estarei ficando velha e gorda. E nenhuma vez infiel. Mas veja como ele me trata. Tornou a levantar-se e começou a caminhar sem rumo pelo quarto. Não vou aguentar isso. Explodiu. Parou em frente ao espelho comprido e ficou admirando sua figura trágica e esplêndida. Ninguém acreditaria. Acreditaria, olhando para ela, que tinha mais de trinta anos. Atrás da beleza trágica ela podia ver no espelho uma criatura velha, magra e infeliz. Com rosto amarelo e dentes azuis. Acocorada junto ao baú. Realmente, era desagradável demais. Sopi e parecia uma dessas mendigas que se veem nas manhãs freilhas, paradas na sarjeta. A pessoa passa depressa, tentando não olhar para elas. Ou para. Abre a bolsa e lhes dá uma moeda. Até mesmo uma nota de dois freancos. Se não se tem trocado. Seja o que for que faça. A pessoa fica sempre desconfortável. Sempre se sente como se desculpando suas peligas. Era isso que dava a andar. Se a pessoa tivesse um carro. Mas essa era outra das maldades de Egez e Pitraço. Não teria, viajando atrás de janelas fechadas, que tomar consciência delas. Ela deu as costas ao espelho. Não vou aguentar, disse, tentando não pensar nas mendigas, em dentes azuis e rostos amarelos. Não vou aguentar. Deixou-se cair numa cadeira. Mas pensar em um amante com rosto amarelo e dentes azuis e desiguais. Ela fechou os olhos, estremecendo ao pensar nisso. Seria o bastante para deixar a pessoa doente. Sentiu-se impelida a dar outra olhada. Os olhos de Sopi e tinham a cor de chumbo e o esvedeado, sem vida. O que é que se podia fazer? O rosto da mulher era uma repreensão, uma acusação. E, além disso, vê-la fazia sentir-se verdadeiramente doente. Nunca tinha ficado tão profundamente irritada. Sopi ergueu-se lentamente com dificuldade. Uma expressão de dor cruzou seu rosto. Lentamente ela caminhou para a cômoda. Lentamente contou seis pares de meias de seda. Tornou-a virar-se para o baú. Essa mulher era um cadáver ambulante. A vida é terrível. Madame repetiu com convicção. Terrível, terrível, terrível. Devia mandar a mulher para a cama. Mas nunca conseguiria arrumar as coisas sozinha. E era tão importante ir embora na manhã seguinte. Ela tinha dito a Egesip que iria e ele simplesmente riria. Não tinha acreditado. Desta vez tinha que lhe dar uma lição. Em Roma ela veria Luigino. Um rapaz tão encantador. E marquês. Também. Talvez. Mas ela não conseguia pensar em coisa alguma além do rosto de Sopi. Os olhos plúmbeos. Os dentes azulados. A pele amarela e enrugada. Sopi disse de repente. Era com dificuldade que não gritava traço. Olhe em minha penteadeira. Vai ver uma caixa de rugi. O Dorin número 24. Coloque um pouco no rosto. E há um bastão de pomada para os lábios na gaveta da direita. Manteve os olhos resolutamente afastados enquanto Sopi se levantava. Caminhava até a penteadeira e ficava parada ali. Ruidosa. Durante o que parecia ser uma eternidade. Que vida. Meu Deus. Que vida. Passos lentos voltavam. Ela abriu os olhos. Ah. Isso era melhor. Muito melhor. Obrigada. Sopi. Você parece muito menos cansada agora. Levantou-se vivamente. E agora temos que nos apressar. Cheia de energia. Ela correu para o armário. Meu Deus. Exclamou. Levantando as mãos. Você esqueceu de pegar meu vestido azul de noite. Como pode ser tão estúpida? Sopi. O retrato. Pinturas. Disse o senhor. Biger. Você quer ver algumas pinturas? Bem. Temos no momento. Em nossas galerias. Uma exposição mista de coisas modernas muito interessante. Freancesas e inglesas. Sabe? O freieguez ergueu a mão e sacudiu a cabeça. Não. Não. Nada de moderno para mim. Declarou. Em seu agradável inglês do norte. Quero pinturas de verdade. Pinturas antigas. Rembrande-se Josué Reynolds. Esse tipo de coisa. Perfeitamente. Assentiu o senhor. Biger. Os velhos mestres. Ah. Naturalmente lidamos com os antigos. Assim como com os modernos. O fato é. Disse o outro. Que eu acabei de comprar uma casa meio grande. Um solar. Acrescentou em tom imponente. O senhor. Biger sorriu. Havia naquele sujeito simples uma ingenuidade muito simpática. Perguntou-se como o homem teria ganhado dinheiro. Um solar. O modo como ele tinha dito isso era de fato encantador. Ali estava um homem que com seu trabalho acendera da servidão a posse de um solar. Desde a base larga da pirâmide feudal até o cume estreito. Sua própria história e toda a história das classes sociais estavam implícitas naquela ênfase orgulhosa e reverente de solar. Mas o desconhecido continuava a falar. O senhor. Biger não podia se dar ao luxo de maiores divagações. Em uma casa desse estilo. Dizia o outro. E com uma posição como a minha. É preciso ter alguns quadros. Velhos mestres. Sabe. Rembrandt e aqueles sujeitos. Naturalmente. Disse o senhor. Biger traço. Um velho mestre é um símbolo de superioridade social. É exatamente isso. Exclamou o outro com um sorriso largo. Você disse o que eu queria dizer. O senhor. Biger inclinou-se e sorriu. Era delicioso encontrar alguém que tomava suas pequenas ironias como grave seriedade. Claro. Precisamos de um só velho mestre no primeiro andar. No salão de recepções. Seria bom demais ter um em cada quarto também. Realmente seria. Assentiu o senhor. Biger. Aliás. Minha filha dizem um pouco. Continuou o senhor do solar. E muito bem. Mandei emoldurar algumas das coisas dela para pendurar nos quartos. É útil ter um artista na família. Economiza na compra de quadros. Mas, é claro, precisamos ter alguma coisa antiga no primeiro andar. Acho que tenho exatamente o que você quer. O senhor. Biger levantou-se e tocou a campainha. Minha filha dizem um pouco. Ele imaginou uma personagem grande. Loura. Do tipo de uma estalajadeira. Com 31 anos e ainda solteira. Um pouco decadente. Sua secretária apareceu à porta. Tragamos o retrato veneziano. Senhorita. Pratt. Aquele na sala dos fundos. Sabe a qual me refiro. Você está bem instalado aqui. Comentou o senhor do solar. Os negócios vão bem. Espero. O senhor. Biger suspirou. A recessão. Disse. Nós. Comerciantes de arte. Somos mais afetados ela do que qualquer outra pessoa. Ah. A recessão. O senhor do solar deu uma risadinha. Eu previ isso o tempo todo. Algumas pessoas pareciam pensar que os bons tempos durariam para sempre. Que tolos. Vendi tudo na crista da onda. Isso posso comprar quadros agora. O senhor. Biger riu também. Esse era o tipo certo de freguês. Eu gostaria de ter tido algo para vender durante a alta. Disse. O senhor do solar riu até as lágrimas rolaram em seu rosto. Ainda estava rindo quando a senhorita. Pratt tornou a entrar na sala. Ela carregava um quadro. Como um escudo. Com as duas mãos. A sua frente. Coloque-o no cavalete. Senhorita. Pratt. Disse o senhor. Biger. Agora. O que acha? Perguntou. Voltando-se para o senhor do solar. O quadro que estava no cavalete à frente deles era um retrato de meia altura. De rosto redondo. Pele branca. Busto alto em seu vestido profundamente decotado de seda azul. A pessoa retratada parecia uma típica dama italiana de meados do século XVIII. Um pequeno sorriso complacente curvava os lábios carnudos. E em uma das mãos ela segurava uma máscara preta. Como se tivesse acabado de retirá-la depois de um dia de carnaval. Muito bonito. Fez o senhor do solar. Mas acrescentou. Em tom de dúvida. Não parece muito Rembrandt. Não é? É tão claro e brilhante. Geralmente nos velhos mestres a gente nunca enxerga nada. São tão escuros e embaçados. É verdade. Disse o senhor. Biger. Mas nem todos os velhos mestres são como Rembrandt? Imagino que não. O senhor do solar não parecia convencido. Este quadro é veneziano. Do século XVIII. As cores dele são sempre luminosas. Jean Goulinny foi o pintor. Ele morreu jovem. Sabe? Não mais que meia dúzia de seus quadros são conhecidos. Este é um deles. O senhor do solar assentiu. Ele sabia apreciar o valor da raridade. Percebe seu primeiro olhar a influência de Longhi. Continuou vivamente o senhor. Biger. E há algo da morbideza de Rosalba no rosto. O senhor do solar olhava desconfortavelmente do senhor. Biger para o quadro e do quadro para o senhor. Não há nada mais embaraçoso do que ouvir alguém que possua mais conhecimento do que nós. O senhor. Biger aproveitou sua vantagem. É curioso. Continuou. Que não se reconhece a coisa alguma do estilo de Tepolo nele. Você não acha? O senhor do solar assentiu. Seu rosto tinha uma expressão sombria. Os cantos de sua boca de bebê caíram. Podia se imaginar que ele ia desatar em lágrimas. É agradável. Disse o senhor. Biger. Compadecendo-se afinal. Conversar com alguém que realmente entende de pintura. Tão poucas pessoas entendem. Bem, não posso dizer que tenha estudado muito o assunto. Disse o senhor do solar modestamente. Mas sei o que me agrada quando vejo. Seu rosto iluminou-se como se mais uma vez se sentisse em terreno seguro. Um instinto natural. Disse o senhor. Biger. Isso é um dom muito precioso. Seis em seu rosto que o senhor possui. Seis no momento em que entrou na galeria. O senhor do solar ficou deliciado. Realmente, ora, disse. Sentia-se crescer, ficar mais importante. Realmente. Inclinou a cabeça criticamente para o lado. Sim. Devo dizer que acho esse quadro muito bom. Muito bom. Mas o fato é que eu preferi uma peça mais histórica. Entende o que eu quero dizer? Alguém com mais jeito de ancestral. Sabe? Um retrato de alguém com uma história. Ana Bolena. Ou Neu Guianiene. Ou o Duque de Wellington. Algo do gênero. Mas, meu caro cavaleiro. Eu ia justamente lhe contar. Este quadro tem uma história. O senhor. Biger inclinou-se para a frente e deu um tapinha no joelho do senhor do solar. Seus olhos brilhavam com um fulgor benevolente divertido sob as sobrancelhas cerradas. Havia uma bondade sábia em seu sorriso. Uma história extraordinária está ligada à pintura deste quadro. Não diga. O senhor do solar ergueu as sobrancelhas. O senhor. Biger recusou-se na cadeira. Biger recusou-se na cadeira. A dama que o senhor vê ali. Disse. Indicando o retrato com um gesto de mão. Era a esposa do quarto conde Urtimori. A família agora está extinta. O nono conde morreu no ano passado. Consegui esse quadro quando a casa foi vendida. Triste ver o fim dessas velhas casas ancestrais. O senhor. Biger suspirou. O senhor do solar parecia solene. Como se estivesse em uma igreja. Houve um momento de silêncio. Então o senhor. Biger continuou. Em tom diferente. Pelos retratos dele. Que eu seis. O quarto conde parece ter sido um sujeito de rosto comprido. Sombrio e acinzentado. Não se poderia imaginá-lo jovem. Era o tipo de homem que parece permanentemente ter cinquenta anos. Seus maiores interesses na vida eram a música e antiguidades romanas. Há um retrato dele segurando uma flota de marfim em uma das mãos. E descansando a outra sobre um freagumento de um itali romano. Passou pelo menos metade da vida viajando pela Itália. Procurando antiguidades e ouvindo música. Quando tinha uns cinquenta e cinco anos. Resolveu de repente que era hora de se casar. Esta foi a dama de sua escolha. O senhor. Biger apontou para o quadro. O dinheiro dele e o título devem ter compensado muitas deficiências. Não se pode imaginar. Pela aparência dela. Que Lady Urtimori tivesse muito interesse em antiguidades romanas. Tampouco ocorre me pensar se importava muito com ciência e história da música. Ela gostava de roupas. Gostava de sociedade. Gostava de jogar. Gostava de flertar. Gostava de se divertir. Não parece que o casal receme casado tenha se dado muito bem. Mas mesmo assim eles evitaram uma ruptura. Um ano depois do casamento. Lord Urtimori resolveu fazer outra visita à Itália. Chegaram a Veneza no início do outono. Para Lord Urtimori. Veneza significava música ilimitada. Significava os concertos diários de Gailopi no Orfanato da Misericórdia. Significava Putinina Santa Maria. Significava novas óperas em Samuese. Significava cantatas deliciosas em 100 igrejas. Significava concertos privados de amadores. Significava Pórpora e os melhores cantores da Europa. Significava Tartini e os maiores violinistas. Para Lord Urtimori. Veneza significava algo bem diferente. Significava jogar no ridotto. Bailes de máscaras. Jantares alegres. Todas as delícias da cidade mais divertida do mundo. Vivendo suas vidas separadas. Ambos poderiam ter sido felizes lá em Veneza quase indefinidamente. Mas um dia Lord Urtimori teve a ideia desastrosa de mandar pintar o retrato da esposa. O jovem Giangulini lhe foi recomendado como pintor promissor. De futuro. Lá de Urtimori iniciou as sessões de pintura. Giangulini era bonito e ousado. Giangulini era jovem. Tinha uma técnica amorosa tão perfeita quanto sua técnica artística. Lá de Urtimori teria sido mais que humana se fosse capaz de resistir a ele. Ela não era mais que humana. Nenhum de nós é. Não. O senhor do solar enfiou o dedo nas costelas do senhor. Bigeri riu. Educadamente o senhor. Bigeri o acompanhou em seu divertimento. Quando este arrefeceu. Ele continuou. Finalmente eles decidiram fugir juntos através da freonteira. Viveriam em Viena. Com as joias da família Urtimori. Que a Dama teria o cuidado de levar em sua mala. Elas valiam mais de 20 mil. As joias Urtimori. E em Viena. Sob Maria Tereza. Podia-se viver muito bem com os juros de 20 mil. Os planos foram feitos facilmente. Jangulini tinha um amigo que a fez tudo para eles. Arranjou passaportes com nomes falsos. Alogou cavalos para esperar em terra firme. Colocou sua gôndola à disposição deles. Decidiram fugir no dia da última sessão de pintura. O dia chegou. Lord Urtimori. Segundo seu costume. Levou a esposa ao estúdio de Jangulini em uma gôndola. Deixou-a lá. Aninhada ao alto encosto do trono da modelo. E saiu de novo para ouvir o concerto de Galopi na misericórdia. Era o momento alto do carnaval. Mesmo durante o dia as pessoas andavam mascaradas. Lá de Urtimori usava uma máscara de seda preta. O senhor a vê com a máscara ali no retrato. O marido, embora não fosse boêmia e desaprovasse a confusão do carnaval, preferia conformar-se à moda grotesca de seus vizinhos em vez de atrair atenção sobre se não conformar-se. O comprido casaco preto. O enorme chapéu preto de três pontas. A máscara de nariz comprido de papel branco. Era o traje comum a todos os cavaleiros venezianos nessas semanas de carnaval. Lord Urtimori não queria parecer diferente. E usava a mesma coisa. Certamente havia algo ricamente absurdo e esdrúxulo no espetáculo do sisudo cavalheiro inglês de respeitosas feições vestido com o uniforme de palhaço de um alegre mascarado vernisiano. Pantaleona as roupagens de Pulsineila foi como os amantes o descreveram. O velho caduco da eterna comédia vestido de palhaço. Bem, nessa manhã, como já disse, Lord Urtimori chegou como sempre em sua gôndola alugada, trazendo consigo sua dama. E ela a sua vez trazia, sob as dobras de sua capa ampla, uma pequena caixa de couro dentro da qual, aconchegadas em seu leito de seda, repousavam as joias Urtimori. Sentados na pequena cabine escura da gôndola, eles contemplavam as igrejas, os palas e ricamente ornamentados, as casas altas e estreitas entre as quais deslizavam. Sob sua máscara de palhaço ouviu-se a voz de Lord Urtimori, grave, lenta, imperturbável. O erudito padre Martini prometeu dar-me a honra de vir jantar conosco amanhã, disse ele. Duvido que alguém conheça mais história musical do que ele. Eu lhe peço que se esforce para lhe prestar homenagens especiais. Esteja certo de que as farei, meu Lorde. Ela mal podia conter a alegre excitação que borbulhava dentro de si. No dia seguinte, à hora do jantar, ela estaria muito longe, além da freionteira, depois de gorizia, galopando pela estrada de Viena. Pobre velho pantalhão. Mas não, ela não tinha a menor dele. Afinal, ele tinha sua música, tinha suas mildezas do mármore quebrado. Sob a capa ela segurou a caixa de joias com mais força. Como era divertido o seu segredo. Sentia-se como que embriagada. O senhor. Biger apertou as mãos e levou-as dramaticamente ao coração. Ele próprio se divertia. Virou o nariz comprido como o focinho de uma raposa em direção ao senhor do solar e sorriu com benevolência. O senhor do solar, sua parte, era toda a tensão. E então, incriu. O senhor. Biger soltou as mãos e deixou-as cair no joelho do outro. Bem, a gôndola para a porta de Jangolini, Lorde Hurtimor e ajuda a esposa a sair. Leva até o grande aposento do pintor no primeiro andar. Entrega-a a ele com sua costumeira fórmula educada. E então parte para ouvir o concerto matinal de Galopina Misericórdia. Os amantes têm umas boas duas horas para fazer os preparativos finais. Assim que o velho pantaleão some de vista, surge o útil amigo do pintor. De capa e máscara como qualquer pessoa nas ruas e canais dessa vinesa em pleno carnaval. Seguem-se abraços, apertos de mão e risadas. Tudo saiu tão maravilhosamente bem. Nenhuma suspeita a despertada. De sob o casaco de lá de Hurtimor e surge a caixa de joias. Ela abre altas exclamações italianas de espanto e admiração. Os brilhantes. As pérolas. As grandes esmeraldas Hurtimor. Os broxos de rubis. Os brincos de diamantes. Todas essas coisas brilhantes e faiscantes são examinadas com carinho, manuseadas com conhecimento. No mínimo 50 mil sequins é a estimativa do comparsa. Os dois amantes, extasiados, jogam-se nos braços um do outro. O comparsa os interrompe. Ainda há algumas poucas coisas a serem feitas. Eles têm de assinar os passaportes no ministério da polícia. Há uma simples formalidade, mas precisa ser cumprida. Enquanto isso ele vai sair e vender um dos diamantes da dama para obter os fundos necessários para a viagem. O senhor. Biger parou para acender um cigarro. Soprou uma nuvem de fumaça e continuou. Assim saíram todos. Com suas máscaras e capas. O comparsa em uma direção. O pintor e amante em outra. Há o amor em Veneza. O senhor. Biger revirou os olhos. Em êxtase. Você já esteve em Veneza e apaixonado? Perguntou ao senhor do solar. Nunca fui mais longe que de Epe. Respondeu o senhor do solar sacudindo a cabeça. Ah, então perdeu uma das grandes experiências da vida. Nunca se pode entender completamente o que podem ter sido as sensações da pequena Lá de Urtimor e do artista enquanto seguiam pelos longos canais. Contemplando um ao outro através dos orifícios de suas máscaras. Às vezes, talvez, beijavam-se. Embora isso devesse ser difícil sem tirar as máscaras. Ademais, sempre havia o perigo de que alguém reconhecesse seus rostos nus através das janelas de sua pequena cabine. Não, concluiu pensativamente o senhor. Biger. Acho que eles se limitaram a contemplar-se. Mas em Veneza, ao longo do torpor dos canais, pode-se quase satisfazer sem olhar. Só olhar. Acariciou o ar com a mão e deixou a voz esvair sem silêncio. Deu duas ou três tragadas no cigarro sem falar coisa alguma. Quando continuou, sua voz era baixa e regular. Mais ou menos meia hora depois que eles partiram, uma gôndola parou à porta de Jangulini e um homem com máscara de papel, envolta numa capa preta e usando na cabeça o inevitável chapéu de três pontas, saltou e subiu para o aposento do pintor. Estava vazio, doce, ou talvez um pouco tolamente. O retrato sorria no cavalete. Mas não havia pintor diante dele. E o trono da modelo estava desocupado. A máscara de nariz comprido contemplou o aposento com uma curiosidade sem expressão. O olhar errante veio pousar finalmente sobre a caixa de joias que estava onde os amantes a tinham descuidadamente deixado, aberta sobre a mesa. Profundos e sombreados de negro traz da máscara grotesca. Os olhos contemplaram longo e fixamente esse objeto. O pulsinela de nariz comprido parecia estar absorto em meditação. Alguns minutos mais tarde houve o som de passos na escada, de duas vozes rindo juntas. O mascarado voltou-se para olhar pela janela. Atrás dele a porta abriu-se ruidosamente. Bêbados de citação e de uma alegre e animada irresponsabilidade. Os dois amantes entraram. Ah, caro amigo. Já de volta. Teve sorte com o diamante. A figura embuçada não se mexeu. Jean Golini continuou a falar alegremente. Não tinha havido o menor problema com as assinaturas. Nenhuma pergunta. Os passaportes estavam em seu bolso. Podiam partir imediatamente. De repente, Ladio Timor começou a rir incontrolavelmente. Não conseguia parar. Que foi? Perguntou Jean Golini, rindo também. Eu estava pensando. Ela ofegou, no paroxismo de sua alegria. Estava pensando no velho pantaleão sentado na misericórdia, solene como uma coruja. Escutando, ela quase engasgou. E as palavras saíram agudas e forçadas como se ela falasse através de lágrimas. As enfadonhas cantatas velhas do velho galopi. O homem à janela voltou-se. Infelizmente, madame, disse ele. O sábio maestro estava indisposto esta manhã. Não houve conserto. Ele tirou a máscara. E assim tomei a liberdade de voltar mais cedo do que o costume. O rosto comprido, cinzento e sério de Lorde Ortimori enfrentou-os. Os amantes ficaram um momento sem fala. Ladio Ortimori levou a mão ao coração. Ele tinha dado um pulo. E ela sentia uma sensação horrível na boca do estômago. O pobre Jango Lenny ficara branco como sua máscara de papel. Mesmo nesses dias de Cicis Bey, de cavaleiros amigos oficiais, havia casos de maridos ultrajados e ciumentos recorrendo ao homicídio. Ele estava desarmado. E só Deus sabia que armas de destruição estavam escondidas sob aquela enigmática capa preta. Mas Lorde Ortimori não fez nada brutal ou indigno. Grave e calmamente. Como era seu costume, ele caminhou até a mesa, pegou a caixa de joias, fechou-a com o maior cuidado e, dizendo minha caixa, eu creio, guardou-a no bolso e saiu do aposento. Os amantes foram deixados olhando interrogativamente um para o outro. Houve um silêncio. O que aconteceu depois? Perguntou o senhor do solar. O anticlímax? Respondeu o senhor. Biger, sacudindo a cabeça tristemente. Jango Lenny imaginara fugir com cinquenta mil sequins. Pensando um pouco melhor, lá de Ortimori não se via muito à vontade com a ideia de amor numa cabana. O lugar da mulher, ela decidiu finalmente, em casa, com as joias da família. Mas Lorde Ortimori veria o assunto exatamente sob o mesmo prisma. Essa era a questão. A questão alarmante, inquietante. Ela resolveu ir ver-se própria. Chegou a casa bem na hora do jantar. Sua ilustríssima excelência está esperando na sala de jantar, disse o mordomo. As portas altas foram abertas à sua frente. Ela entrou majestosa, de queixo erguido. Mas com que terror na alma. Seu marido estava postado junto à lareira. Adiantou-se para ir ao encontro dela. Eu a estava esperando. Madame, disse, e levou a seu lugar. Foi a única referência que fez ao incidente. À tarde lhe mandaram o empregado buscar o retrato no estúdio do pintor. Era parte da bagagem deles quando, um mês depois, partiram para a Inglaterra. A história foi transmitida junto com o retrato de uma geração para outra. Eu a ouvi de um velho amigo da família quando comprei o retrato no ano passado. O senhor. Biger jogou um cigarro na lareira. Orgulhava-se de ter contado a história muito bem. Muito interessante. Disse o senhor do solar. Realmente muito interessante. Bastante histórico, não é? Não se pode dizer que Neoguyan e Enioana Bolena sejam melhores. O senhor. Biger produziu um sorriso vago, distante. Estava pensando em Veneza. A condessa russa hospedada em sua pensão. A árvore copada no pátio do lado de fora do seu quarto. O perfume forte e quente que ela usava e os banhos no lido. A gôndola ia copulando o salute de encontro ao céu nublado. Parecendo igual a quando o guardia pintou. Como tudo parecia tão imensamente longe. Ele era pouco mais que um menino então. Tinha sido sua primeira grande aventura. Acordou de seus devaneios com um susto. O senhor do solar estava falando. Agora, quanto você quer pelo quadro? Perguntou ele. Seu tom era neutro, sem preparação alguma. Era uma peça rara demais para barganhar. Bem, disse o senhor. Biger, deixando com relutância a condessa russa. A veneza paradisíaca de vinte e cinco anos antes. Já pedia até mil obras menos importantes que esta. Mas não me importo de vendê-la setecentos e cinquenta. O senhor do solar assobiou. Setecentos e cinquenta. Repetiu. É demais. Mas, meu caro cavaleiro. Protestou o senhor. Biger traço. Pense no que teria de pagar um Rembrandt deste tamanho e qualidade. Vinte mil pelo menos. Setecentos e cinquenta não é demais. Pelo contrário. É muito pouco. Considerando-se a importância do quadro que levará. O senhor tem esclarecimento o bastante para ver que esta é uma bela obra de arte. Ah, não estou negando isso. Disse o senhor do solar. Tudo que estou dizendo é que setecentos e cinquenta é muito dinheiro. Uau. Ainda bem que minha filha desenha. Pense se eu tivesse que enfeitar os quartos com pinturas a setecentos e cinquenta a cada uma. Ele riu. O senhor. Biger sorriu. O senhor tem de se lembrar também de que está fazendo um bom investimento. Disse. Os antigos venezianos estão subindo. Se eu tivesse um capital sobrando. A porta abriu-se e a cabeça loura e ondulada da senhorita. Prata somou. O senhor. Crowley quer saber se pode recebê-lo. Senhor. Biger. O senhor. Biger freanziu a testa. Diga-lhe que espere. Respondeu com irritação. Tossiu e voltou-se novamente para o senhor do solar. Se eu tivesse algum capital sobrando. Ia colocá-lo todo em antigos venezianos. Até o último centavo. Enquanto dizia essas palavras. Perguntou-se quantas vezes já dissera as pessoas que colocaria todo o seu capital. Se tivesse algum incubismo primitivo. Escultura negra. Gravuras japonesas. Finalmente o senhor do solar escreveu-lhe um cheque de 680. Você podia me arranjar uma cópia datilografada da história? Pediu. Enquanto punha o chapéu. Seria um bom caso para contar aos convidados durante o jantar. Não acha? Eu gostaria de ter os detalhes bem corretos. Ah, naturalmente, naturalmente, disse o senhor. Biger. Os detalhes são importantíssimos. Levou o homenzinho Rolisso até a porta. Bom dia, bom dia. O homem partiu. Um rapaz alto e pálido, com costeletas, apareceu à porta. Seus olhos eram escuros e melancólicos. Sua expressão, sua aparência geral, eram românticas e ao mesmo tempo davam um pouco de ponto. Era jovem Crowley, o pintor. Lamento tê-lo feito esperar, disse o senhor. Biger. Que queria me ver. O senhor. Crowley parecia constrangido. E hesitou. Como odiava ter de fazer esse tipo de coisa. O fato é que estou terrivelmente sem dinheiro, disse afinal. Imaginei que talvez o senhor não se importasse, se lhe fosse conveniente, de me pagar aquela coisa que fiz para o senhor no outro dia. Lamento muito incomodá-lo assim. Não se preocupe, meu caro amigo. O senhor. Biger tinha dessa criatura desgraçada que não sabia como cuidar de si mesmo. O pobre jovem Crowley era indefeso como um bebê. Quanto foi que combinamos? 20 libras, acho que era, disse o senhor. Crowley timidamente. O senhor. Biger pegou sua carteira. Vamos dizer 25. Falou. Ah, não. Realmente. Eu não poderia. Muito obrigado. O senhor. Crowley ruborizou-se como uma menina. Imagino que não gostaria de fazer uma exposição com algumas de minhas paisagens. Não é? Perguntou. Encorajado pelo ar de benevolência do senhor. Biger. Não. Não. Nada de seu. O senhor. Biger sacudiu a cabeça inexoravelmente. Não há dinheiro em coisas modernas. Mas compra qualquer quantidade desses falsos velhos mestres seus. Tamborelou com os dedos no ombro pintado de lá de Urtimori. Tente outro veneziano. Acrescentou. Este aqui foi um grande sucesso. O jovem Arquimedes foi a vista que finalmente nos fez ficar com a casa. É verdade que ela tinha suas desvantagens. Ficava longe da cidade e não tinha telefone. O aluguel era exorbitantemente alto. O escoamento do esgoto. Ruim. Em noites de ventania, quando as vidraças mal colocadas batiam com tanta fúria nos cachilhos que a pessoa podia imaginar-se num hotel ou carruagem, a luz elétrica, alguma razão misteriosa, costumava invariavelmente acabar e deixar a pessoa na barulhenta escuridão. Havia um banheiro esplêndido, mas a bomba elétrica, que deveria mandar a água das cisternas de água pluvial do terraço, não funcionava. O poço de água secava religiosamente em todos os outonos. E Nossa Senhora era mentirosa e trapaceira. Mas essas são as pequenas desvantagens de toda casa alugada, no mundo inteiro. Para os padrões italianos este não chegava a ser o pior dos mundos. Já seis muitas casas que tinham esses e mais centenas de outros problemas, sem possuir as vantagens compensadoras da nossa. O jardim e o terraço virados para o sul, para o inverno e a primavera. Os grandes aposentos frescos contra o calor do verão, o ar arejado e cem mosquitos do alto da colina e, fim, a vista. E que vista? Ou melhor, que sucessão de vistas? Pois era diferente todos os dias. E sem sair da casa tinha-se a impressão de uma mudança incessante de cenário. Todas as delícias de viajar, sem o cansaço. Havia dias de outono em que todos os vales estavam cheios de névoa e o sopé dos apeninos erguia-se escuro de um lago plano e branco. Havia dias em que a névoa invadia até mesmo nosso alto da colina e ficávamos envoltos num vapor suave no qual as oliveiras cor de neblina, que desciam abaixo de nossas janelas em direção ao vale, desapareciam como se voltassem à sua essência espiritual. E as únicas coisas firmes e definidas no mundo pequeno e escuro em que nos encontrávamos confinados eram os dois ciprestes altos e escuros que cresciam num pequeno terraço 30 metros morro abaixo. Negos, agudos e sólidos, eles ali se postavam, pilares gêmeos de Hércules na extremidade do universo conhecido. Para além deles havia apenas uma nuvem pálida, e em volta deles apenas as nebulosas oliveiras. Esses eram os dias de inverno. Mas havia os dias de primavera e de outono, dias invariavelmente sem nuvens, ou, mais adorável ainda, tornados diferentes pelas imensas e flutuantes formas de vapor que, brancas cima das distantes montanhas cobertas de neve, gradualmente revelavam, contra o pálido e reluzente azul, irregulares e heroicas posturas. E no alto dos seus véus bojudos, os cisnes, os mármores aéreos, talhados e deixados inconclusos pelos deuses cansados da criação quase antes de a terem começado, deslizavam adormecidos ao longo do vento, mudando de forma enquanto se moviam. E o sol vinha e desaparecia atrás deles. E ora a cidade no vale desbotava e quase desaparecia na sombra. Ora, como uma enorme joia entre as colinas, ela brilhava como se sua própria luz. E olhando cima do vale tributário mais próximo, que se estendia desde nosso sopé, descendo em direção ao Arno, olhando cima do ombro escuro da colina em cujo promontório externo ficava a igreja de São Miniato com suas torres, via-se a enorme cúpula pendendo levemente de suas costelas de alvinaria, o campanário quadrado, a aguda flecha da torre da Santa Croce e o docel da torre da Signoria, erguendo-se acima do intrincado labirinto de casas, distintas e brilhantes como pequenos tesouros talhados em pedras preciosas. Sua luz, de repente, desaparecia, e o foco errante escolhia, entre os montes azuis mais além, uma única escarpa dourada. Havia dias em que o ar estava úmido da chuva que já tinha passado ou ainda se aproximava, e todas as distâncias pareciam miraculosamente próximas e claras. As oliveiras destacavam-se umas das outras nas encostas distantes, os povoados longínquos mostravam-se lindos e patéticos como os mais refinados brinquedos. Havia dias de verão, dias de tempestade iminente em que, brilhantes e iluminadas pelo sol contra enormes massas bojudas de preto e púrpura, as colinas e as casas brancas cintilavam assim dizer precariamente, num esplendor moribundo, à beira de alguma horrível calamidade. Como mudavam e variavam as colinas, a cada dia e praticamente a cada hora do dia elas se transformavam. Havia momentos em que, olhando através de Florença, via-se apenas uma silhueta azul escura contra o céu. A paisagem não tinha profundidade. Havia apenas uma cortina pendente, pintada com os símbolos das montanhas. E então, quase subitamente, com a passagem de uma nuvem adescida do sol a um certo nível no céu, a paisagem plana tornava-se outra. E onde antes só havia uma cortina pintada, surgiam então serras e serras, com graduações de tom de marrom, ou cinzento, ou um ouro esverdeado até o azul distante. Formas que um momento antes estavam fundidas indiscriminadamente numa massa única agora decompunham-se em seus constituintes. O Fiesoli, antes tão somente um contraforte do Monte Morelo, então se revelava pro montório saliente de outro sistema de morros. separados dos bastiões mais próximos de seu vizinho um vale profundo e sombreado. Ao meio-dia, durante o calor do verão, a paisagem fazia-se baça, poerenta, vaga e quase sem cor sob o sol a pino. As colinas desapareciam nas freanjas trêmulas do céu. Mas, à medida que a tarde seguia, a paisagem tornava a emergir. Ergia seu anonimato. Erguia-se do nada para constituir-se forma e vida. E sua vida, quando o sol mergulhava lentamente através da longa tarde, ficava mais rica, mais intensa a cada momento. A luz horizontal, com as sombras escuras e alongadas que a seguiam, deixava-no, assim dizer, a anatomia da terra. As colinas, cada escarpo ocidental brilhando e cada encosta escondida do sol profundamente sombreada, tornavam-se maciças, escarpadas e sólidas. Pequenas dobras e depressões no terreno aparentemente irregular revelavam-se. A leste de nosso morro, através da planície de Rema, um penhasco enorme lançava sua sombra cada vez maior. A claridade do vale uma cidade inteira ficava eclipsada dentro dela. E quando o sol espirava no horizonte, os morros distantes enrubeciam em sua luz cálida, até que seus flancos iluminados ficavam da cor de rosas amareladas. Mas os vales já estavam cheios da neblina azul da noite. E ela subia, subia. O fogo retirava-se das janelas ocidentais das encostas povoadas. Apenas as cristas ainda estavam acesas. E finalmente elas também se extinguiam. As montanhas desbotavam e tornavam a fundir-se numa pintura plana de montanhas contra o pálido céu noturno. Pouco depois era noite. E, célula estava cheia. Um fantasma do cenário morto ainda assombrava os horizontes. Mutável em sua beleza. Essa larga paisagem sempre preservou uma característica de humanidade e domesticação que fazia dela, pelo menos para mim, a melhor das paisagens para viver. Dia a dia a pessoa viajava através de suas belezas diferentes. Mas a viagem, como a grande travessa de nossos ancestrais, era sempre uma viagem através da civilização. Apesar de todas as suas montanhas, encostas íngremes e vales profundos, a paisagem toscana é dominada a seus habitantes. Eles cultivaram cada pedaço de terra que pôde ser cultivado. Suas casas estão densamente espalhadas até mesmo sobre os morros. E os vales são populosos. Solitário no topo do morro. Não se está sozinho no ermo. Os traços do homem estão sobre o campo. E já sente-se isso com satisfação quando se contempla campo. O povo, séculos, milhares de anos, tem sido dele, submisso, domado e humanizado. As vastas e vazias charnegas, as areias, as florestas de árvores inumeráveis. Esses são lugares para uma visita ocasional. Saudável é o espírito que se submete a eles pouco tempo. Mas influências diabólicas assim como divinas assombram estes eremitérios. A vida vegetativa de plantas e coisas é estranha e hostil à vida humana. Os homens não podem viver em paz a não ser onde tiverem dominado seu ambiente e onde seu número supera as vidas vegetativas à sua volta. Despida de seus bosques negros. Plantada, cortada em terraços e cultivada quase até o topo das montanhas. A paisagem toscana é humanizada e segura. Às vezes cai sobre aqueles que vivem no meio dela uma ânsia algum lugar que seja solitário, inumano, sem vida ou povoado apenas com formas de vida exóticas. Mas a ânsia é logo satisfeita e fica-se contente ao retornar à paisagem civilizada e submissa. Descobri que a casa no alto do morro era o lugar ideal de moradia. Pois ali, seguro no meio de uma paisagem humanizada, estava-se não obstante sozinho, podia-se ficar solitário à vontade. Os vizinhos que nunca são vistos de perto são os vizinhos ideais e perfeitos. Nossos vizinhos mais próximos, em termos de proximidade física, moravam muito perto. Aliás, eram dois grupos, quase na mesma casa conosco. Um era a família de camponeses que ocupavam um prédio comprido e baixo, parte moradia, parte estábulo, depósito e estrebaria, junto à vila. Nossos outros vizinhos, vizinhos intermitentes, pois só se aventuravam a sair da cidade ocasionalmente, quando o tempo estava perfeito. Eram os proprietários da vila, que tinham reservado para se a ala menor da imensa casa em ele, apenas uma dúzia de aposentos, ou algo que o valesse, deixando para nós os 18 ou 20 aposentos restantes. Eram um casal curioso os nossos senhorios, um marido velho, cinzento, apático, tropego, no mínimo 70 anos, e uma esposa de uns 40, baixa, bem gordinha, com mãozinhas e pezinhos gordos e um par de olhos negros muito grandes, muito escuros, que ela usava com a habilidade de uma comediante nata. Sua vitalidade, se pudesse ser canalizada para algum trabalho útil, teria abastecido de energia elétrica a uma cidade inteira. Os físicos falam de tirar energia do átomo. Eles teriam muito com o que se ocupar, e de maneira bem mais proveitosa, perto de suas casas, descobrindo algum meio de utilizar essa enorme quantidade de energia vital que se acumula em mulheres desocupadas e de temperamento forte que, no atual e imperfeito estado da organização social e científica, dão vazão a si mesmos meios geralmente não pouco deploráveis, interferindo nos negócios dos outros, criando cenas sentimentais, pensando em amor e fazendo-o incomodando os homens até que eles não consigam continuar a trabalhar. A signora bondiga estava sua energia superflua, entre outras maneiras, liquidando seus inquilinos. O velho cavaleiro, comerciante aposentado com uma reputação da mais perfeita honradez, não tinha permissão de tratar conosco. Quando viemos ver a casa, foi a mulher quem nos mostrou tudo. Foi ela quem, com uma pródiga demonstração de encanto e um irresistível jogo de olhares, alongou-se nos méritos do lugar, cantou as maravilhas da bomba elétrica, glorificou o banheiro e, quando sugerimos chamar um avaliador para examinar a casa, implorou-nos ansiosamente, como se nosso bem-estar fosse sua única preocupação, que não desperdiçássemos nosso dinheiro fazendo algo tão superfluo. Afinal, somos pessoas honestas, disse ela. Eu não sonharia em alugar a casa para vocês a não serem perfeitas condições. Tenham confiança. E ela olhava para mim com uma dolorida expressão de apelo em seus olhos magníficos, como que me implorando a não insultá-la com minhas rudes suspeitas. E deixando-nos sem tempo para estender o assunto de avaliadores, ela começou a nos assegurar que nosso menino era o mais belo anjo que ela já vira. Quando nossa entrevista com a signora bondi estava no final, tínhamos decidido definitivamente aceitar a casa. Mulher encantadora, falei, quando saímos da casa. Mas acho que Elizabeth não tinha tanta certeza disso quanto eu. Então teve início o episódio da bomba. Na noite da nossa chegada na casa, ligamos a eletricidade. A bomba fez um ruído muito profissional, mas não saiu água das torneiras do banheiro. Entreolhamos-nos com ar de dúvida. Mulher encantadora, Elizabeth ergueu as sobrancelhas. Pedimos encontros, mas de algum jeito o velho cavalheiro nunca podia nos receber. E a signora estava invariavelmente fora ou indisposta. Deixamos recados. Nunca eram respondidos. Fim. Achamos que o único método de nos comunicarmos com nossos senhorios, que moravam na mesma casa que nós, era descer a Florença e mandar-lhes uma carta expressa registrada. Para isso eles teriam que assinar dois recibos separados e até mesmo, se resolvêssemos pagar mais 40 cêntimos, um terceiro documento incriminador, que então voltava para nós. Não poderia haver a mentira, como sempre havia com cartas ou bilhetes comuns, de que a comunicação não fora recebida. Começamos finalmente a obter respostas a nossas queixas. A signora, que escrevia todas as cartas, começou-nos dizer que, naturalmente, a bomba não funcionava, pois as cisternas estavam vazias devido à longa estiagem. Tive que caminhar cinco quilômetros até o correio para registrar minha carta lembrando-lhe que cairá uma violenta tempestade na quarta-feira anterior, portanto, e que as cisternas estavam mais que a metade cheias. A resposta voltou. A água de banho não era garantida pelo contrato. Seu alqueria, que não mandara verificar a bomba antes de alugar a casa. Outra caminhada até a cidade para perguntar a signora da porta ao lado se ela se lembrava de suas súplicas para que tivéssemos confiança nela e para informar que a existência de um banheiro em uma casa era a si mesma garantia implícita de água para o banho. A resposta a isso foi que a signora não poderia continuar comunicando-se com pessoas que lhe escreviam tão rudimente. Depois disso coloquei a questão nas mãos de um advogado. Dois meses depois a bomba foi trocada, mas tivemos que apresentar um mandado para que ela cedesse. E o custo foi considerável. Um dia, já pelo final do episódio, encontrei o velho cavaleiro na estrada, levando o seu cachorro, ou melhor, sendo levado a passear pelo cachorro, um enorme pastor maremano. Pois aonde o cachorro puxava, o velho forçosamente tinha que segui-lo. E quando ele parava para farejar, ou arranhar o chão ou deixar seu cartão de visita ou um desafio ofensivo junto à trave de algum portão, pacientemente, em sua ponta da coleira, o velho tinha que esperar. Passei ele parado à beira da estrada, poucas centenas de metros abaixo de nossa casa. O cachorro farejava as raízes de um dos ciprestes gêmeos que cresciam a cada lado da entrada de uma fazenda. Ouvi o animal rosnando consigo mesmo, indignado como se farejasse um insulto intolerável. O velho Signor Bondi, atrelado ao cachorro, esperava. Os joelhos dentro das calças cinzentas tubulares estavam ligeiramente dobrados. Inclinados sobre a bengala, ele contemplava a paisagem triste e vagamente. O branco de seus velhos olhos estava descolorido, como se fossem duas velhas bolas de bilhar. No rosto cinzento e profundamente enrugado, o nariz surgia despepticamente vermelho. O bigode branco, maltratado e amarelado nas pontas, pendia em uma curva melancólica. Na gravata preta ele usava um diamante muito grande. Talvez fosse isso que a Signora Bondi achava atraente nele. Tirei o chapéu ao me aproximar. O velho encarou-me distraidamente, e só quando já tinha quase passado ele foi que se lembrou de quem eu era. Espere! Gritou às minhas costas. Espere! E desceu apressadamente a estrada em perseguição. O cachorro, tomado inteiramente de surpresa e em desvantagem, permitiu que fosse arrastado. Espantado demais para fazer outra coisa se não obedecer. Segui o dono. Espere! Esperei! Meu caro senhor! Disse o velho cavaleiro, segurando-me pela lapela do casaco e bafejando de modo desagradabilíssimo em meu rosto. Quero pedir desculpas! Olhou em volta, como se tivesse medo de ser ouvido até mesmo ali. Quero pedir desculpas àquela bomba elétrica desgraçada. Continuou. Eu lhe asseguro que, se fosse só comigo, teria mandado consertar imediatamente. O senhor tem razão. Um banheiro é uma garantia implícita de água para o banho. Desde o início seis que não teríamos chance se a coisa fosse a justiça. Além disso, acho que se deve tratar um inquilino o melhor possível. Mas minha esposa... Ele baixou a voz. O fato é que ela gosta desse tipo de coisa, mesmo sabendo que está errado e vai perder. Além disso, ela esperava. Eu imagino, que o senhor ficasse cansado de pedir e fizesse o trabalho o senhor mesmo. Eu disse a ela desde o início que devíamos ceder. Mas ela não quis ouvir. Sabe, ela gosta disso. Mesmo assim, ela agora vê que tem que ser feito. Nos próximos dois ou três dias o senhor terá sua água para banho. Mas achei que seria bom lhe dizer como. Mas o cachorro, que a essa altura já tinha se recuperado da surpresa de um momento antes, saltou de repente, rosnando, estrada acima. O velho cavaleiro tentou segurar o animal. Prendeu com firmeza a coleira. Cambaleou e, então, desequilibrado, desistiu e deixou-se arrastar. Como lamento, continuou enquanto se afastava. Que esse pequeno malentendido. Mas não adiantava. Até logo. Sorriu educadamente. Fez um pequeno gesto de impotência. Como se de repente tivesse recordado um compromisso importante e não tivesse tempo de explicar o que era. Até logo. Tirou o chapéu e abandonou-se completamente ao cão. Uma semana mais tarde a água realmente começou a correr. E um dia depois do nosso primeiro banho a Signora Bondi, usando o cetim cinza claro e todas as suas pérolas, veio nos visitar. Agora estamos em paz. Ela perguntou, com encantadora freionqueza, quando apertávamos as mãos. Aseguramos que, quanto a nós, certamente estávamos. Mas que senhor me escreveu cartas tão horríveis e rudes? Perguntou, dirigindo a mim um olhar de censura que deveria levar o mais empedernido criminoso à contrição. E depois aquele mandado. Como pôde? Para uma dama. Resmunguei algo sobre a bomba e nós queremos tomar banho. Mas como quer que eu o escute enquanto está com aquela raiva? Que não fez tudo diferente, educadamente, com elegância. Ela sorriu e baixou as pálpebras trêmulas. Achei melhor mudar de assunto. Quando a pessoa está certa, é desagradável parecer errada. Poucas semanas mais tarde recebemos uma carta, devidamente registrada a mensageiro expresso, na qual a signora nos perguntava se pretendíamos renovar o contrato e notificava que, se o fizéssemos, o aluguel receberia um aumento de 25%, causa das melhorias que tinham sido feitas. Achamos que tivemos sorte, depois de muita barganha, de conseguir renovar o contrato um ano inteiro com um aumento de só 15 cento no aluguel. Era sobretudo causa da vista que aguentávamos essas extorsões intoleráveis. Mas tínhamos descoberto outras razões, depois de alguns dias de resistência, para gostar da casa. Dessas, a mais poderosa era que, no filho mais velho dos camponeses, descobrimos o que parecia ser o perfeito companheiro de brincadeiras de nosso filho. Entre o pequeno Guido, esse era o nome dele, e o mais jovem de seus irmãos havia um espaço de seis ou sete anos. Seus dois irmãos maiores trabalhavam no campo com o pai, desde a morte da mãe. Dois ou três anos antes de os conhecermos, a irmã mais velha tomava conta da casa, e a mais nova, que acabara de sair da escola, ajudava e nos intervalos ficava de olho enguido, que nessa é, no entanto, já necessitava de poucos cuidados, pois entre os seis e sete anos ele era precoce, seguro de si e responsável como geralmente são os filhos dos pobres, deixados sua conta desde que começam a andar. Embora dois anos e meio mais velho do que o pequeno Robin, e nessa idade trinta meses são cheios de experiência de uma meia-vida traço, Guido não se aproveitava indevidamente de sua força e inteligência superiores. Nunca seis uma criança mais paciente, tolerante e nada tirana. Jamais ria dos esforços desajeitados de Robin para imitar suas próprias façanhas prodigiosas. Não implicava nem provocava, mas ajudava seu pequeno companheiro quando este estava em dificuldades e explicava quando ele não conseguia entender. Sua vez, Robin adorava-o, considerava o modelo do perfeito garotão e humildemente imitava-o em tudo o que podia. Essas tentativas de Robin de imitar seu companheiro eram com frequência muitíssimo cómicas, pois, uma obscura lei psicológica, palavras e atos em si mesmos muito sérios se tornam cómicos assim que são copiados. E quanto mais acuradamente, caso a imitação seja uma paródia deliberada, tanto mais engraçada, pois uma imitação exagerada de alguém que conhecemos não nos faz rir tanto quanto uma que seja quase indistinguível do original. A imitação ruim só é cômica quando se trata de ato de lisonja sincera e esforçada que não dá certo. As imitações de Robin eram na maioria dessa espécie. Suas tentativas heroicas e fria caçadas de executar as façanhas de força e habilidade que Guido podia fazer com facilidade eram primorosamente engraçadas. E suas imitações cuidadosas dos hábitos e maneirismos de Guido não eram menos divertidas. Mais cômico que tudo, porque levada a cabo com mais seriedade, e mais estranho no imitador, era a imitação que Robin fazia de Guido pensativo. Guido era uma criança pensativa, dada a devaneios e abstrações repentinas. Podia se encontrá-lo sentado a um canto, queixo na mão, cotovelo no joelho, mergulhado, a julgar pelas aparências, na mais profunda meditação. E às vezes, mesmo no meio da brincadeira, ele de repente parava e se postava, mãos atrás das costas, testa frioanzida, olhando o chão. Quando isso acontecia, Robin ficava amedrontado e um pouco inquieto. Em espantado silêncio ele olhava para o companheiro. Guido, dizia baixinho, Guido. Mas Guido geralmente estava preocupado demais para responder. E Robin, não se aventurando a insistir, esgueirava-se para perto dele e, colocando-se o mais possível na atitude de Guido. Parado napoleonicamente, mãos juntas atrás das costas, ou sentado na posição do Lourenço. O magnífico, de Michelangelo Traço, tentava meditar também. Mas no fim de um minuto ele começava a ficar impaciente. A meditação não era seu forte. Guido, ele chamava de novo, mais alto, Guido. E pegava-lhe a mão e tentava puxá-lo. Às vezes Guido despertava de seu devaneio e voltava à brincadeira interrompida. Às vezes não ligava. Melancólico, perplexo, Robin tinha que ir brincar sozinho. E Guido continuava sentado de pé, imóvel. E seus olhos, se alguém os observasse, eram lindos em sua calma grave e pensativa. Eram olhos grandes, separados e, o que era estranho em uma criança italiana de cabelos escuros. De uma luminosa cor pálida azul acinzentada. Não eram sempre graves e calmos, como nesses momentos pensativos. Quando estava brincando, quando falava ou ria, eles se acendiam. E a superfície desses dois claros lagos de pensamentos parecia, assim dizer, ser sacudida e transformar-se em brilhantes ondas de clarões de sol. Acima desses olhos a testa era bonita, alta, reta e abobadada em uma curva que era como a curva sutil de uma pétala de rosa. O nariz era reto, o queixo pequeno e um tanto pontudo. A boca caía um pouco tristemente nos cantos. Tem um instantâneo das duas crianças sentadas juntas no parapeito do terraço. Guido está sentado quase de frente para a câmera. Mas olhando um pouco para o lado e para baixo, as mãos estão cruzadas no colo e expressão. A postura são pensativas, graves, absortas. É Guido num daqueles momentos de abstração em que ele mergulhava mesmo no meio de uma risada ou brincadeira. Subtei completamente. Como se tivesse de repente decidido ir embora e tivesse deixado o corpo silencioso e belo. Como uma casa vazia, esperando sua volta. E a seu lado está sentado o pequeno Robinho, voltando-se para olhar para ele. O rosto um pouco desviado da câmera, mas a curva da face mostrando que ele está sorrindo. Uma das mãozinhas, erguida, está presa no alto de um gesto. A outra agarra a manga de Guido, como se insistisse para que ele fosse brincar. E as pernas pendentes do parapeito foram vistas pela máquina pescante em meio a um movimento impaciente. Ele está prestes a escorregar para o chão e correr para brincar de esconder no jardim. Todas as características essenciais de ambas as crianças estão nesse pequeno instantâneo. Se Robinho não fosse Robinho, eu quase queria que ele fosse Guido, costumava dizer Elizabeth. Mesmo naquela em que eu não tinha interesse particular pela criança, concordei com ela. Guido me parecia um dos garotinhos mais encantadores que eu já conhecera. Não éramos os únicos a admirá-lo. A signora Bondi, quando vinha nos visitar nos intervalos amigáveis entre nossas brigas, estava constantemente falando nele. Uma criança tão linda, tão linda. Ela exclamava com entusiasmo. É realmente uma que ele pertence a camponeses que não podem vesti-lo direito. Se ele fosse meu, eu o vestiria de veludo preto. Ou pequenos calções brancos e uma camisa de malha de seda com uma lestra vermelha no colarinho e nos punhos. Ou talvez uma roupa de marinheiro branca ficasse bonita. E no inverno um pequeno casaco de pele, com um boné de pele de esquilo, e possivelmente botas russas. Sua imaginação estava descontrolada. E deixaria os cabelos dele crescerem, como os de um pagem. E mandaria cachear só um pouquinho nas pontas. E uma freia anjarreta no meio da testa. Todos iam virar para olhar para nós se eu o levasse comigo à vila Tornaboni. O que você quer? Eu gostaria de dizer a ela. Não é uma criança. É um boneco de corda ou um macaco amistrado. Mas não falei isso. Em parte porque não conseguia lembrar do italiano para boneco de corda. E em parte porque não queria correr o risco de ter outro aumento de 15 cento no aluguel. Ah, se pelo menos eu tivesse um garotinho como esse. Ela suspirou e modestamente baixou as pálpebras. Adoro crianças. Às vezes penso em adotar uma. Isto é, se meu marido o permitisse. Pensei no coitado do velho cavaleiro sendo arrastado na esteira de seu maremano branco e sorri interiormente. Mas não sei se ele permitiria. Continuava a se ignora. Não sei se ele permitiria. Ficou em silêncio um momento. Como se pensasse em uma ideia nova. Poucos dias depois. Quando estávamos sentados no jardim depois do almoço. Bebendo nosso café. O pai de Guido. Em vez de passar com um cumprimento e o costumeiro e alegre bom dia. Parou a nossa frente e começou a falar. Era um belo homem. Não muito alto. Mas bem proporcionado. De movimentos rápidos e elásticos e cheio de vida. Tinha um rosto magro e moreno. Com feições como as de um romano iluminado pelo par de olhos de aparência mais inteligente que já seis. Seus olhos exibiam quase inteligência demais quando. Como acontecia com freia quência. Ele tentava. Com a mais perfeita freionquesa e inocência infantil. Enganar alguém ou conseguir alguma coisa de alguém. Nessas ocasiões. A inteligência reluzia malandramente. Deliciando-se de si mesma. O rosto podia ser esperto. Impassivo ou quase imbecil em sua expressão. Mas os olhos nessas ocasiões denunciavam-no inteiro. Sabia-se. Quando eles brilhavam assim. Que era preciso ter cuidado. Naquele dia. No entanto. Não havia luzes perigosas neles. Ele não queria nada de nós. Nada de valor. Apenas conselhos. Que é um artigo. Ele sabia. Que muita gente está ansiosa a dar. Mas ele queria conselhos sobre o que era. Para nós. Um assunto um tanto delicado. Sobre a signora Bondi. Carlo muitas vezes reclamara dela conosco. O velho é bom. Ele nos disse. Muito bom e generoso. O que significava. Ouso dizer. Entre outras coisas. Que ele podia ser enganado com facilidade. Mas a esposa. Bem. Aquela mulher era um animal. E então passou as histórias de sua cupidez insaciável. Ela estava sempre exigindo mais da metade da produção. Que. Pelas leis do sistema de meias. Era direito do proprietário. Reclamou das suspeitas dela. Estava sempre acusando de ações erradas ou de roubo. Ele. Bateu no peito. A personificação da honestidade. Reclamou da avareza miúpe. Ela não queria gastar o suficiente com esterco. Não queria lhe comprar outra vaca. Não queria instalar luz elétrica no estábulo. E fomos solidários. Mas com cautela. Sem expressar uma opinião muito forte sobre o assunto. Os italianos são maravilhosamente evasivos em sua fala. Não soltam nada para seu interlocutor até terem certeza que é certo. Necessário e. Acima de tudo. Seguro fazê-lo. Vivíamos entre eles. Havia tempo suficiente para imitar sua cautela. Cedo ou tarde. O que havíamos dito a Carlos certamente voltaria a se ignorar a bonde. Nada se ganharia com um desgaste desnecessário nas nossas relações com a dama. Apenas outros quinze cento. Muito provavelmente. Seriam perdidos. Nesse dia ele não estava exatamente reclamando. Mas sim sentindo-se perplexo. A signora o mandar a chamar. Parecia. E lhe perguntar a se ele gostaria que ela lhe fizesse uma oferta. Era tudo muito hipotético. Com a cautela do estilo italiano. Para adotar o pequeno Guido. O primeiro instinto de Carlos fora dizer que não gostava da ideia. Mas uma resposta sim implicaria algum nível de comprometimento. Preferiu dizer que pensaria a respeito. E agora nos estava pedindo conselho. Faça o que você achar melhor. Foi o que realmente respondemos. Mas demos a entender. Freia em claramente. Que achávamos que a signora a bonde não seria uma madrasta muito boa para a criança. E Carlos estava inclinado a concordar. Além disso. Ele era muito apegado ao garoto. Mas o caso é que. Se ela realmente resolver ter a criança. Não há o que não faça para conseguir. Concluiu ele com tristeza. Era claro para mim que ele também gostaria que os físicos usassem as mulheres desocupadas e sem filhos e de temperamento forte antes de lidarem com o átomo. Mesmo assim. Reflete. Observando-o afastar-se pelo terraço. Cantando a plenos pulmões. Ali há força. Há vida suficiente nesses membros elásticos. Atrás desses olhos cinzentos brilhantes. Para armar uma boa briga. Mesmo contra as energias vitais acumuladas da signora bonde. Poucos dias depois disso. Meu gramofone e duas ou três caixas de discos chegaram da Inglaterra. Eram para nós um grande conforto no alto do morro. Fornecendo a única coisa de que aquela solidão espiritualmente fértil. Do outro modo. Uma perfeita ilha para a família Robinson Suíça. Não dispunha. Música. Hoje em dia não há muita música para ouvir em Florença. Foi-se a enquidotor. Burney podia viajar pela Itália ouvindo uma sucessão infinda de novas óperas, sinfonias, quartetos, cantatas. Acabaram-se os dias em que um músico erudito, inferior apenas ao reverendo padre Martini de Bolonha, podia admirar o que os camponeses cantavam e os músicos ambulantes dedilhavam e tocavam em seus instrumentos. Viajei semanas através da península e mal ouvi uma nota que não fosse Salomé ou a Canção dos Fascistas. Pobres em tudo o que faça a vida agradável ou mesmo suportável. As metrópoles do Norte são ricas em música. Talvez seja o único incentivo que um homem razoável pode encontrar para viver lá. As outras atrações. Alegria organizada. O povo. A conversa. Os prazeres sociais traço. Que são elas? Afinal, senão um despêndio de espírito que nada compra. E o freio? A escuridão. A sujeira. A umidade e a miséria. Não, onde não haja uma necessidade que nos detenha, a música pode ser o único incentivo. E isso, graças ao engenhoso Edson, pode agora ser carregado numa caixa a ser aberta em qualquer eremitério que tenhamos escolhido para visitar. Pode-se viver em Benin, ou no Niatum, ou Tosé ou no Saara, e mesmo assim escutar quartetos de Mozart e Seleções do Cravo Bem Temperado, a Quinta Sinfonia e o Quinteto para Clarinete de Brahms, ou Motetos de Palestrina. Carlos, que disser a estação com a mule e a carroça para buscar o caixote, estava muitíssimo interessado no aparelho. Vai se ouvir música novamente, ele disse, observando-me desempacotar o gramofone e os discos. É difícil fazer muita coisa sozinho. Mesmo assim, pensei, ele consegue fazer muito. Nas noites quentes costumávamos escutá-lo, sentado à porta de sua casa, tocando seu violão e cantando baixinho. O filho mais velho aguçava a melodia no bandolim, e às vezes toda a família entrava, e a escuridão enchia-se com seu canto apaixonado e rouco. Cantavam principalmente canções de pé de grota, e as vozes escorregavam macias de uma nota a outra. Subiam preguiçosamente ou saltavam com súbitas ênfases soluçantes de um tom para outro. À distância e sob as estrelas o efeito não era desagradável. Antes da guerra, prosseguiu ele traço, nos tempos normais, e Carlo tinha uma esperança, até mesmo uma crença, de que os tempos normais estavam voltando e que a vida logo seria tão fácil e barata quanto tinha sido nos dias antes do dilúvio traço. Eu costumava ir ouvir as óperas no Politeama. Ah, eram magníficas. Mas agora custa cinco liras para entrar. Demais, concordei. Você tem outro vatório? Ele perguntou. Sacudi a cabeça. O Rigoleto. Infelizmente, não. A boheme. Fanciula de Oeste. Pagliati. Tive que continuar a decepcioná-lo. Nem mesmo a Norma. Ou Barbieri. Coloquei Batistini em Lacidarem, de Dom Giovanni. Ele concordou que o coro era bom, mas pude ver que ele não gostava muito da música. Que não. Ele achou difícil explicar. Não é como Pagliati. Disse afinal. Não é arrebatador? Opini. Usando uma palavra que eu tinha certeza que lhe era familiar. Pois ela ocorre em todo discurso político e em todo artigo patriota na Itália. Não é arrebatador? Ele concordou. E eu refleti que é precisamente pela diferença entre Pagliati e Dom Giovanni. Entre o arrebatador e o não arrebatador. Que o gosto musical moderno é separado do antigo. A corrupção do melhor. Reflete. É o pior. Beethoven ensinou a música a arrebatar com sua paixão intelectual e espiritual. Ela continua arrebatando desde então. Mas com a paixão de homens inferiores. Indiretamente. Pensei. Beethoven é responsável. Parcifal. Pagliati e o poema de fogo. Ainda mais indiretamente Sansão e Dalíli pelo Foxtrot e Vi. Clinto Mi. As melodias de Mozart podem ser brilhantes. Memoráveis e contagiosas. Mas não arrebatam. Não nos pegam entre o vento e a água. Não lançam ouvinte a éstases eróticos. Suspeito que Carlos e seus filhos mais velhos acharam o gramofone uma decepção. Eram educados demais. No entanto. Para dizê-lo. Simplesmente deixaram. Depois dos primeiros dias. De se interessar pela máquina e pela música que ela tocava. Preferiam o violão e seu próprio canto. Guido. Outro lado. Ficou imensamente interessado. E ele gostava. Não das alegres canções de danças. A cujos ritmos agudos nosso pequeno Robinho adorava sair marchando em volta da sala. Fingindo ser um regimento inteiro de soldados. Mas da coisa verdadeira. O primeiro disco que ele ouviu. Lembro-me. Foi o do movimento lento do concerto em ré menor para dois violinos. De baixo. Foi o disco que coloquei assim que Carlos saiu. Ele me parecia. Assim dizer. A peça de música mais musical com que poderia refrescar minha mente a muito sedenta. A mais friasca e clara das poções. O movimento estava no início e começava a desdobrar suas belezas puras e melancólicas. Segundo as leis da lógica intelectual mais exigentes. Quando as duas crianças, Guido a frente e o pequeno Robinho seguindo-o sem fôlego, entraram na sala vindos da logia. Guido estacou diante do gramofone e ele ficou imóvel, ouvindo. Seus olhos claros azuis acinzentados arregalaram-se. Fazendo um pequeno gesto nervoso que eu confrei. E quem se a já notara nele antes. Ele beliscava o lábio inferior com o polegar e o indicador. Deve ter um excelente fôlego, pois percebi que, depois de escutar alguns segundos, ele expirou com força e inspirou nova lufada de ar fresco. Um instante olhou para mim. Um olhar interrogador, atônito, arrebatado o traço. Deu uma risadinha que terminou numa espécie de estremecimento nervoso e tornou-o a virar-se para a fonte de sons incríveis. Humildemente imitando seu camarada mais velho, Robin também tinha tomado seu lugar em frente ao gramofone. Na mesma posição exata, olhando de relance para Guido de vez em quando para se certificar de que estava fazendo tudo certo. Até mesmo beliscando o lábio. Mas depois de um minuto ele ficou entediado. Soldados, disse, voltando-se para mim. Eu quero soldados. Como em Londres. Ele se lembrava do Ratim e das alegres marchas em volta da sala. Levei o dedo aos lábios. Depois, sussurrei. Robin conseguiu permanecer em silêncio imóvel uns outros vinte segundos. Depois agarrou Guido pelo braço. Gritando, Vieny, Guido. Soldados. Soldati. Vieny, Juocari, Soldati. Foi então que pela primeira vez seis Guido impaciente. Vai, exclamou ele com raiva. Deu um tapa da mão de Robin que o agarrava e empurrou-a bruscamente. E inclinou-se para mais perto do instrumento. Como se para compensar. Ouvindo mais intensamente o que a interrupção o fizera perder. Robin olhou para ele atônito. Uma coisa dessas nunca tinha acontecido antes. Então rompeu em choro e veio me pedir consolo. Quando fizeram as pazes. E Guido estava sinceramente arrependido. Era tão bonzinho quanto sabia ser quando a música terminou. E sua mente estava livre para pensar em Robin de novo o traço. Eu lhe perguntei se tinha gostado da música. Ele disse que tinha achado bonito. Mas belo em italiano é uma palavra vaga demais. Pronunciada com muita facilidade e frequência. Para significar muita coisa. De que você gostou mais? Insisti. Pois ele parecia ter gostado tanto que fiquei curioso para descobrir o que realmente o impressionara. Ele ficou em silêncio um momento. Freanzindo a testa pensativamente. Bem. Gostei do pedaço que era assim. Disse afinal. E cantarolou uma longa frease. E havia aquela outra coisa cantando ao mesmo tempo. Mas que são essas coisas que cantam assim? Chamam-se violinos. Falei. Violinos. Ele assentiu. Bem. O outro violino faz assim. Tornou a cantarolar. Que a gente não consegue cantar os dois ao mesmo tempo. E o que há nesta caixa? Que é que faz esse barulho? A criança derramava suas perguntas. Respondi-lhe o melhor que pude. Mostrando-lhe as pequenas espirais no disco. A agulha. O diafriagma. Disse-lhe para lembrar como a corda do violão tremia quando alguém tangia. O som é um estremecimento no ar. Eu lhe disse. E tentei explicar como esses estremecimentos são impressos no disco preto. Guido ouviu-me com muita seriedade. A sentindo de vez em quando. Eu tinha a impressão de que ele entendia perfeitamente tudo o que eu estava dizendo. A essa altura, no entanto, o pobre Robin estava tão horrivelmente entediado que dele tive que mandar as duas crianças saírem para brincar no jardim. Guido obedeceu. Mas eu podia ver que ele teria preferido ficar dentro de casa ouvindo mais música. Pouco mais tarde. Quando olhei para fora. Ele estava escondido no recesso escuro do grande loureiro. Rurgindo como um leão. E Robin rindo. Mas um pouco nervoso. Como se tivesse medo que o horrível barulho pudesse possivelmente ser mesmo. Afinal, o rugido de um leão de verdade. Batia na moita com uma vara. Gritando. Saia. Saia. Quero atirar em você. Depois do almoço. Quando Robin subiu para dormir à cesta. Ele reapareceu. Posso ouvir a música agora. Pediu. E durante uma hora ficou sentado diante do instrumento. A cabeça ligeiramente caída para um lado. Escutando enquanto eu colocava disco após disco. Daí em diante ele veio todas as tardes. Logo conhecia toda a minha discoteca. Tinha suas preferências e antipatias. E pediu que queria cantar olhando o tema principal. Não gosto desta. Disse do tio Eulens Pregeu. Diz Strauss. É como quando cantamos em casa. Não é exatamente igual. Mas mesmo assim é bem parecido. O senhor entende? Ele olhou para nós perplexo e suplicante. Como se nos implorasse para entendermos o que ele queria dizer e poupá-lo de continuar explicando. A sentimos. Guido continuou. E o final parece que não sai propriamente do começo. Não é como aquela que o senhor tocou na primeira vez. Ele cantarou um ou dois compassos do movimento lento do concerto em Ré menor de baixo. Não é como dizer. Todos os meninos gostam de brincar. Guido é um menino. Portanto Guido gosta de brincar. Sugeri. Ele freziu a testa. É. Talvez seja isso. Disse finalmente. Aquela que o senhor tocou primeiro é mais assim. Mas sabe. Acrescentou. Com um apego excessivo à verdade e traço. Não gosto tanto de brincar quanto Robinho. Wagner estava entre suas ojerizas. E também Debussy. Quando toquei o disco de um dos arabescos de Debussy. Ele disse. Que ele diz a mesma coisa muitas vezes seguidas. Deveria dizer alguma coisa nova. Ou continuar. Ou fazer a coisa crescer. Será que ele não consegue pensar em alguma coisa diferente? Mas censurava menos o apresme de Dunfaune. As coisas têm vozes lindas. Comentou. Mozart enchi o de satisfação. O dueto de Dom Giovanni. Que seu pai tinha achado insuficientemente arrebatador. Encantou Guido. Mas ele preferia os quartetos e as peças de orquestra. Gosto mais de música do que de canto. Ele disse. Refletiu que a maioria das pessoas gosta mais de canto do que de música. São mais interessadas no executante do que naquilo que ele executa. E acham a orquestra em pessoal menos emocionante do que o solista. O toque do pianista é um toque humano. E o dó agudo da soprano é uma nota pessoal. É causa do toque dele. Dessa nota. Que as plateias enchem as salas de concertos. Guido. No entanto. Preferia a música. É verdade que ele gostava de lacidarem. Gostava de devieniar a la finestra. Achava a X-Suave Zefireto tão linda que quase todos os nossos concertos tinham que começar com ela. Mas ele preferia as outras coisas. A abertura do Figaro era uma de suas favoritas. Há uma passagem. Não muito distante do início da peça. Em que os primeiros violinos de repente sobem como um foguete até as alturas da beleza. Quando a música se aproximava desse ponto. Eu costumava ver um sorriso desenvolvendo-os e aos poucos iluminando o rosto de Guido. E quando. Pontualmente. A coisa acontecia. Ele batia palmas e ria alto de prazer. Aconteceu que no outro lado do mesmo disco estava gravada a abertura Egmont. De Beethoven. Ele gostava dela quase mais que do Figaro. Tem mais vozes. Explicou. E eu fiquei deliciado com a agudeza de sua crítica. Pois é precisamente na riqueza de sua orquestração que Egmont supera Figaro. Mas o que o perturbava mais que qualquer outra coisa era a abertura Coriolano. O terceiro movimento da quinta sinfonia. O segundo movimento da sétima. O movimento lento do concerto imperador. Todas essas coisas estavam no páreo. Mas nenhum me o citava tanto quanto a Coriolano. Um dia ele me fez tocá-la três ou quatro vezes seguidas. Depois guardou-a. Acho que não quero mais ouvir isso. Disse. Que não. É muito. Muito. Hesitou. Muito grande. Disse finalmente. Eu não a compreendo de verdade. Toque aquela que faz assim. Ele cantarolou uma frease do concerto em Ré menor. Gosta mais desta? Perguntei. Ele sacudiu a cabeça. Não é exatamente isso. Mas é mais fácil. Mais fácil. Aquela palavra me parecia um tanto estranha. Aplicada abaixo. Eu a compreendo melhor. Certa tarde. Quando estávamos no meio de nosso concerto. A signora bondi surgiu. Começou de imediato a ser exageradamente carinhosa com a criança. Beijava. Dava tapinhas em sua cabeça. Fazia os elogios mais disparatados de sua aparência. Guido afastou-se dela. E você gosta de música? Perguntou ela. A criança sentiu. Acho que ele tem o dom. Falei. De qualquer maneira, tem um ouvido maravilhoso e um poder de escutar e criticar que nunca seja em uma criança da idade dele. Estamos pensando em alugar um piano para ele aprender. Um momento depois eu me amaldiçoava a minha freionquesa indevida ao elogiar o garoto. Pois a signora bondi começou imediatamente a protestar que se pudesse se encarregar da educação do menino ele iria dar-lhe os melhores professores, fazer seu talento brotar, fazer dele um maestro, e, além disso, uma criança prodígio. E naquele momento, tenho certeza, ela se via sentada maternalmente, de pérolas e setim preto, junto ao enorme Steinway, enquanto um guido angélico, vestido como o pequeno Lord Fauntleroy, executava Lizge Shopping para a delícia de um auditório repleto. Ela via os remalhetes e todos os elaborados tributos florais, ouvia os aplausos e as poucas palavras bem escolhidas com que os maestros veteranos, comovidos quase até as lágrimas, saudariam o aparecimento do pequeno gênio. Ter a criança para se tornou-se mais que nunca importante para ela. Você a deixou bem voraz, disse Elizabeth, depois que a signora bondi tinha ido embora. É melhor lhe dizer da próxima vez que você estava enganado e que o garoto não tem o menor talento musical. No devido tempo o piano chegou. Depois de lhe dar um mínimo de instrução preliminar, soltei Guido nele. Ele começou tirando-se mesmo as melodias que escutara, reconstruindo as harmonias onde elas estavam encrustadas. Depois de umas poucas lições, ele entendia os rudimentos da notação musical e podia ler uma passagem simples à primeira vista, embora devagar. Todo o processo de ler ainda era estranho para ele. De alguma forma ele compreendia as letras, mas ninguém ainda lhe tinha ensinado a ler palavras e freazes inteiras. Quando voltei a ver a signora bondi, aproveitei a ocasião para segurar-lhe que Guido me decepcionara. Seu talento musical não existia, de verdade. Ela declarou lamentar muito, mas pude ver que nenhum momento acreditou em mim. Provavelmente achou que também estávamos querendo o garoto e pretendíamos guardar a criança prodígio para nós mesmos antes que ela conseguisse entrar com seu pedido. Privando-a assim do que ela considerava quase como seu direito feudal. Pois, afinal, eles não eram os seus camponeses. Se alguém fosse lucrar adotando a criança, devia ser ela. Contato e diplomacia. Ela renovou suas negociações com Carlo. O garoto, ela o declarou, era um gênio. Fora o cavaleiro estrangeiro quem lhe dissera isso. E não havia dúvida de que ele era o tipo de homem que entendia dessas coisas. Se Carlo deixasse que ela adotasse o menino, ia fazer com que estudasse. Ele se tornaria um grande maestro. Com contratos na Argentina e nos Estados Unidos, em Paris e Londres. Ganharia milhões e milhões. Pense em Caruso. Exemplo. Uma parte dos milhões. Ela explicou. Naturalmente viria para Carlo. Mas antes que eles começassem a aparecer, esses milhões, o garoto teria que estudar. Os estudos, no entanto, eram muito caros. Em seu próprio interesse, assim como no de seu filho, ele devia deixar que ela se encarregasse da criança. Carlo disse que iria pensar. E novamente procurou nosso conselho. Sugerimos que seria melhor, de qualquer maneira, esperar um pouco e ver os progressos do menino. Ele fez grandes progressos. Apesar de minha declaração a Signora Bondi. Todas as tardes, enquanto Robin dormia, ele vinha para seu concerto e sua aula. Estava indo muito bem na leitura. Seus dedinhos estavam adquirindo força e agilidade. Mas o que para mim era mais interessante era que ele começava a criar pequenas peças conta própria. Algumas delas eu transcrevi enquanto ele tocava, e ainda as tenho. A maior parte, mais estranho que seja, como pensei na E, são canones. Ele tinha paixão canones. Quando lhe expliquei os princípios dessa forma, ele ficou encantado. É lindo. Disse com admiração. Lindo, lindo. E tão fácil. Novamente a palavra me surpreendeu. O canone não é, afinal, tão obviamente simples. Daí em diante ele passou a maior parte de seu tempo ao piano trabalhando em pequenos canones para seu próprio divertimento. Eram com frequência muito engenhosos. Contudo, na invenção de outros tipos de música ele não se mostrou tão fértil quanto eu esperara. Compôs e harmonizou uma ou duas arazinhas solenes como hinos. Além de algumas peças mais rápidas. Ao espírito da marcha militar. Eram extraordinárias. É claro, ser invenções de uma criança. Mas muitas crianças podem fazer coisas extraordinárias. Somos todos gênios aos 10 anos de idade. Em, minha expectativa era de que Guido fosse uma criança que se tornaria um gênio aos 40. Nesse caso o que era extraordinário para uma criança comum não era extraordinário o suficiente para ele. Não chega a ser um Mozart. Concordamos. Ao tocar suas pequenas peças. Devo confessar que me senti quase ofendido. Qualquer coisa a menos que um Mozart. Me parecia. Não valia ponto. Ele não era um Mozart. Não. Mas era alguém. Como eu descobriria. Tão extraordinário quanto ele. Foi numa manhã no início do verão que fiz a descoberta. Estava sentado na sombra quente de nossa varanda virada para o oeste. Trabalhando. Guido e Robinho brincavam no pequeno jardim cercado. Embaixo da varanda. Absorto em meu trabalho. Acho que foi só depois de o silêncio ter se prolongado um tempo considerável que tomei consciência de que as crianças estavam fazendo pouquíssimo barulho. Não havia gritos nem correrias. Apenas uma conversa tranquila. Sabendo experiência que quando as crianças estão sossegadas e isso geralmente significa que estão absortas em alguma deliciosa encrenca. Levantei-me da cadeira e olhei cima da balaustrada para ver o que estavam fazendo. Imaginava pegá-los brincando com água. Fazendo uma fogueira. Cobrindo-se de piche. Mas o que na verdade se esforguido demonstrando nos paralelepípedos com um bastão queimado. Que o quadrado da hipotenusa de um triângulo regular é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados. Ajoelhado no chão. Ele desenhava com a ponta enegrecida do bastão nas pedras. E Robinho. Ajoelhado da mesma maneira a seu lado. Estava ficando. Eu podia perceber. Meio impaciente com esse jogo tão lento. Guido. Ele chamou. Mas Guido não prestou atenção. Freiozindo a testa pensativamente. Ele continuou seu diagrama. Guido. A criança mais nova inclinou-se e virou o pescoço para olhar para o rosto de Guido. Que você não desenhe um trem. Depois. Disse Guido. Mas só quero mostrar isto para você primeiro. É tão lindo. Acrescentou. Tentando iludi-lo. Mas eu quero um trem. Insistiu Robinho. Daqui a pouco. Espere só um momento. O tom era quase implorante. Robinho armou-se de paciência renovada. Um minuto mais tarde Guido terminava seus dois diagramas. Pronto. Exclamou em tom triunfante. E endireitou-se para olhar para eles. Agora vou explicar. E passou a provar o teorema de Pitágoras. Não a maneira de Euclides. Mas o método mais simples e satisfatório que. Muito provavelmente. For empregado pelo próprio Pitágoras. Ele tinha desenhado um quadrado e dividido esse quadrado. Com um par de perpendiculares cruzadas. Em dois quadrados e dois retângulos iguais. Os retângulos iguais. Ele dividiu suas diagonais em quatro triângulos retângulos iguais. Os dois quadrados então são vistos como os quadrados em dois lados de qualquer desses triângulos. Excluindo-se a hipotenusa. Esse era o primeiro diagrama. No segundo ele pegou os quatro triângulos retângulos nos quais os retângulos tinham sido divididos e redistribuiu-os em volta do quadrado original. De modo que seus ângulos retos enchiam os cantos do quadrado. As hipotenusas voltadas para dentro. E os lados maiores e menores dos triângulos em continuação ao longo dos lados do quadrado. Assim o quadrado original é redividido em quatro triângulos retângulos e o quadrado na hipotenusa. Os quatro triângulos são iguais aos dois retângulos da divisão original. Portanto o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos dois quadrados. Os quadrados nos outros dois lados. Nos quais, com os retângulos, o quadrado original tinha sido dividido no início. Em linguagem muito pouco técnica. Mas de forma clara e com uma lógica implacável. Guido expôs sua prova. Robin escutava, com uma expressão de perfeita incompreensão em seu rosto brilhante e sardento. Treino. Ele repetia de vez em quando. Treino. Faça um trem. Daqui a pouco, implorava Guido. Espere um momento. Mas favor olhe para isto. Favor. Pedia ele. Solete. É tão lindo. É tão fácil. Tão fácil. O teorema de Pitágoras parecia, para mim, explicar as predileções musicais de Guido. Não era um Mozart criança que estiveramos alimentando. Era um pequeno arquimedes com um dom musical incidental. Como a maioria dos de sua espécie. Treino. Treino. Gritou a Robin, cada vez com mais impaciência à medida que a explicação prosseguia. E quando Guido insistiu em continuar com sua prova, ele perdeu a paciência. Cativo Guido. Gritou. E começou a golpeá-lo com os punhos. Está certo. Disse Guido resignadamente. Vou fazer um trem. E com seu galho carbonizado começou a rabiscar nas pedras. Fiquei olhando em silêncio um momento. Não era um trem muito bom. Guido podia ser capaz de inventar sozinho e provar o teorema de Pitágoras. Mas não era um grande desenhista. Guido. Chamei. As duas crianças voltaram-se e olharam para cima. Quem lhe ensinou a desenhar esses quadrados? Era concebível. Claro. Que alguém pudesse ter ensinado a ele. Ninguém. Ele sacudiu a cabeça. Então, meio ansioso, como se tivesse medo de que pudesse haver algo errado em desenhar quadrados. Possa desculpar-se a explicar. Sabe, é que isso me pareceu tão bonito. Porque esses quadrados, apontou para os dois quadrados pequenos da primeira figura, são do mesmo tamanho deste. E, indicando o quadrado nipotenusa no segundo diagrama, ergueu os olhos para mim com um sorriso conciliador. Assenti. É muito bonito. Falei. Muito bonito mesmo. Uma expressão de alívio deliciado surgiu em seu rosto. Ele riu com prazer. Entende. É assim. Continuou. Ansioso me iniciar no glorioso segredo que tinha descoberto. Corta-se esses dois quadrados compridos. Ele queria dizer os retângulos, em duas fatias. E então ficam quatro fatias, todas iguais. Por quê? Por quê? Ah, eu devia ter dito isso antes. Porque esses quadrados compridos são mesmo, causa daquelas linhas. Entende. Mas eu quero um trem. Robin protestou. Debruçado sobre o parapeito da varanda, eu observava as crianças lá embaixo. Pensei na coisa extraordinária que tinha acabado de ver e no que ela representava. Pensei nas enormes diferenças entre os seres humanos. Classificamos os homens pela cor de olhos e cabelos. Pelo formato do crânio. Não seria mais sensato dividi-los em espécies intelectuais? Haveria diferenças ainda maiores entre os tipos mentais extremos do que entre um aborígene australiano e um escandinavo. Essa criança, pensei, quando crescer, será para mim, intelectualmente, o que um homem é para um cachorro. E há outros homens e mulheres que são, talvez, quase como cachorros para mim. Talvez os homens de gênero sejam os únicos homens de verdade. Em toda a história da raça houve apenas poucos milhares de homens verdadeiros. E o resto de nós, o que somos? Animais ensináveis. Sem o auxílio dos homens de verdade, quase nada teríamos descoberto. Quase todas as ideias com que estamos familiarizados nunca poderiam ter ocorrido mentes como as nossas. Plante ali as sementes e elas crescerão. Mas nossas mentes jamais poderiam tê-las gerado espontaneamente. Tem havido nações inteiras de cães. Mas, pensei, épocas inteiras em que nenhum homem nasceu. Dos obtusos egípcios, os gregos pegaram a experiência crua e normas empíricas e fizeram ciências. Mais de mil anos se passaram antes que Arquimedes tivesse um sucessor comparável. Houve somente um Buda, um Jesus, apenas um Bashi que conheçamos, um Michelangelo. É puro acaso, perguntei a mim mesmo, que nasce um homem de vez em quando. O que faz toda uma constelação deles nascer na mesma e de um único povo? Taine achava que Leonardo, Michelangelo e Rafael tinham nascido quando nasceram porque estava pronta para grandes pintores e o ambiente italiano era adequado. Na boca de um friancês nacionalista do século XIX essa doutrina é estranhamente mística. E não deixa de poder ser verdadeira. Mas e os que nasceram fora de E? Black, exemplo, e quanto a esses? Esta criança, pensei, tem a sorte de ter nascido numa E em que poderá fazer bom uso de sua capacidade. Encontrará os mais elaborados métodos analíticos à sua espera. Terá atrás de si uma experiência prodigiosa. Suponhamos que ele tivesse nascido enquanto construía um Stonehenge. Ele poderia ter passado a vida inteira descobrindo os rudimentos. Tentando adivinhar onde poderia ter uma chance de prová-los. Se tivesse nascido na da conquista normanda, teria tido que lutar com todas as dificuldades preliminares criadas. Um simbolismo inadequado levaria longos anos. Exemplo, para aprender a arte de dividir Mcky Kikuxi e Mckxix. Em cinco anos, hoje em dia, ele aprenderá o que precisou de gerações e gerações de homens para ser descoberto. E pensei no destino de todos os homens nascidos tão irremediavelmente fora de tempo que pouco ou nada conseguiam fazer de valor. Beethoven nascido na Grécia, pensei, teria que se contentar em tocar melodias simples na flauta ou na lira. Naquele ambiente intelectual não lhe teria sido possível imaginar a natureza da harmonia. As crianças no jardim tinham passado de desenhar trens a brincar de trens. Troteavam em círculos, com as bochechas redondas e cheias e os lábios freanzidos. Como o anjo que simboliza um vento, Robin fazia puff e puff e guido, segurando a barra de sua camisa. Arrastava os pés atrás dele, apitando. Andavam para frente, recuavam, paravam em estações imaginárias. Entravam em desvios, rugiam sobre pontes, atravessavam túneis. De vez em quando colidiam e descarrilavam. O jovem Arquimedes parecia tão feliz quanto o pequeno e louro bárbaro. Poucos minutos antes ele se ocupava com o teorema de Pitágoras. Agora, apitando sem descanso ao longo de trilhos imaginários, ele estava perfeitamente feliz em andar para frente e para trás entre os canteiros de flores, entre os pilares do terraço, para dentro e para fora dos túneis escuros do loureiro. O fato de ser um futuro Arquimedes não impede que a pessoa seja uma criança normal e feliz. Pensei nesse estranho talento, específico e separado do resto da mente, quase independente da experiência. As típicas crianças prodígio desenvolvem-se na música e na matemática. Os demais talentos amadurecem devagar sob a influência da vivência e do crescimento emocional. Até os 30 anos Balzac nada demonstrara-se não inapetidão, mas aos 4 o pequeno Mozart já era músico, e alguns dos trabalhos mais brilhantes de Pascal foram produzidos antes que ele saísse da adolescência. Nas semanas que se seguiram, alternei as aulas diárias de piano com aulas de matemática. Mais do que aulas, eram insinuações, pois eu apenas dava sugestões, indicava métodos e deixava a criança sozinha desenvolver as ideias em detalhe. Assim apresentei a álgebra mostrando uma outra prova do teorema de Pitágoras. Nessa prova baixa-se uma perpendicular desde o ângulo reto até a hipotenusa I, argumentando a partir do fato de que os dois triângulos assim criados são semelhantes um ao outro e ao triângulo original, e que as proporções que seus lados correspondentes mantêm um com o outro são portanto iguais. Pode-se demonstrar em forma algébrica que C2 mais D2 são iguais a 2 mais B2 mais 2ab, que sua vez, é fácil demonstrar geometricamente, é igual a 2, ou o quadrado da hipotenusa. Guido ficou tão encantado com os rudimentos de álgebra quanto teria ficado se eu lhe tivesse dado uma máquina a vapor e uma lâmpada a álcool metilado para aquecer a caldeira, mais encantado ainda, talvez, pois a máquina iria se quebrar e, permanecendo sempre a mesma, de qualquer maneira teria perdido seu encanto. Ao passo que os rudimentos de álgebra continuavam a crescer e a desabrochar em sua mente com incessante exuberância. Todos os dias ele fazia a descoberta de algo que lhe parecia primorosamente belo. O novo brinquedo era inexaurível em suas potencialidades. Nos intervalos de aplicar álgebra ao segundo livro de Euclides, fazíamos experiências com círculos, enfiávamos bambus na terra seca, medíamos suas sombras em diferentes horas do dia e tirávamos conclusões excitantes de nossas observações. Às vezes, divertimento, cortávamos e dobrávamos folhas de papel para fazer cubos e pirâmides. Certa tarde Guido apareceu carregando cuidadosamente entre as mãos pequeninas e meio sujas um freage do decaedro. É com acento grave e tanto belo, disse, exibindo-nos seu cristal de papel. E quando lhe perguntei como tinha conseguido fazer aquilo, ele simplesmente sorriu e disse que tinha sido muito fácil. Olhei para Elizabeth e ri, mas seria mais simbolicamente acurado. Sentia eu, se tivesse caído de quatro, sacudido o prolongamento imaginário de meu cóccix e latido minha atônita admiração. Era um verão extraordinariamente quente. No início de julho nosso pequeno Robim, desacostumado com essas temperaturas altas, começou a ficar pálido e cansado, andava apático, perdera o apetite e a energia. O médico recomendou o ar da montanha. Resolvemos passar as dez ou doze semanas seguintes na Suíça. Meu presente de despedida para Guido foram os seis primeiros livros de Euclides em italiano. Ele folheou as páginas, olhando em estas e para as figuras. Se ao menos eu soubesse ler direito, disse ele. Sou muito burro, mas agora vou mesmo tentar aprender. De nosso hotel perto de Grindelwald mandamos ao garoto, em nome de Robim, vários cartões postais de vacas, trompas alpinas, chalés suíços, eduês, coisas assim. Não recebemos resposta a esses cartões, mas não esperávamos resposta. Guido não sabia escrever, e não havia razão para que o pai ou as irmãs se dessem ao trabalho de escrever ele. A falta de notícias, assim encaramos, significava boas notícias. E então um dia, no início de setembro, chegou ao hotel uma carta estranha. O gerente aprendera no quadro de avisos no vestíbulo, de modo que todos os hóspedes a vissem e quem quer que julgasse que lhe pertencia pudesse reclamá-la. Passando pelo quadro a caminho do almoço, Elisabeth parou para vê-la. Mas deve ser de Guido, disse. Aproximei-me e olhei para o envelope sobre o ombro dela. Estava sem selo e preta de carimbos postais, escritas a lápis. As grandes maiúsculas espalhavam-se pelo papel. Na primeira linha estava escrito, Alibabo de Robim, e seguia-se uma versão caricata do nome do hotel e do lugar. Em volta do endereço, perplexos funcionários postais tinham rabiscado sugestões de probabilidades. A carta tinha vagado pelo menos duas semanas, de um lado para outro, toda a Europa. Alibabo de Robim, ao pai de Robim, ri, muito esperto de os carteiros terem trazido a carta até aqui. Fui até o escritório do gerente, demonstrei-lhe meu direito à carta e, tendo pago a multa de 50 cêntimos pela falta do celo, fiz com que abrissem o quadro de avisos e me entregassem a carta. Fomos almoçar. A caligrafia magnífica, concordamos, rindo, examinando de perto o endereço. Graças, Euclides, acrescentei. É o que dá deixar-se dominar pela paixão. Mas, quando abri o envelope e li seu conteúdo, parei de rir. A carta era breve e de estilo quase telegráfico. Sono d'á-la padrona, dizia. Não me piasse a rubato e o meu livro não voglio sonar e pivoglio tonar e a casa venga subituguido. Que é? Passei a carta para Elizabeth. Aquela mulher desgraçada agarrou. Respondi. Bustos de homens com chapéus de feltro. Anjos banhados em lágrimas de mármore apagando tochas. Estátuas de menininhas. Figuras veladas. Alegorias e realismos implacáveis. Os ídolos mais estranhos e diversos chamavam e gesticulavam ao passarmos. Impressas indelevelmente em lata e encrustadas na rocha viva. As fotografias marrons expunham-se, sob vidro, em cruzes, pedras tumulares, colunas partidas mais humildes. Senhoras mortas. Na moda geométrica cubista de trinta anos antes. Dois cones de cetim preto com as pontas encontrando-se na cintura. E os braços. Uma esfera perto do cotovelo. Um cilindro polido abaixo o traço. Sorriam tristemente em suas molduras de mármore. Os rostos sorridentes. As mãos brancas eram as únicas coisas humanas reconhecíveis que emergiam da sólida geometria de suas roupas. Homens de bigodes pretos. Homens de barbas brancas. Rapazes barbeados encaravam ou desviavam o olhar para mostrar um perfil romano. Crianças em suas rígidas roupas de festa regalavam os olhos. Sorriam esperançosamente na antecipação do passarinho que surgiria da câmera. Sorriam ceticamente na certeza de que ele não surgiria. Sorriam laboriosos e obedientemente porque eles tinham sido ordenado. Em pontiagudos chalés góticos de mármore os mortos mais ricos repousavam com privacidade. Através de portas gradeadas podia-se entrever pálidos desolados chorando. Gênios procelosos guardando o segredo da tumba. As camadas menos prósperas da maioria dormiam em comunidade. Apertadas mais elegantemente abrigadas sob extensos solos de mármore liso. Em que cada pedra era a boca de uma sepultura. Esses cemitérios continentais. Pensei enquanto Carlo e eu avançávamos entre os mortos. São mais assustadores que os nossos. Porque essas pessoas dão mais atenção a seus mortos que nós. Esse culto primordial aos cadáveres. Esse prestimoso carinho. Seu bem-estar material. Que levava aos antigos a abrigar seus mortos em pedra. Enquanto eles próprios viviam entre bambus e sobre esteiras. Ainda se encontra aqui. Persiste. Pensei. Mais vigorosamente do que conosco. Há milhares de estátuas gesticulando aqui para cada minhão e cemitério inglês. Há mais jazigos de família mais luxuosamente guarnecidos. Do que se encontraria em minha terra. E incrustadas em cada lápide havia fotografias para lembrar os ossos tonados. Poco há uma forma que o deveriam reassumir no dia do juízo. Ao lado de cada uma há pequenas lamparinas pendentes para arder com otimismo no dia de finados. Para o homem que construiu as pirâmides eles estão mais próximos. Pensei. Do que nós. Se eu soubesse. Repetia Carlos sem cessar. Se ao menos eu soubesse. Sua voz me chegava através de minhas reflexões como se de muito longe. Na ocasião ele não se importou nem um pouco. Como eu poderia saber que depois ele ia ficar tão afetado. E ela me enganou. Ela mentiu para mim. Assegurei-lhe mais uma vez que não era culpa sua. Embora. Naturalmente. Fosse. Em parte. Era minha também. Em parte. Eu devia ter pensado na possibilidade de algum modo tomado precauções contra ela. E ele não devia ter deixado a criança ir. Ainda que temporariamente experiência. Ainda que a mulher estivesse pressionando. E a pressão fora imensa. Eles trabalhavam no mesmo lugar. Havia mais de cem anos. Os homens da família de Carlos. E ela fez o velho ameaçar mandá-lo embora. Seria uma coisa horrível deixar o lugar. Além disso. Não seria fácil encontrar outro. No entanto. Ficou bem claro que ele poderia ficar se lhe deixasse o menino. Só pouco tempo. Para começar. Só para ver como ele se saía. Não haveria nenhuma compulsão para que ele ficasse. Se não gostasse. E seria tudo para o bem de Guido. E do pai dele. Também. No final. E aquilo que o inglês tinha dito de que ele não era um músico tão bom como ele tinha pensado. Era obviamente mentira. Puro ciúme e egoísmo. O homem queria ter o mérito para si. Só isso. E o menino. Era óbvio. Não aprenderia coisa alguma com ele. O que precisava era de um bom professor de verdade. Toda a energia que. Se os físicos conhecessem seus assuntos. Estaria movendo. Dinamos entrou nessa campanha. Começou no momento em que saímos de casa. Intensivamente. Teria mais chance de sucesso. Pensou sem dúvida. Se ignora. Se não estivéssemos lá. Além disso. Era essencial aproveitar a oportunidade. Quando ela se oferecia e pegar a criança. Antes que pudéssemos fazer nossa oferta. Pois era óbvio que nós queríamos Guido tanto quanto ele o queria. Dia após dia ela renovava o assalto. No final da semana mandou o marido reclamar do estado das parreiras. A condição delas era inaceitável. Ele decidira. Ou estava perto de. Mandar Carlo embora. Submisso. Envergonhado. Obedecendo a ordens superiores. O velho cavaleiro pronunciou suas ameaças. No dia seguinte a signora Bondi voltou ao ataque. O padrone. Declarou. Estava perturbadíssimo. Mas ela faria o possível. O melhor possível. Para acalmá-lo. E depois de uma pausa significativa. Começou a falar sobre Guido. Finalmente Carlo cedeu. A mulher era persistente demais. Tinha muitas cartas na manga. A criança poderia ficar um ou dois meses com ela. Em caráter de experiência. Depois. Se realmente mostrasse vontade de continuar com ela. Poderia ser adotada formalmente. A ideia de passar umas férias a beira mar. E era para a costa. A signora Bondi lhe dissera. Que iriam. Guido ficou contente e excitado. Muito ouvir a Robin falar sobre o mar. Tanta água. Parecia quase bom demais para ser verdade. E agora ele mesmo iria ver essa maravilha. Foi com muita alegria que ele se separou da família. Mas depois que terminaram as férias a beira mar. E a signora Bondi o trouxera de volta para sua casa em Florença. Ele começou a ter saudade de casa. A signora. Era verdade. Tratava-o muitíssimo bem. Comprou-lhe roupas novas. Levou-o para tomar chá na vila. Tornaboni lhe enchia-o de bolos. Morangos gelados. Creme batido e chocolates. Mas obrigava-o a estudar piano mais do que ele gostava aí. O que era pior. Tirou-se o Euclides. Sob o pretexto de que ele perdia tempo demais com aquilo. E quando ele disse que queria ir para casa ela adiou com promessas, desculpas e rematadas mentiras. Disse a ele que não podia levá-lo imediatamente. Mas na semana seguinte. Se ele ficasse bonzinho e, enquanto isso, estudasse com afinco o piano. Na semana seguinte. E quando chegou o dia ela lhe disse que o pai não o queria de volta. E redobrou as adulações. Deu-lhe presentes caros e entupiu com comidas ainda menos saudáveis. Em vão. Guido não gostava de sua nova vida. Não queria estudar escalas. Queria seu livro e ansiava em voltar para os irmãos e irmãs. A signora bonde, entrementes, continuava a esperar que o tempo e os chocolates eventualmente fizessem com que a criança fosse sua. E, para manter a família à distância, ela sempre escrevia a Carlo cartas que ainda declaravam ser da cidade a beira-mar e nas quais pintava um quadro encantador da felicidade de Guido. Foi então que Guido escreveu a carta para mim. Abandonado, como imaginava, pela família. Pois o fato de não se darem o trabalho de ir visitá-lo estando tão perto só era explicável pela hipótese de que realmente tinham esquecido dele o traço. Ele deve ter me considerado sua última e única esperança. E a carta, com seu endereço fantástico, tinha passado quase quinze dias viajando. Quinze dias, deviam parecer centenas de anos. E à medida que os séculos se sucediam, gradualmente, sem dúvida, a pobre criança se convencera de que eu também a abandonara. Não havia mais esperança. Aqui estamos, disse Carlo. Olhei para cima e me seio enfrentado um enorme monumento. Numa espécie de gruta cavada nos flancos de um monólito de arenito cinzento, o sagrado amor, de bronze, abraçava uma urna funerária. E em letras de bronze presas a pedra vi uma comprida lenda de que o inconsolável Ernesto Bondiérgo era esse monumento à memória de sua amada esposa. Anunziata, como sinal de seu imorredor amor àquela quem, arrancada dele uma morte prematura, ele esperava logo unir-se sob aquela pedra. A primeira signora Bondi tinha morrido em 1912. Pensei no velho atrelado a seu cachorro branco. Ele deve ter sido sempre, refleti, um marido escravizado. Eles o enterraram aqui. Ficamos parados ali em silêncio um longo tempo. Senti as lágrimas virem-me aos olhos ao pensar na pobre criança que jazia ali no fundo da terra. Pensei naqueles olhos luminosos e sérios, na curva da bela testa, no caimento da boca melancólica, na expressão de delícia que lhe iluminava o rosto quando descobri uma nova ideia que o agradava, quando ele ouvia uma música de que gostava. E esse serzinho lindo estava morto. E o espírito que habitará essa forma, o espírito espantoso, ele também fora destruído quase antes de ter começado a existir. E a infelicidade que deve ter precedido o ato final, o desespero da criança, a convicção de seu completo abandono, era terrível pensar nisso, terrível. Acho que é melhor irmos embora agora. Falei finalmente, e toquei no braço de Carlo. Ele estava parado ali como um cego, olhos fechados, o rosto ligeiramente erguido em direção à luz. Entre suas pálpebras fechadas as lágrimas afloravam. Pendi um instante e desciam pelo rosto. Os lábios tremiam, e eu percebia que ele estava fazendo um esforço para mantê-los firmes. Vamos embora. Repeti. O rosto, que estivera imobilizado na dor, convulsionou-se de repente. Ele abriu os olhos, e através das lágrimas eles brilhavam de raiva violenta. Vou matá-la, disse. Vou matá-la. Quando penso nele se jogando, caindo pelo ar. Com as duas mãos ele fez um gesto violento, deixando-as cair de sobre a cabeça e imobilizando-as com um solavanco súbito quando estavam diante de seu peito. E então Crass estremeceu. Ela é tão responsável como se ela mesma tivesse empurrado o menino. Vou matá-la. Rilhou os dentes. Ficar zangado é mais fácil do que ficar triste, menos doloroso. É confortador pensar na vingança. Não fale assim. Aconselhei. Não adianta. É estúpido. E de que adiantaria? Ele tinha tido esses acessos antes, quando a dor ficava forte demais e ele tentava escapar dela. A raiva tinha sido o meio de fuga mais fácil. Antes disso eu já tivera de convencê-lo a voltar ao caminho mais difícil da dor. É estupidez falar assim, repeti, e levei-o para longe daquele horrível labirinto de túmulos, onde a morte parecia ser ainda mais terrível do que é. Depois que saímos do cemitério, descendo de São Miniato em direção ao Piazzale Michelangelo, ele ficou mais calmo. Sua raiva tornara acalmar-se na tristeza de onde extraíra toda a sua força e amargura. No Piazzale paramos um momento para olhar a cidade no vale abaixo de nós. Era um dia de nuvens flutuantes, grandes formas, brancas, douradas e cinzentas, e entre elas pedaços de um azul fino transparente, com sua clara boia quase ao nível de nossos olhos. A cúpula da catedral revelava-se em toda sua leveza grandiosa, sua vastidão e sua força aérea. Nos inumeráveis telhados marrons e rosados da cidade a luz do sol da tarde batia suave, suntuosa, e as torres pareciam invernizadas e esmaltadas de um ouro antigo. Pensei em todos os homens que viveram aqui e deixaram traços visíveis de seu espírito e conceberam coisas extraordinárias. Pensei na criança morta. O meio feriado um era sábado é tarde, e o tempo estava bom. A luz nevoenta do sol de primavera a Londres entrevia-se linda, como uma cidade de imaginação. Luzes douradas, sombras azuis e violetas. Com sua esperança indefectível, as árvores foliginosas do parque rebentavam em folhas, e o verde novo era incrivelmente vivo, leve e etéreo, como se as minúsculas folhas tivessem sido recortadas da faixa esmeralda central de um arco-íris. O milagre, para todos os que caminhavam no parque aquela tarde, era visível. O que fora a morte ali a revivia, e da fuligem brotava o verde de um arco-íris. Sim, era visível. E, além disso, aqueles que percebiam essa mudança atamatúrgica da morte para a vida estavam eles mesmos mudados. Havia algo contagioso no milagre primaveril. Amando mais, os casais tranquilos sob as árvores estavam mais felizes, ou muito mais agudamente infelizes. Homens corpulentos tiravam os chapeus, e enquanto sobejava suas cabeças calvas eles tomavam resoluções, a respeito de uísque, a respeito da linda datilógrafa do escritório, a respeito de acordar cedo. Abordadas rapazes bêbados da primavera, as jovens consentiam, a despeito do que lhes diziam sua educação e temores, em ir passear. Cavaleiros de meia idade, passeando pelo parque em direção às suas casas, de repente sentiam seus corações, cascudos e encardidos de negócios, desabrochando como essas árvores em bondade e generosidade. Pensavam em suas esposas, pensavam nelas com súbita afeição, apesar de vinte anos de casamento. Tenho que parar no caminho de volta e comprar um presentinho para a patroa, diziam a si mesmos, que poderia ser, uma caixa de freutas cristalizadas. Ela gostava de freutas cristalizadas, ou um vaso de azaleias, ou... E então lembravam-se de que era sábado de tarde. As lojas estariam quase todas fechadas. E pensavam, suspirando, que provavelmente o coração da patroa também estaria fechado, pois a patroa não tinha caminhando sob as árvores em botão. Assim é a vida. Eles refletiam, olhando com tristeza para os barcos no brilhante serpentine. As crianças que brincavam. Os namorados sentados de mãos dadas na grama verde. Assim é a vida. Quando o coração está aberto, as lojas geralmente estão fechadas. Mas mesmo assim resolviam tentar, no futuro, controlar seus humores. A exemplo do que se passava com todos os que entravam em sua zona de influência, o alegre soprimaveril e as árvores em broto causavam profunda impressão em Peter Brett. Faziam-no sentir-se a um só tempo mais solitário e mais infeliz do que jamais se sentira. Em contraste com a luminosidade à sua volta, sua alma parecia mais escura. Das árvores rebentavam os brotos. Ele permanecia morto. Os namorados passeavam aos pares. Ele caminhava sozinho. Apesar da primavera. Apesar do sol. Apesar do fato de que era sábado e o dia seguinte seria domingo. Ou melhor, causa dessas coisas que deveriam fazê-lo tão feliz e que realmente faziam felizes as outras pessoas. Ele passava pelo milagre do Eddiparck sentindo-se profundamente infeliz. Como sempre, procurou conforto na imaginação. Exemplo. Uma linda criatura poderia escorregar numa pedra bem na frente dele e torcer o tornozelo. Enorme e bonitão. Peter a correria para ministrar os primeiros socorros. Iria levá-la de táxi até a casa dela. Em Grovesnorsquare. Ele descobriria que ela era filha de um nobre. Eles se amariam. Ou então ele salvava uma criança que caíra no lago. Ganhando, assim, a gratidão eterna. E mais que a gratidão, de sua mãe viúva, rica e jovem. Sim, viúva. Peter fazia questão de freizar a viúvez da mulher. Suas intenções eram estritamente honradas. Ainda era muito jovem e fora bem educado. Ou então não havia um acidente preliminar. Ele apenas viu uma moça sentada sozinha num banco. Parecendo muito solitária e triste. Ousado. Em cortês. Ele se aproximava, tirava o chapéu, sorria. Percebo que está sozinha. Dizia. E falava com elegância e desenvoltura. Sem um traço de seu sotaque de lancazire. Nem mesmo um vestígio dessa horrível gagueira que, na vida real, lhe tornava falo um tormento. Percebo que está sozinha. Eu também. Posso me sentar a seu lado? Ela sorria. E ele se sentava. E então contava a ela que era órfão e que tudo o que tinha era uma irmã casada que morava em Rochdale. E ela dizia. Também sou órfão. E isso produzia uma grande ligação entre eles. E contavam um para o outro como eram infelizes. E ela começava a chorar. E então ele dizia. Não chore. Você tem a mim. E com isso ela se alegrava um pouco. E então eles iam ao cinema. E finalmente. Supunha. Casavam-se. Mas essa parte da história era um pouco obscura. Mas. É claro. Nenhum acidente chegou a acontecer. E ele nunca teve coragem de dizer a alguém como era solitário. E sua gagueira era horrível. E ele era baixinho. Usava óculos e quase sempre tinha espinhas no rosto. E seu terno cinzento escuro estava ficando puído e um tanto curto nas mangas. E as botas. Embora cuidadosamente engraxadas. Pareciam tão baratas quanto realmente eram. Foram as botas que mataram seus devaneios nessa tarde. Caminhando de olhos baixos. Pensativo. Ele tentava decidir o que diria a linda filha do nobre no táxi a caminho de Grovesnour Square. Quando subitamente tomou consciência dos largos passos de suas botas. E miscuindo-se negramente entre os fantasmas translúcidos de sua vida interior. Como eram feias. E como eram tristemente diferentes daquelas botas elegantes. Brilhantes e suntuosas que cobriam os pés dos ricos. Elas já eram bastante feias quando novas. A idade as deixara verdadeiramente repulsivas. Nenhuma forma conseguia corrigir os efeitos do uso. E o peito. Logo acima da biqueira. Era profundo e medonhamente enrugado. Suba a graxa ele percebia uma rede de inúmeras rachaduras no couro recicado de qualidade inferior. No lado externo da bota direita a biqueira descolara e fora mal recosturada. O remendo era demais visível. Gastos de tanto dar passagem aos cadarços. Os furos tinham perdido seu esmalte preto e revelavam-se em sua nudez de cobre. Ah, como eram horríveis. Como eram nojentas suas botas. Mas teriam que durar ainda muito tempo. Peter começou a refazer os cálculos que tantas vezes fizera. Se gastasse 3,5 pence a menos todos os dias no almoço. Se, com o tempo bom, ele caminhasse para o trabalho todas as manhãs em vez de pegar o ônibus. Mas, mais cuidadosa e mais freia quentemente que ele fizesse seus cálculos. 27 chelins e 6 pence semana continuavam sendo 27 e 6. Botas eram caras. E quando ele tivesse economizado o suficiente para comprar um par novo, ainda havia o problema do terno. E para piorar as coisas era a primavera. As folhas estavam brotando. O sol brilhava. E entre os casais enamorados ele caminhava sozinho. A realidade era demais para ele nesse dia. Não conseguia escapar. As botas perseguiam-no para onde quer que tentasse fugir e arrastavam-no de volta à contemplação de sua infelicidade. Dois as duas moças saíram da trilha cheia de gente ao longo da margem do serpentino e subiram a colina a um caminho menor na direção da estátua de Watts. Peter seguiu-as. Um refinado perfume pairava no ar atrás delas. Ele o respirou com desejo. E seu coração começou a bater com uma violência fora do comum. Elas lhe pareciam verdadeiros portentos. Não seres humanos. Eram tudo de lindo e inalcançável. Ele as encontrara caminhando lá embaixo, perto do serpentino. Ficara fascinado aquele vislumbre de uma beleza luxuosa e altiva e imediatamente voltara-se para segui-las. Que? Ele próprio mal sabia. Simplesmente para poder estar perto delas. E talvez com a esperança fantástica e incontrolável de que alguma coisa pudesse acontecer. Algum milagre que o projetasse em suas vidas. Desejoso, aspirou o perfume delicado delas, com uma espécie de desespero, como se sua vida dependesse disso. Observou-as, estudou-as. Ambas eram altas. Uma delas usava um casaco de tecido cinzento. Arrematado pele cinza escura. O casaco da outra era todo de pele. Sabe-se lá quantas raposas douradas não tinham sido assassinadas para que ela pudesse ficar aquecida entre as sombras geladas dessa tarde de primavera. Uma delas usava meias cinzentas e a outra cor de camurça. Uma caminhava em pelica. E a outra em couro de cobra. Os chapéus eram pequenos e justos. Um pequeno budogue friancês preto acompanhava-as correndo. Às vezes junto a seus calcanhares. Às vezes à frente delas. A coleira do cão era enfeitada com pele de lobo e um malhado que se destacava como uma freanja de pelos em volta de sua pequena cabeça negra. Peter caminhava tão perto delas que, quando estavam longe da multidão, conseguiu ouvir pedaços de sua conversa. Uma tinha voz doce. A outra falava meio roucamente. Que homem maravilhoso! Dizia a voz rouca. Realmente divino. Foi o que Elizabeth me contou. Disse a de voz doce. E uma festa perfeita, também, continuou a rouca. Ele nos fez rir a noite inteira. Todo mundo ficou meio tonto, também. Quando chegou a hora de ir embora, eu disse que ia caminhar e tentar a sorte de encontrar um táxi no caminho. Foi então que ele me convidou para ir procurar um táxi em seu coração. Ele disse que tinha muitos lá. Todos desocupados. Ambas riram. A conversa de um grupo de crianças que vinham de trás e passavam naquele instante impediu que Peter ouvisse o que a se disse a seguir. Interiormente ele amaldiçoou as crianças. Demoniosinhos animalescos. Estavam fazendo com que ele perdesse sua revelação. E que revelação! De uma vida tão estranha, pouco familiar e extravagante. Os sonhos de Peter sempre tinham sido idílicos e pastorais. Mesmo com a filha do nobre ele pretendia viver no campo. Uma vida sossegada e doméstica. O mundo no qual existem festas perfeitas onde todos ficam meio tontos e homens divinos convidam jovens deusas para procurar táxis em seus corações de era inteiramente desconhecido. Ele tiver um vislumbre desse mundo naquele momento. Ficar afascinado com sua peculiaridade exótica e tropical. Toda sua ambição era agora entrar nesse mundo maravilhoso. Envolver-se, de alguma fome e a todo custo, na vida dessas jovens deusas. E se agora ambas tropeçassem ao mesmo tempo naquela raiz protuberante e torcessem os tornozelos? E se? Mas ambas passaram cima dela em segurança. E então, de repente, ele viu uma esperança. No Bulldog. O cachorro tinha deixado o caminho para farejar a base de um homo que crescia a poucos metros à direita. Tinha farejado. Tinha rosnado. Tinha deixado uma desafiadora lembrança de sua visita e então, ameaçador, jogava a terra e galhos com as patas traseiras contra a árvore. Quando um terreiro irlandês amarelo apareceu e começou sua vez a farejar. Primeiro a árvore. Depois o Bulldog. O Bulldog parou suas investidas na terra e farejou o terreiro. Cautelosamente os dois animais andaram um ao redor do outro farejando e rosnando. Peter observou-os um momento com uma curiosidade lânguida e vaga. Sua mente estava alhures. Ele mal viu os dois cachorros. Então, num clarão revelador, ocorreu-lhe que eles poderiam começar a brigar. Se brigassem, ele era um homem feito. Correria para separá-los. Heroicamente. Podia até ser mordido. Mas não importava. Na verdade, seria até melhor. Uma mordida poderia ser mais um triunfo para a gratidão das deusas. Desejou ardentemente que os cachorros brigassem. A coisa horrível seria se as deuses ou os donos do terreiro amarelo percebessem e interferissem antes que a briga pudesse começar. Ah, Deus! Não deixe que chamem os cachorros agora. Ele rezou fervorosamente. Mas deixe os cachorros brigarem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Peter tivera uma educação cristã. As crianças tinham passado. As vozes das rainhas tornaram-se novamente audíveis. Ponto um chato tão horrível. Dizia de voz doce. Não posso dar um passo sem encontrá-lo. E ele não se manca. Eu lhe disse que odiava judeus. Que o acho feio, estúpido, sem tato, impertinente e chato. Mas parece que não faz a menor diferença. Você devia fazer com que ele fosse útil. Pelo menos. Disse a rouca. Ah, eu faço. Afirmou a doce. Já é alguma coisa. Alguma coisa. Admitiu a doce. Mas não muito. Houve uma pausa. Ah, Deus! Não deixe que elas vejam. Resou Peter. Se pelo menos os homens entendessem que. Começou a doce pensativamente. Um barulho assustador de rosnados e latidos interrompeu violentamente. As duas moças voltaram-se na direção de onde vinha o som. Pongo. Gritaram em coro. Ansiosos e autoritariamente. E novamente. Com mais urgência. Pongo. Mas seus gritos eram vãos. Pongo e o terreiro amarelo já estavam brigando com demasiada fúria para prestar atenção. Pongo. Pongo. Beni. Gritavam também em vão a menininha e sua corpulenta babá. Beni. Venha cá. Chegar o momento. O apaixonadamente esperado. O precioso e significativo momento. Exultante. Peter jogou-se sobre os cachorros. Afaste-se. Afaste-se. Seu bruto. Gritou. Chutando o terreiro irlandês. Pois o terreiro era o inimigo. E o budogue francês. O budogue francês delas. O amigo a quem ele viera. Como um dos deuses do Olimpo nilíada. Socorrer. Afaste-se. Em sua excitação esqueceu que era gago. A letra F sempre lhe era difícil. Mas ele conseguiu nessa ocasião gritar afaste-se. Sem um traço de hesitação. Agarrou os cachorros pelos tocos das caudas. Pela pele do pescoço e tentou apartá-los. De vez em quando ele chutava o terreiro amarelo. Mas foi o budogue que o mordeu. Ainda mais estúpido que a Jax. O budogue não conseguirá entender que o imortal estava lutando do seu lado. Mas Peter não se ressentiu e. No calor do momento. Quase não deu com a dor. O sangue começou a escorrer de uma fileira de furos rasgados em sua mão esquerda. Aí. Gritou a doce. Como se fosse a sua mão que tivesse sido mordida. Tome cuidado. Admoestou arrocanciosamente. Tome cuidado. O som de suas vozes encorajou a outros esforços. Chutou e puxou com mais força. E finalmente. Uma freiação de segundo. Conseguiu separar os animais furiosos. Uma freiação de segundo. Nenhum cachorro tinha qualquer som da anatomia do outro em sua boca. Peter aproveitou a oportunidade. E pegando o budogue Freon 6 pela pele solta na nuca ergueu-o. Ainda latindo furiosamente. Rosnando e lutando. No ar. O terreiro amarelo ficou à sua frente. Latindo e de vez em quando saltando num esforço alucinado para morder as patas pretas pendentes de seu inimigo. Mas Peter. Com o gesto de Perseu erguendo a cabeça cortada da górgona. Levantou o agitado pongo para fora do perigo. Estendendo o braço ao máximo. Com o pé manteve o cachorro amarelo à distância. E a babá e a menininha. Que a essa altura tinham recuperado em parte sua presença de espírito. Aproximaram-se do furioso animal detrás. E conseguiram finalmente prender a guia na coleira. As quatro patas rigidamente plantadas derrapando na grama. O terreiro amarelo foi arrastado para longe a força bruta. Ainda latindo. Embora sem toda potência. Meio estrangulado que estava em seus esforços para escapar. Suspenso quase dois metros acima do chão pela pele escura de seu pescoço. Pongo contorcia-se em vão. Peter voltou-se e aproximou-se das deusas. A rouca tinha olhos apertados e uma boca triste. Era um rosto magro. De aparência trágica. A doce era mais redonda. Mais rosada e mais branca. De olhos mais azuis. Peter olhou de uma para outra e não conseguiu decidir qual era a mais bonita. Baixou o agitado pongo. Aqui está seu cachorro. Era o que ele queria dizer. Mas a beleza dessas criaturas radiantes trouxe de volta de repente toda a sua timidez. E com ela a sua gagueira. Aqui está seu. Começou. Mas não conseguia pronunciar cachorro. C. Para Peter. Era sempre uma letra difícil. Para todas as palavras comuns que começavam com letras difíceis Peter tinha de prontidão um estoque de sinônimos mais fáceis. Assim, ele sempre chamava os gatos de bichanos. Não qualquer afetação de infantilidade. Mas porque B era mais pronunciável do que o impossível G. Carvão ele tinha que dizer na forma mais vaga de lenha. Detritos, para ele, eram sempre sujeira. Na descoberta de sinônimos ele tinha se tornado quase tão engenhoso quanto aqueles poetas anglo-sachões que, usando aliteração em vez de rimas, eram compelidos, em seus esforços para fazer, digamos, o mar começar com a mesma letra de suas ondas ou suas espumas, a chamá-lo orgulho de Netuno ou Estrada das Baleias. Mas Peter, que não podia permitir-se a total licença poética de seus ancestrais sachões, às vezes era obrigado a soletrar as palavras mais difíceis para as quais acontecia não existir um equivalente prosaico e conveniente. Assim, nunca tinha muita certeza se devia chamar uma caneca de X ou C ou C ou N e K. No momento presente, era a miserável palavrinha cachorro que o retinha. Peter tinha vários sinônimos para cachorro. Se não tivesse problemas com F, poderia dizer filhote. Ou então, de modo entre brincalhão e pseudo-heróico, um must-in. Mas a presença das duas deusas era tão emocionante que Peter achou tão desesperadamente impossível pronunciar um M quanto um C. Exitou dolorosamente, tentando pronunciar primeiro cachorro, depois filhote, depois must-in. Seu rosto ficou muito vermelho. Ele estava angustiado. Aqui está seu bicho. Conseguiu dizer afinal. A palavra, ele tinha consciência, era um pouco imprópria para uma conversa elegante. Mas foi a única que saiu. Muitíssimo obrigada, disse a doce. Você foi esplêndido. Realmente esplêndido, asseverou a rouca. Mas acho que você se feriu. Ah, não é N nada, Peter declarou. E, enrolando o lenço em volta da mão mordida, enfiou-a no bolso. A doce, enquanto isso, tinha prendido a ponta da correia à coleira de Pong. Pode colocá-lo no chão agora, falou. Peter fez o que ela mandava. O cachorrinho preto imediatamente saltou na direção de seu inimigo que relutava em afastar-se. Chegou ao fim da corda com um solavanco que o deixou de pé nas patas traseiras e o manteve, latindo, na posição de um leão rompante num escudo de armas. Mas tem certeza de que não é nada? Insistiu a rouca. Deixe-me dar uma olhada. Obedientemente Peter tirou o lenço e estendeu a mão. Parecia-lhe que tudo estava acontecendo como ele esperava. Então percebeu com horror que suas unhas estavam sujas. Se pelo menos, se pelo menos tivesse pensado em tomar banho antes de sair. Que é que pensariam dele? Enrubecendo, tentou retirar a mão. Mas a rouca assegurou-a. Espere, disse ela. E acrescentou. Foi uma mordida feia. Horrível, afirmou a doce, que também estava inclinada sobre a mão dele. Lamento tanto que meu cachorro estúpido tenha. Você devia ir direto a uma farmácia, disse a rouca. Interrompendo-a, mandar desinfetar e fazer um curativo. Ergueu os olhos da mão para o rosto dele. Uma farmácia, ecoou a doce, e também ergueu os olhos. Peter olhou de uma para a outra, igualmente entontecido pelos olhos azuis arregalados e os olhos verdes apertados e secretos. Sorriu vagamente e vagamente sacudiu a cabeça. Discretamente enrolou a mão no lenço e escondeu-a. N não foi a ninada, disse. Mas é preciso, insistiu a rouca. É preciso, exclamou a doce. N nada, ele repetiu. Não queria ir a uma farmácia. Queria ficar com as deusas. A doce voltou-se para a rouca. Cueste-se condone-a-se petit bonhomme. Perguntou, falando muito depressa em voz baixa. A rouca sacudiu os ombros e fez uma pequena careta que sugeria incerteza. E o serai-te ofensé, pé-o-te-etre, sugeriu. Tu crois? A rouca lançou um olhar de soslaio ao objeto de sua discussão, avaliando criticamente desde o chapéu de feltro barato até as botas baratas. Do rosto pálido e manchado às mãos meio sujas. Dos óculos de amação de aço à correia de couro do relógio. Peter viu que ela olhava para ele e sorriu-lhe com vago e tímido a roubo. Como era linda. Perguntou-se o que estariam cochichando. Talvez estivessem debatendo se deveriam convidá-lo para tomar chá. E assim que essa ideia lhe ocorreu teve certeza de que era isso. Miraculosamente as coisas estavam acontecendo como aconteciam em seus sonhos. Perguntou-se se teria coragem de lhes dizer, nessa primeira vez, que elas poderiam procurar táxis em seu coração. A rouca voltou-se para a companheira. Mais uma vez sacudiu os ombros. Vraimente, Ginny saiz paz. Sussurrou. Sionlaluidonaitunilive. Sugeriu a doce. A rouca assentiu. Comitou vondras. E, enquanto a outra voltava-se para remexer discretamente a bolsa, ela se dirigia a Peter. Você foi muitíssimo corajoso. Disse, sorrindo. Peter só conseguiu sacudir a cabeça, enrubecer e baixar os olhos diante daquele olhar firme, seguro, freio. Desejava olhar para ela. Mas quando estava pronto a fazê-lo, simplesmente não conseguia manter os olhos firmemente fixos naqueles olhos decididos. Talvez você esteja acostumado com cachorros. Continuou. Você tem um. N não. Peter conseguiu dizer. Ah, bem. Isso o faz ainda mais corajoso. Disse a rouca. Então, percebendo que a doce tinha encontrado o dinheiro que procurava, ela pegou mão do rapaz e sacudiu-a calorosamente. Estamos muitíssimo gratas a você. Nossa, estou até arrepiada. Estou até arrepiada. Repetiu. E enquanto repetia perguntava-se que usou a palavra arrepiada com tanta frequência. Normalmente quase nunca a usava. De qualquer forma, parecia adequada, já que estava falando com aquele sujeito. Ela sempre era calorosa, enfática e usava a linguagem escolar quando tratava com classes inferiores. Gê, gê, gê. Começou Peter. Será que elas estavam indo embora? Perguntou-se em agonia, saindo subitamente de seu sonho confortável e rosado. Indo de fato embora, sem convidá-lo para o chá ou dar-lhe seus endereços. Ele queria implorar-lhes para que ficassem mais um pouco, para que deixassem que eles vissem novamente. Mas sabia que não conseguiria pronunciar as palavras necessárias. Diante do adeus da rouca ele se sentiu como um homem que se vê sob a eminência de uma terrível catástrofe e nada pode fazer para impedi-la. Gê, gaguejou baixinho. Mas encontrou-se apertando a mão da outra antes de ter terminado a despedida fatal. Você foi realmente esplêndido, disse a doce, apertando-lhe a mão. Realmente esplêndido. Só precisa ir imediatamente a uma farmácia a desinfetar a mordida. Adeus. E muito, muito obrigada. Enquanto dizia essas últimas palavras deixou uma nota de uma libra bem dobrada na palma dele e com suas duas mãos fechou-lhe os dedos sobre ela. Muito, muito obrigada, repetiu. Enrubecendo violentamente, Peter sacudiu a cabeça. NN. Começou, e tentou fazer com que ela pegasse a nota de volta. Mas ela apenas sorriu mais docemente. Sim, sim, insistiu. Favor. E sem esperar para ouvir mais, voltou-se e correu até a rouca, que continuava a andar, subindo o caminho, levando o relutante pongo, que ainda latia e forçava heraldicamente a guia. Bem, está tudo certo, disse, quando alcançou a companheira. Ele aceitou. Sim, sim, assentiu. Depois, mudando de tom. Deixe-me ver. De que é que estávamos falando quando este cachorro desgraçado nos interrompeu? Continuou. NN não. Peter conseguiu dizer finalmente. Mas ela já tinha lhe dado as costas e afastava-se correndo. Ele deu alguns passos em seu encalço. Depois estacou. Não adiantava. Se tentasse explicar, apenas provocaria mais humilhações. Ora, poderiam até pensar, enquanto estava parado ali e esforçando-se para dizer as palavras, que tinha corrido atrás delas para pedir mais. Poderiam deixar outra libra em sua mão e fugir ainda mais depressa. Observou-as até desaparecerem de vista, sobre o topo da colina. Depois voltou na direção do Serpentine. Em sua imaginação ele recriou a cena. Não como tinha realmente acontecido. Mas como deveria ter acontecido. Quando a doce deixou a nota em sua mão ele sorriu e devolveu educadamente. Dizendo. Acho que você cometeu um erro. Um erro bem justificável. Admito. Pois pareço pobre. E na verdade sou pobre. Mas sou um cavaleiro. Sabe? Meu pai era médico em Rochdale. Minha mãe era filha de médico. Fui para uma boa escola até os dois morrerem. Eles se foram quando eu tinha 16 anos. Com meses de diferença um do outro. Assim, tive de ir trabalhar antes de terminar os estudos. Mas percebe que não posso aceitar seu dinheiro. E então, tornando-se mais galante, pessoal e confidencial. Continuou. Separei esses cachorros horríveis porque queria fazer algo você e sua amiga. Porque achei vocês lindas e maravilhosas demais. De modo que mesmo que não fosse um cavaleiro eu não aceitaria seu dinheiro. A doce ficou profundamente emocionada com esse pequeno discurso. Apertou a mão dele e disse-lhe que lamentava muito. E ele a deixou à vontade assegurando-lhe que seu engano era perfeitamente compreensível. E então ela perguntou se ele gostaria de ir com elas tomar uma chi de chá. E desse ponto em diante os devaneios de Peter tornaram-se mais vagos e cor de rosa. Até que ele voltou ao velho sonho familiar da filha do nobre. Da viúva agradecida e da órfã solitária. Apenas acontecia que dessa vez eram duas deusas. E seus rostos em vez de obscuras criações de imaginação eram reais e definidos. Mas ele sabia, mesmo no meio de seu sonho, que as coisas não tinham acontecido assim. Sabia que ela foi embora antes que ele conseguisse dizer alguma coisa. E que mesmo que tivesse corrido atrás delas e tentado apresentar sua explicação nunca o teria conseguido. Exemplo. Ele teria de dizer que seu pai era doutor, não médico. E quando chegasse a hora de lhes dizer que os seus tinham morrido. Teria de ter dito o perecido que soaria pedante. Como se ele estivesse tentando fazer uma piada. Não, não. A verdade tinha de ser enfrentada. Ele aceitar o dinheiro. E elas tinham ido embora pensando que ele era só algum vagabundo de rua. Que se arriscara uma mordida a uma boa gorjeta. Quanto a convidá-lo para tomar chá e fazê-lo amigo delas. Mas sua imaginação ainda estava ativa. Ocorreu-lhe que teria sido desnecessário dar qualquer explicação. Poderia simplesmente ter forçado a nota de volta à mão dela. Sem dar uma palavra. Que não tinha feito. Precisava desculpar a si mesmo sua omissão. Ela tinha se afastado rápido demais. Essa era a razão. E se ele tivesse caminhando na frente delas. E ostensivamente dado dinheiro ao primeiro menino de rua que encontrasse. Uma boa ideia. Essa. Infelizmente não tinha lhe ocorrido na hora. Toda aquela tarde Peter caminhou pensando no que acontecera. Imaginando alternativas plausíveis e satisfatórias. Mas o tempo todo ele sabia que essas alternativas eram apenas imaginárias. Às vezes a lembrança de sua humilhação era tão vívida que o fazia encolher-se e estremecer. A luz começou a cair. No crepúsculo cinzento e violáceos os namorados abraçavam-se com mais força enquanto passeavam. Apertavam-se ainda mais sobre as árvores. Filas de lâmpadas amarelas brotavam na escuridão crescente. Bem alto no céu pálido. Uma quarto de lua se fez visível. Ele se sentia mais infeliz e solitário que nunca. A essa altura sua mão mordida doía muito. Ele saiu do parque e seguiu pela rua Oxford até encontrar uma farmácia. Depois que a mão foi desinfetada e coberta com um curativo. Ele entrou numa casa de chá e pediu um ovo poché. Um pãozinho e uma caneca de moca. Que teve de traduzir para garçonete como uma XI C.A.R. e a de C.A.F.E. Parece-me que você pensa que eu sou um vagabundo ou um malandro. Era isso que devia ter dito a ela. Indignado e orgulhoso. Você me insultou. Se você fosse um homem, eu acabava com você. Pegue seu dinheiro sujo. Mas, refletiu. Não podia esperar que elas se tornassem suas amigas depois disso. Pensando bem, decidiu que sua indignação de nada adiantaria. Machucou a mão. Perguntou-lhe simpaticamente a garçonete enquanto servia seu ovo e sua caneca de moca. Peter a sentiu. Atacado por um cc. Um bicho. A palavra saltou finalmente, explosivamente. A lembrança do Vezame Freilo enrubecer enquanto falava. Sim, tinham-no tomado um malandro. Tinham-no tratado como se ele na verdade não existisse. Como se fosse apenas um instrumento cujo serviço se contratava e ao qual, depois de pagar a conta, não se prestava mais atenção. A lembrança da humilhação era tão vívida. A percepção dela tão profunda e completa que afetava não apenas sua mente, mas também seu corpo. O coração batia com rapidez e violência anormais. Sentia-se enjoado. Foi com a maior dificuldade que conseguiu comer seu ovo e beber sua caneca de moca. Ainda recordando a dolorosa realidade, ainda construindo febrilmente suas alternativas imaginárias, Peter deixou a casa de Shai. Embora estivesse muito cansado, recomeçou suas andanças sem rumo. Caminhou ao longo da rua Oxford até o Circus. Desceu a rua Regente. Parou no Picadilly para contemplar os luminosos que estremeciam epileticamente. Subiu a avenida Chafesbury e, virando para o sul, avançou suas laterais até o Strand. Em uma rua perto do Covent Garden uma mulher esbarrou nele. Alegre-se, rapaz. Não fique tão triste, disse ela. Peter olhou-a espantado. Seria possível que estivesse falando com ele? Uma mulher. Seria possível. Ele sabia, naturalmente, que ela era o que as pessoas chamavam de uma mulher perdida. Mas o fato de que falasse com ele lhe parecia mesmo assim extraordinário. E ele não o relacionou com sua perdição. Venha comigo, falou dengosa. Peter assentiu. Não conseguia acreditar que era verdade. Ela o pegou pelo braço. Você tem dinheiro? Perguntou, ansiosa. Ele tornou-a sentir. Parece que você esteve num enterro, disse a mulher. Eu estou a ser solitário, explicou. Sentia-se prestes a chorar. Chorar e ser consolado. A voz tremia quando falou. Solitário. É engraçado. Um rapaz bonitão como você não tem que ficar solitário. Ela riu de forma expressiva e sem alegria. O quarto dela era penumbroso, com um toque de rosa na iluminação. Um cheiro de perfume barato e roupa suja pairava no ar. Espere um instante, disse ela. E desapareceu uma porta em um aposento oculto. Ele sentou-se e esperou. Um minuto depois ela voltou, usando roupão e chinelos. Sentou-se nos joelhos dele. Abraçou-o e começou a beijá-lo. Amorzinho. Falou com sua voz rachada. Amorzinho. Os olhos eram duros e freilhos. O hálito recendia álcool. Vista de perto ela era indescritivelmente horrível. Peter viu. Parecia-lhe que pela primeira vez. Viu e deu-se conta do que tinha diante de si. Desviou o rosto. Lembrando-se da filha do nobre que torcerá o tornozelo. Da órfã solitária. Da viúva cujo filho caíra no lago. Lembrando-se da doce e da rouca. Desvencilhou-se dos braços dela. Empurrou-a para longe e pôs-se de pé. Desculpe. Disse. Tenho que SS. Esqueci uma CC. Eu. Pegou o chapéu e se encaminhou para a porta. A mulher correu atrás dele e pegou pelo braço. Seu diabo. Gritou. Seus insultos eram terríveis e sujos. Convida uma garota e depois tenta se mandar sem pagar. Ah. Não vai não. Não vai não. Você. E os insultos recomeçaram. Peter enfiou a mão no bolso e puxou a nota cuidadosamente dobrada de doce. Deu deixe-me ir. Disse. Entregando-lhe a nota. Enquanto ela abria a nota. Cheia de suspeitas. Ele se afastou depressa. Batendo a porta atrás de si. E desceu correndo a escada escura para a rua. O monóculo à sala ficava no primeiro andar. O ruído indistinto e ininteligível de muitas vozes flutuava escada abaixo. Como o freagor de um trem distante. Gregory tirou-o sobretudo e entregou-o à criada. Não é necessário me acompanhar. Disse. Conhece o caminho. Sempre tão gentil. E no entanto. Uma razão qualquer. Os empregados nunca faziam coisa alguma a ele. Desprezavam-no e não gostavam dele. Não se preocupe. Insistiu. A criada, que era jovem, rosada e de cabelos louros, olhou para ele com um desprezo silencioso. Pareceu-lhe e afastou-se. Com toda certeza, refletiu. Ela não tinha mesmo a intenção de acompanhá-lo. Sentiu-se humilhado. Mais uma vez. Ao pé da escada havia um espelho. Ele estudou sua imagem. Deu um tapinha nos cabelos e endireitou a gravata. Seu rosto era liso e oval. Tinha feições regulares. Cabelos claros e boca bem pequena. Com um efeito de arco de cupido no lábio superior. Rosto de paroco. Secretamente se considerava bonito e sempre se admirava de que mais pessoas não tivessem a mesma opinião. Gregory subiu a escada lustrando o monóculo enquanto andava. O volume do som aumentou. Do patamar onde a escada fazia uma curva ele via a porta da sala aberta. A princípio só conseguia ver a parte superior do vão da porta. Esta é bem alta. E através dele, um pedaço do teto. Mas juntamente com cada degrau ele via mais coisas. Uma faixa de parede sob a cornija. Um quadro. A cabeça das pessoas. Corpos inteiros. Pernas e pés. No penúltimo degrau ele colocou o monóculo e guardou o lenço no bolso. Endireitando os ombros. Marchou para dentro da sala. Quase como um militar. Gabou-se. A anfitriã estava parada perto da janela no extremo oposto da sala. Avançou logo em sua direção. Embora ela não o tivesse visto ainda. Sorrindo mecanicamente suas saudações. A sala estava repleta. Quente e nevoenta de fumaça de cigarro. O ruído era quase palpável. Gregory tinha a impressão penosa de abrir caminho através de um elemento denso. Atolado. Chapinho o ruído adentro. Não obstante protegendo seu sorriso do contato com a multidão. Apresentou o intato a anfitriã. Boa noite. Hermione. Ah. Gregory. Que alegria. Boa noite. Adoro o seu vestido. Comentou Gregory. Seguindo, cuidadoso, o conselho de um amigo invejavelmente bem sucedido que lhe dissera que nunca se deve negligenciar um elogio, ainda que obviamente insincero. Ademais, não era um vestido feio. Mas a coitada da querida Hermione era capaz de estragar qualquer coisa que vestisse. Sempre parecerá a Gregory que houvesse um fundo deliberado, propriamente maligno, na feiura e mau gosto de Hermione. Lindo demais. Arrulhou em sua voz estridente. Hermione sorriu com prazer. Fico contente. Ela começou. Mas antes que pudesse continuar, uma voz alta, fanhosa e cantante, interrompeu-a. Cuidado com o monstro polifemo. Cuidado com o monstro polifemo. Citava, musicalmente. Assis e Galateia. Gregory enrubeceu. Uma mão enorme deu-lhe um tapa no meio das costas, abaixo das homoplatas. Seu corpo emitiu o ruído oco de um cão estapeado. Bem, polifemo. A voz cessara de cantar e tornara-se coloquial. Bem, polifemo. Como vai você? Muito bem. Obrigado. Replicou Gregory sem olhar para trás. Era aquele sul africano sujeitinho desagradável, bêbado e grosseiro, o Paxton. Muito bem. Obrigado. Sileno. Acrescentou. Paxton o chamara de polifemo causa do monóculo. Polifemo. O ciclope caolho, de olho enorme. Diálogo mitológico. No futuro, sempre chamaria Paxton de Sileno. Bravo. Exclamou Paxton. Gregory encolheu-se e engasgou a força de um segundo e mais entusiasmado tapa. Bem classe alta. Esta festa. Hein, Hermione? Bastante cultural. Não é? Não é todo dia que um anfitrião pode ouvir seus convidados disparando gracejos greco-romanos uns nos outros. Eu lhe dou os parabéns, Hermione. Abraçou-a pela cintura. Eu lhe dou os parabéns nós. Hermione desvencilhou-se dele. Não seja chato, Paxton, disse com impaciência. Paxton riu teatralmente. Ah, ah, uma risada de vilão no melodrama de teatro. E não era só sua risada que era teatral. Toda sua pessoa parodiava um antiquado ator trágico. O perfil agudo e aquilino. Os olhos afundados. Os cabelos negros um tanto compridos eram característicos. Mil perdões. Ele falava com uma cortesia irônica. O pobre colono perde a cabeça. Campônio bêbado e mal educado. Idiota. Fez Hermione. E afastou-se. Gregory fez menção de segui-la. Mas Paxton pegou pela manga. Diga-me. Que você usa um monóculo. Polifemo. Perguntou com seriedade. Bem. Respondeu Gregory com alguma dureza traço. Se você realmente quer saber. Pela simples razão de que acontece que sou miope e astigmático no olho esquerdo e não no direito. Miope e astigmático. O outro repetiu em tom de espanto fingido. Miope e astigmático. Deus me perdoe. Eu pensava que era porque você quisesse ficar parecido com um duque de comédia musical. A risada de Gregory almejava a expressão freianca de um espanto divertido. Como alguém imaginaria uma coisa dessas? Incrível. Cômico. Mas uma nota de embaraço e desconforto soou junto com o espanto. Pois. É claro. Paxton estava muito e diabolicamente próximo da verdade. Com aguda consciência de sua nulidade. De seu provincianismo e falta de arrogância bem sucedida. Ele fizera do diagnóstico do oculista uma desculpa para tentar uma aparência melhor. Mais insolente e forte. Em vão. Seu monóculo de nada adiantara para aumentar sua autoconfiança. Nunca se sentia à vontade usando-o. As pessoas que usam monóculo. Ele concluiu. São como os poetas. Nascem assim. Cambridge não erradicava o garoto de educação interiorana. Erudito. Com cultura literária. Ele estava sempre côncio de ser herdeiro de um rico fabricante de botas. Não conseguia acostumar-se ao monóculo. Boa parte do tempo. Apesar das recomendações do oculista. Ele ficava pendurado em sua corrente. Um pêndulo quando ele caminhava e um incômodo no caso de seus mergulhos desajeitados. Quando ele comia. Em sopa e chá. Em geleia e manteiga. Era apenas em certas ocasiões. Em circunstâncias especialmente favoráveis. Que Gregoria ajeitava no olho. E era ainda mais raramente que o mantinha. Uma vez colocado. Mais do que alguns minutos. Mesmo alguns segundos. Sem erguer a sobrancelha e deixá-lo cair. E como eram raras as circunstâncias favoráveis ao monóculo de Gregoria. Às vezes o ambiente era baixo demais para ele. Às vezes elegante demais. Usar monóculo na presença de pobres. Miseráveis e analfabetos. Sua ostensivamente vitorioso em face de sua sorte. Ademais. Os pobres e os analfabetos possuem o hábito muitíssimo deplorável de rir zombeteramente desses símbolos da casta superior. Gregoria não era prova de riso. Faltava-lhe a confiança senhorial e a inconsciência dos que nasceram para usar monóculo. Não sabia como ignorar os pobres. Tratá-los. No caso de ser absolutamente necessário lidar com eles. Como se fossem máquinas ou animais domésticos. Tinha visto demasiado deles quando seu pai era vivo e o forçara a desenvolver um interesse prático no negócio. Era a mesma falta de confiança que o deixava quase igualmente incomodado de usar seu monóculo na presença dos ricos. Com eles, nunca se sentia inteiramente seguro de ter direito a seu monóculo. Sentia-se um parveno da monocularidade. E havia também os inteligentes. A companhia deles, também, era pouquíssimo favorável ao monóculo. De monóculo, como se podia falar de coisas sérias. Pode-se dizer, exemplo, Mozart é tão puro, tão espiritualmente bonito. Era impensável dizer essas palavras com um disco de cristal encaixado na órbita de seu olho esquerdo. Não, as circunstâncias raramente eram favoráveis. Ainda assim, circunstâncias benignas às vezes se apresentavam. As festas meio bohêmicas de Hermione, exemplo. Mas ele não tinha considerado Pashton. Entretido, espantado, ele riu. Como se acidente, o monóculo caiu-lhe do olho. Ah, ponha de volta! Exclamou Pashton. Ponha de volta! Eu lhe imploro. E ele mesmo pegou a lente, que se balançava sobre o estômago de Gregory, e tentou recolocá-la. Gregory recuou. Com uma das mãos empurrou seu perseguidor e com a outra tentou tirar o monóculo de seus dedos. Pashton não queria soltá-lo. Eu lhe imploro. Repetia Pashton sem cessar. Devolva-me imediatamente, disse Gregory, furioso, mas em voz baixa, de modo que as pessoas não se voltassem para ver a causa grotesca da discussão. Ele nunca tinha feito um papel de bobo tão outrajante. Pashton cedeu finalmente. Perdoe-me, disse, com fingido arrependimento. Perdoe um pobre colono bêbado que não sabe o que se faz e não se faz na alta sociedade. Você tem de lembrar que sou apenas um bêbado. Apenas um bêbado pobre e trabalhador. Conhece esses formulários de registro que eles dão nos hotéis frianceses? Nome, data de nascimento etc. Conhece? Gregory assentiu com dignidade. Bem, quando chega na profissão, sempre escrevo Evrogni. Quero dizer, quando estou bastante sóbrio para me lembrar do nome em francês. Se estou queimado demais, coloco só Drumcard. Hoje em dia todos falam inglês. Ah, fez Gregory freiamente. É uma profissão maravilhosa. Confidenciou Paxton. Permite que a gente faça o que tiver vontade. Qualquer coisa louca que nos passe pela cabeça. Abraçar qualquer mulher que se tenha vontade. Dizer-lhe as impertinências mais grosseiras e fantásticas. Insultar os homens. Rir nada das pessoas. Tudo é permitido ao pobre bêbado. Principalmente se ele é só um pobre colono que não sabe de nada. Verbe. Sap. Aceite um conselho. Velhinho. Esqueça o monóculo. Não adianta. Seja um bêbado. Vai se divertir muito mais. O que me lembra que preciso ir procurar uma bebida de qualquer maneira. Estou ficando sóbrio. Ele desapareceu na multidão. Aliviado. Gregory olhou em volta em busca de rostos familiares. Enquanto olhava. Poliu o monóculo. Aproveitou a oportunidade para enxugar a testa. Depois colocou a lente no olho. Com licença. Esgueirou-se. Serpentino. Entre cadeiras colocadas muito juntas. Passou como uma lesma entre as costas quase contíguas de dois grupos de pé. Com licença. Avistar a conhecidos junto à lareira. Ransom e Maria Aguiar Senhorita. Camperdol. Reuniu-se a conversa. Falavam sobre a senhora. Mandragore. Todas as velhas histórias conhecidas sobre aquela famosa caçadora de leões estavam sendo repetidas. Ele mesmo repetiu duas ou três. Com a pantomima apropriada e aperfeiçoada a mil narrações. No meio de uma careta. No clímax de um gesto elaborado. Ele de repente via a si mesmo careteando. Gesticulando. De repente ouvia as cadências de sua avó repetindo. De cor. As velhas freazes. Que se vai a festas. Que razão. Sempre as mesmas pessoas chatas. O mesmo escândalo enfadonho. E os mesmos truques de salão. Todas as vezes. Mas ele sorria com afetação. Ele representava. Ele contava sua história. As vezes suave. As vezes com veemência. Até o fim. Seus ouvintes até riram. Foi um sucesso. Mas Gregori sentiu-se envergonhado. Hanson começou a contar a história da senhora. Mandragore e o Marajá de Patalhia Pur. Ele gemeu em espírito. Que? Ele se perguntava que? 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 Atrás dele falavam de política. Ainda fingindo sorrir a fábula da Mandragore. Ele escutava. É o princípio do fim. Dizia o político. Profetizando destruições em voz alta e alegre. Querido Marajá. Hanson imitava a voz intensa da Mandragore. Seus gestos incisivos e dramáticos. Se o senhor soubesse como eu adoro o Oriente. Nossa posição imparsa devia ao fato de termos iniciado o sistema industrial antes dos outros. Agora que o resto do mundo seguiu nosso exemplo. Achamos ser uma desvantagem termos começado primeiro. Todo o nosso equipamento é antique. Gregori. Chamou Mariane. Como é sua história sobre o soldado desconhecido? O soldado desconhecido? Repetiu Gregori vagamente. Tentando ouvir o que estava sendo dito atrás de si. Os que chegaram último tem a maquinaria mais moderna. É óbvio. Nós. Você sabe qual. A festa da Mandragore. Você sabe. Ah. Quando ela nos convidou a todos para o chá para conhecer a mãe do soldado desconhecido. Ponto como a Itália. Dizia o político em sua voz alta e jovial. No futuro. Sempre teremos um ou dois milhões de pessoas a mais do que podemos empregar. Vivendo do estado. Um ou dois milhões. Ele pensou na corrida anual de cavalos. Talvez houvesse umas cem mil pessoas naquela multidão. Dez multidões como aquela. Vinte, todos meio famintos, caminhando pelas ruas com charangas e bandeiras. Deixou cair o monóculo. Tenho que mandar cinco libras para o hospital de Londres. Pensou. Quatro mil e oitocentas ano. Treze libras dia. Descontados os impostos. É claro. Os impostos eram terríveis. Monstruosos. Senhor. Monstruosos. Ele tentou sentir-se tão indignado com os impostos quanto aqueles cavaleiros idosos que ficavam de rosto vermelho quando falavam sobre isso. Mas, de algum modo, não era capaz de fazê-lo. Ademais, os impostos não eram desculpa. Não eram justificativa. Sentiu de repente uma profunda tristeza. Mesmo assim, tentou consolar-se. Não mais de vinte ou vinte e cinco entre dois milhões dispunha de sua renda. Vinte e cinco entre dois milhões. Era absurdo. Ínfimo. Mas não se sentiu consolado. E o estranho. Hanson ainda falava sobre a Mandragore. É que ela na verdade não está nem um pouco interessada em seus leões. Começa a contar o que a Anatoli Freyance lhe disse e então esquece no meio, de puro tédio, o que estava falando. Ah, Deus. Deus. Pensou Gregory. Quantas vezes ouvir a Hanson fazer as mesmas reflexões sobre a psicologia da Mandragore. Quantas vezes. Logo ele estaria mencionando aquele trecho sobre os chimpanzés. Que Deus nos ajude. Você já observou os chimpanzés no zoológico? Perguntou Hanson. A maneira com que pegam uma palha ou uma casca de banana e examinam durante alguns segundos com uma atenção apaixonada? Fez a pantomima. Aí, de repente, ficam inteiramente entediados. Deixam a coisa cair dos dedos e olham vagamente ao redor à procura de outra coisa. Sempre me lembram a Mandragore e seus convidados. O modo como ela começa, intensamente, como se a pessoa fosse a única do mundo. Aí, de repente, Gregory não aguentava mais. Resmungou alguma coisa a senhorita. Campe dou-me sobre ter visto alguém com quem precisava conversar e desapareceu. Com licença. Como uma lesma entre a multidão. Ah, que infelicidade. Que pavorosa melancolia tudo aquilo. A um canto, encontrou o jovem Crane e dois ou três outros sujeitos com copos nas mãos. Ah, Crane, disse. Pelo amor de Deus, me diga onde você conseguiu esta bebida. Aquele fluido dourado parecia a única esperança. Crane apontou na direção do arco que levava à sala dos fundos. Ergueu o copo sem falar. Bebeu e piscou para Gregory sobre copo. Tinha um rosto que parecia um acidente. Gregory esgueirou-se através da multidão. Com licença, disse em voz alta, mas interiormente dizia, Deus nos ajude. No extremo da sala dos fundos havia uma mesa com garrafas e copos. O bêbado profissional estava sentado num sofá próximo, copo na mão, fazendo consigo mesmo comentários pessoais sobre todas as pessoas que se aproximavam o suficiente para ouvi-lo. Cristo, estava dizendo ele quando Gregory se aproximou da mesa. Cristo, veja só aquilo. Aquilo era esguia senhora. Labadia coberta de ouro e pérolas. Cristo, ela saltava como um gato sobre um tímido rapaz entrincheirado atrás da mesa. Diga-me, senhor. Folei. Começou, aproximando seu rosto de cavalo do rapaz e falando-lhe em tom convidativo. O senhor que sabe tudo sobre matemática. Diga-me. É possível isto? Exclamou o bêbado profissional. Na terra verde e agradável da Inglaterra? Ah, hectares. Hectares. Riu sua risada melodramática. Tolo pretencioso, pensou Gregory. Como ele se julga romântico? O filósofo risonho. Então, bêbado porque o mundo não é suficientemente bom para ele. Bem o pequeno Fausto e Polifemo também, continuou Paxton a monolugar. O engraçadinho do Polifemo tornou a rir o herdeiro de todas as épocas. Cristo, com dignidade, Gregory serviu-se de uísque e encheu o copo no sifão. Com dignidade, com graça e precisão com centes. Como se estivesse representando o papel de um homem que se serve de uísque e soda no palco. Bebericou do copo, então elaboradamente representou o papel de uma pessoa tirando o lenço e açoando o nariz. Esse pessoal todo não faz a gente acreditar em controle de natalidade. Continuava o bêbado profissional. Se pelo menos seus pais pudessem ter trocado algumas palavras íntimas com os topes. Ei, ou... Ele emitiu um suspiro chacespiariano estilizado. Palhaço, pensou Gregory. E o pior é que se alguém o chamasse de palhaço ele fingiria que ele próprio tinha dito isso o tempo todo. E tinha mesmo, naturalmente, só para ficar seguro. Mas na realidade, é óbvio. O sujeito se julga uma espécie de mucete ou birão moderno. Uma bela alma, enagrecida e amargurada pela experiência. Hugo, ainda fingindo não perceber a proximidade do bêbado profissional, Gregory executou as ações de uma pessoa que bebe. Como você esclarece tudo? Dizia a senhora. Labadie. Aqui é uma roupa. Na do jovem matemático. Sorria para ele. Esse cavalo, pensou Gregory, tem uma expressão terrivelmente humana. Bem, fez o jovem matemático nervosamente. Agora chegamos a Riemann. Riemann, repetiu a senhora. Labadie. Com uma espécie de éstase. Riemann. Como se a alma dos geômetras estivesse em seu nome. Gregory tinha vontade de que ali houvesse alguém com quem pudesse conversar. Alguém que pudesse aliviá-lo da necessidade de representar o papel de inconsciente diferença diante dos olhos observadores de Paxton. Recostou-se a parede como quem caísse de repente em depressão. Com expressão vazia e pensativa fixou os olhos num ponto qualquer da parede oposta. Bem alto. Logo abaixo do teto. As pessoas devem estar se perguntando. Refletiu. Em que ele estaria pensando? E em que ele estava pensando? Nele mesmo. Vaidade. Vaidade. Ah, que tristeza. Que melancolia. Aquilo tudo. Polifemo. Ele fingiu não escutar. Polifemo. Dessa vez foi um grito. Gregory exagerou ligeiramente o papel de alguém que de repente é despertado da meditação mais profunda. Assustou-se. Pestanejando. Um pouco tonto. Ele voltou a cabeça. Ah, Paxton. Falou. Sileno. Não tinha percebido que você estava aí. Não tinha. Disse o bêbado profissional. Muito inteligente de sua parte. Em que estava pensando tão pitorescamente? Ali. Ah, em nada. Disse Gregory. Sorrindo com a confusão modesta do pensador pego em flagrante. Exatamente o que imaginei. Disse Paxton. Nada. Nada. Jesus Cristo. Acrescentou para si mesmo. O sorriso de Gregory era meio doente. Ele desviou o rosto e mais uma vez passou a meditação. Parecia, nas circunstâncias, a melhor coisa a fazer. Sonhadoramente, como se inconsciente do que estava fazendo, esvaziou o copo. Droga. Ouviu o bêbado profissional murmurar. É como um enterro. Triste. Triste. Bem. Gregory. Gregory interpretou outro de seus graciosos sustos, acrescentando feições de confusão. Um momento tivera medo de que Spiller respeitasse sua meditação e não falasse com ele. Isso teria sido muito embaraçoso. Spiller exclamou com prazer e espanto. Meu caro amigo. Apertou-lhe calorosamente a mão. Rosto quadrado. A boca larga e a testa imensa. Emoldurada. Cabelos cacheados e copiosos. Spiller parecia uma celebridade vitoriana. Seus amigos declaravam que ele podia realmente ter sido uma celebridade georgiana. Não fosse o fato de preferir falar a escrever. Vim passar só o dia. Spiller explicou. Não consegui aguentar mais nenhuma hora do maldito campo. Trabalhando o dia inteiro. Sem companhia e não ser eu mesmo. Descobri que me acho um chato. Serviu-se de uísque. Jesus. O grande homem. Ah. E que tares. O bêbado profissional cobriu o rosto com as mãos e estremeceu com violência. Quer dizer que você veio especialmente para isto? Perguntou Gregory. Fazendo um gesto de mão para indicar a reunião. Especialmente. Não. Acidentalmente. Ouvi dizer que Hermione estava dando uma festa e resolvi aparecer. Que as pessoas vão a festas. Disse Gregory. Assumindo inconscientemente algo dos modos birônicos e amargurados do bêbado profissional. Para satisfazer as necessidades do instinto de rebanho. Spiller respondeu a pergunta retórica sem hesitar e com um ar pontifical de infalibilidade. Assim como se perseguem mulheres para satisfazer as necessidades do instinto reprodutor. Spiller tinha um modo impressionante de fazer tudo o que dizia soar científico. Tudo parecia vir direto da fonte. Assim dizer. Gregory. Se não tanto confuso. Achava-o muitíssimo estimulante. Quer dizer. Vai-se a festas para ficar na multidão. Precisamente. Respondeu Spiller. Só para sentir o calor do rebanho em volta e aspirar o cheiro dos companheiros humanos. Ele aspirou o ar espesso e quente. Acho que você pode estar certo. Disse Gregory. Com certeza é muito difícil pensar em outra razão qualquer. Olhou em volta da sala como se procurasse outras razões. E, surpreendentemente, encontrou uma. Molly Bowles. Não a tinha visto antes. Ela devia ter acabado de chegar. Tem uma ideia esplêndida para um novo jornal. Começou Spiller. Tem. Gregory não mostrou muita curiosidade. Como o pescoço dela era lindo. E aqueles braços magros. Arte, literatura e ciência. Spiller continuou. A ideia é realmente moderna. É colocar a ciência em contato com as artes e portanto em contato com a vida. Vida, arte, ciência. As três ganhariam. Compreende a ideia? Sim. Compreendo. Disse Gregory. Estava olhando para Molly. Esperando interceptar o olhar dela. Conseguiu finalmente aquele olhar cinzento. Freio e firme. Ela sorriu e fez um gesto de cabeça. Gosta da ideia? Perguntou Spiller. Acho esplêndida. Respondeu Gregory com um calor súbito que espantou seu interlocutor. O rosto redondo e severo de Spiller brilhou de prazer. Ah, fico feliz. Disse. Fico mesmo muito feliz você ter gostado tanto. Acho que é esplêndida. Disse Gregory extravagantemente. Simplesmente esplêndida. Ela parecia realmente feliz em vê-lo. Pensou. Eu estava pensando. Spiller continuou. Com um jeito casual bastante elaborado. Estava pensando que você poderia gostar de me ajudar a começar a coisa. Seria possível colocá-lo em funcionamento facilmente com um capital de mil libras. O entusiasmo desapareceu do rosto de Gregory. Ele tornou-se vazio em sua redondeza clerical. Sacudiu a cabeça. Se eu tivesse mil libras. Disse em tom melancólico. Maldito sujeito. Ele pensou. Veja só que era pouca. Ele armou. Sim. Spiller repetiu. Mas, meu querido companheiro. Riu. Além disso, é um investimento seguro. A seis cento. Posso juntar um grupo de contribuintes extraordinariamente forte. Sabe, Gregory tornou-o a sacudir a cabeça. Quem dera. Disse. Quem dera. E mais ainda. Insistiu Spiller traço. Você seria um benfeitor da sociedade. Impossível. Gregory estava firme. Plantou os pés como uma mula e não se moveria. O dinheiro era a única coisa a respeito da qual ele não tinha dificuldade em ser firme. Mas, escute. Disse Spiller traço. O que são mil libras para um milionário como você? Você tem. Quanto você tem mesmo. Gregory encarou com olhos vítreos. Mil e duzentas anos. Disse. Digamos. Mil e quatrocentas. Percebia que Spiller não acreditava. Maldito sujeito. Não que realmente esperasse que ele acreditasse. Mas mesmo assim. E aos impostos. Acrescentou queixosamente. E as contribuições para a caridade. Lembrou-se da nota de cinco que ia mandar para o Hospital de Londres. O Hospital de Londres. Exemplo. Sempre sem dinheiro. Sacudiu a cabeça com tristeza. Impossível. Infelizmente. Pensou em todos os desempregados. Dez plateias da corrida de cavalos. Meio famintas. Com bandeiras e charangas. Sentiu-se enrubecer. Maldito sujeito. Estava furioso com Spiller. Duas vozes soaram simultaneamente em seus ouvidos. A do bêbado profissional e outra. De uma mulher. De molhe. O sucubo. Resmungou o bêbado profissional. E o nem manquete que sá. Impossível. Disse a voz de Moli. Repetindo inesperadamente a última palavra dele. O que é impossível. Bem. Disse Gregory. Embaraçado e hesitante. Foi Spiller quem explicou. Ora. É claro que Gregory pode empregar mil libras. Disse Moli. Quando soube qual era o assunto em questão. Olhou para ele com indignação. Com desprezo. Como se eu repreendesse sua avareza. Você sabe mais que eu. Então. Disse Gregory. Tentando dar um ar leve e brincalhão ao assunto. Lembrou-se do que o amigo invejavelmente bem sucedido dissera sobre elogios. Como você está linda com esse vestido branco. Moli. Acrescentou. E temperou a jovialidade do sorriso com um olhar que tinha a intenção de ser ao mesmo tempo insolente e terno. Adorável demais. Ele repetiu. Colocando o monóculo para vê-la. Obrigada. Disse ela. Retribuindo-lhe o olhar com firmeza. Seus olhos eram calmos e brilhantes. Contra aquele olhar firme e penetrante. Sua jovialidade. Sua tentativa de uma ternura insolente rompeu-se e murchou. Ele desviou os olhos. Deixou cair o monóculo. Era uma arma que ele não ousava ou não sabia como utilizar. Fazia com que ficasse ridículo. Ele era como a senhora. Labadia e sua de cavalo flertando como uma coquete com seu leque. Gostaria de discutir a questão. Em todo caso. Disse a Spiller. Contente com qualquer desculpa para escapar daqueles olhos. Mas lhe asseguro que realmente não posso. Não o total de mil. Pelo menos. Acrescentou. Sentindo desesperadamente que tinha sido forçado a se render contra sua vontade. Moli. Gritou o bêbado profissional. Obedientemente ela foi sentar-se ao lado dele no sofá. Bem. Tom. Disse. E pousou a mão no joelho dele. Como vai? Como sempre. Quando você está perto. Respondeu o bêbado profissional tragicamente. Insano. Abraçou-lhe os ombros e inclinou-se em sua direção. Inteiramente insano. Eu preferia que não sentássemos assim. Sabe? Sorriu para ele. Entreolharam-se de perto. Então Paxton retirou o braço e tornou-se recostar no canto do sofá. Olhando para eles. Gregory convenceu-se subitamente de que eram namorados. Temos que amar o mais torpe quando vemos. Todos os namorados de Moli eram assim. Malandros. Voltou-se para Spiller. Vamos até meu apartamento. Sugeriu. Interrompendo no meio de um longo discurso explanatório. Sobre o jornal em projeto. É mais sossegado e menos abafado. Moli e Paxton. Moli e aquele animal bêbado. Seria possível. Era certo. Ele não tinha dúvidas. Vamos sair depressa deste lugar horrível. Acrescentou. Está bem. Concordou Spiller. Uma última dose de uísque para nos sustentar no caminho. Estendeu a mão para a garrafa. Gregory bebeu quase metade de um copo. Puro. Alguns metros ao longo da rua e ele percebeu que estava meio tonto. Acho que devo ter um instinto de rebanho pouco desenvolvido. Disse. Odeio essas multidões. Moli e Sileno Paxton. Imaginou-os em meio a carícias. E tinha pensado que ela tinha ficado feliz em vê-lo quando se encontraram. Emergiram na praça Bedford. Os jardins eram tão escuros e misteriosos quanto um pedaço de bosque no campo. O bosque fora e o uísque dentro unirã-se na vocalização da melancolia de Gregory. Chifaró César e disse. Ele cantou num sussurro. Você pode passar sem ela muito bem. Disse Spiller. Respondendo a citação. Este é o engano e a estupidez do amor. A cada vez você fica convencido de que é algo imensamente significativo e eterno. Sente tudo infinitamente. A cada vez. Três semanas depois você começa a achá-la chata. Ou outra pessoa pisca o olho e as emoções infinitas são transferidas e você parte para outro fim de semana eterno. É uma espécie de brincadeira. Muito estúpida e desagradável. Mas o humor da natureza não é o nosso. Você acha que é uma brincadeira esse sentimento infinito? Gregory perguntou. Indignado. Eu não. Acredito que ele representa uma coisa real. Fora de nós. Uma coisa qualquer na estrutura do universo. Um universo diferente com cada amante. Não é? Mas e se acontecer só uma vez na vida? Gregory perguntou em tom sentimental. Anseava em contar ao companheiro como se sentia infeliz a respeito de Molly. Como era muito mais infeliz do que qualquer outra pessoa já fora antes. Não é verdade. Afirmou Spiller. Mas se eu digo que acontece? Disse Gregory entre soluços. Isto se deve só à falta de oportunidade. Respondeu Spiller com seu jeito mais científico. Escatedra. Não concordo com você. Foi tudo o que... Baixinho. Gregory conseguiu dizer. Resolveu não mencionar sua infelicidade. Spiller podia não ser um ouvinte solidário. Diabo de sujeito bruto. Pessoalmente. Há muito tempo parei de tentar entendê-las. Continuou Spiller. Apenas aceito essas emoções pelo que são muito estimulantes e excitantes enquanto duram. E não tento racionalizar ou explicá-las. É o único método lúcido e científico de tratar os fatos. Silêncio. Silêncio. Tinham emergido no fulgor da rua Tottencourt. O calçamento polido refletia a luz dos postes. As entradas dos salões de cinema eram cavernas de luz amarela e brilhante. Um par de ônibus passou rugindo. São perigosas essas emoções infinitas. Continuou Spiller. Muito perigosas. Causa de uma delas. Uma vez estive em um passo de me casar. Começou em um navio. Sabe como são os navios. Que extraordinários efeitos afreiodesíacos as viagens Marta e nas pessoas que não estão acostumadas. Especialmente nas mulheres. Elas deviam realmente ser estudadas um fisiologista competente. Claro. Pode ser apenas o resultado da ociosidade. Da excitação e da proximidade constante. Embora eu duvide que se conseguissem os mesmos resultados em circunstâncias semelhantes em terra. Talvez a mudança total de ambiente. Da terra para a água. Minos costumeiros preconceitos terrestres. Talvez a própria duração curta da viagem ajude. A sensação de que logo terminará e os botões de rosa devem ser colhidos e a festa feita enquanto sobrilha. Quem sabe. Deu de ombros. Mas. De qualquer maneira. É muitíssimo extraordinária. Bem. Como eu disse. Começou em um navio. Gregory ouvia. Alguns minutos antes as árvores da praça Bedford tinham acenado na escuridão de sua alma ébria e chorosa. As luzes. O ruído. O movimento da rua. Tottenham cura estavam agora atrás de seus olhos assim como diante deles. Ele ouviu. Sorrindo. A história durou até um bom pedaço da rua Sharing Cross. Quando ela terminou. Gregory sentia-se inteiramente jovial e despreocupado. Associara-se a Spiller. As aventuras de Spiller eram suas. Gargalhou. Reajustou o monóculo que durante todo esse tempo estivera pendente da ponta do cordão. Tilintando a cada passo contra os botões do colete. Ele agora era também meio malandro. Solução. Uma leve suspeita de náusea temperou sua jovialidade. Mas não era mais que uma sutilíssima suspeita. Sim. Sim. Ele também sabia tudo sobre a vida em navios a vapor. Mesmo que a mais longa de suas viagens marítimas tivesse sido só entre Neuhaven e Diepi. Quando chegaram a Cambridge e Circus. Os teatros vomitavam suas plateias. As calçadas estavam cheias de gente. O ar estava cheio de barulho e do perfume das mulheres. Acima. Os letreiros luminosos piscavam e tremiam. Os vestíbulos dos teatros brilhavam. Era um luxo vulgar e nada aristocrático. Ao qual Gregory não achava difícil sentir-se superior. Através de seu monóculo ciclópico. Ele olhava interrogativamente para cada mulher quem passavam. Sentia-se maravilhosamente temerário. Maravilhosamente alegre. Sim. Isso era curioso. Grande. Maior que a realidade. Quanto a Moli e Voulis. Ele ia dar-lhe uma lição. Criatura maravilhosa. Aquela. Comentou. Indicando um casaco de seda cor de rosa e dourada. Uma cabeça dourada. De cabelos curtos. Spiller a sentiu com indiferença. Sobre aquele nosso jornal. Disse pensativamente. Acho que poderíamos começar com uma série de artigos sobre a base metafísica da ciência. As razões históricas e filosóficas que temos para supor que a verdade científica é verdadeira. 1. Fez Gregory. E ao mesmo tempo uma série sobre o significado e objetivo da arte. Começar desde o princípio nos dois casos. Uma boa ideia. Não acha. Muito. Disse Gregory. Um de seus olhares monoculares fora recebido com um sorriso convidativo. Infelizmente. Ela era feia. E. Obviamente. Profissional. Altivo. Ele mirou para além dela. Como se ela não estivesse ali. Mas se Tolstói estava certo. Dizia Spiller pensativamente. Eu não tenho certeza. É verdade o que ele diz. Que a função da arte é exprimir emoção. Em parte. Eu diria. Mas não exclusivamente. Não exclusivamente. Sacudiu a cabeçorra. Parece que eu estou ficando mais bêbado. Disse Gregory. Mais para si mesmo que para o companheiro. Ele ainda caminhava corretamente. Mas estava consciente. Demasiado consciente. Desse fato. E a suspeita de náusea estava se tornando bem fundada. Spiller não ouviu ou. Tendo ouvido. Ignorou o comentário. Para mim. Continuou. A função principal da arte é transmitir conhecimento. O artista sabe mais do que o resto de nós. Ele nasce sabendo mais a respeito de sua alma do que sabemos a respeito da nossa. E mais sobre as relações existentes entre sua alma e o cosmos. Ele antecipa o que será do conhecimento comum num estágio de desenvolvimento mais avançado. Nossos modernos são, em sua maioria, primitivos. Quando comparados com os mais avançados dos mortos. Certo. Disse Gregory. Sem ouvir. Seus pensamentos estavam em outra parte. Com seus olhos. Além disso. Ele pode dizer o que sabe. E dizê-lo de um modo que faz com que nosso próprio conhecimento rudimentar. Incoerente e desapercebido. Se encaixe numa espécie de padrão. Como limalhas de ferro sob influência de um imã. Havia três delas. Arrebatadora. Provocantemente jovens. Paradas em grupo junto ao meio fio. Conversavam. Encaravam os passantes com olhos brilhantes e zombeteiros. Faziam comentários em sussurros audíveis. Explodiam em risadas agudas e incontroláveis. Spiller e Gregory aproximaram-se. Foram vistos uma das três. Que cutucou suas companheiras. Ah, senhor. Davam risadinhas. Riam alto. Contorciam-se de zombaria. Olha o velho Goliou. Aquilo era com Spiller. Que caminhava de cabeça descoberta. O grande chapéu cinzento na mão. E o maluco. Outra exclamação. Para o monóculo. É essa força magnética. Disse Spiller. Inteiramente alheio à encantadora zombaria de que era objeto traço. Essa força de organizar o caos mental num padrão, que torna uma verdade expressa poeticamente, na arte, mais valiosa do que uma verdade expressa cientificamente, em prosa. Com um ar brincalhão de reprovação, Gregory sacudiu o dedo para as trocistas. Houve outra comoção, ainda mais estridente. Os dois passaram, sorridente, Gregory olhou para trás. Sentia-se mais animado e jovial do que nunca. Mas a suspeita amadurecia e transformava-se em certeza. Exemplo. Posso saber muito bem que todos os homens são mortais. Continuou Spiller. Mas esse conhecimento é organizado e colocado em uma forma, ou até mesmo aumentado e aprofundado, quando Shakespeare fala sobre todos os nossos ontens iluminando aos tolos o caminho ao pó da morte. Gregory estava tentando pensar em uma desculpa para fugir de seu companheiro e voltar para divertir-se com as três. Amaria as três, simultaneamente. Latoufé é chevelé de Baiserskiles de Elksgardainte e Sibiemelé. O verso de Malarmé veio-lhe à mente, impondo a seus vagos desejos a mais elegante das formas. As palavras de Spiller chegavam-lhe como se de muito longe. E a abertura coreolano é um trecho de conhecimento novo, assim como a configuração de um conhecimento caótico existente. Ele proporia que passassem no Mônico, sob o pretexto de um chamado da natureza, escapuliria e não voltaria. Velho imbecil, tagarelando assim. Não que não pudesse ser bastante interessante no momento certo. Mas agora, e ele pensava, sem dúvida, que ia mordê-lo, a ele, Gregory, em mil libras. Gregory teve vontade de rir alto. Mas sua zombaria estava misturada a uma incômoda consciência de que seu Piller que tinha definitivamente tomado uma forma nova e inquietante. Algumas das paisagens de Césane, ouviu Spiller dizer. De repente, de uma porta escura poucos metros à frente deles, emergiu devagar, tremulamente, uma coisa. Uma trouxa de farrapos negros que se movia sobre um par de botas velhas e estragadas era encimada um chapéu amassado e puído. A coisa tinha um rosto, magro e da cor da argila. Tinha mãos, uma das quais segurava uma pequena bandeja com caixas de fósforos. A coisa abriu a boca, onde faltavam dois ou três dos dentes descoloridos. Ela cantou, quase inaudivelmente. Gregory pensou reconhecer mais perto de vós. Meu senhor! Eles se aproximaram. Certos afrénsicos de Giotto, certas esculturas gregas antigas. Spiller continuava com seu catálogo interminável. A coisa olhou para eles. Gregory olhou para a coisa. Seus olhos se encontraram. Gregory arregalou o olho esquerdo. O monóculo caiu e ficou pendurado em seu cordão de seda. Apalpou o bolso direito da calça. O bolso onde guardava as moedas. Procurando uma de seis pence. Até mesmo um xelim. O bolso continha apenas quatro moedas de meia coroa. Meia coroa. Ele hesitou. Puxou uma moeda. Deixou-a cair de volta com um ruído. Enfiou a mão esquerda no outro bolso da calça. Retirou-a cheia. Na bandeja estendida ele deixou cair três pence e um meio pence. Não. Eu não quero fósforos. Disse. A gratidão interrompeu o hino. Gregory nunca se sentira tão envergonhado na vida. Seu monóculo te lintava de encontro aos botões do colete. Deliberadamente ele colocou um pé à frente do outro. Caminhando com correção mas como que em uma cor da bamba. Mais um insulto à coisa. Desejou estar sóbrio. Desejou não ter desejado com tanta precisão aquele tufo despenteado de beijos. Três pence e meio. Mas ainda podia correr de volta e dar meia coroa. Duas moedas de meia coroa. Ainda podia correr lá. Passo a passo. Como se em uma cor da bamba. Ele avançava ao lado de espelher. Quatro passos. Cinco passos. Onze passos. Doze passos. Treze passos. Ah, que falta de sorte. Dezoito passos. Dezenove. Tarde demais. Seria ridículo voltar agora. Seria demais conspicuamente tolo. Vinte e três. Vinte e quatro passos. A suspeita era uma certeza de náusea. Uma certeza crescente. Ao mesmo tempo. Não vejo realmente como a grande maioria de verdades e hipóteses científicas possa tornar-se assunto de arte. Dizia Spiller. Não vejo como possam ganhar significado poético e emotivo sem perder sua precisão. Como se pode exprimir a teoria eletromagnética da luz? Exemplo. Em forma literária e comovente. Simplesmente não pode ser feito. Ah, pelo amor de Deus! Exclamou Gregorio em uma súbita explosão de fúria. Pelo amor de Deus! Calhe a boca! Como você pode ficar falando assim, sem parar? Tornou-a soluçar. Mais profunda e ameaçadoramente que antes. Mas que não? Perguntou Spiller com um leve espanto. Falando sobre arte, ciência e poesia. Disse Gregorio em tom trágico. Quase com lágrimas nos olhos. Quando há dois milhões de pessoas na Inglaterra à beira da inenição. Dois milhões! Ele pretendia que a repetição impressionasse. Mas tornou-a soluçar. Sentia-se definitivamente enjoado. Vivendo em casebres fedorentos. Continuou. Decrescendo. Em promiscuidade. Arrebanhados como animais. Pior que animais. Tinham parado. Estavam um diante do outro. Como é que você pode? Repetiu Gregorio. Tentando reproduzir a generosa indignação de um momento antes. Mas a antecipação da náusea subia de seu estômago. Como um miasma de um pântano. Enchendo sua mente. Expulsando dela todos os pensamentos. Todas as emoções exceto a horrível apreensão de vomitar. O rosto largo de Spiller perdeu subitamente sua aparência monumental de celebridade vitoriana. Pareceu quebrar-se em pedaços. A boca abriu-se. Os olhos arregalaram-se. A testa fez-se enrugas. E as linhas profundas que corriam desde os dois lados do nariz até os cantos da boca expandiam-se e contraíam-se loucamente. Um som imenso saiu dele. Seu corpanzil sacudiu-se com uma gargalhada gigantesca. Pacientemente. A paciência era tudo o que lhe restava. A paciência e uma esperança que minguava. Gregorio esperou o ataque diminuir. Tinha feito papel de tolo. Estava sendo escarnecido. Mas já não se importava. Spiller recuperou-se o suficiente para falar. Você é maravilhoso. Meu caro Gregorio. Disse. Ofegante. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Realmente grandioso. Tomou o braço do outro com afeição e, ainda rindo, continuou a andar. Gregorio foi obrigado a andar também. Não tinha escolha. Se você não se importa, acho que vamos pegar um táxi. Disse. Depois de alguns passos. O que? Até a rua Germine. Estranhou o Spiller. Acho melhor. Insistiu em Gregorio. Entrando no veículo. Ele conseguiu prender o monóculo na maçaneta da porta. O cordão rompeu-se. A lente caiu no chão do táxi. Spiller pegou-a e devolveu-a a ele. Obrigado. Disse Gregorio. E guardou-a a salvo no bolso do colete. A fada madrinha 1, o número 17 das vilas poliam era o ponto de chegada de uma fada madrinha. O enorme da Inler. Parecia maior que a própria casa. Subia a rua como sussurrasse. Azul escuro e discretamente ilustroso. Entre as cortinas de renda olhos seguiam sua passagem. Não era sempre que 40 cavalos passavam em frente a essas janelas suburbanas. No portão do número 17 o portento estacou. O motorista saltou e abriu a porta. A fada madrinha emergiu. A senhora. Escubar era muitíssimo alto e esguia. A tal ponto que, vestida ao gosto da moda, ela serguia como se fosse uma gravura, de fabulosa elegância, para além de toda a realidade. Nesse dia ela vestia preto, um conjunto com debrons vermelhos muito finos nos punhos e na gola. Nos bolsos e ao longo da bainha da saia. Uma gola alta de musselina emoldurava-lhe o pescoço. E dela descia um sofisticado babado que se projetava entre as lapelas do casaco como as preguiçosas barbatanas de um peixe tropical ao sabor das águas. Os sapatos eram vermelhos. Havia detalhes do mesmo vermelho nas luvas e no chapéu. Ela saiu do carro e, voltando-se para a porta aberta, disse. Bem, Susan, você não parece ter muita pressa em de ser. Susan, inclinada catando os pacotes espalhados pelo chão do carro, ergueu os olhos. Já vou, disse. Estendeu apressadamente a mão ao ramo de rosas brancas e a terrina de foie gras. Nisso deixou cair a caixa contendo o bolo de chocolate. A senhora. Escobar riu. Sua boba. Exclamou e a encantadora zombaria fez com que sua voz vibrasse profundamente. Saia e deixe que Robbins leve as coisas. Você leva as coisas, Robbins. Acrescentou em outro tom, voltando-se para o motorista. Você vai levá-las? Não vai. Olhou para ele com intimidade. Seu sorriso era persuasivo, quase lânguido. Não vai, Robbins. Repetiu, como pedisse o maior dos favores pessoais. Aquele era o jeito da senhora. Escobar. Ela gostava de imprimir em todos os relacionamentos, mesmo nos mais casuais, mais profissionais ou formais, certa qualidade íntima, de coração. Conversava com funcionários de lojas sobre suas namoradas. Sorria aos empregados como se quisesse fazer deles seus confidentes ou até mesmo seus amantes. Discutia filosofia com o encanador. Dava chocolates aos meninos que faziam entregas e, quando eram particularmente angelicais, chegava a dar-lhes beijos maternais. Queria entrar em contato com as pessoas, como ela dizia, apalpar e torcer suas almas e espremer os segredos de seus corações. Queria que todos a percebessem, apreciassem e adorassem à primeira vista. O que não a impedia de ter ataques de fúria com os vendedores que não lhe dessem imediatamente a coisa exata que ela queria. De insultar com violência os empregados quando estes deixavam de atender a campainha com suficiente prontidão. De chamar o encanador vagaroso de ladrão e mentiroso. De despedir o garoto de entrega que lhe levasse um presente do admirador errado. Não apenas sem chocolates e sem beijo, mas inclusive sem gorjeta. Não vai. E seu olhar parecia acrescentar. Min. Seus olhos eram compridos e estreitos. A pálpebra inferior descrevia uma linha quase horizontal, e a superior promovia uma curva gradual. Entre as pálpebras, um par de íris azul claras dardejavam expressivas de um lado para o outro. O motorista era jovem e novo no emprego. Enrubeceu. Desviou o olhar. Ah, sim, madame, é claro, disse. E tocou no boné. Susan abandonou o bolo de chocolate e o foi grás e saiu. Seus braços estavam cheios de pacotes e flores. Você parece uma pequena mamãe noel. Disse a senhora. Escobar, brincando afetuosamente. Deixe-me pegar alguma coisa. Escolheu o ramo de rosas brancas. Deixando para Susan a sacola de laranjas, a galinha assada, a língua e o ursinho de pelúcia. Robbins abriu o portão. Elas entraram no pequeno jardim. Onde está Ruth? Disse a senhora. Escobar, ela não está nos esperando. Sua voz exprimia decepção e insinuava censura. Evidentemente, ela esperava ser recebida no portão e acompanhada ao longo do jardim. Imagino que ela não possa deixar o bebê. Disse Susan, olhando ansiosa acima da pilha de pacotes para a senhora. Escobar, nunca se pode ter certeza de fazer o que se quer quando se tem filhos, não é? Mesmo assim, desejava que Ruth tivesse aparecido ao portão. Seria horrível se a senhora Escobar a julgasse negligente ou ingrata. Ah, Ruth, venha! Disse a si mesma, desejando com tanta força que se viu crispando os dedos e contraindo os músculos do estômago. Os dedos e os músculos abdominais fizeram seu trabalho, pois a porta da casa abriu-se de repente e Ruth desceu correndo os degraus carregando o bebê no braço. Desculpe, senhora. Escobar, começou ela. Mas, sabe, o bebê estava justamente a senhora. Escobar não lhe permitiu terminar a freiaze. Um instante carregado, seu rosto fez-se iluso outra vez, lançando um sorriso arrebatador. As pálpebras aproximaram-se mais ainda uma da outra. Pequenas linhas de expressão radiavam delas, uma auréola de humor encantador. Aqui está a pequena mamãe Noel, disse, apontando para Susan. Carregado de Deus sabe o quê? E umas pobres florezinhas de minha parte. Ergueu as rosas até os lábios, beijou-as e tocou o rosto de Ruth com as flores entreabertas. E como vai esta pessoa deliciosa? Pegou a mãozinha do bebê e beijou-a. A criança olhou para ela com olhos grandes e sérios, puros e, sua pureza, profundamente críticos, como os de um anjo no dia do juízo final. Como vai? Ele disse, em sua voz solene e infantil. Que gracinha, disse a senhora. Escobar, e não lhe deu mais atenção. Não estava muito interessada em crianças. E você, minha ponto de interrogação, perguntou, dirigindo-se a Ruth. Beijou-a nos lábios. Muito bem, obrigada, senhora. Escobar, a senhora. Escobar examinou a distância de um braço, a mão no ombro de Ruth. Você certamente parece ótima, minha criança, disse. E mais bonita que nunca. Jogou o grande ramo de rosas no braço desocupado da jovem mãe. Que doce Madonna, exclamou e, voltando-se para Susan, você já viu alguma coisa mais encantadora? Susan sorriu e a sentiu, um tanto sem graça. Afinal, Ruth era sua irmã mais velha. E tão, mas tão absurdamente jovem. Continuou a senhora. Escobar, ora, é sem dúvida um detornemente de mineiro você ser casada e ter um filho. Sabe, minha vírgula, você realmente parece mais nova que Susan. É um escândalo. Constrangida pelos elogios direitos da senhora. Escobar, Ruth enrubeceu. E não era só a modéstia que levava o sangue às suas faces. A insistência na juventude de sua aparência humilhava-a. Pois esse ar infantil era na maior parte devido às suas roupas. Ela fazia seus próprios vestidos. Coisinhas um tanto artísticas de linho em cores fortes ou grandes quadriculados. Fazia-os da única maneira que sabia ou tinha tempo para fazer. Retos de cima a baixo, com palas e sem mangas, para serem usados sobre uma camisa. Monotonamente estudante-o. Mas o que se pode fazer se não se pode comprar roupas decentes? E seus cabelos cacheados eram também terrivelmente infantis. Ela sabia. Mas o que podia fazer sobre isso? Deixá-los crescer? Daria muito trabalho para manter o penteado. E ela tinha muito pouco tempo. Cortá-los bem curtos. Mas teria que mandar freizá-los. E cortá-los sempre num bom cabeleireiro. Tudo isso requeria dinheiro. 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 Não. Se ela parecia tão assintosamente jovem. Era simplesmente porque era pobre. Susan era uma criança. Cinco anos mais moça que ela. Mas parecia mais adulta. Parecia adulta porque estava vestida de maneira adequada. Com roupas feitas numa costureira de verdade. Roupas adultas. Embora tivesse só 17 anos. E os cabelos castanhos e curtos estavam lindamente freizados. A senhora. Escobardava a Susan tudo o que ela queria. Tudo mesmo. De repente encontrou-se odiando e desprezando sua irmã invejavelmente feliz. Afinal. Quem era ela? Apenas um bichinho de estimação na casa da senhora. Escobard. Só uma boneca. A senhora. Escobard divertia-se em vesti-la. Brincar com ela. Fazê-la dizer mamãe. Era uma posição desprezível. Desprezível. Mas. Mesmo enquanto pensava na beleza de Susan. Queixava-se ao destino que não lhe permitira compartilhar da felicidade de Susan. Que Susan podia ter tudo. Quando ela. Mas então. De súbito. Lembrou-se do bebê. Voltou a cabeça impulsivamente e beijou a face rolice rosada da criança. A pele era macia. Suave e freilha. Como uma pétala de flor. Pensar no bebê fazia com que pensasse em Jim. Imaginou como ele a beijaria quando voltasse do trabalho. E nessa noite. Enquanto ela costurasse. Ele leria em voz alto declínio e queda. De gibom. Como ela o adorava quando ficava sentado. De óculos. Lendo. E a maneira curiosa como ele pronunciava a palavra persas. Não aspirando. Mas vibrando o R. A lembrança desses persas vibrantes fez com que desejasse violentamente que ele estivesse ali a seu lado. De modo que pudesse abraçar-lhe o pescoço e beijá-lo. Persas. Persas. Ela repetiu consigo mesma. Ah. Ela os adorava demais. Com uma explosão súbita de afeição. Intensificada ao mesmo tempo pelo arrependimento. Seus pensamentos odiosos e pela lembrança de Jim. Voltou-os e para a irmã. Bem. Sui. Disse. Beijaram-se cima da galinha assada e da língua. A senhora. Escobar observava as duas irmãs e. Observando-as. Enchia-se de prazer. Como eram encantadoras. Pensou. Como eram frescas, jovens e bonitas. Sentiu orgulho delas. Afinal. Elas não eram. De certa forma. Invenção sua. Um par de jovens muito bem educadas. Até mesmo com luxo. E de repente órfãs e sem um centavo. Podiam simplesmente ter afundado. Desaparecido e nunca mais se ouviria falar delas. Mas a senhora. Escobar. Que conhecerá a mãe delas. Veio em seu socorro. Viria morar com ela. Pobres crianças. E ela seria sua mãe. Não sem gratidão. Assim o parecer em traço. Ruth preferiria aceitar a proposta do jovem Jim Waterton de um casamento prematuro e arriscado. Waterton. É lógico. Não tinha dinheiro. Era apenas um garoto. Com toda a sua carreira pela frente. Mas Ruth fizera deliberadamente sua escolha. Estavam casados havia quase cinco anos. A senhora. Escobar tinha ficado um pouco magoada. Mesmo assim, fazia suas periódicas visitas de fada a madrinha às vilas por Liel. E era a madrinha humana do bebê. Susan. Sua vez. Que contava apenas treze anos quando o pai morreu. Crescera sobre os cuidados da senhora. Escobar. Chegava aos dezoito agora. E de forma encantadora. O maior prazer do mundo. Gostava de dizer a senhora. Escobar. É ser generoso com as outras pessoas. E em particular. Podia ter acrescentado. Quando as outras pessoas são criaturinhas jovens e fascinantes que adoram. Queridas crianças. Disse-lhe. Entrando entre elas. Abraçou-as pela cintura. Sentia-se de repente profunda e lindamente emocionada. Como se sentia quando ouvia o sermão da montanha ou a história da mulher adúltera. Na igreja. Queridas crianças. Sua voz rica tremia um pouco. As lágrimas brotavam-lhe aos olhos. Apertou mais as garotas de encontro a si. Entrelaçadas. Elas seguiram pelo caminho em direção a porta da casa. Robins seguia a uma distância respeitosa. Carregando o foie gras e o bolo de chocolate. Dois. Mas que não é um trem. Perguntou o bebê. Mas é um ursinho tão bonito. Tão bonito. Insistiu Susan. Os rostos das irmãs exprimiam uma ansiedade envergonhada. Quem poderia ter imaginado. O bebê odiou o ursinho de pelúcia. Ele queria um trem. E só um trem. E a senhora. Escobar escolher a ela mesmo o ursinho. Era um urso muito especial. Há um só tempo cômico e artístico. Feito de pelúcia preta. Com olhos muito grandes de couro branco e botões de sapato. E veja como ele rola. Disse Ruth a guisa de forçado conhecimento. Deu um empurrão no animal. Ele rolou pelo chão. Tem rodinhas? Acrescentou. O garotinho tinha um freaco rodas. Susan esticou o braço e puxou o urso de volta. E quando você puxa este cordão? Explicou ela. Ele ruge. Puxou o cordão. O urso guinchou roucamente. Mas eu quero um trem. Insistiu a criança. Com trilhos e túneis e sinais. Ele dizia a sinhais. Da próxima vez, querido, disse Ruth. Agora dê um grande beijo no urso. Coitado do urso. Ele está triste. Os lábios da criança estremeceram. Seu rosto contorceu-se de dor. Começou a chorar. Eu quero os sinais. Disse. Que ela não me traz sinais. Apontou em postura acusatória para a senhora. Escobar. Pobrezinho. Disse a senhora. Escobar. Ele vai ganhar os sinais. Não. Não. Implorou Ruth. Ele na verdade adorou o urso. É só uma ideia boba que meteu na cabeça. Aí. Pobrezinho. Repetiu a senhora. Escobar. Mas como era mal educada essa criança. Pensou. Tão estragada. E já blasé. Ela tivera tanto trabalho com o urso. Uma verdadeira obra de arte. Devia chamar a atenção de Ruth. Para seu próprio bem e o da criança. Mas ela era tão sensível. Como as pessoas eram tolas em ser sensíveis sobre esse tipo de coisa. Talvez o melhor fosse conversar com Susan sobre isso e deixar que ela conversasse calmamente com Ruth. Quando estivessem sozinhas. Ruth tentou uma distração. Veja este livro lindo que a senhora. Escobar nos trouxe. Ergueu um exemplar novinho do Bokov. Não sense. De Lear. Veja. Virava as páginas convidativamente diante dos olhos da criança. Não quero olhar. Respondeu o bebê. Decidido a ser um mártir. Fim. No entanto. Não foi capaz de resistir as figuras. Que é isso? Perguntou emburrado. Ainda tentando fingir desinteresse. Você gostaria que eu lesse um desses lindos poemas? Perguntou. Não sei malícia. A senhora. Escobar. Como desferisse a brasa da vingança sobre o garotinho. Ah. Sim. Exclamou Ruth expondo uma vontade mais digna de amicidade. Sim. Favor. Favor. Repetiu Susan. O garotinho não disse nada. Mas Gonomã quis entregar o livro à senhora. Escobar. Ele tentou resistir. O livro é meu. Disse. Alto e irritado. Em tom de queixa. Calma. Calma. Disse Ruth. E acariciou-lhe a cabeça. Ele cedeu. Qual vai ser? Perguntou a senhora. Escobar. Folheando o livro. A corçazinha boba. Ou a tartaruga que não tinha dedos. Ou o burrinho. Ou a coruja e o gatinho. Ergueu os olhos interrogativamente. A tartaruga. Sugeriu Susan. Acho que a coruja e o gatinho seria melhor para começar. Opinou Ruth. É mais fácil de entender que as outras. Você gostaria de ouvir a história do gatinho? Não gostaria. Querido. A criança sentiu-se entusiasmo. Que gracinha. Fez a senhora. Escobar. Ele vai ter seu gatinho. Eu também adoro. Encontrou um lugar no livro. A coruja e o gatinho. Anunciou. Em voz mais rica. Doce e vibrante do que o normal. A senhora. Escobar. Estudar a impostação de voz com os melhores professores. E gostava de representar para a caridade. Fora inesquecível como tosca em benefício do Hospital Infantil de Houston. E também como porse ortopédico. E a senhora. Tanqueira e tuberculosa. Que é uma coruja. Perguntou o bebê. Interrompida. A senhora. Escobar. Começou uma leitura preliminar do poema para si mesma. Seus lábios moviam-se enquanto o lia. Uma coruja é uma espécie de pássaro grande e engraçado. Respondeu a mãe dele. Abraçando-o. Esperava que ele ficasse mais quieto. Se ela o segurasse assim. As macorujas mordem. Corujas. Querido. Não macorujas. Elas mordem. Só quando as pessoas mexem com elas. Que as pessoas mexem com elas. Sil. Fez Ruth. Agora você tem que escutar. A senhora. Escobar vai ler para você uma linda história sobre uma coruja e um gatinho. Enquanto isso a senhora. Escobar estudava seu poema. Lindo demais. Exclamou alto. Para ninguém em particular. Sorrindo. Enquanto falava. Com os olhos e os lábios. Tão poético. Na verdade. Embora seja tudo nonsense. Afinal. O que é a poesia? Se não nonsense. O nonsense dos deuses. Susan assentiu em concordância. Posso começar? Perguntou a senhora. Escobar. Ah, sim. Fez Ruth. Sem deixar de acariciar os cabelos sedosos da criança. Que estava mais calma agora. A senhora. Escobar começou. A coruja e o gatinho foram ao mar em um lindo barquinho verde cor de ervilha. Levaram um pouco de mel e muito dinheiro. Embrulhado em uma nota de cinco libras. Que é uma nota de cinco libras? Perguntou o bebê. Ruth apertou com mais força a mão sobre a cabeça da criança. Como se para achatar sua curiosidade crescente. Psyu. Fez. Ignorando a interrupção. A senhora. Escobar continuou. Depois de um breve silêncio dramático. Com o segundo verso. A coruja ergueu os olhos para as estrelas no céu e cantou o som de um pequeno violão. Mamãe. Que é um vil. Quietinho. Filho. Quietinho. Ela podia quase sentir o espírito inquisitivo da criança escorrendo entre os dedos que aprendiam. Com um clarão verde de esmeraldas. Um brilho multicolorido de brilhantes. A senhora. Escobar pousou a mão longa e branca no coração e ergueu os olhos para constelações imaginárias. Ah. Lindo gatinho. Ah. Gatinho. Meu amor. Que lindo gatinho você é. Que lindo gatinho você é. Mas. Mamãe. As corujas gostam de gatos. Não fale. Querido. Mas você me disse que os gatos comem os pássaros. Esse gato não. Meu querido. Mas você disse. Mamãe. A senhora. Escobar começou o verso seguinte. Disse o gato a coruja. Pássaro elegante. Como você canta bonito e doce. Venha. Vamos nos casar. Já esperamos demais. Mas o que vamos usar de anel. Anel. Mas o que vamos usar de anel. Assim velejaram um ano e um dia até a terra onde a alta bonga cresce. O que é a alta bonga? Mamãe. A senhora. Escobar elevou um pouco a voz para cobrir a interrupção infantil e continuou sua récita. E lá em um bosque um porquinho havia. Com um anel. Mas. Mamãe. Com um anel na ponta do nariz. Seu nariz. Mamãe. A criança estava furiosa de impaciência. Sacudiu os braços da mãe. Que você não diz. O que é uma alta bonga? Você tem que esperar. Meu amor. Susan levou os dedos aos lábios. Psiu. Ah. Como desejava que ele fosse bonzinho. Que é que a senhora. Escobar ia pensar. E ela lhe é lindamente. Com um anel na ponta do nariz. É uma espécie de árvore alta. Sussurrou Ruth. Querido porco. Você aceita vender um chelinho em seu anel. Disse o porquinho. Eu vendo. Assim. Levaram o anel e se casaram no dia seguinte pelo peru que morava na colina. Jantaram picadinho e fatias de marmelada. Que comeram com uma colher garfo. É. O que é colher garfo? Psiu. Querido. Ponto de mãos dadas. A beira. Mas que você faz psiu-psiu assim. Gritou o menino. Estava tão zangado que começou a bater na mãe com os punhos. Ah. Interrupção era tão escandalosa que a senhora. Escobar foi forçada a tomar conhecimento dela. Contentou-se em frianzir a testa e levar o dedo aos lábios. Ponto à beira da areia. Eles dançaram a luz do luar. Se alguém tivesse conseguido ouvir essas palavras finais. Teria ouvido o espaço interestelar. O mistério do movimento planetário. Planetário. A serenata de Dom João. A varanda de Julieta. Se alguém tivesse conseguido ouvir. Mas o grito que o bebê soltou foi tão estridentemente alto que elas ficaram ininteligíveis. 3. Acho que um dia desses você devia conversar seriamente com Ruth. Disse a senhora. Escobar no caminho de volta das vilas por Lio. Sobre o bebê. Acho que ela não o educa direito. Ele é muito mimado. A acusação foi apresentada em termos gerais. Mas Susan de pronto começou a desculpar-se pelo que tinha certeza de ser a ofensa particular do garotinho. Claro. Falou. O problema foi que havia no poema muitas palavras que ele não entendia. A senhora. Escobar irritou-se ter sido demasiado bem compreendida. O poema. Repetiu. Como se não compreendesse o que Susan estava dizendo. Ah. Não estou falando disso. Achei que ele foi muito bonzinho. Levando-se em conta as circunstâncias. Enquanto eu estava lendo. Você não achou? Susan enrubeceu culposamente. Achei que ele interrompeu muito. Falou. A senhora. Escobar riu com indulgência. Mas o que se pode esperar de uma criancinha como aquela? Não. Não. Eu estava pensando em seu comportamento em geral. No chá. Exemplo. Você realmente devia conversar com Ruth sobre isso. Susan prometeu que o faria. Mudando de assunto. A senhora. Escobar começou a falar em Sineifeu. Que vinha jantar naquela noite. Uma criatura tão maravilhosa. Cada vez o apreciava mais. Tinha uma boca lindíssima. Tão refinada e sensível. E ao mesmo tempo tão forte. Tão sensual. E ele era tão espirituoso. Um conquistador tão perfeito. Susan escutava com tristeza e silêncio. Você não acha? Insistia em perguntar a senhora. Escobar. Não acha que ele é maravilhoso? Susan escutava aflita e calada. Eu odeio. Exclamou. E começou a chorar. Você odeia? Perguntou a senhora. Escobar. Mas que? Que? Você não está com ciúme? Está? Ela riu. Susan sacudiu a cabeça. Está sim. Insistiu a senhora. Escobar. Está sim. Susan continuou a sacudir a cabeça obstinadamente. Mas a senhora. Escobar sabia que tinha tirado sua desforra. Sua criança tola, tola, disse, num tom em que havia tesouros de afeição. Rudeou os ombros da jovem com o braço. Puxou a gentil eternamente de encontro a si e começou a beijá-lhe o rosto molhado. Susan abandonou-se a sua felicidade. Chaldron de trás do times aberto rompiu o silêncio. Estou vendo que o seu amigo Chaldron morreu. Morreu? Repetiu Tunei. Meio incrédulo. Chaldron morreu? De repente, de ataque do coração, continuei, lendo o bituário traço, em sua residência na praça ST. James. É, o coração dele. Ele falava em tom pensativo. Quantos anos tinha? 60. 59. Não tinha noção de que o velho malandro era rico há muito tempo. Ponto extraordinário instinto para negócios. Juntamente com uma teimosia e uma determinação tipicamente escocesas, que o elevaram, antes dos 35 anos, da obscuridade e relativa à pobreza ao cume e da opulência. Você não gostaria de poder escrever assim? Meu pai perdeu as economias de um quarto de século em uma das companhias dele. Bem feito para ele, economizar, disse Tunei com uma fúria súbita. Surpreso, olhei cima de meu jornal. Em seu rosto nodoso e corado havia uma expressão de irritada melancolia intratável. A notícia evidentemente o deprimira. Ademais, ele sempre estava de mau humor no café da manhã. Meu pobre pai estava pagando. Que tipo de geleia é essa perto de você? Perguntou ferozmente. Morango. Então vou comer geleia de marmelo. Passei-lhe a geleia de marmelo e, ignorando seu mau humor, continuei, quando meu velho e, com ele naturalmente, a maioria dos outros investidores tinham liquidado suas ações sem compensação alguma com um prejuízo de mais ou menos 80 cento. Chaldron fez alguns truques de mágica e os preços então dispararam. Mas a essa altura ele já era dono de praticamente toda a companhia. Estou sempre a favor dos malandros, disse Tunei. Princípio. Ah, eu também. Mesmo assim, lamento aquelas 12 mil libras. Tunei não disse nada. Voltei ao obituário. O que dizem sobre o escândalo da companhia de petróleo Nova Guiné? Perguntou ele, depois de um silêncio. Muito pouco, e o toque é lindamente leve. As conclusões da comissão real foram em geral favoráveis. Embora não se comentasse que o senhor Chaldron agira um tanto indelicadamente. Tunei riu. Indelicadamente é bom. Gostaria de ganhar um milhão e quatrocentas mil pratas cada vez que fosse indelicado. Foi isso que ele ganhou com o negócio da petróleo Nova Guiné? Foi o que ele me disse. E acho que não exagerou. Ele nunca mentia prazer. Fora do expediente de trabalho ele era incrivelmente honesto. Você deve tê-lo conhecido muito bem. Intimamente, disse Tunei, que, empurrando o ponto prato para longe, começava a encher o cachimbo. Eu invejo. Um espécime digno de coleção. Mas você não ficava um pouco entediado de viver dentro do museu? Assim dizer, atrás das grades das jaulas? Ser íntimo de um espécime desses deve ser difícil. Não, se ele é imensamente rico. Tunei respondeu. Sabe, tem um freaco, conhaque, napoleon e charuto coronas. O parasitismo tem suas recompensas. E se você for hábil, não precisa haver muitas desvantagens. É possível ser um parasita de alma refinada. Um verme independente. Mas conhaque, napoleon e coronas não eram, para mim, as únicas atrações que Chaldron possuía. Tenho uma curiosidade científica e desinteressada pelos imensamente ricos. Um homem com uma renda de mais de 50 mil anos é um ser fantástico e improvável. Chaldron era especialmente interessante porque fizera todo o seu dinheiro. A maior parte desonestamente. Mas, honestamente, isso é que era fascinante. Era um escroque de grande alcance, napoleônico. E, Deus, ele parecia mesmo. Você o conhecia de vista. A senti com a cabeça. Como uma ilustração das teorias de Lombroso. Um tipo criminoso. Mas inteligente. Não brutalmente criminoso. Ele não era violento. Pensei que fosse parecido com um chimpanzé. Era mesmo. Concordou Tunei. Mas, afinal, um chimpanzé não tem aparência brutal. O que nos impressiona no chimpanzé é sua aparência quase humana. Tão inteligente. Quase um homem. O rosto de Chaldron tinha essa mesma expressão. Mas com uma diferença. O chimpanzé parece bonzinho e virtuoso e sem humor. Já a inteligência quase humana de Chaldron era astuta e, debaixo daquela jovialidade efervescente, bastante implacável. Ah, uma criatura estranha. Interessante. Diverti-me muito estudando-o. Mas no final, é claro, ele realmente me entediava. Me matava de tédio. Era tão horrivelmente ignorante. Não sabia as coisas mais óbvias. Era incapaz de compreender uma generalização. E nojentamente sem gosto, sem senso ou entendimento estético. Em termos artísticos e metafísicos, um cretino. Parece que o vituarista não é da sua opinião. Voltei-me novamente para o Timmies. Onde está? Ah, perdeu-se um escritor notável quando Chaldron dedicou-se às finanças. Não se perdeu inteiramente. No entanto, pois a brilhante autobiografia, publicada em 1921, permanece como uma lembrança de seus talentos como estilista e narrador. Que é que você diz disso? Perguntei, erguendo os olhos para Thunei. Ele sorriu enigmaticamente. É a pura verdade. Confesso que nunca leu livro. É bom? É ótimo. Abriu um sorriso. Incompreensivelmente zombeteiro. Você está brincando comigo? Não. Ele é bom de verdade. Então ele não podia ser o cretino artístico que você descreveu. Não podia? Repetiu Thunei. Depois de uma pequena pausa. Riu alto. Mas ele era mesmo um cretino. Prosseguiu. Numa onda de confidências que parecia derrubar as barreiras de sua descrição traço. E o livro era bom. Pela excelente razão de que ele não escreveu. Eu escrevi. Você. Encarei-o. Perguntando-me se ele estaria brincando. Mas seu rosto. Depois da rápida iluminação do riso. Tinha ficado sério. Quase sombrio. Um rosto curioso. Refleti. Belo a seu modo. Inteligente. Atento. Mas com algum tanto sinistro. Quase repulsivo. O encanto superficial e o bom humor do sujeito pareciam cobrir uma dureza fundamental. Uma falta de sentimentos. Até mesmo uma hostilidade. Uma vida boa demais. Além disso. Deixar as suas marcas em seu rosto. Trazia manchas vermelhas e uma dureza anodosa. As feições finas tornaram-se um tanto grosseiras. Havia uma rudeza misturada com o refinamento nativo. Gostava de Thunei. Ou não. Nunca soube direito. E talvez a pergunta fosse irrelevante. Talvez Thunei fosse um daqueles homens que não são feitos para ser apreciados ou odiados como homens. Apenas como executantes. Gostava da conversa dele. Divertia-me. Interessava-me. Instruía-me com o que ele dizia. Perguntar-me se também gostava do que ele era. Isso sem dúvida era irrelevante. Thunei levantou-se e começou a caminhar de um lado para o outro do aposento. O cachimbo entre os dentes. Fumando. O pobre Chaldron está morto agora. De modo que não há motivo. Deixou a freiaz e terminar e ficou em silêncio durante alguns segundos. De pé junto à janela. Olhava pelo vidro borrado de chuva para os verdes e os cinzentos molhados da paisagem de quente. A Inglaterra aparece as verduras do jantar de uma pensão de Bloomsbury. Disse devagar. Horrível. Que moramos neste país horrível. Hugo. Ele estremeceu e voltou-se. Houve outro silêncio. A porta abriu-se. E a moça entrou para tirar a mesa do café. Eu digo a moça. Mas esse termo impessoal e breve não é acurado. Não é acurado porque é totalmente inadequado para descrever Altrei. O que entrou quando a porta se abriu foi eficiência personificada. Foi um dragão implacável. Foi uma fiuropétria. Foi um pilar da sociedade. Foram os dez mandamentos sobre pernas. Tio Ney. Que não a conhecia. Não compartilhava do meu terror ao monstro doméstico. Ali a intensa censura que eu sentia irradiar-se do seu silêncio. Ele continuou a andar de um lado para outro. Enquanto Altrei ocupava-se em volta da mesa. De repente ele riu. A autobiografia de Chaldron foi o único dos meus livros que me rendeu algum dinheiro. Comentou Tio Ney. Eu escutava com apreensão. Com medo de que ele dissesse alguma coisa que pudesse chocar ou ofender o dragão. Ele deixou para mim todos os direitos autorais. Continuou Tio Ney. Fiz mais de três mil libras com a autobiografia dele. Sem mencionar as quinhentas que ele me deu para escrevê-la. Você devia ler o livro. Disse. Na verdade. Sinto-me ofendido você não tê-lo lido ainda. Toda aquela infância de classe média baixa em Peabless. É realmente primoroso. É o Clayanger. Lé do Cation Sentimental e Davi Copperfield juntos. Realmente esplêndido. E as primeiras aventuras no mundo das finanças eram puro Balzac. Magníficas. Tornou a rir. Dessa vez sem amargura. Divertidamente. Estava ficando entusiasmado com o assunto. Cheguei até colocar um soliloquio de Rastignac no alto da cúpula de ST. Pau. Fiz com que ele sacudisse o punho à cidade. Pobre Chaldron. Ele ficou fascinado. Se ao menos eu tivesse sabido como a minha vida era interessante. Costumava me dizer. Sabido disso enquanto a vida passava. Você não teria gostado. Eu lhe disse. Tem que deixar para os artistas a descoberta das coisas excitantes. Tornou a silenciar. Altrei colocou a última colher na bandeja e encaminhou-se para a porta. Graças a Deus. Sim. O artista. Continuou Tunei num tom que se tornara novamente melancólico. Eu realmente era um, sabe? Sou mesmo um artista. Insistiu. Qualis Artifex. Mas pereu. Pereu. De algum modo. Nunca fiz coisa alguma não ser morrer. Toda a minha vida. Morrer. 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 Preguiça porque sempre parecia haver muito tempo. Mas vou fazer 48 anos em junho. 48. Não há tempo. E a preguiça é um hábito. Assim como falar. É tão fácil falar. E tão divertido. Pelo menos para si mesmo. Para as outras pessoas também. Falei. E o elogio era sincero. Eu podia não ter certeza de gostar ou não de Tunei. Mas apreciava genuinamente seu desempenho como orador. Às vezes. Talvez. Esse desempenho era um pouco profissional demais. Mas. Afinal. Um artista tem de ser profissional. É o que dá a ser a maior parte ilandês. Continuou Tunei. Falar é o vício nacional. Como fumar ópio com os chineses? Se você soubesse o número de obras-primas que permitiu que se evaporassem em mesas de jantar. Fumando charutos e bebendo uísque. Uma biblioteca inteira. Eu podia ter sido. O que? Bem. Imagino que poderia ter sido um horrível velho chato. Respondeu a si mesmo com uma autosombaria forçada. As obras completas de Edmund Dunei. Em 38 volumes. Posto 8. Ouso dizer que o mundo devia ser grato a mim poupá-lo deles. Mesmo assim. Fico um pouco deprimido quando releio os números antigos da Tursda. Revieu e leio aqueles meus artigosinhos bobos. Paturiunti Montes. Mas os artigos são bons. Protestei. Se eu fosse mais honesto, diria que às vezes eram bons. Quando ele se dava o trabalho de fazê-los bons. Às vezes. Outro lado. Merci. Moncher Maitre. Ele respondeu ironicamente. Mas não são mais duradouros do que bronze. Você tem de admitir. Monumentos de polpa e de madeira. É deprimente ser um fracasso. Principalmente quando a culpa é nossa. Quando deveríamos ter sido qualquer outra coisa. Resmunguei alguma coisa. Que havia a dizer. A não ser como conversador profissional. Tio Ney tinha mesmo sido um fracasso. Tinha grande talento e era um jornalista literário. Que vez outra escrevia um bom artigo. Tinha razão para sentir-se deprimido. E a coisa absurda. Irônica. É que a única peça boa que já produzia a autobiografia de outra pessoa. Continuou. Nunca poderia provar minha autoria mesmo que eu quisesse. O velho Chaldron teve o maior cuidado em destruir todas as provas do crime. As combinações foram todas verbais. Nenhum documento de espécie alguma. E o manuscrito. O meu manuscrito. Ele comprou de mim. Foi incinerado. Eu ri. Ele não se arriscou com você. Graças a Deus. O dragão estava se preparando para sair definitivamente. Nem um pouco. Concordou Tio Ney. Queria ter certeza de usar sua coroa de louros. Não haveria outro concorrente. E naquela é. Naturalmente. Eu não dava a mínima. Tinha ideias e snobes sobre a fama. A boa arte. E a autobiografia de Chaldron era boa arte. Um romance de primeira classe. A boa arte é sua própria recompensa. Conhece o estilo da coisa. E nesse caso ela foi mais que sua própria recompensa. Havia dinheiro nisso. 500 libras na hora e todos os direitos autorais. E eu estava horrivelmente sem dinheiro no momento. Não fosse isso. Jamais teria escrito o livro. Talvez essa tenha sido uma de minhas desvantagens. Uma pequena renda independente e gostos não muito extravagantes. Aconteceu que. Na é em que Chaldron fez sua oferta. Eu estava apaixonado. Mas jovem muito ponto. Não se pode sair para dançar e beber champanhe com 500 libras ano. O cheque de Chaldron chegou bem na hora. E lá estava eu. Comprometido a escrever as memórias dele. Um tédio. É claro. Mas sorte a jovem me despachou logo a seguir. Assim. Eu tinha tempo para gastar. E Chaldron era um feitor implacável. Além disso. Eu realmente passei a gostar da coisa. Depois que comecei. Era mesmo sua própria recompensa. Mas agora. Agora que o livro foi escrito. O dinheiro foi gasto. E eu logo terei 50 anos. Em vez de 40 como tinha então. Agora. Devo dizer. Preferia ter pelo menos um bom livro a meu crédito. Gostaria de ser conhecido como o autor daquele romance admirável. A autobiografia de Benjamin Chaldron. Mas não serei. Ele suspirou. É Benjamin Chaldron. E não Edmund Jonei. Quem terá seu pequeno nicho na história literária. Não que eu me importe muito com a história literária. Mas me importo. Tenho que confessar. Com as antecipações atuais desse nicho. A reputação de salão. As menções nos jornais. O respeito dos jovens. A curiosidade simpática das mulheres. Todos os subprodutos de uma carreira literária de sucesso. Mas vende-os para Chaldron. Um bom preço. Não posso me queixar. Mesmo assim eu ainda me queixo. Você tem algum fumo de cachimbo? O meu acabou. Entregue-lhe minha bolsa de tabaco. Se eu tivesse a energia. Ou estivesse desesperadamente sem dinheiro. O que? Graças a Deus. Mas também infelizmente. Não é o caso no momento. Poderia fazer outro livro a respeito de Chaldron. Continuou ele. Enquanto enchei o cachimbo. Outro livro. E melhor. Melhor. Ele começou a explicar. Interrompeu-se para chupar a labareda do fósforo que acendera. Por quê? Muito mais. Malicioso. Jogou o fósforo fora. Não se pode escrever um bom livro sem ser malicioso. Na autobiografia transformei Chaldron num herói. Fui pago para isso. Além do mais. Foi o próprio Chaldron quem me forneceu a documentação. Nesse outro livro ele seria o vilão. Ou, em outras palavras, ele seria ele mesmo como as outras pessoas o viam. Não como ele próprio se via. O que é, aliás, a única diferença válida que eu consegui descobrir entre os virtuosos e os maus. Quando nós mesmos nos permitimos qualquer um dos pecados mortais, estamos sempre absolvidos. Eles nunca são mortais. Mas, quando se trata de outra pessoa, a gente fica indignado com muita razão. O velho Rousseau teve a coragem de dizer que ele era o homem mais virtuoso do mundo. O resto de nós só acredita nisso silenciosamente. Mas, voltando a Chaldron, o que eu gostaria de fazer agora é escrever a biografia dele. Não sua autobiografia. E a biografia de um aspecto bem diferente dele. Não sobre o homem de ação, o capitão de indústria, o Napoleão das finanças, etc. Mas sobre o Chaldron doméstico, particular, sentimental. O Timius diz alguma coisa sobre isso. Falei. E, tornando-o a pegar o jornal, li, sob seus modos desconcertantemente bruscos e até mesmo ríspidos, o senhor. Chaldron escondia a mais generosa das naturezas. Uma pessoa, ao conhecê-lo, muitas vezes ressentia-se de uma certa aspereza superficial. Era apenas aos íntimos que lhe revelava. Adivinhem o que? Uma coração de ouro. Coração de ouro. Tio Ney tirou o cachimbo da boca para rir. E estou vendo que ele tinha também um profundo senso religioso. Larguei o jornal. Profundo. Não tinha fim. Extraordinário. Refleti alto. Todos eles têm coração de ouro e senso religioso. Cada um deles. Desde o ríspido velho cientista até o duro velho negociante e o carrancudo velho estadista. Corações de ouro. Repetiu Tio Ney. Mas o ouro é duro demais. Corações de barro. Corações de vaselina. Corações de lavagem de porcos. Eis o que mais lhes parece. Corações de lavagem de porco. Quanto mais duros, abruptos e carrancudos eles são fora. Mais moles são dentro. É uma lei da natureza. Nunca encontrei uma exceção. Chaldron era a encarnação dessa regra. O que é precisamente o que quero mostrar nesse meu outro livro em potencial. O implacável Napoleão das finanças pagando sua implacabilidade. E seu napoleonismo dissolvendo-se interiormente até virar lavagem de porcos. Pois foi o que aconteceu com ele. Dissolveu-se e virou lavagem de porcos. Como em um estranho caso do senhor. Valdemar. De Edgar Allan Poe. Seis isso com meus próprios olhos. É um espetáculo apavorante. E ainda mais apavorante quando percebemos que, a não ser pela graça de Deus, vamos para lá nós mesmos. E ainda mais quando começamos a duvidar da graça de Deus. Quando vemos que na verdade vamos mesmo. Sim, você ou eu, meu rapaz. Pois não são só os velhos negociantes duros quem tem coração de lavagem de porcos. São também, como você mesmo acabou de dizer, os velhos cientistas ríspidos. Os velhos eruditos rudes. Os velhos almirantes intratáveis. Os bispos e todos os outros pilares da sociedade cristã. É todo mundo, em uma palavra, que se fez duro demais na cabeça ou na couraça. Todo mundo que aspira a ser não humano. Se anjo ou máquina não faz diferença. A super-humanidade é tão ruim quanto a sub-humanidade. E a mesma coisa no fim. O que mostra como devemos tomar cuidado, se somos intelectuais. Mesmo o tipo mais leve de intelectual. Como eu. Exemplo. Não sou um de seus eruditos asséticos genuínos. Deus me livre. Mas sou decididamente intelectual. E sou literato. Sou até mesmo o que os jornais chamam de pensador. Sofreio de uma paixão ideias. Sempre sofreio. Desde garoto. Com que resultados? Que nunca me senti atraído. Mulher alguma que não fosse uma prostituta. Eu ri. Mas Tio Ney ergueu a mão em um gesto de protesto. A coisa séria. Declarou. Suas consequências podem ser terríveis. Inclusive. Nada além de prostitutas. Imagine. Estou imaginando. Falei. Mas onde entram os livros e as ideias? Poste não é necessariamente propter. Nesse caso é propter mesmo. Graças aos livros e as ideias. Nunca aprendi a lidar com situações reais. Com pessoas e coisas sólidas. Os relacionamentos pessoais. Nunca consegui lidar com eles direito. Só com ideias. Com ideias eu me sinto em casa. Com a ideia de relacionamentos pessoais. Exemplo. As pessoas acham que sou um excelente psicólogo. E acho que sou mesmo. Como espectador. Mas sou um péssimo experimentador. Vivi a maior parte de minha vida postumamente. Se é que você me entende. Em reflexões e conversas depois de os fatos terem se consumado. Como se minha existência fosse um romance ou um livro didático de psicologia ou uma biografia. Como quaisquer outros nas estantes das bibliotecas. Uma situação horrível. Foi isso que sempre gostei tanto de prostitutas. Sempre fui grato a elas. Porque foram as únicas mulheres com quem consegui ter uma relação não póstuma. Contemporânea. Concreta. As únicas. Um momento ele ficou fumando em silêncio. Mas que as únicas. Perguntei. Que? Repetiu Tunei. Não é bastante óbvio. Para o homem tímido. Isto é. O homem que não sabe como lidar com pessoas e situações reais. As prostitutas são as únicas amantes possíveis. Porque são as únicas mulheres que estão prontas a vir ao encontro dele. As únicas que vão tomar a iniciativa que ele não sabe tomar. As senti. Os homens tímidos têm razões para sentir atração pelas prostitutas. Compreendo isso. Mas que as prostitutas sentiriam atração pelos homens tímidos. O que as leva a tomar a iniciativa apropriada. É isso que não entendo. Ah. É claro que elas não tomam essa iniciativa menos que o homem tímido seja atraente. Respondeu Tunei. Mas no meu caso as prostitutas sempre se sentiram atraídas. Sempre. E, para falar francamente, elas estavam certas. Eu era toleravelmente pitoresco. Tinha um encanto profissional irlandês. Sabia conversar. Era várias centenas de vezes mais inteligente que qualquer rapaz que elas poderiam conhecer. Além disso, imagino. Minha timidez era uma vantagem. Não parecia ser timidez. Ela se exteriorizava como uma espécie de impessoalidade e distanciamento divinos. Multíssimo excitante para mulheres assim. Eu tinha, aos olhos delas, os encantos do Monte Everest ou do Polo Norte. Uma coisa difícil e inconquistada que fazia surgir nelas o instinto de quebrar recordes. E ao mesmo tempo o meu distanciamento tímido me fazia parecer superior de alguma forma. E, como você sabe, poucos prazeres podem ser comparados ao esporte de derrubar a superioridade e provar que ela não é melhor que nós. Meu ar de distanciamento desinteressado sempre teve um sucesso com as prostitutas. Elas todas me adoram porque sou diferente. Mas você é diferente, Edmunde. Você é diferente, cantarolou em falsete. Essas prostitutas, sob seus sentimentalismos, o único desejo delas, naturalmente, era me reduzir o mais depressa possível a mais ignóbio falta de diferenças. E conseguiam? Perguntei. Ah, sempre. Naturalmente. Não é porque um homem é tímido e literato que não é um porco de primordine. Na verdade, quanto mais tímido e estudioso, mais probabilidades tem de ser secretamente um suíno. Ou, se não um porco, pelo menos um asino, um oca, um vitelo. É a regra, como eu já disse, a lei da natureza. Não há como escapar. Eu ri. Eu me pergunto qual dos animais eu sou. Tionei sacudiu a cabeça. Não sou zoólogo. Pelo menos quando estou falando com espécie minha discussão. Acrescentou. Pergunte a sua própria consciência. E Chaldron? Eu queria saber mais sobre Chaldron. Ele grunhia. Zurrava ou mugia? Um pouco de cada. E se os rapinos fizessem algum ruído? Não. Rapinos não. Pior que isso. Chaldron era um caso extremo. E os casos extremos estão fora do reino animal. Que são, então, vegetais? Não. Não. Piores que vegetais. São espirituais. Anjos. É o que são. Anjos apodrecidos. É apenas nos primeiros estágios da degeneração que eles urram e bodejam. Depois eles tocam a harpa e batem as asas. Asas de porco. É claro. São anjos em roupagens de porcos. Corações de lavagem de porcos. Já lhe falei sobre Chaldron e Charlotte Salmon. A violão celista. Ele assentiu. Que mulher. E sua execução. Tão carregada. Deprimida. Escorregadia. Eu procurava a descrição correta. Tão terrivelmente judia. Em uma palavra. Disse Tio Ney. Aquele emocionalismo nauseabundo. Aquela espiritualidade digna de enjoo em alto mar. Puramente hebraico. Se ao menos houvesse mais arianos no mundo da música. Meus olhos se enchem de lágrimas sempre que vejo a besta loura ao piano. Mas isso não importa. Eu ia contar-lhe sobre Charlotte. Você a conhece. Naturalmente. E como? Bem. Foi Charlotte quem primeiro me revelou o coração de lavagem de porcos do pobre Chaldron. O meu também. Indiretamente. Foi uma noite na casa do velho Krille. Chaldron estava lá. E Charlotte. E eu. E não me lembro quem mais. Não sei como. Éramos pessoas de todos os mundos. Do céu e do inferno. Krille. Como você sabe. Tem um pé em cada. Ele acha que sua missão é juntá-los. É o alcoviteiro entre Deus e Mamon. Nesse caso ele certamente imaginou-se o responsável pelo casamento. Chaldron era mesmo Mamon. E embora você e eu não ousássemos rotular Charlotte de Deus. Tenho certeza de que o velho Krille não tinha dúvida. Afinal. Ela toca violoncelo. É uma artista. Que mais queremos? Realmente. Devo dizer que admirei Charlotte nessa noite. Continuou. Ela sabia exatamente que caminho tomar com Chaldron. Isso era mais surpreendente ainda porque a mim ela nunca convenceu. Comigo ela tenta bancar a sereia. Bastante ousada e ao mesmo tempo extremamente misteriosa. Seu truque é responder a meus comentários mais banais com algo absolutamente incompreensível. Mas obviamente muito significativo. Se eu lhe pergunto. Exemplo. Você vai à corrida de cavalos este ano? Ela sorriu um sorriso verdadeiramente etrusco e responde. Não. Estou ocupado demais assistindo a corrida de barcos dentro do meu coração. Bem. Obviamente a minha deixa para ficar mais do que intrigado. Isso finge fascinante. Eu devia responder. Conte-me mais sobre sua corrida de barcos visceral. Ou algo assim. E quase com certeza eu descobriria que estava remando no barco vencedor. Mas acho que não consigo fazer o que esperam de mim. Digo apenas. Que ponto de exclamação. Eu estou organizando um grupo para ir a Epson. E me afasto depressa. Sem dúvida. Se ela fosse menos desastrosamente semita a sua corrida de barcos me seria irresistível. Mas na realidade suas manobras não funcionam. Ela ainda não conseguiu pensar em coisa melhor. Com Chaldron. No entanto. Ela descobriu desde o princípio a estratégia correta. Nada de sereia. Nada de mistério com ele. O coração dele era dourado e sujo demais para isso. Além do mais. Ele tinha 50 anos. É a idade em que os clérigos começam a preocupar-se com as roupas de baixo das menininhas de escola nos trens. A idade em que arqueólogos eminentes começam a ter um interesse de fato apaixonado pelo escotismo. Sob a máscara criminosa de Chaldron. Charlotte descobriu o anjo suíno. O sentimental e simplório amante de crianças com um freaco pelo detornemente de mineurs. Charlotte é uma mulher prática. Era preciso uma criança. Ela tornou-se imediatamente uma criança. E que criança? Nunca tinha visto coisa igual. Tanta tagarelice. Olhos grandes tão inocentes. Uma risada tão alegre. Um modo tão maravilhosamente inteligente de dizer coisas muito arriscadas sem saber o que elas significam. Eu via e escutava, estupefato, horrorizado também. A performance era realmente apavorante. Deixa-a vir a mim. Mas quando a criancinha tem 28 anos e é dura para a idade que tem. Ah, não. Dela é o reino do inferno. Para mim, pelo menos. Mas Chaldron ficou encantado. Parecia mesmo imaginar que tinha se apossado de algo abaixo da idade de consentir. Olhei para ele com espanto. Seria possível que ele estivesse sendo enganado? A representação era tão ruim. Incrivelmente pouco convincente. Sarah Berenhar. Aos 70 representando Laglon parecia mais genuinamente uma criança do que nossa pequena e dura Charlotte. Mas Chaldron não via isso. Aquele homem que vivia sua astúcia. E não apenas vivia como fizeram a fortuna enorme com ela. Seria possível que o mais brilhante e financista da Ea podia ser tão fabulosamente estúpido. A juventude é contagiosa. Declarou-me depois do jantar. Quando as mulheres se retiraram. E então, você devia ter visto o sorriso no rosto dele. Beatífico. Lubricamente terno. Ela é uma gatinha feliz. Não acha? Mas eu pensava era na companhia de Petróleo Nova Guiné. Como era possível? E então percebi de repente que não era apenas e simplesmente possível. Era absolutamente necessário. Apenas de ser capaz de ganhar 1 milhão e 400 mil libras com o escândalo da Petróleo Nova Guiné. Era inevitável que confundisse uma pequenina tarântula feliz como Charlotte com uma gatinha feliz. Inevitável. Assim como era inevitável que eu fosse abordado todas as prostitutas que aparecessem no meu caminho. Chaudron passar a vida pensando em petróleo. Ações da bolsa e flutuações. Eu passar a vida lendo o melhor que fora pensado e dito. Nenhum de nós tivera tempo ou energia para viver. Viver completa e intensamente. Como deve viver um ser humano. Em todos os níveis da existência. Assim ele era enganado pela pseudo gatinha. Ao passo que eu sucumbi a prostituta genuína. E o que é pior. Sucumbi a com pleno conhecimento. Pois nunca fui realmente enganado. Sempre soube que as prostitutas eram prostitutas e não camponesas puras. E agora sei também que elas me cativavam. Mas isso, naturalmente, não me impede de continuar sendo cativado elas. A experientia não impede. Apesar do papaizinho da senhora. Me calber. Nem o saber. Fez uma pausa para acender o cachimbo. Então o que impede? Perguntei. Tionei deu de ombros. Nada. Uma vez que tenhamos saído dos trilhos instintivos normais. Às vezes me pergunto se esses trilhos realmente existem. Eu também. Às vezes. Confessou ele. Mas acredito piamente. Rousseau e Shelley também acreditavam piamente. Mas alguém já viu um homem natural? Esses nobres selvagens. Leia Malinovski a respeito deles. Leia Freiazer. Leia. Ah. Eu li. Eu li. E naturalmente o selvagem não é nobre. Os primitivos são horríveis. Eu sei. Mas o homem natural não é o homem primitivo. Não é a matéria-prima da humanidade. É o produto acabado. O homem natural é um artigo manufaturado. Não. Manufaturado não. É mais uma obra de arte. O que está errado com pessoas como Chaldron é que elas são obras de arte muito ruins. Não são naturais porque não são artísticas. Ari e Sheffer em lugar de Manette. Mas com essa diferença. Um Ari e Sheffer é estatisticamente ruim. Ele não piora com a passagem do tempo. Ao passo que um ser humano não artístico degenera dinamicamente. Uma vez tendo começado mal. Ele se torna cada vez mais não artístico. É preciso um terremoto moral para refreiar o processo. Há remedos cheios de trivialidade. Como a experiência e o conhecimento. De nada adiantam. A experiencia não ensina. Se ensinasse. Nunca teria sucumbido como sucumbi. Nem teria tido problemas financeiros e. Portanto. Nem teria escrito a autobiografia de Chaldron. Nem teria tido a oportunidade de juntar o material íntimo e desabonador para a biografia que. Oh Deus. Jamais escreverei. Não. Não. A experiência não me salvou de mais uma vez ser vítima. E de uma espécie me tão ruinosamente raro. Não que ela fosse mercenária. Colocou a guisa de esclarecimento. Estava muito bem de vida para precisar disso. Tão bem, no entanto, que o simples custo de alimentar-lhe e diverti-la no estilo a que estava acostumada a ser alimentada e divertida estava inteiramente além de minha capacidade. Claro que ela nunca percebeu isso. Não se pode esperar que as pessoas que nascem com mais de 5 mil libras ano percebam. Ela teria ficado muito perturbada se tivesse percebido. Pois tinha um coração de ouro. Como o resto de nós. Riu melancolicamente. Pobre Sibiu. Imagino que você se lembre dela. O nome evocava para mim um fantasma de olhos e cabelos claríssimos. Que criatura espantosamente linda ela era. 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 Repetiu. Fui-te. Lindo e fatal. Que agonias ela me fez sofrer. Mas era tão fatal para si mesma quanto para os outros. Pobre Sibiu. Tenho vontade de chorar quando penso no inevitável caminho dela. Em sua trajetória predestinada. Com o dedo esticado ele traçou no ar uma curva que subia e tornava a descer. Ela tinha acabado de passar o pico quando a conheci. A descida era horrivelmente íngreme. Que profundezas a esperavam. Aquele horrível judeuzinho do eástese de com quem ela se deu o trabalho de se casar. E, depois do judeu, o índio mexicano. E enquanto isso, um pouco de champanhe se tornaram um bocado de champanhe. Um bocado de conhaque. E os momentos divertidos ocasionais tornaram-se incessantes. Uma necessidade. Mas tão tediosa. Uma rotina tão melancólica. Tão terrivelmente cansativa. Passei quatro anos sem vê-la depois de nossa briga definitiva. E então de repente encontrei-me apertando a mão de um momento mori. Tão gasta. Doente e cansada. Tão terrivelmente velha. Velha aos 34 anos. E a última vez em que eu a vir a ela estava irradiante. Dezoito meses depois estava morta. Mas não antes que o índio tivesse dado lugar a um chinês e o conhaque a cocaína. Era tudo inevitável. Naturalmente, tudo perfeitamente previsível. Nemesis funcionou com regularidade exemplar. O que só piorava as coisas. Nemesis está de bom tamanho para desconhecidos e conhecidos casuais. Mas para nós mesmos. Para as pessoas que apreciamos. Ah, não. Para nós, o certo seria poder semear sem colher. Mas não pode ser. Eu semeei livros e colhi Sibiu. Sibiu semeou a mim e colheu mexicanos. Cocaína. Morte. Inevitável. Mas um ultraje. Uma negação insultuosa da diferença e da singularidade de cada um de nós. Ao passo que, quando pessoas como Chaldron semeiam petróleos Nova Guiné e colhem gatinhas chalotes, ficamos deliciados. A precisão do destino parece admirável. Não sabia que chalote fora colhida a Chaldron. Interpulso. A colheita deve ter sido feita com uma descrição extraordinária. Chalote geralmente gosta tanto de publicidade. Mesmo nesses assuntos. Nunca imaginei que ela. Mas a colheita foi muito breve e parcial. Tione explicou. Aquilo me surpreendeu ainda mais. Chalote. Sempre tão decidida e grudenta. E com os milhões de Chaldron para grudar. Ah, não foi culpa dela que o caso não foi adiante. Ela tinha toda a intenção de ser colhida e permanentemente armazenada. Mas tinha combinado passar dois meses na América em uma turnê de concertos. Seria complicado quebrar o contrato. Chaldron parecia completamente apaixonado. Ademais, dois meses passam depressa. E, assim, ela foi. Cheia de confiança. Mas, quando voltou, contudo, Chaldron estava ocupado com outra coisa. Outra gatinha. Gatinha. A pobre Chalote era uma velha tigresa de bigodes brancos. Em comparação. Ela chegou até me procurar em desespero. Dessa vez sem sutilezas enigmáticas. Esquecerá-se de que era esfinge. Acho que você devia avisar o senhor. Chaldron sobre aquela mulher, disse-me. Ele devia ficar sabendo que ela o está explorando. É outra gente. Ela estava cheia de moralidade indignada. Não sem razão. Chegou até a ficar zangada comigo porque não quis fazer coisa alguma. Mas ele quer ser explorado. Falei. É sua única alegria na vida. O que era mais absoluta verdade. Mas não resisti e fui um pouco malicioso. Que você quer estragar o divertimento dele? Perguntei. Ela ficou vermelha. Por que acho nojento? Tionei fez sua voz estrilar em revolta. Fico realmente chocada em ver o senhor. Chaldron fazendo papel de tolo. Pobre Chalote. Seus sentimentos eram elogiáveis. Mas de nada serviram. Chaldron continuou fazendo papel de tolo. Apesar da indignação moral dela. Chalote teve que desistir. O inimigo estava inexpugnavelmente entrincheirado. Mas quem era ela? O inimigo. A fêmea fatale menos provável que você já viu. Baixinha. Feia. Doentia. Sim. Genuinamente doentia. Acho. Embora fosse muito dada a fingir doença. Uma dama refinada demais. Você conhece o tipo. Uma governanta. Não as governantas modernas e atléticas. Mas tipo Jane Henry. Friajo. Filha de clérigo. Seu único mérito visível era ser jovem. Uns 25 anos. Acredito. Mas como eles se conheceram. Milionários e governantas. Puro milagre. Afirmou Tunei. O próprio Chaldron detectou a mão da providência. Era o profundo senso religioso agindo. Se minhas duas secretárias não tivessem ficado doentes no mesmo dia. Declarou-me solenemente. Se não fosse isso. E. Afinal. É muito difícil duas secretárias ficarem doentes no mesmo momento. É coisa do destino. Eu nunca teria conhecido minha pequena fada. E você tem que imaginar essa última palavra pronunciada com um sorriso belo e reverente. Indescritivelmente incongruente naquela de bandido. Minha pequena fada. Minha pequena fada. Tunei sorriu serificamente e arregalou os olhos. Você não pode imaginar a expressão dele. São Carlos Borromeu no ato de arrombar a gaveta do dinheiro. Pintado o Carlos doce. Sugeri. Com a ajuda de Rolandson. Está começando a entender? Assenti. Mas. E as secretárias? Eu estava ansioso para ouvir a história. Elas tinham ordens de lidar sumariamente com todas as cartas com pedidos. Todas as comunicações de malucos. Inventores. Gênios incompreendidos. E. Finalmente. Mulheres. O trabalho era duro. Posso lhe dizer. Você não faz ideia de como é a correspondência de um homem rico. Fantástica. Bem. Como eu dizia. A providência derrubar as duas secretárias particulares de Chaldron com uma gripe. Aconteceu que Chaldron não tinha coisa melhor a fazer nessa manhã. De modo que começou a abrir sua própria correspondência. A terceira carta que abriu era da fada. A carta derrubou. O que havia nela. Tio Ney deu de ombros. Ele nunca me mostrou. Mas pelo que entendi ela escreveu sobre Deus e o universo em geral e sua alma em particular. Para não mencionar a alma dele própria. Não tendo gosto e sendo inteiramente sem educação. Chaldron ficou tremendamente impressionado. Sua atrapalhada filosófica. Tocava-lhe o profundo sentimento religioso. Realmente. Ele ficou tão impressionado que escreveu imediatamente marcando um encontro com ela. Ela veio. Viu e venceu. Providencial. Meu caro rapaz. Providencial. E naturalmente ele tinha razão. Só que eu teria mudado o nome da força para Nemesis. A senhorita. Spindle foi um instrumento de Nemesis. Ela era até usando a fantasia que o modo de vida de Chaldron fizera com que achasse irresistível. Ela era o freuto finalmente amadurecido da semeadura da petróleos Nova Guiné ou coisa semelhante. Mas, se seu relato está correto, o freuto era delicioso. Ao menos para o gosto dele. Interrompe. Ser explorado gatinhas era a sua única alegria. Você mesmo disse isso. Nemesis o estava premiando seus pecados. Não castigando. Tione interrompeu sua caminhada de um lado para o outro do aposento. Freanziu a testa pensativamente e, tirando o cachimbo da boca, esfregou a lateral do nariz com o bojo quente. É, isso é um ponto importante. Disse devagar. Já andei pensando vagamente nisso. Mas agora você colocou tudo às claras. Do ponto de vista do pecador, os castigos de Nemesis podem realmente parecer recompensas. É verdade. Sim. Nesse caso, sua Nemesis não tem muita utilidade como policial. Ele ergueu a mão. Mas Nemesis não é um policial. Nemesis não é moral. Pelo menos, é apenas incidentalmente moral. Mais ou menos acidente. Nemesis é algo como a lei da gravidade. Indiferente. Tudo o que faz é garantir que você colhe o que semeou. E se você semeia o embrutecimento próprio, como Chaldron fazia com seu interesse excessivo em dinheiro, colhe a humilhação grotesca. Mas como você já está reduzido a uma condição sub-humana a seus pecados, então não vai perceber que a humilhação grotesca é uma humilhação. Aí está sua explicação de que Nemesis às vezes parece ser uma recompensa. O que ela traz é uma humilhação apenas no sentido absoluto, para o ser humano ideal e completo. Ou, de qualquer maneira, na prática, para o quase completo, o ser humano próximo ao ideal. Para o espécime sub-humano ela pode parecer um triunfo, uma consumação, uma realização dos desejos do coração. Mas você tem de se lembrar que esse coração que deseja é um coração de lavagem de porcos. Moral, viva sub-humanamente Nemesis pode trazer-lhe felicidade. Conclui, exatamente. Mas que felicidade? Dei de ombros. Mas, afinal, para o relativismo, um tipo de felicidade é tão bom quanto outro qualquer. Você está tomando o ponto de vista de Deus. O ponto de vista dos gregos, ele corrigiu. Como quiser. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista de Chaldron a felicidade é perfeita. Portanto, devíamos ser como Chaldron. Tioneia sentiu. Sim, é preciso ser um pouco platônico para ver que os castigos são castigos. E, naturalmente, se houvesse outra vida. Ou melhor ainda, metempsicose. Há alguns insetos incrivelmente nojentos. Mas, mesmo do ponto de vista meramente utilitário, o chaldronismo é perigoso. Socialmente perigoso. Uma sociedade construída e para homens não pode funcionar se todos os seus componentes são emocionalmente sub-homens. Quando a maioria dos corações virou lavagem de porcos, alguma coisa catastrófica tem de acontecer. De modo que Nemesis acaba sendo um policial. Afinal, espero que você esteja satisfeito. Perfeitamente. Você sempre teve um respeito muito desabonador pela lei, a ordem e a moral. Reclamou. Elas têm que existir. Não sei o quê. Ele interrompeu. Para que você e eu possamos ser imorais confortavelmente, expliquei. A lei e a ordem existem para tornar o mundo seguro para os individualistas desordeiros e sem lei. Para não mencionar os fora da lei. Gente do submundo como o chaldron. De quem, aliás, parece que nos afastamos. Onde é que eu estava? Você tinha chegado ao providencial encontro com a fadinha. Sim, sim. Bem, como eu disse, ela veio, viu e venceu. Três dias depois estava instalada na casa. Ele a tornou sua bibliotecária. E amante. Imagino. Tionei deu de ombros e estendeu as mãos em um gesto de dúvida. Ah, esta é a questão. Aí você está tocando no coração do mistério. Mas você não está querendo dizer que... Não estou querendo dizer coisa alguma. Pela boa razão de que não sei. Só posso imaginar. E que é que você imagina? Às vezes uma coisa. Às vezes outra. A fada era genuinamente enigmática. Sem o ar de esfinge que Charlotte fabricava. Um mistério real. Com a fada qualquer coisa era possível. Mas certamente não com chaldron. Nesses assuntos. Ele não era. Bem. Humano demais? Não. Era sub-humano demais. O que é bem diferente. A fada despertava nele toda a sua espiritualidade e religiosidade sub-humanas. Enquanto com Charlotte assomava a superfície e a paixão não menos sub-humana pelo detornemente de Mineurs. Isso é demais primitivo e esquemático para ser boa psicologia. Objetei. Os estados emocionais não são tão definidos assim. Não há um compartimento para espiritualidade e outro. Estanque. Para o detornemente de Mineurs. Há sempre uma fusão. Uma mistura. Você provavelmente tem razão. Concordou Tunei. E, de fato, uma de minhas conjeturas era exatamente sobre essa fusão. Conhece o tipo de coisa. Os discursos insensivelmente dando lugar à ação amorosa. Se bem que a ação pareça uma palavra forte demais para descrever o que tenho em mente. Alguma coisa suavemente senil e infantil. Contatos positivamente espirituais. O amor dos anjos. Tão angélico que, quando terminou, não se podia ter certeza de ter havido ou não alguma interrupção na conversa mística. O que justificaria a virtuosa indignação da fada quando ouvia alguém aventurar-se a supor que ela era qualquer coisa além da bibliotecária de Chaldron. Quase conseguia acreditar honestamente o que não era. Acho que as pessoas são horríveis. Ela costumava me dizer nessas ocasiões. Acho que são simplesmente nojentas. Será que não podem acreditar nem na possibilidade de pureza? Ela ficava furiosa, ofendida, magoada. E a emoção parecia absolutamente real. O que era uma ocorrência tão rara na vida da fada. Ou pelo menos me parecia que eu era forçado a crer que havia um motivo genuíno. Não ficamos todos genuinamente zangados quando sabemos que nossos conhecidos dizem de nós as mesmas coisas que dizemos deles. Claro. E quanto mais verdadeiro o mexerico, mais zangados ficamos. Mas a fada ficava zangada porque o mexerico era falso. Ela insistia nisso. E insistia tão genuinamente que me parecia impossível não crer que ela tivesse alguma justificativa. Ou nada tinha acontecido. Ou então tratava-se de algo tão suavemente angelical que passara despercebido. Evadia a observação aguda e, isso, não contava. Mas, afinal, não é porque a aparência é honesta que se fala a verdade. Protestei. Não. Mas você não conheceu a fada. Ela quase nunca parecia honesta. Pouco havia do que ela dizia que não me soasse de um modo ou de outro uma mentira deslavada. De modo que, quando ela parecia estar falando a verdade, eu sempre ficava impressionado. Não podia deixar de pensar que devia haver uma razão. É isso que dou tanta importância ao modo realmente sincero como ela ficava zangada quando lançavam dúvidas sobre a pureza de suas relações com Chaudron. Acredito que eram mesmo puras. Ou então, mais provavelmente, que impureza era tão pequena, assim dizer, que ela podia honestamente considerá-la inexistente. Você teria a mesma impressão se a escutasse. A veracidade da raiva, o protesto e o trajado eram pura obviedade. E, de repente, ela se lembrava de que era cristã, praticamente uma santa, e começava a perdoar os inimigos. Tenho deles, dizia, porque não sabem o que fazem. Gente miserável. Ignorantes de todos os sentimentos mais elevados, de todos os relacionamentos mais belos. Não posso lhe dizer como a palavra belo soava pavorosa em sua boca. Realmente de fazer gelar o sangue. Hugo. Ele estremeceu. Dava vontade de matá-la. Todo esse tom de sentimentos cristãos dava vontade de matá-la. Quando ela perdoava as pobres pessoas desencaminhadas que não conseguiam ver o belo em suas relações com Chaudron, eu ficava horrorizado, enjoado, arrepiado. Pois a coisa toda era uma mentira, inteira e profundamente falsa. Depois da raiva genuína contra os mexeriqueiros, a falsidade soava ainda mais falsa do que o normal. Óbvia, inconfundível, dolorosa, como um piano desafinado, como um cluco em junho. Chaudron era surdo a essa falsidade. Naturalmente, não conseguia ouvi-la. Se uma pessoa tem um profundo sentimento religioso, imagino que não perceba essas coisas. Acho que ela tem o mais belo caráter que já encontrei num ser humano. Costumava me dizer, o mais belo caráter. E então aquele sorriso beatífico, grotesco, era exatamente o mesmo com Chalot. Ele a engoliu inteira. Chalot fingia-se de gatinha feliz. E ele a aceitava como uma gatinha feliz. A ambição da fada era ser considerada uma santa gatinha cristã, crismada, comungante, católica, canonizada. Assim ele via sua gatinha. Incrível. Mas se alguém gasta toda a inteligência e energia aprendendo sobre petróleo, não se pode esperar que saiba muita coisa sobre o resto. Não se pode esperar que saiba a diferença entre tarântulas e gatinhas. Exemplo. Nem a diferença entre Santa Catarina de Sena e uma mentirosazinha como Magis Pindeu. Mas ela sabia que mentia? Perguntei. Era conscientemente hipócrita? Tio Ney repetiu seu gesto de incerteza. Chilo Sá? Esta é finalmente a pergunta irrespondível. Ela nos leva de volta aonde estávamos agora mesmo com Chaldron. A freio anteira entre biografia e autobiografia. Qual é mais real? Você como você mesmo se vê ou como os outros o veem? Você em suas intenções e seus motivos ou você no produto de suas intenções? Você em suas ações ou você nos resultados de suas ações? E de qualquer maneira, quais são suas intenções e seus motivos? E quem é você que tem intenções? De modo que, quando você pergunta se a fada era uma mentirosa e uma hipócrita consciente, tenho de responder que não sei. Ninguém sabe. Nem mesmo a própria fada. Pois, afinal de contas, eram muitas as fadas. Havia uma que queria ser alimentada e cuidada e ter dinheiro e talvez casar-se um dia. Se acontecesse de a esposa de Chaldron morrer. Não sabia que ele tinha uma esposa. Interrompi. Espantado. Louca. Tionê explicou telegraficamente. Passou os últimos 25 anos num sanatório. Eu também ficaria louco se fosse casado com Chaldron. Mas isso não impedia que a fada aspirasse a ser a segunda senhora. Chaldron. Dinheiro é sempre dinheiro. Bem, havia essa fada, aventureira, a espécie darwiniana lutando pela existência. Mas havia também uma fada que queria ser genuinamente cristã e santa. Uma fada espiritual. E se a espiritualidade rendesse com financistas cansados como Chaldron? Bem, naturalmente, tantimielx. Mas, e a falsidade de que você falou? As mentiras. A hipocrisia. Mera ineficiência. Respondeu Tionê. Apenas uma representação mal feita. Pois, no fim das contas, o que é a hipocrisia senão representar mal? Ela difere da santidade como um desempenho de Lucien Guitre e difere de um desempenho de seu filho. Um é artisticamente bom e o outro não é. Eu ri. Você esquece que sou moralista. Pelo menos você disse que eu era. Essas heresias estéticas. Não são heresias. São reconhecimentos de fatos óbvios. Pois o que é a prática da moralidade? E só fingir ser alguém que você natureza não é. É representar o papel de santo, ou de herói, ou de cidadão respeitável. Qual é o mais alto ideal ético da cristandade? Ele está expresso na fórmula de Tomás de Kempis. A imitação de Cristo. De modo que as igrejas organizadas não são mais que enormes e complicadas academias de arte dramática. E todas as escolas são escolas de representar. Todas as famílias são famílias crúmeles. Todos os seres humanos são educados para pantomimeiros. Toda a educação, a parte a educação meramente intelectual, é apenas uma série de ensaios para o papel de Jesus, de Podinapa ou de Alexandre, o grande, ou quem quer que seja o favorito local. O homem virtuoso é aquele que aprendeu completamente seu papel e o representa com competência e de maneira convincente. O santo e o herói são grandes atores. São os Cambys e Sidons. Pessoas com um grande talento para representar personagens heroicos que elas não são. Ou pessoas com a sorte de terem nascido tão parecidas com o ideal heroico que podem começar direto com o papel, sem ensaiar. Os maus são aqueles que o não conseguem representar ou não querem aprender. Imaginem um encarregado de mudar os cenários, ligeiramente bêbado, usando seu marcacão e fumando um cachimbo. Ele entra no palco cambaleando, no meio da cena do julgamento em um mercador de Veneza. Grita com um pórsia, dá um chute nas costelas de Antônio, derruba alguns magníficos e puxa a barba postiça de Shilok. Ele é o criminoso. Quanto ao hipócrita, ele é o mesmo tipo de criminoso que tudo interrompe, disfarçado de ator temporariamente ou segundo fins particulares. Ou então é apenas um mau ator. Natureza, como o resto de nós. Ele é um criminoso que interrompe a cena. Mas aceita os ensinamentos das academias de arte dramática locais e admite que o mais alto dever do homem é fazer o papel de astro para plateias embevecidas. Mas ele é inteiramente sem talento. Quando está pensando em seu nobre papel, ele fala, declama e gesticula até fazer quem lhe assiste sentir-se envergonhado. Se mesmo, ele, pela espécie humana, julga o que é dama, ou o cavaleiro, proteste demais. Eis o que se diz. E esses protestos parecem ainda mais excessivos quando, poucos momentos depois, observa-se que quem protestava esqueceu-se inteiramente de que estava representando um papel e está se comportando como o criminoso perturbador que está em sua natureza a ser. Mas ele mesmo é tão mau pantomineiro, tão completamente sem talento para representação convincente que não percebe suas próprias interrupções, ou, se percebe, é muito de leve e com a convicção de que ninguém mais vai notá-las. Em outras palavras, a maioria dos hipócritas é de hipócritas mais ou menos inconscientes. A fada, tenho certeza, era um deles. Simplesmente não tinha consciência de ser uma aventureira de olho nos milhões de Chaldron. Tinha consciência, isso sim, de seu papel, o papel de Santa Catarina de Siena. Acreditava nele, tinha a ambição de ser uma artista de alta classe do West End, mas, infelizmente, não tinha talento. Representava seu papel com tão pouca naturalidade, com tantos exageros grotescos que uma pessoa normalmente sensível só podia estremecer diante de tão vergonhoso espetáculo. Era um desempenho capaz de convencer apenas os cegos e surdos espirituais. E, graças às suas preocupações com o Petróleos Nova Guiné, Chaldron era cego e surdo espiritualmente falando. Seu profundo senso religioso era o profundo senso religioso de um sub-homem. Quando ele exibia a gatinha canonizada, eu tinha náuseas. Mas Chaldron achava que ela tinha um caráter mais belo que ele já encontrara num ser humano. E não apenas pensava que ela tinha o caráter mais belo. Ele também pensava, o que era quase mais engraçado, que ela tinha a mente refinada. Era a conversa metafísica dela que o impressionava. Ela leu uns trechinhos de Spinoza e Platão em um livrinho qualquer sobre os místicos do cristianismo. E uma boa quantidade daquela freiocha literatura teosófica tão popular nos subúrbios e entre coronéis aposentados e senhoras de certa idade. De modo que podia falar sobre o cosmo com muita profundidade. E, Deus, como ela era profunda. Eu costumava às vezes perder a paciência. Tudo era uma bobagem tão grande. Era tanta ignorância. Mas Chaldron a escutava reverente, cheio de enlevo, admiração e fé. Acreditava em cada palavra. Quando alguém é totalmente sem educação e amealhou fortunas mediante frealdes legais. Essa pessoa é capaz de acreditar na falácia da matéria. Na não existência do mal. Na unidade de toda a diversidade e na espiritualidade de todas as coisas. Toda a sua vida ele conservou o presbiterianismo da infância. E com muitíssimo fervor. E agora enxertava a chormela da fada no catecismo. Ou no que quer que os presbiterianos aprendam na infância. Não via incongruência alguma em ser tanto um bom presbiteriano quanto um consumado vigarista. Representava o papel de presbiteriano apenas aos domingos e quando estava doente. Nunca em horário de trabalho. A religião nunca tivera permissão para invadir a santidade de sua vida particular. Mas com o avançar da meia-idade sua mente ficou mais freiocha. Os efeitos de uma vida mal usada começaram a se fazer sentir. E ao mesmo tempo seu afastamento dos negócios eliminou quase todas as distrações não essenciais. Seu profundo senso religioso tinha mais chance de expressar-se. Ele podia chafurdar tranquilo no sentimentalismo e na tolice. A fada fez sua aparição providencial e mostrou-lhe quais eram os montes de estrumi emocionais e intelectuais mais maços para ele chafurdar. Ele ficou grato, lealmente grato, mas não sem perder o senso do ridículo. Nunca me esquecerei, exemplo, da ocasião em que falou sobre o gênio da fada. Estávamos jantando na casa dele, eu, ele e a fada. Um jantar horrível, com a fada, mistura de Santa Catarina de Siena e Mahatma Gandhi, explicando que era vegetariana e a seta. Tinha aquele horrível complexo da classe média fina a respeito de comida que faz com que os modos à mesa nas praças de alimentação das galerias sejam tão grotescamente perfeitos. Aquele medo de ser baixo ou vulgar que leva as pessoas a comerem como se não estivessem comendo. Elas nunca botam comida na boca, e só mastigam com os dentes da frente, como coelhos. E nunca tocam em coisa alguma com os dedos. Já seis uma mulher comer cereja com garfo e faca em um lugar desses. Muitíssimo extraordinário e repulsivo. Bem, a fada tinha esse complexo. É uma questão de classe. Mas com ela era racionalizada em termos de anciacetismo cristão. Bem, ela tinha passado a noite inteira tagarelando sobre o espírito do amor e sua incompatibilidade com uma dieta de carne. E a necessidade de mortificar corpo causa da alma. E sobre Budi são freances que os êxtases místicos e, acima de tudo, sobre si mesma. Deixou-me quase louco de irritação. Sem mencionar o fato de que ela realmente começou a me fazer perder a fome com suas absódias de horror e nojo santos. Fiquei grato quando finalmente ela nos deixou em paz com nosso conhaque e nossos charutos. Mas Chaldron inclinou-se sobre a mesa em minha direção, brilhando espiritualmente em cada centímetro daquele seu rosto de falsário. Ela não é maravilhosa? Perguntou. Não é simplesmente maravilhosa? Maravilhosa. Concordei. E então, com muita solenidade, sacudindo o dedo para mim, ele disse. Conheci três grandes intelectos em minha vida. Três gênios. Lord Northcliffe. O senhor. Jornmoley e essa menininha. Esses três. E recostou-se novamente na cadeira sentindo para mim quase ferozmente. Como se me desafiasse a negar. E você aceitou o desafio? Perguntei rindo. Tio Ney sacudiu a cabeça. Apenas me servi de mais uma dose do seu conhaque de 1820. Era a única resposta que um homem racional podia dar. E a fada concordava com a opinião de Chaldron sobre sua mente. Ah, acho que sim. Disse Tio Ney. Acho que sim. Ela tinha um ótimo conceito de si mesma. Como todas essas pessoas espirituais. Uma conceito injustificado. Representava muito mal e sem consistência alguma o papel superior. Mas mesmo assim estava convencida de sua superioridade. Era inevitável. Pois tinha uma capacidade enorme de autossugestão. O que dizia três vezes tornava-se verdade. Exemplo. A princípio eu costumava achar que havia alguma palavra mágica. Um ocus pocus. Naquele ascetismo dela. Ela comia tão absurdamente pouco em público e nas refeições que imaginei que ela devia ter algum momento de glotonice escondida nos intervalos. Mas depois cheguei à conclusão de que tinha cometido uma injustiça com ela. A obra de dizer constantemente a si mesma e as outras pessoas que comer era grosseiro e pouco espiritual. Para não dizer mal educado e vulgar. Ela realmente tinha conseguido, acredito, fazer com que a comida lhe desse enjoo. Tinha chegado ao ponto de não poder mesmo comer mais que um mínimo. O que era uma das causas de suas mazelas. Era simplesmente subnutrida. Mas a subnutrição era apenas uma das causas. Ela era também diplomaticamente doente. Ameaçava morrer como um estadista ameaça mobilizar. Para conseguir o que queria. Chantagem. Na verdade. Não dinheiro. De muitos modos ela era curiosamente despojada. O que queria era o interesse dele. Era poder sobre ele. Era autoafirmação. Tinha dores de cabeça pela mesma razão que um bebê chora. Se cedemos ao bebê e fazemos o que ele quer. Ele vai tornar a chorar. Vai fazer do choro um hábito. Chaldron era um desses pais do tipo freaco. Quando a fada tinha uma de suas famosas dores de cabeça. Ele ficava terrivelmente perturbado. O modo como ele se alvoroçava pelo quarto com bolsas de gelo e de água quente e água de colônia. O obituarista do time seria chorado ao vê-lo. Uma exibição tão comovente do coração de ouro. O resultado foi que a fada costumava ter uma dor de cabeça a cada dois ou três dias. Era absolutamente intolerável. Mas eram puramente imaginárias essas dores de cabeça. Tionei deu de ombros. Sim e não. Certamente havia uma base fisiológica. A mulher tinha mesmo dor de cabeça de vez em quando. Era de esperar. Estava freaca não comer o suficiente. Não fazia bastante exercício. De modo que tinha prisão de ventre crônica. A prisão de ventre crônica provavelmente provocou uma leve inflamação crônica nos ovários. E ela certamente sofreia de algum problema nos olhos. Dava para perceber aquele olhar belamente vago e espiritual característico da miopia não corrigida. Havia, como se vê, muitas razões fisiológicas para as dores de cabeça. O corpo lhe dava de presente, assim dizer, uma dor. Sua mente então punha-se a trabalhar essa matéria-prima. E que formas não surgiram? Tocada sua imaginação, as dores de cabeça tornavam-se místicas, transcendentais. Era o infinito num grão de areia. E a eternidade numa estase intestinal. Regularmente todas as terças e sextas-feiras ela morria. Morria com uma linda resignação cristã. A coragem de um mártir. Chaldron costumava descer do quarto da doente com lágrimas nos olhos. Nunca vira tanta paciência. Tanta coragem. Tanta garra. Poucos homens a via que ela não suplantava. Era um exemplo maravilhoso. E assim diante. E ouso dizer que era tudo verdade. Ela começava fingindo um pouco. Fingindo que as dores de cabeça eram piores do que eram. Mas sua imaginação era demais para ela. Fugia de seu controle. Seus fingimentos gradualmente tornavam-se verdade. E ela realmente sofreia-lhe um martírio todas as vezes. Ela de fato chegava às raias da morte. E então surgiu o hábito do martírio. E as crises tornaram-se corriqueiras. A imaginação estimulava as atividades normais dos ovários inflamados e dos intestinos envenenados. A dor surgia imediatamente e tornava-se a matéria-prima de um martírio místico e espiritual tendo lugar num plano mais alto. De qualquer maneira, era tudo muito complicado e obscuro. E, obviamente, se a própria fada tivesse feito a você um relato de sua vida naquela é. Seria parecido com as reminiscências da vida de São Lourenço sobre a grelha. Ou melhor, seria parecido com a produção e sincera dessas reminiscências. Pois a fada, como já disse antes, não tinha talento. E a sinceridade e a santidade são questões de talento. A hipocrisia e a falta de sinceridade são produtos de uma incompetência nata. Aqueles que são culpados dela são as pessoas sem capacidade para as artes do comportamento e da auto-expressão. A conversa da fada teria soado para você inteiramente falsa. Mas para ela era tudo genuíno. Ela realmente sofreia, realmente morria, realmente era boa, resignada e corajosa. Assim como Paranoico é realmente Napoleão Bonaparte. E o rapaz com Dementia para Ecoques está realmente sendo espionado e perseguido um bando de inimigos diabolicamente inteligentes. Se eu fosse contar a história do ponto de vista dela, soaria realmente bela, não bela, favor, mas genuíno e verdadeiramente bela. E pela simples razão de que eu tenho o dom da expressão, que a pobre fada não tem. De modo que, para todos, exceto os cretinos emocionais como Chaldron, ela era obviamente hipócrita e mentirosa. E também um caso patológico. Conseguia fazer as coisas se tornarem muito verdadeiras. Não apenas doenças, martírio e santidade, mas também fatos históricos. Ou melhor, não fatos históricos. Ela autenticava esses não fatos pela simples repetição de que eles tinham acontecido. Exemplo. Ela queria que as pessoas acreditassem. E ela mesma queria acreditar, que era íntima de Chaldron havia muitos anos, desde a infância, desde que nascera. O fato de que ele a conhecia desde que ela era daquele tamanho explicaria e justificaria seu atual relacionamento com ele. Os mexeriqueiros não teriam desculpa para falar. Assim, ela se pôs a fabricar pedacinho pedacinho uma intimidade de uma vida inteira, até mesmo certo parentesco, com seu tio Beni. Eu lhe contei que era assim que ela o chamava. Não contei. Esse apelido tinha sua importância. Colocava-o imediatamente em sua tabela de consanguinidade e então desinfetava suas relações. Assim dizer, automaticamente tornava-as inocentes. Ou incestuosas. Acrescentei. Ou incestuosas. Isso mesmo. Mas ela não pensava nos refinamentos danunsianos. Quando lhe dava esse nome, ela promovia Chaldron ao grau de um velho parente querido. Ou pelo menos um velho e querido amigo de família. Às vezes até o chamava de titiozinho Beni, para mostrar que o conhecia desde o berço. E assim articulava os sons. Pois assim eles se materializavam. Mas isso não era suficiente. A prova tinha de ser maior, mas circunstancial. Assim ela inventava, brincadeiras com o titiozinho. Visitas ao circo com ele. Todo um suprimento de lembranças infantis. Mas e quanto a Chaldron? Perguntei. Ele participava das lembranças inventadas? Tioneia sentiu. Mas para ele, naturalmente, elas eram mesmo inventadas. As outras pessoas, no entanto, aceitavam-nas como fatos. As lembranças dela eram tão detalhadas que, a não ser que se soubesse que era mentirosa, simplesmente tinha-se que aceitá-las. Com o próprio Chaldron ela não podia, é claro, fingir que o conhecia, literal e historicamente, todos aqueles anos. Não a princípio, de qualquer maneira. A intimidade de uma vida inteira começou sendo figurativa e espiritual. Sinto que conheço meu tio Benny desde criancinha. Disse-me na presença dele, logo depois de tê-lo conhecido. E como sempre, nessas ocasiões, sua voz era mais infantil que nunca. Era uma voz horrível, tão choramingas, tão falsamente doce. Desde que eu era um bebezinho pequetitinho. Você não sente isso, tio Benny. E Chaldron concordava calorosamente. Claro que ele sentia isso. Desse dia em diante ela começou a discorrer sobre os incidentes que deviam ter ocorrido naquela distante infância com o querido titiozinho. Eram os mesmos incidentes. É claro, que ela rememorava quando conversava com outras pessoas e ele não estava presente. Fez com que ele descivela as fotografias dele. Imagens de colarinho alto e freaque. Em estranhos paletós de Norfolk, de cartola, sentado em uma caleça. Ajudaram a fazer reais suas invenções. Com a ajuda delas e ajuda das reminiscências dele. Construiu uma vida inteira em comum com ele. Você se lembra, tio Benny, daquela vez que fomos para Coes no seu iate e eu caí no mar? Ela perguntava. E Chaldron, que entrara de cabeça no jogo? Respondia. Claro que me lembro. E, quando a pescamos, tivemos que enrolá-la em cobertores quentes e dar-lhe um rum aquecido com leite. E você ficou bêbada. Eu era engraçada quando estava bêbada, tio Benny. E Chaldron dava seu penoso trabalho de inventar algumas gracinhas capengas que eram então incorporadas à história. De modo que em outra ocasião a fada poderia começar. Titiozinho Benny, você se lembra das coisas ridículas que eu disse quando você me fez ficar bêbada com rum e leite quente naquela vez em que caí no mar em Coes? E assim em diante. Chaldron adorava esse jogo. Achava-o simplesmente doce, engraçado e comovente. De fato alguma coisa tirada de barril ou amione. E nunca se cansava de julgá-lo. Quanto à fada, para ela não era um jogo. Os não fatos tinham sido repetidos até se transformar em fatos. Mas, convenhamos, senhorita. Espindeu, eu lhe disse certa vez. Quando ela me contava, me contava, sobre uma aventura que tivera com o tio Benny quando ela era pequenininha. Convenhamos, senhorita. Espindeu, convenhamos. Disse, a senhorita parece esquecer-se que faz pouco mais de um ano que viu o senhor. Chaldron pela primeira vez. Ela olhou para mim sem expressão e sem dizer coisa alguma. Não pode seriamente esperar que eu também esqueça. Acrescentei. Pobre fada, a falta de expressão deu lugar a um embaraço triste, ruborizado. Ah, é claro, ela começou, e riu nervosamente. É como se eu o conhecesse desde sempre. Minha imaginação. A freiaz terminou em silêncio, e um minuto depois ela arranjou uma desculpa para sair. Eu percebia que ela estava perturbada, fisicamente perturbada, como se tivesse acordado depressa demais de um sono profundo, jogada para fora de um mundo e caindo em outro que se movia em direção diferente. Mas, quando a encontrei no dia seguinte, ela aparecia novamente ela própria. Tinha sugestionado a si mesma de volta ao mundo dos sonhos. Da outra ponta da mesa, ao almoço, ouvia conversar com um americano, conhecido de negócios de Chaldron, sobre os momentos divertidos que ela e o tio Benny costumavam ter na casa dele numa charneca na Escócia. Mas daí em diante, percebi, ela nunca mais conversou comigo sobre sua infância apócrifa. Um incidente curioso, fazia com que eu visse sua hipocrisia sob outro prisma. Foi então que comecei a perceber que a mentira em sua alma era principalmente uma mentira inconsciente, produto de patologia e falta de talento. Principalmente, pois às vezes, ao contrário, a mentira era consciente e deliberada. A mais extraordinária foi a mentira no fundo do grande caso dos estigmas. Os estigmas. Repeti. Uma mentira religiosa. Então, religiosa. Ele assentiu. Era assim que ela justificava para si mesma. Embora, naturalmente, a seus olhos todas as suas mentiras fossem religiosas. Religiosas porque serviam a seus propósitos. E ela era uma santa. Sua causa era sagrada. E depois, é claro, quando ela tivesse tratado as mentiras pelo processo de desinfecção imaginativa, elas deixavam de ser mentiras e esvoaçavam para longe como verdades religiosas brancas como a neve. O caso dos estigmas deixou isso bem claro. Eu a peguei em flagrante. Tudo começou com um furúnculo que surgiu no pé de Chaldron. Lugar curioso para um furúnculo. Não é comum. Concordou ele. Eu mesmo já tive um quando era menino. Desagradabilíssimo. Eu lhe asseguro. Bem, a mesma coisa aconteceu com Chaldron. Ele e eu estávamos em sua casa de campo, jogando golfe nos intervalos da confecção da autobiografia. Nós nos sentávamos com charutos e conhaque. E eu interrogava de leve. Deixado sua própria conta, ele era capaz de devagar e tornar-se incoerente e sem cronologia. Eu tinha de canalizar a narração. Assim dizer. Incrivelmente freio a colhera. Aprendi coisas curiosas sobre o mundo dos negócios. Posso lhe garantir. Não é necessário dizer que elas não estão na autobiografia. Eu as estou reservando para a vida. O que significa que ninguém jamais vai conhecê-las. Bem, como eu dizia, estávamos no campo para um fim de semana prolongado. De sexta a terça. A fada ficaria em Londres. Periodicamente ela levava a sério seu emprego de bibliotecária e protestava que simplesmente tinha de continuar seu catálogo. Tenho minhas obrigações. Disse quando Chaldron sugeriu que ela viesse conosco. Você tem de me deixar cumprir com minhas obrigações. Acho que não se deve ser apenas freívolo. Não acha, Tio Benny? Além disso, realmente adoro meu trabalho. Deus, como ela me enfurecia com aquela conversa mole. Mas Chaldron, naturalmente, ficou emocionado e encantado. Que pessoazinha extraordinária ela é. Disse-me quando saímos juntos de casa. Ainda mais extraordinária do que você imagina. Pensei. Ele continuou com a rapsódia até Watford. Mas, de certo modo, percebi quando chegamos. De certo modo ele estava bem satisfeito e ela não ter ido. Era para ele um alívio ter umas breves férias masculinas. Ela tinha a esperteza de ver que ele precisava dessas pausas de vez em quando. Bem, jogamos nosso golfe. Com o resultado de que no domingo de manhã o furúnculo do pobre Chaldron. Que na sexta-feira era só uma manchinha insignificante. Tinha inchado com o exercício e a fricção até transformar-se num enorme hemisfério vermelho. Que fazia com que caminhar fosse um sofreimento desagradável. Sem dúvida. Mas nada que, para uma pessoa comum, fosse motivo de preocupação séria. Chaldron, no entanto, não era uma pessoa comum no que se referia a furúnculos. Ele tinha um complexo de furúnculo. Uma furunculofobia. Desculpável, talvez. Parece que o irmão dele tinha morrido de uma gangrena horrível que começara. Aparentemente inócua. Com uma espinha no rosto. Chaldron não podia ter uma pinta e sem imaginar que tinha pegado a doença do irmão. Esse caso do pé deixou-o apavorado. Vi o ósseo infectado. A perna inteira apodrecendo. Amputações. Morte. Ofereci todo o consolo e encorajamento que pude. E mandei buscar o médico local. Ele veio imediatamente. E aconteceu de ser um rapaz muito decidido. Reficiente que inspirava confiança. O furúnculo foi anestesiado. Lancetado. Limpo. Coberto com um curativo. Ele prometeu a Chaldron que não haveria complicações. E não houve. A coisa cicatrizou normalmente. Chaldron resolveu voltar para a cidade na terça-feira. Como tinha sido combinado. Não gostaria de decepcionar a fada. Explicou. Ela ficaria tão triste se não voltasse quando prometi. Além disso. Pode ficar nervosa. Você não tem ideia da intuição que aquela menininha tem. É quase sobrenatural. Como a evidência. Ela ia adivinhar que alguma coisa está errada. E ia ficar preocupada. E você sabe como preocupar se faz mal a ela. Eu sabia realmente. Aquelas suas dores de cabeça místicas eram a maldição da minha vida. Não. Não. Concordei. Ela não podia se preocupar. Assim, foi decidido que a fada permaneceria na feliz ignorância do furúnculo até Chaldron chegar. Mas surgiu a questão. Como ele deveria chegar? Tínhamos ido para o campo no Bugatti de Chaldron. Ele tinha um freaco pela velocidade. Mas não era carro para enfermo. Foi combinado que o motorista levaria o Bugatti para a cidade e voltaria com o Rose. No caso improvável de encontrar a senhorita. Espindeu. Ele não podia dizer-lhe que tinha sido mandado à cidade. Essas eram as suas ordens. O sujeito foi e voltou com o Rose. Chaldron foi instalado. Quase como se estivesse numa ambulância. E viajamos majestosamente para Londres. Que volta ao lar. Antevendo a solidariedade que receberia da fada. Chaldron começou a ter uma leve recaída à medida que nos aproximávamos de casa. Sinto o pé latejando. A segurou-me. E quando saímos do carro. Como ele mancava. Como se tivesse perdido uma perna em Galipoli. Realmente heroico. O mordomo teve que ampará-lo até a sala de estar. Ele foi colocado no sofá. A senhorita. Espindeu está em seu quarto. O mordomo achava que sim. Então peça a ela para descer até aqui imediatamente. O mordomo saiu. Chaldron fechou os olhos. Afetando fadiga. Como um homem muito doente. Estava se preparando para conseguir a solidariedade que pudesse ir. É lógico. Saboreando-a voluptuosamente de antemão. Ainda latejando. Perguntei. Um tanto irreverente. Ele assentiu sem abrir os olhos. Ainda latejando. Seus moldos eram graves. Sepulcrais. Tive de me esforçar para não rir. Houve um silêncio. Nós esperamos. E então a porta abriu-se. A fada apareceu. Mas uma fada estropiada. Um pé calçando sapato de salto alto. O outro de chinelo. E como mancava. Outra perna perdida em Galipoli. Pensei eu. Quando ouviu a porta abrir-se. Chaldron fechou os olhos com mais força e virou o rosto para a parede. Ou pelo menos para o encosto do sofá. Eu percebi que isso constrangeu um pouco a fada. Sua entrada tinha sido dramática. Ela queria que ele visse sua enfermidade imediatamente. Não contava encontrá-lo numa cena de leito de morte. Teve de improvisar apressadamente outro truque teatral. Um novo roteiro. A cena que tinha preparado não ia servir. O que era ainda mais constrangedor para ela. Porque eu estava lá. Observando. Um espectador muito exigente. Ela sabia. Nem um pouco fã de magia expendeu. Exitou um segundo perto da porta. Esperando que Chaldron virasse o rosto. Mas ele mantinha os olhos resolutamente fechados e o rosto escondido. Evidentemente decidir a representar o papel de moribundo com todas as suas forças. Assim. Depois de um olhar meio nervoso em minha direção. Ela atravessou mancando a sala até o sofá. Tio Beni. Ele levou um susto. Como se não soubesse que ela estava ali. É você. Fada. Isso pianissimo. Com expressione. Então. Moto agitado da parte da fada. Que foi. Tietchanzinho. Que foi. Ah. Conte-me. Ela estava suficientemente perto agora para colocar a mão no ombro dele. Conte-me. Ele voltou o rosto para ela. O ladrão ternamente transfigurado. Seu coração transbordava. Fada. A lavagem de porcos. Mas que foi que aconteceu. Tio Beni. Nada. Fada. Soltão insinuava que isso era uma heróica minimização. A maneira de Sir Pilipe Sidney. Só o meu pé. Seu pé. A fada demonstrou o tamanho espanto que nós dois quase saltamos. Alguma coisa errada com seu pé? Sim. Que não. Chaldron estava meio irritado. Não estava recebendo o tipo de solidariedade que tinham esperado. Ela voltou-se para mim. Mas quando aconteceu isso. Senhor. Tio Ney. Eu estava tranquilo. Um furúnculo feio. Expliquei. Andar pelo campo de golfe não foi muito bom. Ele teve de ser lancetado no domingo. Mais ou menos às onze e meia da manhã de domingo? Sim. Acho que foi mais ou menos às onze e meia. Respondi. Achando estranha a pergunta. Foi exatamente às onze e meia que isto aconteceu. Disse ela tragicamente. Apontando para seu pé calçado de chinelo. Isto o quê? Perguntou Chaldron. Irritado. Estava profundamente zangado ter sido subtraído da solidariedade. Tive da fada. As coisas pareciam estar correndo mal para ela. Percebi que ela tinha preparado um golpe que não tinha dado certo. Parece que a senhorita. Spin deu também e machucou o pé. Expliquei. Você não viu como ela mancava? Como foi que você se machucou? Perguntou Chaldron. Ainda estava mal humorado. Eu estava sentada tranquilamente na biblioteca. Trabalhando no catálogo. Começou. E eu adivinhei. Pelo modo que as freiosas saíam. Que ela estava finalmente podendo usar o material que tinha preparado. De repente, exatamente às onze e meia, senti uma dor horrível no pé. Como se alguém estivesse enfiando uma faca muito afiada nele. Foi tão forte que quase desmaiei. Ela fez uma pausa, esperando um comentário. Mas Chaldron não quis fazê-lo. De modo que coloquei um meu Deus. Que extraordinário. Com o qual ela teve que se contentar. Quando me levantei, mal podia ficar de pé. De tanto que o pé doía. Continuou. E desde então estou mancando. E a coisa mais extraordinária é que há uma marca vermelha no meu pé. Como uma cicatriz. Outra pausa cheia de expectativa. Mas ainda nenhuma palavra de Chaldron. Ele ficou ali com a boca bem fechada. E as rugas que separavam suas bochechas daquele enorme lábio superior de macaco pareciam talhadas na pedra. A fada olhou para ele e viu que ele tomara um caminho desejado. Seria tarde demais para remediar o erro. Colocou o novo plano de campanha em execução imediata. Mas você, pobre titiozinho. Começou. No tom que se usa com um cachorro doente. Como sou egoísta de falar sobre minhas dores. Com você deitado aí com o pé todo enfaixado. O cão começou imediatamente a banar o rabo. O olhar beatífico voltou a seu rosto. Ele pegou mão dela. Eu não ia conseguir suportar aquilo. Acho melhor ir embora. Falei. E fui. Mas e o pé? Perguntei. A dor perfurante exatamente às onze e meia. Boa pergunta. Como o próprio Chaldron comentou. Quando o encontrei de novo. Há mais coisas no céu e na terra. Horácio. Do que sonha a tua filosofia? Tio Neirio. A fada tinha triunfado. Depois que ele teve sua dose de amor maternal. Caridade cristã e simpatia felina. Acho que estava pronto para ouvir a história dela. A dor perfurante às onze e meia. A cicatriz vermelha. Estranho. Misterioso. Inexplicável. Ele discutiu isso tudo comigo. Com muita seriedade. Falamos sobre espiritualismo e telepatia. Separamos cuidadosamente as coisas milagrosas e as paranormais. Como você sabe. Disse-me. A vida inteira fui um bom presbiteriano. E como tal era inclinado a considerar como meras invenções todas as histórias dos santos católicos. Nunca acreditei na história dos estigmas de São Francisco. Exemplo. Mas agora acredito. Uma pausa solene e tremenda. Agora sei que é verdade. Apenas baixei a cabeça em silêncio. Mas quando voltei a encontrar McRae, o motorista, fiz-lhe algumas perguntas. Sim, ele tinha encontrado a senhorita. Spindle no dia em que levar o Bugatti para Londres e voltara com o Rose. Tinha ido até o escritório das secretárias para ver se havia alguma carta para levar ao senhor. Chaldron. E a senhorita. Spindle colidira com ele quando ele saía. Perguntou-lhe o que estava fazendo em Londres e ele não conseguiu pensar em algo para responder. Apesar das ordens do senhor. Chaldron. A não ser a verdade. Desde então isso estava em sua consciência. Esperava não ter causado mal algum. Pelo contrário. Asegurei. E também que certamente eu não iria contar ao senhor. Chaldron. E nunca contei. Achei. Mas meu Deus. Interrompeu-se ele. Que é isso? Era a Autrei. Que entrara para arrumar a mesa para o almoço. Ela nos ignorou deliberadamente. Era não apenas como se não existíssemos. Mas também como se não tivéssemos o direito de existir. Tionney pegou seu relógio. 1h20. Deus do céu. Quer dizer que passei a manhã inteira falando? Desde o café? Parece que sim. Respondi. Ele gemeu. Está vendo que é ter o dom da tagarelice. Uma preciosa manhã inteiramente desperdiçada. Para mim? Não. Declarei. Ele deu de ombros. Talvez não. Para você a história era nova e curiosa. Mas para mim é conhecida. Passada. Mas também era para Shakespeare a história de Otelo. Mesmo antes de começar a escrevê-la. É. Mas ele escrevia. Não falava. Havia algo para mostrar em troca do tempo que lhe gastava. Seu Otelo não desapareceu no ar. Como o meu pobre Chaldron. Suspirou e silenciou. De rosto pétreo e sombrio. A outra movimentava-se engomada e levemente ruidosa em volta da mesa. Houve um tilintar de aço e prata quando ela arrumou os lugares. Esperei até ela sair do aposento antes de tornar a falar. Quando os empregados de alguém são mais respeitáveis que esse alguém. Todo cuidado é pouco. E como terminou? Perguntei. Como terminou? Ele repetiu. A voz de repente vazia e sem expressão. Estava cansado da história. Queria pensar em outra coisa. Terminou. Pelo que me dizia respeito. Quando terminei a autobiografia e me cansei do assunto. Gradualmente desapareci da existência de Chaldron. Como o gato de Alice no País das Maravilhas. E a fada desapareceu gradualmente da vida um ano depois do caso dos estigmas. Retirara-se demasiadas vezes para seu leito de morte místico. Seus fingimentos tornaram-se a final realidade. Sempre existir esse risco. Ela fim morreu. A porta abriu-se. Outre entrou. Carregando uma travessa. E Chaldron. Imagino. Ficou inconsolável. A inconsolabilidade é. Felizmente. Um assunto respeitável. Tioneia sentiu. Voltou-se para o espiritualismo. É claro. Nemesis mais uma vez. Outre levantou a tampa da travessa. Um cheiro de solhas freitas escapou para o ar. O almoço está servido. Anunciou ela. Com o que me parecia uma censura e desaprovação mal disfarçadas. O almoço está servido. Repetiu Tioneia. Aproximando-se de seu lugar. Sentou-se e desdobrou o guardanapo. Uma refeição depois da outra. Pontualidade. Dia após dia. Dia após dia. Que vida. Seria bastante tolerável se alguma coisa fosse feita entre as refeições. Mas, em meu caso, nada é feito. Refeição após refeição. E entre as refeições um vácuo. Uma espécie de. Altrei. Que passaram os últimos segundos oferecendo-lhe o sal se tartare. Deu-lhe uma discretíssima cotovelada. Tioneia voltou a cabeça. Ah, obrigado. Disse. Servindo-se. A cura de repouso era uma mulher pequenina. De cabelos escuros e olhos cinza azulados. Muito grandes e arrebatadores no rosto pequeno e pálido. Um rosto de menininha. Com feições pequenas e delicadas. Mas gasto. Prematuramente gasto. Pois a senhora. Tarvin tinha só 28 anos. E os olhos grandes e abertos eram inquietos e perturbadoramente brilhantes. Moira tem nervos. Explicava o marido quando as pessoas perguntavam que ela não estava com ele. Nervos que não conseguiam aguentar a tensão de Londres ou Nova York. Tinha de viver tranquilamente em Florença. Uma espécie de cura de repouso. Pobre querida. Acrescentava. Em voz que se tornava de repente forrada de sentimentos. E clareava seu rosto inteligente. Normalmente sem expressão. Com um daqueles seus sorrisos iluminados. Tão melancólicos. Ternos encantadores. Quase encantadores demais. Sentia-se não sem incômodo. Ele ligava o encanto e a melancolia como eletricidade. Clique. O rosto iluminava-se brevemente. E então clique. A luz tornava a sumir. E ele tornava-se mais uma vez o pesquisador inteligente e sem expressão. Seu assunto era o câncer. Pobre Moira. Esses seus nervos. Ela era cheia de caprichos e obsessões. Exemplo. Quando alugou a vila na encosta do Belosguardo. Queria que lhe permitissem cortar os ciprestes no final do jardim. Parece um cemitério. Repetia o velho Signor Barjoni. O velho Barjoni era simpático. Mas firme. Não tinha intenção de sacrificar seus ciprestes. Eles davam o toque final de perfeição à vista mais linda de toda Florença. Da janela do melhor quarto via-se a cúpula e a torre de Giotto emolduradas entre suas colunas escuras. Com toda sua inesgotável loquacidade. Ele tentou convencê-la de que os ciprestes não eram realmente nem um pouco fúnebres. Pelo contrário. Para os etruscos o cipreste era um símbolo de alegria. As festas do equinócio primaveril terminavam com danças em volta da árvore sagrada. Boiclin. Era verdade. Tinha plantado ciprestes em sua ilha dos mortos. Mas acontece que Boiclin. Afinal. E se ela realmente achasse os ciprestes deprimentes. Podia plantar capuchinhas para subir eles. Ou rosas. As rosas. Para os gregos. Está bem. Está bem. Apressou-se a dizer Moira Tarvin. Vamos deixar os ciprestes. Aquela voz. Aquele fluxo interminável de cultura e de inglês estrangeiro. O velho Barjoni era realmente terrível. Ela teria gritado se tivesse que ouvir um momento mais. Cedeu por autodefesa. E Lataru Iné. Perguntou a signora Barjoni quando o marido voltou para casa. Ele deu de ombros. Una dominina Plutosto Sioka. Foi seu veredito. Meio tola. O velho Barjoni não era o único homem que pensava assim. Mas era um dos poucos que consideravam essa tolice um defeito. A maioria dos homens que a conheciam ficava encantada a sua tolice. Adoravam enquanto sorriam. Em conjunto com estatura minúscula. Aqueles olhos e o rosto delicado infantil. A tolice dela inspirava devoções anculares e amores protetores. Ela tinha a capacidade de fazer com que os homens se sentissem. Contraste. Agredavelmente grandes. Superiores inteligentes. E sorte. Ou talvez falta de sorte. Moira passar a vida entre homens realmente inteligentes e os chamados superiores. O velho Siruatinei Croquer, seu avô, com quem vivera desde os cinco anos, era um dos mais eminentes médicos de sua é. Sua monografia sobre as úlceras dodenais permanece até hoje a obra clássica sobre o assunto. Entre uma e outra úlcera dodenal, Siruatinei encontrava tempo para adorar, contentar e estragar sua netinha. Juntamente com a pesca com mosca e a metafísica. Ela era seu passatempo. O tempo passou. Moira cresceu. Em respeito à cronologia, Siruatinei contudo continuou a tratá-la como uma criança mimada. Continuou encantando-se com seus pipilos de passarinho. Sua esperteza e sua impertinência de infante terrível. Encorajava, quase a compelia a conservar sua criancice. Mantê-lo um bebê apesar da idade dela divertia-o. Adorava a bebezinha. E só conseguia amá-la assim. Todas aquelas úlceras dodenais. Talvez elas tenham feito algo à sua sensibilidade. A tenham pervertido um pouco. A tenham conservado um tanto tolida e não adulta, como a própria Moira. Das profundezas de seu ser não especializado e não profissional, Siruatinei era ele mesmo um bebê. Demasiada preocupação com o do odeno impedira que essa parte negligenciada crescesse plenamente. Os semelhantes se atraem. O velho bebê Watinei amava o bebê Humori e queria manter a jovem permanentemente criança. A maioria dos amigos compartilhava dos gostos de Siruatinei. Médicos, juízes, professores, funcionários públicos, todos os membros do círculo de Siruatinei eram profissionalmente eminentes. Especialistas veteranos. Ser convidado para um de seus jantares era um privilégio. Nessas ocasiões augustas, desde os 17 anos, Moira sempre estivera presente. A única mulher à mesa. Não realmente uma mulher. O senhor. Watinei explicava. Uma criança. Os veteranos especialistas eram todos seus tios indulgentes. Quanto mais infantil era, mais eles gostavam dela. Moira lhes punha apelido. O professor Stagg. Exemplo. O Neu Egeliano. Era o tio Bonzo. O juiz Gidley era o bode Gidi. E assim em diante. Quando eles brincavam, ela respondia com impertinência. Como eles riam. Quando começavam a discutir o absoluto ou futuro industrial da Inglaterra, ela interpunha um comentário qualquer deliciosamente irrelevante que os fazia rir ainda mais. Maravilhoso. E no dia seguinte a história seria contada aos colegas nos tribunais ou no hospital. Aos amigos no Ateneu. Em círculos eruditos e profissionais. Moira gozava de uma verdadeira celebridade. No final ela deixara de ser não apenas uma mulher. Quase deixara de ser uma criança. Era pouco mais que a mascote deles. Às nove e meia ela deixava a sala de jantar. E a conversa voltava às úlceras. A realidade e a revolução emergente. Dá vontade de tê-la como bichinho de estimação. Tinha dito John Tarvin quando a porta se fechou atrás dela naquela primeira ocasião em que jantou na casa de Sir Watney. O professor Browater concordou. Houve um pequeno silêncio. Foi Tarvin quem o rompeu. Qual é a sua opinião? Perguntou. Inclinando-se para a frente com aquela expressão de inteligência inexpressiva em seu rosto ansioso e difeições agudas. A respeito da validade de experiências com tumores artificialmente enxertados. Em oposição aos tumores naturais. Tarvin tinha apenas 33 anos e parecia ainda mais moço entre os veteranos de Sir Watney. Já tinha feito um bom trabalho. Sir Watney explicou a seus convidados reunidos antes da chegada do rapaz. E podia se esperar que ele fizesse muito mais. Um sujeito interessante. Também. Tinha estado em toda parte. África tropical. Índia. América do Norte e do Sul. Em boa situação, não era preso a um trabalho acadêmico para ganhar a vida. Tinha trabalhado em Londres. Na Alemanha. No Instituto Rockefeller em Nova York. No Japão. Oportunidades invejáveis. Muito a ser dito a favor de uma renda particular. Ah, aí está você. Tarvin. Boa noite. Não. Você não está atrasado. Este é o juiz Gidley. O professor Bruneter. O professor Stagg. Ora, não tinha visto você, Moira. Você é ultra-microscópica. Minha neta. Tarvin sorriu para ela. Ela era mesmo encantadora. Bem, agora estavam casados há cinco anos. Pensava Moira enquanto empuava o rosto diante do espelho. Tonino viria para o chá. Ela acabava de mudar de roupa. Através da janela atrás do espelho contemplava-se, entre os ciprestes, a cidade de Florença, um amontoado de telhados marrons. E acima deles, no centro, a torre de mármore e a enorme leve cúpula. Cinco anos. Foi a fotografia de John no porta-retrato de couro que a fizera pensar no casamento deles. Que a mantinha ali na penteadeira. Força do hábito. Supunha. Não que a foto lhe recordasse os dias em que fora particularmente feliz. Pelo contrário. Havia algo. Ela agora sentia. Levemente desonesto em mantê-la ali. Fingindo amá-lo quando não amava. Tornou a olhar para a foto. O perfil era bem definido e vivo. O jovem e capaz pesquisador atentamente debruçado sobre um tumor. Ela realmente gostava mais dele como pesquisador do que quando ele tinha uma alma. Ou bancava o poeta ou o enamorado. Parecia uma coisa horrível de dizer. Mas o pesquisador era de melhor qualidade do que o ser humano. Ela sempre soubera disso. Ou melhor, não soubera. Sentira. O ser humano sempre a deixara meio desconfortável. Quanto mais humano, mais desconfortável. Ela nunca devia ter se casado com ele. Naturalmente. Mas ele pedira com tanta determinação. E tinha tanta vitalidade. Todos falavam tão bem dele. Ela até que gostava de sua aparência. Ele parecia levar uma vida tão alegre. Viajando pelo mundo. E ela estava cansada de ser a mascote dos veteranos do avô. Havia um bom número de pequenas razões como essas. Somadas. Ela imaginara que seriam equivalentes a uma razão grande e importante. Mas não eram. Ela tinha cometido um erro. Sim. Quanto mais humano. Mais desconfortável. O modo perturbador como ele ligava a linda iluminação de seu sorriso. Ligava de repente. Apenas para tornar a desligá-la sem aviso. Quando algo realmente sério. Como câncer ou filosofia. Tinha de ser discutido. E a voz quando ele estava falando sobre a natureza. Ou o amor. Ou Deus. Ou algo dessa espécie. Forrada de sentimento. O modo desnecessariamente comovido e trêmulo como ele dizia até logo. Como um lancier. Ela lhe disser uma vez. Antes de se casarem. Rindo e fazendo uma imitação ridícula de seu até logo. Mor exageradamente comovido. A zombaria o tinha magoado. Jor não orgulhava-se tanto de sua alma e seus sentimentos quanto de seu intelecto. Tanto da sua apreciação da natureza e seus anseios poéticos quanto do seu conhecimento sobre tumores. Goethe era seu personagem literário e histórico favorito. Poeta e cientista. Pensador profundo e amoroso ardente. Artista em pensamento e na vida. Jor via-se assim. Fela ler Faustil e Léon Mester. Moira fez o possível para fingir entusiasmo que não sentia. Em seu íntimo. Achava Goethe uma freialde. Não devia ter me casado com ele. Disse a sua imagem no espelho. E sacudiu a cabeça. Jor fazia às vezes de amante de bichinhos de estimação. Assim como de educador dedicado. Havia momentos em que a infantilidade de Moira o deliciava tanto quanto deliciar a Ciro Atinei e seus veteranos. Em que ele ria de qualquer ingenuidade ou impertenência que ela proferisse. E não apenas ria mas chamava a atenção pública para ela. Levava a novas infantilidades e repetia as histórias de suas façanhas a qualquer um que estivesse disposto a ouvi-las. Ficava menos entusiasmado. No entanto, quando Moira era infantil às suas custas. Quando a tolice dela comprometia de algum modo sua dignidade ou interesses. Nessas ocasiões ele perdia paciência. Chamava-a de tola. Dizia-lhe que ela devia envergonhar-se. Depois do que, controlando-se, ele se tornava sério. Paternal. Pedagógico. Fazia Moira sentir, coitada, que não era digna dele. E finalmente ligava o sorriso e resolvia tudo com carícias que a deixavam como pedra. E pensar que gastei tanto tempo e energia tentando acompanhá-lo. Refletia ela, guardando a esponja do pó de arroz. Todos aqueles artigos científicos que ela tinha lido. Aqueles esboços de medicina e fisiologia. Aqueles livros didáticos de não sei o que. Sem falar naquelas coisas aborrecidíssimas de Goethe. E ter de sair quando tinha dor de cabeça ou estava cansada. Conhecer pessoas que entediavam mas que eram realmente, segundo John, tão interessantes e importantes. Todas as viagens. As excursões terrivelmente cansativas. As visitas a estrangeiros famosos e suas esposas geralmente menos famosas. Era difícil para ela acompanhá-lo. Até mesmo fisicamente. Suas pernas eram tão curtas. E John sempre estava com tanta pressa. Mentalmente, apesar de todos os seus esforços. Ela estava sempre cem quilômetros atrás. Horrível, disse alto. Todo o seu casamento fora horrível. Desde aquela horrível lua de mel em Capri. Quando ele a fizera caminhar demais. Depressa demais. Morrou acima. Só para ler para ela trechos de Wordsworth. Quando chegaram ao Cichespanket. Quando ele conversava com ela sobre amor. E fazia amor. Com demasiada frequência. E lhe dizia os nomes latinos das plantas e das borboletas. Desde aquela horrível lua de mel até em que. Quatro meses antes. Seus nervos tinham cedido. E o médico dissera que ela tinha de levar as coisas com calma. Longe de John. Horrível. Aquela vida quase a matara. E não era. Na verdade. Vida. Era apenas uma atividade galvânica. Como a crispação da perna de um sapo morto. Quando se toca o nervo com um fio eletrificado. Não era vida. Apenas morte galvanizada. Lembrou-se da última de suas brigas. Logo antes de que o médico a mandasse viajar. John estava sentado a seus pés. Com a cabeça em seus joelhos. E a cabeça dele estava começando a ficar calva. Ela mal suportava olhar para aqueles fios compridos grudados em cima do couro cabeludo. E. Porque ele estava cansado de todo aquele trabalho com o microscópio. Cansado e ao mesmo tempo amoroso. Como ela podia perceber pelo olhar dele. Ele estava sendo muito sentimental e falando em sua voz mais melosa sobre o amor e a beleza e a necessidade de ser como Goethe. Falando até ela ter vontade de gritar. Finalmente não conseguiu mais aguentar. Pelo amor de Deus. John exclamou. Em voz estridente. A beira do descontrole traço. Calha a boca. Qual é o problema? Ele ergueu os olhos para ela interrogativamente. Magoado. Falando desse jeito. Ela estava indignada. Mas você nunca amou ninguém a não ser você mesmo. Nem sentiu a beleza de coisa alguma. Exatamente como aquele velho farsante do Goethe. Você sabe o que devia sentir quando há uma mulher perto. Ou uma paisagem. Você sabe o que as melhores pessoas sentem. E você deliberadamente se propõe a sentir a mesma coisa. Na sua cabeça. John ficou magoado no âmago de sua vaidade. Como pode dizer isso? Porque é verdade. É verdade. Você vive da sua cabeça. E uma cabeça calva. Ainda acima. Acrescentou. E começou a rir incontrolavelmente. Que cena. Ela continuou rindo enquanto lhe despejava sua fúria sobre ela. Não conseguia parar. Você está histérica. Disse finalmente. E então acalmou-se. A pobre criança estava doente. Com esforço ele ligou a expressão de ternura paternal e saiu para buscar o sal aromático. Um último retoque nos lábios. E pronto. Estava pronta. Desceu para a sala de estar. Para descobrir que Tonino já tinha chegado. Ele sempre se adiantava. E estava esperando. Levantou-se quando ela entrou. Inclinou-se sobre sua mão estendida e beijou-a. Moira sempre ficava encantada com os moldos solinhos dele. Floreados e um tanto excessivos. Joni estava sempre ocupado demais. Sendo o grande pesquisador ou o poeta de voz aveludada para ter bons modos. Não achava que a polidez fosse particularmente importante. A mesma coisa com as roupas. Era cronicamente mal vestido. Tonino. Outro lado. Era um modelo de elegância janota. Esse terno cinza claro. Essa gravata lilás. Esses sapatos bicolores de verniz e pelica branca. Maravilhosos. Um dos prazeres ou perigos de viajar para o estrangeiro é que se perde a consciência de classe. Em casa não se pode esquecê-la. Mesmo com a maior boa vontade do mundo. O hábito torna as compatriotas tão imediatamente compreensíveis quanto sua própria língua. Uma palavra. Um gesto é suficiente. E eis a pessoa rotulada. Mas no estrangeiro as pessoas são elegíveis. Os produtos menos óbvios da educação. Os refinamentos mais sutis. Os tons mais leves da vulgaridade. Escapam a tensão. O sotaque. A inflexão da voz. O vocabulário nada revelam. Entre o duque e o corretor de seguros. O vigarista e o nobre rural. O olho e o ouvido inexperientes não percebem diferença alguma. Para Moira, Tonino parecia a flor característica da nobreza italiana. Sabia, naturalmente, que ele não estava bem de vida. Mas muitas das melhores pessoas são pobres. Ela via nele o equivalente de um desses filhos de nobres ingleses empobrecidos. O tipo de rapaz que coloca um anúncio pedindo emprego na coluna da agonia do times. Educação universitária. Gostos esportivos. Aceita qualquer posição bem paga de confiança. Ela teria ficado magoada, indignada e surpresa se ouvisse o velho Barjoni descrevê-lo. Depois de seu primeiro encontro, como o tipo delparro que cheira e napolitano. O típico barbeiro napolitano. A senhora. Barjoni sacudiu a cabeça pensando no escândalo iminente e secretamente achou ótimo. Na realidade, Tonino não era barbeiro. Era filho de um capitalista. Um pequeno capitalista, sem dúvida. Mas, mesmo assim, um genuíno capitalista. O velho Vasari possuía um restaurante em Pozzoli e ambicionava abrir um hotel. Havia mandado Tonino estudar a indústria turística com um amigo da família que era gerente de um dos melhores estabelecimentos de Florença. Quando tivesse aprendido todos os segredos, deveria voltar para Pozzoli e dirigir a pensão rejuvenescida que o pai propunha modestamente rebatizar como o grande hotel Ritz-Carlton. Enquanto isso, ele era um ocioso habitante de Florença. Travar a conhecimento com a senhora. Tarvem romanticamente, na estrada, dirigindo, como era de seu costume, sozinha. Moira tinha passado cima de um prego. Um pneu furado. Nada é mais fácil do que trocar um pneu. Isto é, nada, se a pessoa tem suficiente força muscular para desapertar os parafusos que seguram o pneu furado ao eixo. Moira não tinha. Quando Tonino a encontrou, dez minutos depois do infortúnio, ela estava sentada no estribo do carro, vermelha, despenteada pelo esforço em lágrimas. Una signora forestiera. No café, naquela noite, Tonino narrou sua aventura com certa satisfação ilusória. Na pequena burguesia onde lhe fora criado, uma senhora estrangeira era uma criatura quase fabulosa. Um ser de fortuna, excentricidade e independência lendárias. Inglese, especificou. Giovanni Bela, belíssima. Seus ouvintes ficaram incrédulos. A beleza, uma razão qualquer. Não é comum entre os espécimes de feminilidade inglesa encontrados no estrangeiro. Rica ele acrescentou. Aquilo parecia menos intrinsecamente improvável. As senhoras estrangeiras eram todas ricas, quase definição. De maneira viva e respeitosa Tonino descreveu o carro que ela dirigia, a luxuosa vila onde morava. O conhecimento transformará-se de preço em amizade. Aquela era a quarta ou quinta vez em quinze dias que ele vinha ao caso. Algumas humildes flores, disse o rapaz em tom de desculpa terna e adulatória. E avançou a mão esquerda, que estivera escondida atrás de si. Ela segurava um buquê de rosas brancas. Mas que gentileza! Ela exclamou em um mau italiano. Que lindas! John nunca levava flores a pessoa alguma. Considerava bobagem esse tipo de coisa. Ela sorriu para Tonino cima dos botões. Mil vezes obrigada! Fazendo um gesto de modéstia, ele devolveu o sorriso. Seus dentes brilhavam, perolados e regulares. Os olhos grandes eram brilhantes, escuros, líquidos e um tanto sem expressão. Como os de uma gazela. Era incrivelmente bonito. Rosas brancas para uma rosa branca. Falou. Moira riu. O elogio era ridículo, mas mesmo assim agradou-lhe. Elogiar não era a única coisa que Tonino sabia fazer. Ele sabia ser útil. Quando, poucos dias depois, Moira resolveu mandar pintar o vestíbulo e a sala de jantar. Um tanto escuros, ele foi imprescindível. Era ele quem regateava com o decorador. Quem fazia cenas quando havia algum atraso. Quem interpretava as ideias um tanto particulares de Moira sobre cores para os trabalhadores. Quem supervisionava suas atividades. Se não fosse você, eu teria sido roubado e eles não teriam feito nada direito. Disse Moira com gratidão. Quando o trabalho terminou. Era um grande consolo. Ela refletia. Ter perto um homem que não tinha sempre algo mais importante para fazer e pensar. Um homem que podia passar seu tempo sendo útil e ajudando. Um grande consolo. E que mudança. Quando estava com John, era ela quem devia fazer todas as coisas práticas e cansativas. John sempre tinha seu trabalho. E seu trabalho tinha precedência sobre tudo. Inclusive a conveniência dela. Tonino era apenas um homem comum. Sem nada de sobre-humano em si mesmo ou em suas funções. Era um grande alívio. Aos poucos Moira passou a confiar nele para tudo. Ele se fazia universalmente útil. Os fusíveis queimavam. Era Tonino quem os substituía. Os marimbondos faziam ninho na chaminé. Heroico. Tonino os espantava com enxofrei. Mas sua especialidade era a economia doméstica. Criado em um restaurante. Ele sabia tudo sobre comida, bebida e preços. Quando a carne não estava de acordo. Ele ia até o açougue e jogava o bife duro na do açougueiro. Quase literalmente. Baixou os preços extorsivos do verdureiro. Com um homem do mercado de peixes. Ele fez uma combinação amigável. Pela qual Moira recebia as melhores sulhas e tainhas. Comprava vinho para ela. E óleo. No atacado. Em enormes garrafas de vidro. E Moira. Que desde a morte de Ciro Atinei. Tinha condições financeiras. Para não beber coisa mais barata do que pó. Roger 1911. Cozinha com manteiga de yak importada. Exultava com ele em compridas conversas domésticas sobre economias de um centavo litro ou de um ou dois chelins quilo. Para Tonino. O preço e a qualidade dos alimentos e da bebida eram assuntos da maior importância. Conseguir uma garrafa de Chianti e cinco liras e noventa em vez de seis liras era, a seus olhos, uma verdadeira vitória. E a vitória transformava-se em triunfos. Se pudesse ser provado que o Chianti tinha pelo menos três anos e um conteúdo alcoólico de mais de quatorze cento. Natureza. Moira não era glosa nem evarenta. Sua educação confirmara nela as suas tendências naturais. Tinha o desinteresse daqueles que nunca conheceram a falta de dinheiro. E sua indiferença abstemia aos prazeres da mesa nunca fora temperada pela preocupação de dona de casa com o apetite e a digestão das outras pessoas. Nunca. Pois Sir Waltney tinha uma governanta. E com John Tarvin. Que de qualquer maneira mal percebia o que comia e achava que as mulheres deviam gastar seu tempo com algo mais importante e intelectual do que dirigir uma cozinha. Ela vivera a maior parte de sua vida de casada em hotéis e apartamentos com serviço de cozinha. Ou então em quartos alugados. Em estado crônico de piquenique. Tonino revelou-lhe o mundo dos mercados e da cozinha. Ainda acostumada a pensar, com John, que a vida doméstica comum não era suficientemente boa. A princípio ela ria das intensas preocupações dele com a carne e com meio centavo. Mas depois de pouco tempo ela começou a contagiar-se com o entusiasmo quase religioso dele pelos cuidados domésticos. Começou a descobrir que a carne e o meio centavo eram interessantes. Afinal, reais e importantes. E muito mais reais e importantes. Exemplo. Do que ler Goethe quando se julgava que ele era um chato e um farsante. Carinhosamente cuidada pelos mais competentes advogados e corretores. A fortuna do finado Sir Waltney rendia cinco cento. Livres de impostos. Mas, na companhia de Tonino, Moira podia esquecer seu saldo bancário. Descendo o sinaio financeiro ao qual for elevada tão acima do mundo comum, ela descobriu, com ele, as preocupações da pobreza. Elas eram curiosamente interessantes e excitantes. Os preços que eles pedem peixes em Florença, disse Tonino, depois de um silêncio, quando já tinha exaurido o assunto das rosas brancas. Quando penso em como pagamos pouco pelo povo em Nápoles. É um escândalo. Um escândalo. Repetiu Moira, com uma indignação tão genuína quanto a dele. Conversaram interminavelmente. No dia seguinte o céu não estava mais azul, mas opacamente branco. Não havia sol. Apenas um brilho difuso que não fazia sombras. A paisagem estava inteiramente sem vida sob o olhar de peixe morto do céu. Estava muito quente. Não havia vento. O ar mal era respirável. Como se fosse de lã. Moira acordou com dor de cabeça. E seus nervos pareciam ter uma incômoda e incerta vida própria. Separada da dela. Eram como pássaros engaiolados esvoaçando. Saltando e piando a cada alarme. E seu corpo cansado e dolorido era seu aviário. Contra sua própria vontade e intenção. Ela perdeu paciência com a empregada e disse coisas cruéis. Teve de dar-lhe um par de meias para compensar. Depois de vestir-se. Quis escrever algumas cartas. Mas a caneta manchou seus dedos. E ela ficou tão furiosa que jogou pela janela o objeto bestial. Que se partiu em pedaços nas pedras do pavimento. Não tinha com o que escrever. Era exasperante. Lavou a tinta das mãos e pegou o seu bastidor. Mas seus dedos estavam desajeitados. E então ela picou-se com a agulha. Ah! Tanta dor! As lágrimas vieram-lhe aos olhos. Ela começou a chorar. E, tendo começado, não conseguia parar. Assunto entrou cinco minutos depois e encontrou-as soluçando. Mas que foi? Se ignora. Perguntou. Ainda mais afetuosamente solicita a causa do presente das meias. Moira sacudiu a cabeça. Vai embora. Moira. Disse entrecortadamente. A moça insistiu. Vai embora. Repetiu Moira. Como poderia explicar qual era o problema? Quando a única coisa que tinha acontecido era ela ter furado o dedo. Não havia problema algum. E, no entanto, tudo era problema. Tudo. Esse tudo que era problema reduziu-se finalmente ao tempo. Mesmo no auge da saúde. Moira sempre fora dolorosamente consciente da aproximação de uma tempestade. Seus nervos adoentados estavam mais sensíveis que o normal. As lágrimas, as raivas e os desesperos desse dia horrível tinham uma causa puramente meteorológica. Mas nem isso deixavam de ser violentos e dolorosos. As horas passaram melancolicamente. Carregado de enormes nuvens negras, o crepúsculo chegou em silêncio carrancudo e expectante, e anoiteceu prematuramente. O reflexo dos relâmpagos distantes, em clarões longínquos além do horizonte, iluminava o céu ao oriente. Os picos e as serras dos apeninos destacavam-se negros de encontro às extensões momentaneamente claras de vapor prateado. E desapareciam mais uma vez em silêncio. A calma atenta ainda não fora rompida. Com uma espécie de apreensão avassaladora, pois tinha pavor de tempestades. Moira sentou-se à janela, observando os montes pretos saltarem contra o prateado e morrerem. Saltarem e morrerem. Os clarões ficaram mais fortes, e então, pela primeira vez, ela ouviu o trovão, distante e leve como o sussurro do mar numa concha. Moira estremeceu. O relógio no vestíbulo bateu nove horas e, como se o som fosse um sinal combinado de antemão, uma rajada de vento sacudiu, subitamente, a magnólia que ficava no cruzamento de caminhos no jardim. As compridas folhas rígidas roçavam umas nas outras. Houve outro relâmpago. No fugaz clarão branco ela viu os dois ciprestes fúnebres contorcendo-se e balançando-se como sem desesperado espasmo de dor. E de repente a tempestade explodiu catastrófica, parecendo estar diretamente acima dela. A selvagem violência daquela chuva gelada Moira afastou-se de pressa e fechou a janela. Um rastro de fogo branco ziguezagueou apavorantemente logo atrás dos ciprestes. O trovão que se seguiu foi como uma rocha sólida que rachava e caía. Moira correu para longe da janela e jogou-se na cama. Cobriu o rosto com as mãos. Através do rugido contínuo da chuva, o trovão explodia e reverberava. Tornava a explodir e lançava estilhaços de som em todas as direções através da noite. A casa inteira estremecia. Nas molduras das janelas os vidros sacudidos matraqueavam como as vidraças de um ônibus antigo rodando sobre o cascalho. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Moira repetia sem cessar. No enorme tumulto, sua voz era freaca e, assim dizer, nua, inteiramente abjeta. Mas a estupidez ficar com medo. Ela recordou a voz de Jó, seus moldos jovialmente encorajadores, superiores. As chances de ser atingida são de milhares contra uma. E, de qualquer maneira, esconder a cabeça não vai impedir o raio de... Como ela odiava ser tão razoável e correto. Ah, meu Deus! Outro trovão! Meu Deus! Meu Deus! E então aconteceu subitamente uma coisa horrível. A luz apagou-se. Através das pálpebras fechadas ela não via mais o vermelho do sangue translúcido, mas a escuridão total. Descobrindo o rosto, ela abriu os olhos e olhou ansiosa em volta, novamente na escuridão. Tateou à procura do interruptor junto à cama. Encontrou-o, apertou-o várias vezes, a escuridão continuou impenetrável. Assunta, chamou. E, de repente, o quadrado da janela era uma pintura descoberta do jardim, visto contra um fundo de céu violeta e a chuva cair com violência. Assunta. Sua voz foi abafada pelo trovão que parecia ter explodido bem no telhado. Assunta. Assunta. Em pânico ela atravessou tropeçando o quarto escuro como uma sepultura, até a porta. Outro clarão revelou a maçaneta. Ela abriu. Assunta. Sua voz soava ouca sobre o abismo escuro da escada. O trovão tornou-a explodir acima dela. Com um ruído forte e o tilintar de vidro quebrado, uma das janelas do quarto abriu-se com violência. Uma rajada de vento freia e ergueu-lhe os cabelos. Um voo de papéis ergueu-se de sua escrivaninha e girou num redemoinho de asas crepitantes na escuridão. Uma delas tocou em seu rosto como uma coisa viva. Ela gritou alto. A porta bateu atrás dela. Desceu correndo a escada, aterrorizada como se tivesse um inimigo nos calcanhares. No vestíbulo encontrou Assunta e a cozinheira aproximando-se, acendendo fósforos. Assunta. A luz. Apertou o braço da jovem. Só o trovão respondeu. Quando o barulho diminuiu, Assunta explicou que todos os fusíveis tinham queimado e que não havia uma só vela na casa. Nenhuma única vela, e só mais uma caixa de fósforos. Mas então vamos ficar no escuro, disse Moira histericamente. Através das três janelas do vestíbulo, três imagens separadas do jardim alagado revelaram-se e desapareceram. Os velhos espelhos venezianos nas paredes piscaram um instante, adquirindo vida, como olhos mortos fugazmente abertos. No escuro, ela repetiu, com insistência quase enlouquecida. Aí, gritou Assunta, e deixou cair o fósforo que começava a queimar seus dedos. O trovão caiu sobre elas, vindo de uma escuridão que se tornava mais densa e desesperada pela perda da luz. Quando o telefone tocou, Tonino estava sentado na sala da gerência de seu hotel, jogando cartas com os dois filhos do proprietário e com outro amigo. — Alguém quer falar com o senhor? — signor Tonino, disse o porteiro, assomando a porta. Uma senhora piscou significativamente. Tonino assumiu uma expressão séria e saiu da sala. Quando voltou minutos depois, segurava o chapéu com uma das mãos e abotoava a capa de chuva com a outra. — Lamento! — declarou. — Tenho que sair. — Sair? — exclamaram os outros incredulamente. Fora das janelas fechadas, a tempestade rugia como uma cachoeira e explodia selvagemente. Mas para onde? Perguntaram. — Que? Você enlouqueceu? Tonino deu de ombros, como se sair durante um furacão não fosse muita coisa, como se estivesse acostumado a isso. A signora forestiera, explicou, odiando sua curiosidade. A Tarvin, ela pedira que lhe fosse até o belosguardo imediatamente. Os fusíveis. Nenhuma vela em casa. Totalmente escuro. Muito agitada. Nervos. Mas numa noite como esta, você não é eletricista. Os dois filhos do proprietário falaram em coro. Achavam, indignados, que Tonino estava se deixando explorar. Mas o terceiro rapaz recostou-se na cadeira e riu. — Vai, caro, vai! — disse. E então, sacudindo o dedo para Tonino com ar de conhecedor, acrescentou. Uma fatia pagar e periu-te o lavouro. Faça com que lhe paguem seu serviço. Berto era um conquistador notório, especialista experimentado em estratégia amorosa. Um reconhecido esperte. Aproveite a oportunidade. Os outros juntaram-se a sua risada um tanto desagradável. Tonino também sorriu e assentiu. O táxi disparava pelas ruas desertas e molhadas, levantando água como uma fonte ambulante. Tonino, sentado na escuridão do táxi, ruminava o conselho de Berto. Ela era bonita, certamente. Mas de algum modo, que seria? Mal lhe ocorrer a pensar nela como uma possível amante. Fora pulidamente galante com ela quase princípio. E força do hábito traço. Mas sem realmente almejar o sucesso. E quando ela se mostrara insensível, ele não se importara. Mas talvez dever-se ter se importado. Talvez dever-se ter insistido mais. No mundo de Berto, era um dever esportivo fazer todo o possível para seduzir todas as mulheres que se pudesse. O homem mais admirável era o homem com o maior número de mulheres a seu crédito. Realmente adorável. Continuou Tonino consigo mesmo. Tentando fazer crescer em si um entusiasmo pelo esporte. Seria um triunfo para se orgulhar. Ainda mais porque era estrangeira. E muito rica. Pensou com satisfação no carro grande. Na casa. Nos empregados. Na prataria. Certo. Disse a si mesmo com complacência. Me vou bene. Ela gostava dele. Disso não havia dúvida. Pensativamente ele acariciava o rosto mácio. Os músculos moviam-se sob seus dedos. Sorria consigo mesmo na escuridão. Ingenuamente. Um sorriso de prostituta ingênua. Moira. Disse alto. Moira. Estrano. Que é o nome? Pio tosto ridicolo. Foi Moira quem lhe abriu a porta. Estivera parada à janela. Olhando. Esperando e esperando. Tonino. Estendeu as duas mãos para ele. Nunca ficará tão feliz em ver alguém. O céu tornou-se momentaneamente branco arrocheado atrás dele. Parado ali na soleira. As abas de sua capa de chuva sacudiam-se ao vento. Uma rajada molhada soprou. Esfriando o rosto dela. O céu tornou-a escurecer. Ele bateu a porta atrás de si. Estavam em total escuridão. Tonino. Você foi maravilhoso intervindo. Realmente. O trovão que a interrompeu era como o fim do mundo. Moira estremeceu. Ah. Meu Deus. Ela gemeu. E então estava de repente apertando o rosto de encontro ao colete dele e chorando. E Tonino o abraçava e acariciava ali os cabelos. O clarão seguinte mostrou a ele a posição do sofá. Na escuridão que se seguiu ele a carregou através da sala. Sentou-se e começou a beijar-lhe o rosto molhado de lágrimas. Ela ficou imóvel nos braços dele. Relaxada. Como uma criança assustada que finalmente encontrasse consolo. Tonino o abraçava. Beijando-a de leve inúmeras vezes. Te amo. Moira. Sussurrou. E era verdade. Abraçando-a. Tocando nela no escuro. Ele realmente a amava. Te amo. Quão profundamente. Te vogou-lhe um bem imenso. Continuou. Com paixão. Com uma ternura profunda e cálida. Nascida quase subitamente da escuridão e do contato suave e cego. Pesada e quente de vida. Ela estava apertada contra ele. Seu corpo curvava-se e era sólido sob as mãos dele. Suas faces eram arredondadas e freilhas. Suas pálpebras curvas. Trêmulas e molhadas de lágrimas. Sua boca tão macia. Tão macia sob os lábios dele. Te amo. Te amo. Ele ofegava de amor. E era como se houvesse um vazio no centro de seu ser. Um vácuo de ternura desejosa que ansiava ser preenchido. Que só podia ser preenchido ela. Um vazio que a puxava para ele. Para dentro dele. Que a bebia como um vaso vazio. Bebe ansiosamente a água. Imóvel. De olhos fechados. Imóvel. Ela estava em seus braços. Deixando-se ser bebida pela ternura dele. Ser atraída pelo ansioso vazio do coração dele. Feliz em ser passiva. E entregar-se àquela paixão suave e insistente. Fatih Pagari. Fatih Pagari. A recordação das palavras de Berto. Transformaram-no subitamente de um enamorado. Num esportista amoroso. Com uma reputação a preservar e recordes a quebrar. Fatih Pagari. Arriscou uma carícia mais íntima. Mas Mourinho colheu-se. Tão trêmulo e acuada que ele desistiu. Envergonhado. Ebene. Você trocou os fusíveis? Perguntou Berto quando. Uma hora mais tarde. Ele voltou. Sim. Troquei os fusíveis. E foi pago? Tonino sorriu um sorriso de esportista amoroso. Um pouco. Como entrada. Respondeu. E imediatamente sentiu raiva de si próprio ter dito essas palavras e dos outros terem rido delas. Que se dava o trabalho de estragar algo que fora tão lindo. Pretestando dor de cabeça. Subiu para seu quarto. A tempestade tinha passado. A lua agora brilhava em um céu claro. Ele abriu a janela e olhou para fora. Rio de tinta e mercúrio. O ar no fluia murmurante. Na rua embaixo as poças brilhavam como olhos vivos. O fantasma de Caruso cantava num gramofone. Muito longe. Do outro lado da água. Strati. Strati. Neustas e Damor. Tonino ficou profundamente comovido. Na manhã seguinte o céu estava azul. O sol cintilava nas folhas brilhantes da magnólia. O ar estava recatadamente sem vento. Sentada à penteadeira. Moira olhou para fora e perguntou-se incredulamente se coisas como tempestades eram possíveis. Mas as plantas estavam partidas e prostradas em seus leitos. Os caminhos estavam pontilhados de folhas e pétalas espalhadas. Apesar do ar suave e do sol. Os horrores da noite anterior tinham sido mais que um pesadelo. Moira suspirou e pôs-se a escovar os cabelos. Em sua moldura de couro, o perfil de John Tarvin encarava, com seu centrado brilhantismo em tumores imaginários. Olhos fixos nele, Moira continuou mecanicamente escovando os cabelos. Então, de repente, interrompendo o ritmo de seus movimentos, levantou-se, pegou o porta-retrato de couro e, atravessando o quarto, jogou-o para cima do armário alto, fora de vista. Pronto. Voltou para seu lugar e, cheio de uma espécie de entusiasmo assustado, continuou a escovar os cabelos. Depois de vestir-se, foi de carro à cidade e passou uma hora no Setepassi, o joalheiro. Quando saiu, foi acompanhada com reverência até o Lugano como uma princesa. Não fome estes, disse a Tonino naquela tarde, quando ele esticou o braço para pegar um cigarro na caixa de prata que ficava sobre a lareira da sala. Tenho alguns daqueles egípcios que você gosta. Arranjei especialmente para você. E, sorrindo, entregou-lhe um pacotinho. Tonino agradeceu profusamente, profusamente demais, como era seu costume. Mas, quando retirou o papel e viu o ouro polido de uma grande cigarreira, só conseguiu olhar para ela com um espanto constrangido e curioso. Não acha bonitinha? Ela perguntou. Maravilhosa. Mas é. Ele hesitou. É para mim? Moira riu com prazer de sua timidez. Nunca o tinha visto envergonhado antes. Ele era sempre o homem cosmopolita e seguro de si, firme e inexpugnável dentro de sua armadura de refinamento solino. Ela admirava essa couraça elegante. Mas divertia-se em vê-lo, pelo menos uma vez, sem ela. Vê-lo pouco à vontade, ruborizado e gaguejante como um menininho. Isso a divertia e lhe agradava. Gostava ainda mais dele ser menininho também. Além do rapaz polido e socialmente competente. Para mim? Macaqueou, rindo. Você gosta? Seu tom mudou. Ela ficou séria. Queria que você tivesse alguma coisa para lembrar a noite de ontem. Tonino tomou as mãos dela e beijou-as em silêncio. Ela o tinha recebido com uma jovialidade tão natural, tão à vontade, como se nada tivesse acontecido. Que as ternas referências aos acontecimentos da véspera tinham ficado serem feitas. Ele teve medo de dizer a coisa errada e ofendê-la. Mas agora o encanto estava quebrado. E pela própria Moira. Não se deve esquecer as próprias boas ações. Ela continuou, abandonando-lhe as mãos. Cada vez que você tirar um cigarro desta cigarreira, vai lembrar-se de como foi bonzinho e generoso com uma ridícula tolinha. Tonino tivera tempo de recuperar os bons modos. Vou me lembrar da mais adorável, da mais linda. Ainda segurando as mãos dela, encarou-a um momento em silêncio, eloquentemente. Moira sorriu para ele. Moira. E ela estava em seus braços. Ela fechou os olhos e ficou passiva no círculo forte dos seus braços. Macia e passiva contra seu corpo firme. Eu te amo, Moira. O hálito de seu sussurro era quente contra as faces dela. Te amo. E de repente seus lábios estavam mais uma vez sobre os dela, beijando-a impaciente, violentamente. Entre beijos, suas palavras sussurradas chegavam apaixonadas aos ouvidos dela. Te amo pasamente. Pitina. Tesouro. Amore. Core. Declarado em italiano, seu amor parecia de certa forma especialmente forte e profundo. Coisas descritas em outra língua carregam certa estranheza. Amami. Moira. Amami. Me ama um pu. Ele insistia. Um pouco. Moira. Você me ama um pouco. Ela abriu os olhos e encarou-o. Depois, com um movimento rápido tomou-lhe o rosto entre as mãos. Puxou-o para baixo e beijou-o na boca. Sim. Sussurrou ela. Eu te amo. E então, suavemente, ela o empurrou. Tonino queria beijá-lhe de novo. Não, não, disse ela, com uma espécie de apelo peremptório. Não estrague tudo agora. Passaram-se os dias, quentes e dourados. O verão aproximava-se. Os roxinóis cantavam invisíveis no frescor da noite. Luzignolo. Moira murmurou baixinho consigo mesma, ouvindo o canto. Luzignolo. Até mesmo os roxinóis ficavam sutilmente melhores em italiano. O sol se pusera. Eles estavam sentados no pequeno pavilhão de verão no final do jardim, contemplando do alto a paisagem escurecida. As fazendas e vilas de paredes brancas, na encosta abaixo, destacavam-se quase assustadoramente claras contra o luzco-fusco das oliveiras, como se carregadas de algum significado estranho e novo. Moira suspirou. Estou tão feliz, disse. Tonino segurou-lhe a mão. Ridiculamente feliz. Pois afinal, ela pensava, era mesmo meio ridículo ser tão feliz. Nenhuma razão válida. John Tarvin lhe ensinara a imaginar que só se podia ser feliz quando se estava fazendo alguma coisa interessante ou convivendo com pessoas que valiam a ponto. Tonino não era alguém em particular, graças a Deus. E fazer piqueniques não era exatamente interessante no sentido que John dava a palavra, nem conversar sobre os respectivos méritos de diferentes tipos de carro, nem ensiná-la a dirigir, nem fazer compras, nem discutir o problema de cortinas novas para a sala, nem sentar-se no pavilhão de verão sem dizer coisa alguma. Apesar disso, ou causa disso, ela estava feliz, com uma felicidade sem precedentes. Ridiculamente feliz, repetiu. Tonino beijou-lhe a mão. Eu também, declarou. E não estava simplesmente sendo gentil. A seu próprio modo ele estava genuinamente feliz com ela. As pessoas invejavam, sentado num magnífico carro amarelo ao lado dela. Ela era tão bonita e elegante, tão estrangeira também. Ele tinha orgulho de ser visto com ela. E a cigarreira, a bengala montada em ouro, com o castão de ágata, que ela lidera de aniversário. Além disso, ele realmente gostava dela. Ela, realmente, de um modo obscuro, amava. Não era à toa que ele a abraçara e a careciara na escuridão daquela noite de trovão. Algo daquela ternura profunda e apaixonada, nascida de repente da noite de seu contato quente e cego, ainda permanecia nele. Ainda permanecia mesmo depois que os anseios físicos que ela então inspirara tinham sido indiretamente satisfeitos. Se não tivesse sido pelos comentários satíricos de Berto sobre a natureza ainda platônica de sua ligação, ele estaria inteiramente contente. Aledone, generalizava Berto sentenciosamente, piasse sempre la violenza. Elas adoram ser violentadas. Você não sabe fazer amor, meu pobre rapaz. E relatava suas conquistas como um exemplo ao ser seguido. Para Berto, o amor era uma espécie de vingança lubrica contra as mulheres pelo crime de sua pureza. Impulsionado pelas zombarias do amigo, Tonino fez outra tentativa de receber pagamento ter mudado os fusíveis na noite da tempestade. Mas seu rosto foi estapeado com convicção. E o tom em que Moira ameaçou nunca mais vê-lo novamente a não ser que ele se comportasse foi tão convincente e severo que ele não renovou seu ataque. Contentava sem parecer triste reclamar da crueldade dela. Mas, apesar de sua tristeza ocasional, ele estava feliz com ela. Feliz como um gato de lareira. O carro, a casa, a elegante beleza estrangeira dela, os presentes maravilhosos que ela lhe dava mantinham-no ronronando. Passaram-se os dias e as semanas. Teria agradado a Moira que a vida fluísse assim para sempre. Um rio alegre e brilhante com margens ocasionais de calma sentimentalidade. Mas nunca perigosamente profundo ou turbulento. Sem cachoeiras, redemoinhos ou corredeiras. Ela queria que sua existência permanecesse para sempre o que era nesse momento. Uma espécie de brincadeira com um companheiro agradável e emocionalmente excitante. Brincar de viver e de amar. Se ao menos essa feliz hora do recreio pudesse durar para sempre. Foi John Tarvin quem decretou que não duraria. Participando do congresso citológico Roma passarei alguns dias aí chega o quinto amor John. Esse era o texto do telegrama que Moira encontrou esperando ela voltar à vila certa noite. Ela o leu e sentiu-se de repente deprimida e apreensiva. Que ele tinha de vir. E a estragar tudo. A noite brilhante morreu diante de seus olhos. A felicidade que transbordava dela quando voltou com Tonino daquele passeio maravilhoso entre os apeninos e os vaiúce. Sua tristeza escureceu retrospectivamente a beleza azul e dourada das montanhas. Apagou as flores brilhantes. Escureceu as risadas e as conversas do dia. E que ele quer vir. Com tristeza e ressentimento ela se perguntava isso. E que é que vai acontecer? Que é que vai acontecer? Sentia-se freia, sem fôlego e quase nauseada de apreensão. O rosto de John, quando a viu parada na estação, iluminou-se instantaneamente com sua ternura e encanto de sem vê-las. Minha querida. A voz era melosa e trêmula. Inclinou-se para ela. Enrijecendo, Moira aguentou ser beijada. As unhas dele, ela percebeu com nojo, estavam sujas. A perspectiva de uma refeição a sós com John apavorava. Ela tinha convidado Tonino para jantar. Além disso, queria que John o conhecesse. Manter a existência de Tonino escondida de John teria sido admitir que havia alguma coisa errada em suas relações com ele. E não havia. Ela queria que John o conhecesse assim, naturalmente, de modo casual. Se a gostar de Tonino quando o conhecesse era outra questão. Moira tinha suas dúvidas. Elas foram justificadas pelos acontecimentos. John começou a protestar quando ouviu que ela convidara alguém. A primeira noite deles, como podia. A voz tremulava. Fui obrigada a ouvir efusões de sentimento. Mas, fim. Quando chegou a hora do jantar, ele desligou a veia patética e tornou-se mais uma vez o pesquisador. Brilhantemente curioso, apaticamente inteligente, John interrogou o convidado a respeito de todas as coisas interessantes e importantes que estavam acontecendo na Itália. Qual era a situação política real? Como funcionava o novo sistema educacional? O que as pessoas pensavam da reforma do Código Penal? Sobre todos esses assuntos Tonino era, naturalmente, bem menos informado do que seu inquiridor. A Itália que conhecia era a Itália de seus amigos e sua família. De lojas, cafés, garotas e a luta cotidiana pelo dinheiro. Toda a Itália histórica, impessoal, sobre a qual John tão inteligentemente lera em artigos eruditos, era ali de todo desconhecida. Suas respostas às perguntas de John eram tolas como as de uma criança. Moira ouvia, muda de infelicidade. Que é que você vê nesse sujeito? Perguntou o marido, depois que Tonino foi embora. Ele me pareceu particularmente desinteressante. Moira não respondeu. Houve um silêncio. John de repente ligou seu sorriso terno, protetor e ansiosamente marital. Hora de ir para a cama, querida, disse. Moira ergueu os olhos para ele e viu nos seus olhos aquela expressão que conhecia tão bem e odiava. Minha querida, ele repetiu, e o cão Lancer apresentava-se amoroso. Abraçou-a e inclinou-se para beijar-lhe o rosto. Moira estremeceu, mas impotente, passiva, sem saber como fugir. Quando John a deixou, ela ficou acordada até tarde da noite, recordando os ardores e os sentimentalismos dele com um horror que a passagem do tempo parecia aumentar. O sono veio enfim libertá-la. Sendo um arqueólogo, o velho Signor Barjony era decididamente interessante. Mas ele é um chato, disse Moira quando, no dia seguinte, o marido sugeriu que fossem visitá-lo. Aquela voz. E ele não para de falar. E aquela barba. E a mulher. John enrubeceu de raiva. Não seja criança. Disparou. Esquecendo-se de como gostava da criancice dela quando isso não interferia com seus divertimentos ou seus negócios. Afinal, provavelmente não há um homem vivo que saiba mais sobre a toscananidade das trevas. Mesmo assim, apesar da trevosa toscana, John teve que fazer a visita sem ela. Passou uma hora muito instrutiva. Conversando sobre a arquitetura romana e os reis lombardos. Mas pouco antes que ele saísse a conversa de alguma forma tomou novo rumo. Casualmente, como se acaso, nome de Tonino foi mencionado. Foi a Signora quem insistiu que ele fosse mencionado. A ignorância, protestou o marido, é a felicidade. Mas a Signora Barjoni adorava um escândalo e, sendo de meia idade, feia, invejosa e maliciosa, estava cheia de virtuosa indignação contra a jovem esposa, e cheia de solidariedade hipócrita pelo marido possivelmente injuriado. Pobre Tarvin, insistia ela, ele precisa ser avisado. E assim, com tato, sem parecer estar dizendo nada em particular, o velho fez suas insinuações. Caminhando de volta para Belosguardo, Jone estava inquieto e pensativo. Não que ele imaginasse que Moira tinha sido ou tinha probabilidade de vir a ser infiel. Não julgava ser possível. Moira obviamente gostava do desinteressante rapaz. Mas, afinal, e apesar de sua infantilidade, Moira era um ser humano civilizado. Tinha sido demasiado bem educada para fazer algo estúpido. Além disso, refletiu, lembrando-se da noite da véspera, lembrando-se de todos aqueles anos de casamento. Ela não tinha temperamento para isso. Não sabia o que era a paixão. Era inteiramente desprovida de sensualidade. Sua infantilidade nata reforçaria seus princípios morais. As crianças são puras, mas não são experientes. Moira não permitiria que fizessem amor com ela, mas poderia facilmente permitir que fosse enganada. O velho Barjone fora muito discreto e não se comprometera. Mas era óbvio que ele considerava esse rapaz um aventureiro, procurando o que pudesse conseguir. John caminhava de testa frioanzida, mordendo o lábio. Chegou em casa e encontrou Moira e Tonino dirigindo a colocação dos novos forros de cretone para as cadeiras da sala. Cuidado, cuidado! Dizia Moira ao estofador. Quando ele entrou, ao som de seus passos, ela voltou-se. Uma nuvem pareceu escurecer o brilho do rosto dela quando o viu, mas fez um esforço para manter a alegria. Venha dar uma olhada, John. Chamou. É como enfiar uma velha muito gorda num vestido muito apertado. Ridículo. Mas John não sorriu com ela. Seu rosto era uma máscara de seriedade pétrea. Aproximou-se da cadeira, cumprimentou Tonino com um gesto breve de cabeça, o mesmo com o estofador, e postou-se ali observando o trabalho como se fosse um desconhecido. Um desconhecido hostil. A visão de Moira e Tonino rindo e conversando provocaram nele uma fúria súbita e violenta. Aventureirosinho nojento. Disse a si mesmo ferozmente atrás de sua máscara. É bonitinho, não acha? Perguntou Moira. Ele apenas grunhou. Muito moderno, também. Acrescentou Tonino. As lojas aqui são muito modernas. Continuou, falando com a insistência meio defensiva a respeito de modernidade que caracteriza os habitantes de uma cidade com poucos banheiros e muitos monumentos. É mesmo? Disse John sarcasticamente. Moira frianziu a testa. Você não tem ideia de como Tonino me ajudou. Disse, com certo calor. Tonino começou a negar efusivamente que ela tivesse alguma obrigação para com ele. John Tarvin interrompeu. Ah, não tenho dúvida de que ele ajudou. Disse, no mesmo tom sarcástico e com um sorrisinho de desprezo. Houve um silêncio incômodo. Então Tonino despediu-se. No momento em que ele saiu Moira voltou-se para o marido. Seu rosto estava pálido. Seus lábios tremiam. Como você ousa falar assim com um de meus amigos? Perguntou em voz pouco firme. De tanta raiva. John explodiu. Porque eu queria me livrar desse sujeito. Respondeu, e a máscara caiu. Seu rosto estava furioso. É nojento ver um homem como esse freio aquentando a casa. Um aventureiro. Explorando sua tolice. Aproveitando-se de você. Tonino não se aproveita de mim. E, aliás, que é que você sabe sobre isso? Ele deu de ombros. As pessoas falam. Ah, são aqueles velhos nojentos. Não são? Ela odiava os barjone. Odiava. Em vez de ser grato a Tonino me ajudar. O que é mais do que você já fez? John. Você, com seus tumores horríveis e seu velho fausto podre. O desprezo na voz dela era violento. Deixando que eu me arranjasse sozinha. E quando surge alguém que é humanamente decente comigo, você o insulta. E fica louco de ciúme porque sou normalmente grata a ele. John não tivera tempo de reajustar sua máscara. Não fico louco coisa alguma. Disse. Controlando a raiva e falando lento e freiamente. Só não quero ver você caçada gigolôs morenos e bonitões das favelas de Nápoles. John. Mesmo que a caçada seja platônica. Continuou ele. O que estou certo de ser. Mas não quero nem mesmo um gigolô platônico aqui. Falava freiamente. Devagar. Com intenção deliberada de feri-la tanto quanto possível. Quanto ele já tirou de você até agora. Moira não respondeu. Mas voltou-se e saiu correndo da sala. Tonino tinha chegado ao pé do monte quando uma buzina alta e insistente fez com que se voltasse. Um grande carro amarelo estava junto a ele. Moira. Exclamou. Atônito. O carro parou ao lado dele. Entre. Ela ordenou quase ferozmente. Como se estivesse zangada com ele. Fez o que ela mandava. Mas aonde pretende ir? Perguntou. Não sei. Qualquer lugar. Vamos pegar a estrada de Bolonha para as montanhas. Mas você não trouxe chapéu. Objetou. Nem casaco. Ela apenas riu e, engrenando o carro, partiu a toda velocidade. Johnny passou a noite solitário. Começou a censurar-se. Não devia ter falado com tanta brutalidade. Pensou. Quando soube da partida precipitada de Moira. Que coisas ternas e encantadoras diria. Quando ela voltasse. Para compensar suas palavras duras. E então. Depois de feitas as pazes. Conversaria com ela delicadamente. Paternalmente. Sobre os perigos das más amizades. Até mesmo antecipação do que diria ela fez com que seu rosto se iluminasse com um lindo sorriso. Mas quando. 45 minutos depois da hora do jantar. Sentou-se para uma refeição solitária e passada do ponto. Seu humor já era outro. Se ela quer fazer malcriação. Que faça. Disse a si mesmo. E. A medida que as horas passavam. Seu coração se endurecia. Bateu meia noite. Sua raiva começou a misturar-se a certa apreensão. Será que algo lhe acontecera? Ele estava preocupado. Mas mesmo assim foi para a cama. Princípio. Firmemente. 20 minutos mais tarde ouviu os passos de Moira na escada e depois a porta do quarto dela fechando-se. Ela estava de volta. Nada tinha acontecido. Perversamente. Ficou ainda mais irritada ela estar a salvo. Será que ela viria dar boa noite? Ele esperou. Enquanto isso, Moira despira-se distraída. Mecanicamente. Pensava em tudo o que acontecera na eternidade desde que ela saíra de casa. Aquele maravilhoso pôr do sol nas montanhas. Todas as encostas viradas para o oeste coloriram-se de rosa e dourado. Abaixo deles havia um abismo de sombra azul. Eles ficaram em silêncio. Contemplando. Beije-me. Tonino. Ela sussurrara de repente. E o toque dos lábios dele fez com que uma espécie de deliciosa apreensão lhe arrepiasse a pele. Ela apertou-se contra ele. O corpo dele era firme e sólido. Ela podia sentir o coração dele pulsando contra sua face. Como se tivesse vida própria. Tum. 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 E aquela vida pulsante não era a vida do Tonino que conhecia. O Tonino que ria e fazia elogios e trazia flores. Era a vida de uma força misteriosa e própria. Uma força com a qual o indivíduo conhecido como Tonino estava ligado a caso. Mas de modo quase irrelevante. Ela estremeceu. Misteriosa e apavorante. Mas o pavor era de certa forma atraente. Como um precipício escuro que atrai. Beije-me. Tonino. Beije-me. A luz diminuiu. Os montes apagaram-se em formas planas contra o céu. Estou com freio. Disse finalmente. Estremecendo. Vamos embora. Jantaram numa pequena hospedaria bem no alto. Entre dois desfiladeiros. Quando saíram de lá. Era noite. Ele abraçou-a e beijou-lhe o pescoço. Na nuca. Onde os cabelos curtos roçavam seus lábios. Você vai me fazer cair em uma vala. Ela riu. Mas para Tonino não havia riso. Moira. Moira. Ele repetia. E havia algo como sofreimento em sua voz. Moira. E finalmente. Atendendo aos rogos dele. Ela parou o carro. Eles saltaram. Sob as castanheiras. Que escuridão. Moira tirou a última peça de roupa e. Nua diante do espelho. Contemplou sua imagem. Parecia o mesmo de sempre. Seu corpo claro. Mas na realidade era diferente. Era novo. Tinha acabado de nascer. Jona ainda esperava. Mas a esposa não vinha. Então está certo. Disse a si mesmo. Com uma raivazinha despeitada. Que se disfarçava como uma justiça divina e impessoal. Ela que fica emburrada. Se quiser. Está só castigando a si mesma. Apagou a luz e preparou-se para dormir. No dia seguinte partiu para Roma e para o congresso citológico. Sem se despedir. Isso lhe serviria de lição. Contudo. Graças a Deus. Foi a primeira reação de Moira quando soube que ele partira. E então. De repente. Sentiu dele. Pobre John. Como um sapo morto galvanizado. Contorcendo-se. Mas morto. Ele era realmente patético. Ela era tão rica em felicidade que podia se permitir ter dele. E de certo modo estava até grata a ele. Se ele não tivesse vindo. Se não tivesse se comportado de maneira imperdoável. Nada teria acontecido entre Tonino e ela. Pobre John. Mas de qualquer maneira ele não tinha jeito. Os dias transcorriam brilhantes e serenos. Mas a vida de Moira não mais fluía como o regato claro e raso que era antes da vinda de John. Era turbulento agora. Havia profundez de escuridões. E o amor não era mais uma brincadeira com uma companhia agradável. Era violento. Absorvente e até um pouco terrível. Tonino tornou-se para ela uma espécie de obsessão. Ela estava obcicada a ele. Seu rosto. Seus dentes brancos e seus cabelos escuros. Suas mãos. Membros e corpo. Queria estar com ele. Sentir sua proximidade. Tocá-lo. Passavam horas acariciando-lhe os cabelos. Despenteando-os. Arrumando-os fantasticamente. Eriçados. Como um espantalho. Ou com freanjas. Ou com os cachos enrolados como chifrões. E quando conseguia um efeito especialmente cômico. Batia palmas e ria. Ria até as lágrimas correrem em seu rosto. Se você se visse agora. Exclamava. Ofendido pelas risadas dela. Tonino protestava. Com uma expressão de dignidade irada um tanto cômica. Você brinca comigo como se eu fosse uma boneca. O riso sumia do rosto de Moira e. Com uma seriedade que era feroz. Quase cruel. Ela se inclinava e beijava-o. Silenciosamente. Violentamente. Vezes sem conta. Ausente. Ele ainda estava com ela. Como uma consciência pesada. Seus momentos de solidão eram meditações infinitas sobre ele. Às vezes o desejo de sua presença tangível era demais doloroso para que pudesse suportar. Desobedecendo a todas as recomendações dele. Quebrando todas as suas promessas. Ela lhe telefonava para vir. Saia à procura dele. Uma vez. Volta da meia-noite. Tonino foi chamado em seu quarto de hotel. Um recado de que uma senhora queria falar com ele. Encontrou-a sentada no carro. Mas não pude aguentar. Simplesmente não pude aguentar. Exclamou para desculpar-se e suavizar a raiva dele. Tonino recusou-se a perdoá-la. Chegando assim no meio da noite. Era loucura. Era escandaloso. Ela ficou sentada ouvindo. Pálida. De lábios trêmulos e com lágrimas nos olhos. Ele finalmente silenciou. Mas se você soubesse. Tonino. Murmurou. Se você soubesse. Pegou as mãos dele e beijou-a com humildade. Berto. Quando ouviu as boas notícias. Ficou curioso em saber se a signora floresteira era tão freilha quanto as mulheres do norte tinham fama de ser. Maquiché. Protestou Tonino vigorosamente. Pelo contrário. Um longo tempo os dois esportistas discutiram a questão de temperaturas amorosas. Discutiram na técnica. Profissionalmente. Os êxtases de Tonino não eram tão extravagantes quanto os de Moira. No que lhe dizia a respeito. Esse tipo de coisa já tinha acontecido antes. Com Moira a paixão não diminuía com a satisfação. Pelo contrário. Uma vez que a satisfação era para ela tão nova. Tão intrinsecamente apocalíptica. Aumentava. No entanto. O que nela fazia a paixão aumentar nele produzia um arrefecimento. Ele conseguir o que queria. Sua ânsia a ela. Concebida durante a noite e nascida de um toque. Tinha sido satisfeita. Ela não era mais desejável e inalcançável. Mas possuída. Conhecida. Com sua entrega a ela se rebaixara ao nível de todas as outras mulheres com quem já tinha feito amor. Era apenas outro item na contagem total do esportista. Sua postura em relação a ela sofreu uma mudança. A familiaridade começou a embotar sua cortesia. Seus modos tornaram-se casualmente maritais. Quando havia depois de uma ausência. Dizia Ebene. Tesouro. Em tom um pouco romântico e jovial. E dava-lhe um ou dois tapinhas nas costas ou no ombro. Como se faz com um cavalo. Permitia que ela tocasse a própria vida. E nela incluía algumas de suas próprias obrigações. Moira ficava feliz em servi-lo. Seu amor ele era. Pelo menos num de seus aspectos. Quase objeto. Ela parecia um cão em seu devotamento. Tonino achava a adoração dela muito agradável. Contanto que se exprimisse em levar e trazer. Em concordar com as sugestões dele e dar-lhe presentes. Mas você não deve. Minha querida. Não pode. Protestava cada vez que ela lhe dava algo. Mesmo assim. Aceitou um pregador de gravata de pérola. Um par de abotoaduras de ouro e esmalte. Um relógio com corrente de ouro e platina. O amor exige tanto quanto dá. Ela queria muito. O coração dele. Sua presença física. Suas carícias. Suas confidências. Seu tempo. Sua fidelidade. Era tirânica em sua objeção apaixonada. Importunava-o com sua devoção. E Tonino ficava entediado e irritado. Seu amor excessivo. O onisciente Berto. A quem ele confidenciava seus problemas. Aconselhou-o a ser firme. As mulheres. Declarou. Precisam ser mantidas em seus lugares. Firmemente. Elas amam mas ainda se são um pouco maltratadas. Tonino seguiu os conselhos dele. Pretestando trabalho e compromissos sociais. Reduziu o número de suas visitas. Que alívio. Estar livre da importunação dela. Inquieta. Moira deu-lhe de presente uma peteira de âmbar. Ele protestou. Aceitou-a. Mas não lhe deu em troca mais tempo de sua companhia. Um conjunto de botões de diamante não produziu o melhor efeito. Ele falava vagamente. Em cheio de retórica. Sobre sua carreira e a necessidade de trabalhar duro. Essa era a sua desculpa para não vivê-la com mais frequência. Certa tarde. Ela quase falou que ela seria a sua carreira e iria dar-lhe tudo o que quiser. Se apenas. Mas a lembrança das palavras odiosas de Jó fizeram com que nada dissesse. Estava apavorada temendo que ele não opusesse dificuldades para aceitar seu oferecimento. Fique comigo esta noite. Implorou ela. Abraçando-lhe o pescoço. Ele permitiu que ela o beijasse. Gostaria de poder ficar. Respondeu hipocritamente. Mas tenho negócios importantes esta noite. O negócio importante era jogar bilhar com Humberto. Moira olhou para ele em silêncio um momento. Então, retirando as mãos de seus ombros, deu-lhe as costas. Ela vira nos olhos dele um tédio quase aterrorizante. O verão seguiu seu curso. Mas na alma de Moira não havia um brilho interior para combinar com o do sol. Passava os dias em um sofreimento que oscilava entre a inquietude e a apatia. Seus nervos começaram mais uma vez a levar sua própria vida irresponsável. Separada da dela. Sem motivo suficiente contra a sua vontade. Encontrava-se incontrolavelmente furiosa. Ou chorando ou rindo. Quando Tonino vinha visitá-la. Ela quase sempre estava. Apesar de todas as suas resoluções. Amargamente furiosa ou histericamente em lágrimas. Mas que eu me comporto assim. Ela se perguntava com desespero. Que digo essas coisas. Estou fazendo com que ele me odeie. Mas quando ele vinha novamente ela agia do mesmo modo. Era como se estivesse possuída um demônio. E não era só a sua mente que estava enferma. Quando subia a escada depressa demais. Seu coração parecia parar de bater um momento e havia uma escuridão girando diante de seus olhos. Tinha dores de cabeça quase diárias. Perdeu o apetite. Não conseguia digerir o que comia. Em seu rosto abatido os olhos ficaram enormes. Olhando-se no espelho. Achava-se horrível. Velha. Repulsiva. Não é de estranhar que ele me odeie. Pensava. E durante horas ruminava a ideia de que se tornara fisicamente repulsiva para ele. Repulsiva aos olhos. Ao toque. Contaminando o ar com seu hálito. Essa ideia tornou-se uma obsessão. Indescritivelmente dolorosa e humilhante. Que esta dona. Reclamava Tonino. Com um suspiro. Quando voltava de visitá-la. Que não a deixava. Então. Berto era a favor de medidas drásticas. Tonino protestava que não tinha coragem. A pobre mulher ficaria demasiado infeliz. Mas ele também gostava de um bom jantar. De passear num carro luxuoso e receber suntuosas contribuições a seu guarda-roupa. Contentava-se em reclamar e ser um mártir cristão. Certa noite. Seu velho amigo Carlo Minardi apresentou a irmã. Depois disso ele suportou o martírio com ainda menos paciência que antes. Luisa Minardi tinha apenas 17 anos. Era fresca. Saudável. Provocantemente bonita. Com olhos pretos vivazes que diziam todo tipo de coisas e uma língua impertinente. Os encontros de negócios de Tonino tornaram-se mais numerosos do que nunca. Moira ficava sozinha. Ruminando o tema horrível de sua própria repugnância. Então. De repente. Os modos de Tonino para com ela sofreram outra mudança. Ele tornou-se novamente assíduo interno. Generoso. Carinhoso. Em vez de endurecer-se com um dar de ombros indiferente diante das lágrimas dela. Em vez de responder a raiva com raiva. Ele tinha paciência com ela. Era amoroso, gentil e alegre. Gradualmente. Uma espécie de contágio espiritual. Ela também se tornou amorosa e gentil. Quase com relutância. Pois o demônio dentro dela era inimigo da vida e da felicidade. Ela voltou à luz. Meu querido filho. Tinha escrito o Senhor. Vazaria em sua carta eloquente e inquietante. Não sou do tipo de reclamar do destino. Toda a minha vida tem sido um longo ato de fé e de vontade inexpugnável. Mas há golpes sob os quais mesmo o homem mais forte deve ceder. Golpes que. A carta continuava no mesmo estilo várias páginas. O fato desagradável que emergia sob aquela eloquência era que o pai de Tonino andara especulando na bolsa de Nápoles. Especulando sem sucesso. No dia primeiro do mês seguinte ele teria de pagar uns cinquenta mil freiancos a mais do que podia conseguir. O grande hotel Ritz Carton estava liquidado. Talvez tivesse até de vender o restaurante. Havia alguma coisa que Tonino pudesse fazer? É possível. Disse Moira com um suspiro de felicidade. Parece bom demais para ser verdade. Apoiou-se nele. Tonino beijou-lhe os olhos e falou palavras carinhosas. Não havia lua. O céu azul escuro estava cheio de estrelas. E, como outro universo estrelado que enlouquecera deliciosamente, os vagalumes dardejavam, alternadamente apagados e brilhantes, entre as oliveiras. Querida, ele disse em voz alta, e se perguntou se seria um momento propício para falar. Pitina Mia. Finalmente decidiu esperar mais um ou dois dias. Em mais um dia ou dois, ele calculou. Ela não conseguiria negar-lhe coisa alguma. Os cálculos de Tonino estavam corretos. Ela entregou-lhe o dinheiro, não apenas sem hesitar, mas ansiosa, alegremente. A relutância estava toda do lado dele, em receber. Ele quase chorou ao pegar o cheque, e as lágrimas eram lágrimas de emoção genuína. Você é um anjo, disse, e sua voz tremia. Você nos salvou a todos. Moira chorava sem nenhuma reserva ao beijá-lo. Como Johnny podia ter dito aquelas coisas. Ela chorava e era feliz. Um par de escovas de cabelo encastuadas em prata acompanhou o cheque, só para mostrar que o dinheiro não fazia diferença no relacionamento deles. Tonino reconheceu a delicadeza da intenção dela e ficou comovido. Você é boa demais para mim, insistiu. Boa demais. Sentia-se meio envergonhado. Vamos dar um longo passeio amanhã, sugeriu ela. Tonino combinara ir a prato com Luiz e o irmão. Mas tão forte era a sua emoção que estava prestes a aceitar o convite de Moira e sacrificar Luisa. Está bem. Começou. E de repente pensou melhor. Afinal, podia passear com Moira em qualquer dia. Era raro ter uma chance de sair com Luisa. Bateu na testa e fez de desespero. Mas em que estou pensando? Exclamou. Amanhã é o dia em que estamos esperando o gerente da companhia de hotéis de Milão. Mas você precisa estar lá. Infelizmente. Era triste demais. Até que ponto Moira só percebeu inteiramente no dia seguinte. Nunca se sentira tão solitária. Nunca ansiara tão ardentemente pela presença e afeição dele. Esperando fugir a solidão e ao tédio com os quais ela tinha enchido a casa, o jardim, a paisagem. Pegou o carro e saiu dirigindo sem rumo. Sem saber para onde. Uma hora depois o encontrava-se em Pistoia. E Pistoia era tão odiosa quanto todos os outros lugares. Tomou rumo de casa. Em prato havia uma feira. A estrada estava cheia. O ar estava repleto de uma névoa de poeira e o ruído de música estridente. Num campo perto da entrada da cidade, os carrocés giravam faiscando o sol. Um cavalo em disparada interrompeu o tráfego. Moira parou o carro e olhou em volta para a multidão. Os balanços, os carrocés com uma hostilidade freia-lhe desprazer. Odioso. E de repente lá estava Tonino, sentado em um cisne no carrocél mais próximo. Com uma moça de vestido de musselina cor de rosa sentada à frente dele. Entre as asas brancas e o pescoço arqueado. Subindo e descendo, o cisne desapareceu de vista. A música continuava. Mas pobre papai, pobre papai. Ele não tem mais nada. O cisne reapareceu. A moça de rosa olhava para trás cima do ombro e sorria. Era bem jovem. Vulgarmente bonita. Brilhante de uma saúde roliça. Os lábios de Tonino moviam-se. Trás da parede de ruídos. Que é que ele estava dizendo? Tudo o que Moira sabia era que a moça riu. Seu riso era como uma explosão de juventude e jovialidade. Tonino ergueu a mão e segurou o braço nu e moreno. Como um planeta ondular, o cisne mais uma vez desapareceu de vista. Enquanto isso, o cavalo tinha sido acalmado. O tráfego tinha começado a avançar. Atrás dela uma buzina soou insistentemente. Mas Moira não se moveu. Alguma coisa em sua alma desejava que a agonia se repetisse e se prolongasse. Fom! 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 Ela não deu atenção. Subindo e descendo, o cisne surgiu mais uma vez. Dessa vez Tonino a viu. Seus olhos se encontraram. O riso sumiu de seu rosto. Porca Madonna! Gritou o furioso motorista atrás dela. Não vai andar? Moira engatou a marcha e disparou pela estrada empoeirada. O cheque ainda estava no correio. Ainda havia tempo. Tonino refletiu. De impedir o pagamento. Você está muito quieto. Disse Luísa. Provocante. Quando voltavam para Florença. O irmão dele estava sentado na frente. Ao volante. Ele não tinha olhos nas costas. Mas Tonino estava sentado ao lado dela como um boneco. Que está tão quieto. Ele olhou para ela. E seu rosto estava sério e inteiramente alheio às suas provocações. Suspirou. Depois. Fazendo um esforço. Sorriu com melancolia. A mão dela estava sobre o joelho. Palma para cima. Com um jeito patético de inutilidade. Fazendo mecanicamente o que se esperava dele. Tonino pegou mão dela. Às seis e meia ele estava apoiando a motocicleta emprestada no muro da vila de Moira. Sentindo-se como um homem que está prestes a sofrer uma operação perigosa. Tocou a campainha. Moira estava deitada na cama. Estava deitada desde que chegara. Ainda usava o casaco. Nem mesmo tirara os sapatos. Afetando tranquila a jovialidade. Como se nada de diferente tivesse acontecido. Tonino entrou quase despreocupadamente. Deitada. Falou. Em tom de surpresa solicitude. Você não está com dor de cabeça. Está. Suas palavras caíram. Triviais e ridículas. Em abismos de silêncio significativo. Com o coração pesado sentou-se na beirada da cama. Colocou a mão no joelho dela. Moira não se moveu. Mas continuou deitada com o rosto escondido. Remoto e inatingível. Que foi. Minha querida. Deu-lhe uns tapinhas de carinho. Você não está zangada porque fui a prato. Está. Continuou. Notou incrédulo de um homem que tem certeza de uma resposta negativa a sua pergunta. Ela continuou em silêncio. Esse silêncio era pior do que o escândalo que lhe tinha esperado. Desesperadamente. Sabendo que não adiantaria. Ele começou a falar em seu velho amigo. Carlo Menardi. Que viera de carro buscá-lo. E como o diretor da companhia de hotéis tinha ido embora logo depois do almoço. Ninguém esperava. E como ele pensara que Moira certamente não estaria em casa. Ele fim ceder e fora com Carlo e sua turma. Claro. Se tivesse sabido que Moira não tinha saído. Tela ia convidado para ir com eles. Para ele. A companhia dela teria feito toda a diferença. A voz dele era doce. Insinuante. Apologética. Um gigolô de cabelos pretos das favelas de Nápoles. As palavras de Johnny reverberavam em sua lembrança. E então Tonino nunca se importara com ela. Só com seu dinheiro. Aquela outra mulher. Tornou a ver o vestido cor de rosa. De um tom mais claro que a pele macia e queimada de sol. A mão de Tonino no braço moreno. O brilho dos olhos e dos dentes risonhos. E enquanto isso ele continuava a falar. E até sua voz era uma mentira. Vá embora. Ela disse finalmente. Sem olhar para ele. Mas. Minha querida. Inclinando-se sobre ela. Ele tentou beijar-lhe o rosto. Ela voltou-se e. Com toda a força. Bateu-lhe no rosto. Maldição. Exclamou ele. Furioso com a dor do golpe. Tirou o lenço e segurou-o junto ao lábio que sangrava. Muito bem. Então. Sua voz tremia de raiva. Se você quer que eu vá. Eu vou. Com prazer. Afastou-se caminhando pesadamente. A porta bateu atrás dele. Mas talvez. Pensou Moeira ouvindo o som dos passos dele descendo a escada. Talvez não tivesse sido tão ruim quanto parecia. Talvez ela o tivesse julgado mal. Sentou-se. Na colcha amarela. Vi uma pequena mancha vermelha. Uma gota do sangue dele. E tinha sido ela quem o golpeara. Tonino. Gritou. Mas a casa estava silenciosa. Tonino. Ainda chamando. Ela desceu correndo a escada. E atravessou o vestíbulo e saiu para o pórtico. Teve tempo apenas de vê-lo partir através do portão em sua motocicleta. Ele guiava com uma das mãos. A outra ainda apertava o lenço contra a boca. Tonino. Tonino. Mas ele não ouviu. Ou não quis ouvir. A motocicleta desapareceu de vista. E porque ele tinha partido. Porque ele estava zangado. Causa de seu lábio sangrando. Moeira subitamente convenceu-se de que o acusara falsamente. A culpa era toda dela. Em um estado de agitação dolorosa e incontrolável ela correu para a garagem. Era essencial que o alcançasse. Falasse com ele. Pedisse perdão. Implorasse sua volta. Ligou o carro e partiu. Um desses dias você vai despencar pelo barranco. Se não tomar cuidado. Jona avisara. É uma curva horrível. Saindo pela porta da garagem. Ela girou todo o volante. Como sempre. Mas. Impaciente demais para estar com Tonino. Ela apertou o acelerador ao mesmo tempo. A profecia de John cumpriu-se. O carro chegou perto demais da beira do barranco. A terra seca desmanchou-se e escorreu sob as rodas de fora. O carro inclinou-se horrivelmente. Pendeu um longo instante no ponto de equilíbrio e caiu. Se não fosse o azinheiro. Ele teria se esborrachado de clívia abaixo. Aconteceu que o carro caiu menos de um metro e parou. Apoiando-se de lado com o flanco contra o tronco da árvore. Assustada, mas ilesa, Moira subiu pela lateral do carro e assaltou para o solo. Assunta. Giovanni. A empregada e o jardineiro vieram correndo. Quando viram o que tinha acontecido, houve uma babel de exclamações, perguntas, comentários. Mas você não consegue colocá-lo na estrada novamente. Moira insistia com o jardineiro. Porque era necessário. Mais do que necessário. Que ela visse Tonino imediatamente. Giovanni sacudiu a cabeça. Seriam necessários pelo menos quatro homens com alavancas e um par de cavalos. Então peça um táxi e telefone. Ela ordenou o assunto e correu para dentro de casa. Se ficasse mais um instante sequer com aquelas pessoas tagarelas. Começaria a gritar. Seus nervos adquiriam novamente vida própria. Crispando os punhos. Tentou lutar contra eles. Subindo para seu quarto. Sentou-se diante do espelho e começou. Metodicamente com deliberação. A maquiar o rosto. Esfregou um pouco de vermelho nas faces pálidas. Pintou os lábios. Empuou-se. Tenho que estar apresentável. Pensou. E colocou um chapéu mais bonito. O táxi não chegaria nunca. Lutou contra a impaciência. Minha bolsa. Disse a si mesma. Vou precisar de algum dinheiro para o táxi. Estava contente consigo mesma ser tão prudente. Tão freiamente prática apesar dos nervos. Sim, claro. Minha bolsa. Mas onde estava a bolsa? Lembrava-se tão claramente de tê-la jogado sobre a cama. Quando voltara do passeio. Não estava lá. Olhou debaixo do travesseiro. Ergueu a colcha. Ou talvez tivesse caído no chão. Olhou debaixo da cama. A bolsa não estava lá. Seria possível que não a tivesse colocado na cama. Mas não estava na penteadeira. Nem em cima da lareira. Nem em qualquer das prateleiras. Nem em qualquer das gavetas do armário. Onde? 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 E de repente um pensamento horrível ocorreu-lhe. Tonino. Seria possível. Os segundos passaram. A possibilidade tornou-se uma horrível certeza. Um ladrão. Além de. As palavras de Jone ecoavam em sua cabeça. Gigolou de cabelos pretos das favelas de Nápoles. Gigolou de cabelos pretos das favelas. E também ladrão. A bolsa era feita de malha de ouro. Havia nela mais de quatro mil liras. Ladrão. Ladrão. Ela ficou imóvel. Tensa. Rígida. Olhos parados. Então alguma coisa rompeu-se. Alguma coisa pareceu partir-se dentro dela. Ela gritou como se sofria-se uma dor intolerável. O som do tiro trouxe-os correndo para o segundo andar. Encontraram-na deitada. De rosto para baixo. Atravessada na cama. Ainda respirando de leve. Morreu antes que o médico conseguisse vir da cidade. Em uma cama que ficava. Como a dela. Em um nicho. Era difícil arrumar o corpo. Quando eles a tiraram do recesso. Houve o som de algo duro e metálico caindo no chão. Assunto inclinose para ver o que tinha caído. E a bolsa dela. Disse. Deve ter ficado presa entre a cama e a parede. Os Claxton em sua casinha no bosque. Como era linda. Como era espiritual a vida dos Claxton. Até o gato era vegetariano. Pelo menos oficialmente. Até o gato. O que tornava realmente indesculpável o comportamento da pequena Silvia. Pois afinal a pequena Silvia era humana e tinha seis anos de idade. Ao passo que o gato tinha só quatro e era um animal. Se o gato podia contentar-se com verduras. Batatas. Leite. Uma ocasional são de manteiga de amendoim como prêmio. O gato. Que tinha um tigre em seu sangue traço. Certamente podia se esperar que Silvia fosse capaz de evitar comer toicinho às escondidas. Particularmente na casa dos outros. O que tornava o incidente especialmente doloroso para os Claxton. Era que tinha ocorrido sob o teto de Judith. Era a primeira vez que ficavam com Judith desde seu casamento. Martha Claxton nutrirá certo medo da irmã. Medo de sua língua ferina. De seu rezo e de sua irreverência assustadora. E. Causa de seu próprio marido. Ela tinha um pouco de ciúme do marido de Judith. Os livros de Jacques Bambrogue não eram apenas apreciados. Também rendiam dinheiro. Ao passo que o pobre Herbert. A arte de Herbert é interior demais. Espiritual demais para a maioria das pessoas. Costumava explicar à esposa. Ela tinha raiva do sucesso de Jacques Bambrogue. Era completo demais. Não se importaria muito se ele tivesse ganhado rios de dinheiro às voltas com o desprezo da crítica. Ou se os críticos tivessem aprovado e ele não tivesse ganhado coisa alguma. Mas ganhar elogios e mil libras ano. Isso era demais. Um homem não tinha o direito de ter o melhor de ambos os mundos desse jeito. Quando Herbert nunca vendia coisa alguma e era inteiramente ignorado. Apesar de tudo isso ela tinha aceitado finalmente os repetidos convites de Judith. Afinal devia-se amar a irmã e o marido da irmã. Ademais, todas as chaminés da casa precisavam de limpeza. E o telhado teria de ser consertado onde havia goteiras. O convite de Judith chegara num momento conveniente. Marta aceitou. E então Silvia acabou fazendo aquela coisa realmente inadmissível. Descendo para o café da manhã antes dos outros. Ela roubou uma fatia do prato de toicinho com o qual a tia e o tio tão barbaramente começavam seu dia. A chegada da mãe impediu-a de comê-lo no local. Teve de escondê-lo. Semanas mais tarde. Quando Judith procurava algo na comoda italiana machetada. Uma pequena poça de gordura seca dava um testemunho eloquente do crime. O dia passou. Mas Silvia não encontrou oportunidade para consumar a transgressão que iniciara. Foi só a noite. Enquanto seu irmãozinho Paulo recebeu o banho. Que ela conseguiu recuperar o toicinho. Agora rígido e viscoso. Com pressa e culpa, ela correu para cima e escondeu-o sob o travesseiro. Quando a luz e foi apagada, comeu. De manhã, as manchas de gordura e um pedaço de casca mastigada a denunciaram-na. Judith teve inesgotáveis ataques de riso. É como o jardim do Éden. Ofegou entre as explosões de riso. A carne do porco do conhecimento do bem e do mal. Mas se você insiste em dar ao toicinho todos esses imperativos categóricos e esse mistério. O que poderia esperar, minha querida Marta? Marta continuou sorrindo seu sorriso costumeiro de doce benevolência e perdão. Mas dentro sentia-se extremamente irada. A criança tinha feito com que eles todos parecessem tolos diante de Judith e Jack. Ela gostaria de dar-lhe uma boa surra. Em vez disso, pois nunca se deve ser ríspido com uma criança. Nunca se deve deixá-la perceber que se está irritado o traço. Ela conversou com Sivia, explicou, pediu e apelou, mais com tristeza do que com raiva, para seus melhores sentimentos. Seu pai e eu não achamos correto fazer os animais sofreerem, se podemos comer verduras que não sofreem. Como você sabe que elas não sofreem? Perguntou Sivia, fazendo a pergunta com malícia. Tinha no rosto as marcas do mau humor. Não achamos direito, querida, continuou a senhora. Claxton, ignorando a interrupção. E tenho certeza de que você também não acharia, se pensasse. Pense, meu amor, para fazer aquele toicinho. Um porquinho teve de ser morto. Morto, Sivia, pense nisso. Um pobre porquinho inocente que não tinha feito mal a ninguém. Mas eu odeio porcos, exclamou Silvia. Sua raiva explodiu em súbita ferocidade. Os olhos, que estavam fixos e vidrados de ressentimento, brilharam obscuramente. Odeio, odeio, odeio. Muito bem, disse-te a Judith, que entraram inoportunamente no meio do sermão. Muito bem. Os porcos são nojentos. É isso que são chamados porcos. Marta ficou contente em voltar para a casinha no bosque e a bela vida. Feliz em escapar do riso irreverente de Judith e da eterna censura do sucesso de Jack. Em sua casa ela comandava. Era a senhora dos destinos da família. Aos amigos que vinham visitá-los ela gostava de dizer, com aquele seu sorriso, Sinto que, a nosso modo e em escala mínima, construímos Jerusalém na terra verde e agradável da Inglaterra. Tinha sido o bisavô de Marta quem iniciara a fábrica de cerveja. Post-tagatez em tire era uma palavra costumeira em chazir e derbizire. A parte de Marta na fortuna da família era de umas 700 libras ano. A espiritualidade e o desprendimento dos Claxton eram as flores de uma planta econômica cujas raízes eram regadas à cerveja. Se não fosse a sede dos trabalhadores britânicos, Herbert teria de gastar tempo e energia produzindo lucro, não vivendo em meio à beleza. A cerveja e o fato de ter se casado com Marta permitiam-lhe cultivar as artes e as religiões. Distinguir-se em um mundo grosseiro como um apóstolo do idealismo. É o que se chama divisão de trabalho, dizia Judith, rindo. Outras pessoas bebem. Marta e eu pensamos. Ou, pelo menos, pensamos que pensamos. Herbert era um desses homens que nunca estão sem uma mochila nas costas. Mesmo na rua Bond, nas raras ocasiões em que ia Londres, Herbert parecia estar prestes escalar o Monte Blanc. A mochila é um sinal de espiritualidade. Para o moderno teutã ou anglo-sachão pensador e puro de coração, o escândalo da mochila é o que o escândalo da cruz era para os franciscanos. Quando Herbert passava, de pernas compridas e calças curtas, a barba clara como uma explosão em volta de seu rosto, a mochila transbordando com alhos, os e repolhos em abundância necessária para manter uma família puramente graminívora, os garotos de rua gritavam. As raparigas dobravam-se de rir. Herbert ignorava-os, ou então sorria através da barba com ar de pedão e um humor meio estudado. Todos nós temos nossas pequenas mochilas para carregar. Herbert carregava dele não com mera resignação, mas corajosamente, provocantemente, jogando-a na das pessoas. E, junto com a mochila, os outros símbolos de diferença, de separação da humanidade comum e vulgar. A barba, as calças curtas, a camisa birônica. Ele tinha orgulho de sua diferença. Ah, sei que vocês nos acham ridículos, dizia aos amigos do mundo grosseiro e materialista. Sei que riam de nós e nos acham malucos. Não, não, respondiam os amigos, mentindo educadamente. No entanto, se não fosse pelos malucos, onde estariam vocês agora? O que estariam fazendo? Herbert insistia. Estariam surrando crianças e torturando animais e enforcando pessoas roubarem um chelim e fazendo todas as outras coisas horríveis que se faziam antigamente. Ele tinha orgulho, orgulho, sabia-se superior. Assim como Marta. Apesar de seu belo sorriso cristão, ela também tinha certeza de sua superioridade. Aquele seu sorriso era a marca registrada de sua espiritualidade. Versão mais benevolente do sorriso da Mona Lisa. Ele mantinha seus lábios um tanto finos e sem sangue e quase cronicamente curvados para cima numa lua crescente de doce caridade e perdão. Ele sobrecarregava a casmurrice natural do rosto dela com uma espécie de doçura descabida. Era o produto de longos anos de autonegação. De teimosas aspirações em direção ao elevado. De um amor consciente decidido pela humanidade e seus inimigos. Fim hábito fixar o sorriso em seu rosto de maneira indelével. Ele brilhava permanentemente, como os faróis de um carro deixados ligados, acidentalmente e sem nenhuma necessidade. Durante o dia, mesmo quando aborrecido e radicalmente zangada, mesmo quando, teimosa, lutava para impor sua vontade, o sorriso persistia. Emoldurados cachos pré-rafaelitas de cabelos cor de rato, o rosto pesado, de feições amuadas e doentemente pálido. Continuava a brilhar com o incongruente e amoroso perdão todo aquele mundo de humanidade odiosa e hostil. Apenas nos olhos cinzentos havia algum traço das emoções que Marta reprimia tão cuidadosamente. Quem ganhar o dinheiro tinham sido o bisavô e o avô dela. O pai já era, berço e criação, um cavaleiro proprietário de terras. A fábrica de cerveja era apenas o pano de fundo longínquo, em lucrativo, de atividades mais refinadas, como esportista, agricultor, criador de cavalos e de rododendros, membro do parlamento e sócio dos melhores clubes de Londres. A quarta geração estava, obviamente, madura para a arte e o pensamento superior. E assim, a seu tempo, a adolescente Marta descobriu William Morris e a senhora. Besante, descobriu Tolstói, Rodin, dança folclórica e Lao Tse. Teimosamente, com todo o poder de sua vontade pesada, ela dirigiu-se à conquista da espiritualidade, ao cerco e à captura do superior. E, não menos a seu tempo que a irmã, adolescente Judi descobriu a literatura friancês e ficou levemente entusiasmada com Manette Dalmier, e até mesmo, a seguir, com Matisse Césane. A longo prazo, fabricar cerveja leva quase inevitavelmente ao impressionismo, à teosofia ou ao comunismo. Mas há outras estradas para as alturas espirituais. Era uma dessas outras estradas que Herbert tinha viajado. Não havia fabricantes de cerveja entre os ancestrais de Herbert. Ele vinha de uma camada mais baixa, ou pelo menos mais pobre, da sociedade. Seu pai tinha um armarinho em Nantuige. O senhor Claxton era um homem magro e friágio, com uma queda para discussão e para picles de cebola. A indigestão estragara-lhe o humor, e a crônica consciência de inferioridade fizera dele um revolucionário e um valentão doméstico. Nos intervalos do trabalho ele lia a literatura do socialismo e da descrença e implicava com a esposa, que se refugiava na piedade não conformista. Herbert era um menino inteligente, com talento para passar nos exames. Dava-se bem na escola. Em casa tinham muito orgulho dele, pois era filho único. Guarde bem o que lhe digo, dizia o pai, iluminando-se profeticamente naquela beatitude de 15 minutos que surgia entre o jantar e o início da digestão. Este menino ainda vai fazer alguma coisa notável. Poucos minutos mais tarde, com os primeiros roncos e as primeiras convulsões da indigestão, ele estaria gritando com o filho, furioso, esmurrando-o, expulsando-o da sala. Não sendo bom em jogos, Herbert vingava-se de seus rivais mais atléticos através da leitura. Aquelas tardes passadas na biblioteca pública em vez de no campo de futebol, ou em casa com um dos livros revolucionários do pai, foram o início de sua diferença e superioridade. Era, quando Marta o conheceu, uma diferença política, uma diferença anticristã. A superioridade dela era principalmente artística e espiritual. A personalidade de Marta era a mais forte. Em pouco tempo o interesse de Herbert pelo socialismo tornava-se inteiramente secundário ao seu interesse pela arte. E seu anticlericalismo adquiriu tons de religiosidade oriental. Era de esperar. O que não era de esperar foi os dois se casarem, ou até mesmo se conhecerem. Não era comum que filhos de cervejeiros latifundiários e de donos de amarinhos se conhecessem e se casassem. Uma sessão de dança medieval fez um milagre. Eles se conheceram em certo jardim nos subúrbios de Nantú e Chonde e o senhor Winslow, o professor, presidia os passinhos e saltinhos um tanto solene de tudo o que era o melhor da juventude de Chazil e Oriental. Marta foi do campo para esse jardim suburbano de automóvel. Herbert foi de bicicleta, da rua principal. Conheceram-se. O amor fez o resto. Marta tinha 24 anos e, em seu estilo pesado e pálido, não era feia. Herbert era um ano mais velho. Um rapaz alto, desproporcionalmente magro, com o rosto de feições fortes e aquilinas, no entanto singularmente calmas, e cabelos muito claros. Barba. Na ele não mantinha. A necessidade econômica ainda o impedia de anunciar a sua diferença e superioridade. No escritório do leiloeiro onde Herbert trabalhava, uma barba seria tão inteiramente inadmissível quanto calças curtas, camisa aberta, e aquele símbolo exterior e visível da graça interior, a mochila. Para Herbert, essas coisas só se tornaram possíveis quando o casamento e as 700 libras anuais de Marta Ergo era amino acima das implacáveis influências da razão econômica. Nesses dias de Nantwish, o máximo que lhe podia se permitir era uma gravata vermelha e algumas opiniões particulares. Foi Marta quem se incumbiu da maior parte do amor, taciturnamente, com uma paixão quase sombria em sua intensidade teimosa. Ela o adorava, o corpo freágil, as mãos delicadas, de dedos longos, aquele rosto aquilinho com seu ar de distinção e inteligência que outros olhos consideravam falso. Tudo ele, todo. Ele leu Elia Morrise e Tolstói, escreveu em seu diário. É uma das poucas pessoas que conheci que se sentem irresponsáveis a respeito das coisas. Todas as outras são terrivelmente freívolas, egocêntricas e indiferentes. Como Nero tocando violino enquanto Roma ardia. Ele não é assim. Ele é consciente, atento. Ele aceita a carga. Isso o gosto dele. Isso, de qualquer maneira, ela achava que gostava dele. Mas sua paixão era na verdade pelo Herbert Claxton físico. Pessoalmente, como uma nuvem escura carregada de eletricidade, ela pairava sobre ele como uma espécie de ameaça. Prestes explodir sobre ele com os raios da paixão e da vontade dominadora. Herbert carregou-se com um pouco da eletricidade de paixão que despertara nela. Porque ela amava. Ele a amava de volta. Sua vaidade também estava lisonjeada. Era apenas teoricamente que ele desprezava as diferenças sociais e a fortuna. Os proprietários cervejeiros ficaram horrorizados quando Marta declarou que pretendia casar-se com o filho de um comerciante. As objeções apenas intensificaram a teimosa determinação de Marta de fazer o que queria. Mesmo que não o amasse, teria casado com ele princípio. Só porque o pai dele era comerciante e porque todo esse negócio de classes era uma bobagem sem importância. Além disso, Herbert tinha talento. Que tipo de talento era difícil especificar. Mas, fosse qual fosse esse talento, ele estava sendo destruído no escritório do leiloeiro. Suas 700 libras ano lhes dariam liberdade. Era praticamente um dever casar-se com ele. Um homem é um homem. Apesar de tudo, declarou ao pai, citando, na esperança de persuadi-lo, o poeta favorito dele. Ela própria achava que Burns era demais grosseiro e pouco espiritual. E um carneiro é um carneiro, retorquiu o senhor. Poscate. E um inseto é um inseto, apesar de tudo. Marta enrubeceu violentamente e deu-lhe as costas sem dizer mais nada. Três semanas mais tarde, ela e o quase passivo Herbert estavam casados. Bem, agora Silvia tinha seis anos e dava bastante trabalho. O pequeno Paul, que era manhoso e tinha adenoides, acabara de fazer cinco. E Herbert, sob influência da esposa, descobriu inesperadamente que seus talentos eram na realidade artísticos, sendo Nécia um pintor com uma estabelecida reputação de inépse e falta de vida. Depois de cada reafirmação de sua falta de sucesso, ele exibia, mais desafiador, o escândalo da mochila, os escândalos das calças curtas e da barba. Marta, enquanto isso, falava sobre a interioridade da arte de Herbert. Eles conseguiam convencer-se de que era sua superioridade que os impedia de receber o reconhecimento que mereciam. A falta de sucesso de Herbert era até mesmo uma prova dessa superioridade. Mas o dia de Herbert chegará, afirmava Marta profeticamente. Tem de chegar. Enquanto isso, a pequena casa transbordava de quadros não vendidos, alegóricos. Eles eram pintados sem muito cuidado, num estilo que era indiano antigo, não obstante temperado, sempre que os originais orientais decaíam demais lascivamente para seios e cinturas de vespa e coxas como a lua, pela melancólica respeitabilidade de povis de chavanes. E deixe-me implorar, Herbert. Esses tinham sido os conselhos de despedida de Judith, enquanto esperavam na plataforma o trem que os levaria de volta à casinha no bosque. Deixe-me implorar a você. Tente ser um pouco mais indecente em seus quadros. Não tão chocantemente puro. Você não sabe como me faria feliz se pudesse ser realmente obsceno. Ao menos uma vez. Realmente obsceno. Era um alívio, pensou Marta, estar se distanciando desse tipo de coisa. Judith era muito. Seus lábios sorriam. Sua mão acenou em despedida. Não é maravilhoso estar de volta à nossa casinha querida. Ela exclamou, quando o táxi entrou aos solavancos pelo caminho que atravessava o terreno até o portão do jardim. Não é maravilhoso. Maravilhoso. Disse Herbert, fazendo ecoar obedientemente seu êxtase um tanto forçado. Maravilhoso. Repetiu o pequeno Paulo. Fanhosamente. Causa das adenoides. Era uma criança boa. Quando não estava fazendo manha. E sempre dizia e fazia o que se esperava dele. Pela janela do táxi. Silvia contemplou criticamente a casa comprida e baixa entre as árvores. Acho que a casa de Tia Judite é mais bonita. Concluiu com decisão. Marta voltou-se para ela com a doce iluminação de seu sorriso. A casa de Tia Judite é maior e muito mais luxuosa. Disse. Mas este é o lar, minha querida. Nosso próprio lar. Mesmo assim, gosto mais da casa de Tia Judite. Insistiu Silvia. Marta sorriu-lhe em perdão e sacudiu a cabeça. Quando você crescer vai entender o que quero dizer. Falou. Uma criança estranha. Pensava. Uma criança difícil. Não como Paulo, que era tão fácil. Fácil demais. Paulo aceitava sugestões. Fazia o que lhe mandavam. Colorease com as cores do ambiente espiritual. Silvia não. Ela tinha vontade própria. Paulo era como o pai. Na menina, Marta via algo de sua própria teimosia. Paixão. Determinação. Se essa vontade pudesse ser dirigida. Mas o problema é que ela era. Com demasiada frequência. Hóstil. Relutante. Contrária. Marta pensou naquela ocasião deplorável. Poucos meses antes. Em que Silvia. Num ataque de raiva. Não ter permissão de fazer algo. O que queria fazer. Cuspira no rosto do pai. Herbert e Marta tinham concordado que ela devia ser castigada. Mas como. Não surrada. Naturalmente surrar estava fora de questão. A coisa importante era fazer a criança entender o horror do que tinha feito. Finalmente resolveram que a melhor coisa a fazer seria Herbert conversar com ela muito seriamente. E então deixá-la escolher seu próprio castigo. Deixar que a consciência dela decidisse. Parecia uma ideia excelente. Quero lhe contar uma história. Silvia. Disse Herbert naquela noite. Colocando a criança no colo. Sobre uma menininha que tinha um pai que a amava muito. Muito. Silvia olhou para ele com suspeita. Mas não disse nada. E um dia essa menininha. Que às vezes era uma menina um pouco estovada. Embora eu não acredite que fosse realmente má. Estava fazendo uma coisa que não era certa ou bom para ela. E o pai lhe disse que não fizesse. E o que acha que essa menininha fez? Ela cuspiu no rosto do pai. E o pai ficou muito triste. Porque o que sua filhinha fez estava errado. Não estava. Silvia sentiu desafiadoramente. E quando alguém faz alguma coisa errada. Deve ser castigado. Não deve. A criança tornou-a sentir. Herbert ficou contente. Suas palavras tinham tido efeito. A consciência dela estava sendo tocada. Sobre a cabeça da criança ele trocou um olhar com Marta. Se você fosse esse pai. E a menina que você amava tanto tivesse cuspido em seu rosto. O que você teria feito? Silvia. Cuspido de volta. Respondeu Silvia ferozmente e sem hesitar. A lembrança dessa cena. Marta suspirou. Silvia era difícil. Silvia era decididamente um problema. O táxi parou no portão. Os clacstones carregaram a si mesmos e a bagagem. Diante da guajeta insuficiente. O motorista fez a cena de costume. Carregando a mochila. Herbert deu-lhe as costas com digna paciência. Estava acostumado a esse tipo de coisa. Era um martírio crônico. O desagradável dever de pagar era sempre dele. Marta apenas fornecia o dinheiro. E com que relutância extrema. Crescente a cada ano. Ele sempre ficava entre o fogo da guajeta insuficiente e a frigideira da avareza de Marta. Uma viagem de quatro quilômetros e uma guajeta de dois pence. Gritou o motorista para as costas e mochiladas de Herbert, que se afastava. Marta reclamava até dos dois pence. Mas a convenção exigia que alguma guajeta fosse dada. As convenções são coisas estúpidas. Mas até mesmo os filhos do espírito tinham de fazer concessões ao mundo. Nesse caso Marta estava disposta a fazer uma concessão de até o máximo de dois pence. Não mais. Herbert sabia que ela ficaria muito zangada se ele tivesse dado mais. Não abertamente. É claro. Não explicitamente. Ela nunca perdia paciência ou um sorriso a olhos vistos. Mas sua desaprovação clemente teria pesado em cima dele durante vários dias. E durante vários dias ela teria encontrado desculpas para economizar. Para poder compensar a enorme extravagância de uma gorjeta de seis pence em vez de dois. Suas economias eram principalmente na comida. Em sua justificativa era sempre espiritual. Comer era grosseiro. Viver bem era incompatível com pensar bem. Era horrível pensar nos pobres com fome enquanto as pessoas viviam em luxuosa angula. Haveria um corte na manteiga e nas castanhas. Nas verduras mais gostosas e nas melhores freutas. As refeições consistiriam mais e mais exclusivamente em pirão, batata, repolho, pão. Só quando a extravagância original tivesse sido compensada cem vezes é que Marta começaria a relaxar em seu ascetismo. Herbert nunca se aventurou a reclamar. Depois de um desses ataques de vida sob necessidades básicas, ele durante muito tempo tomou cuidado para evitar outras extravagâncias. Mesmo quando, como nesse caso, suas economias o levavam a um conflito doloroso e humilhante com aquele sobre quem elas eram praticadas. Da próxima vez vou cobrar mais caro pela barba, gritava o motorista. Herbert atravessou a soleira e fechou a porta atrás de si. Salvo! Tirou a mochila e depositou-a cuidadosamente numa cadeira. Grosso, vulgar, animal. Mas de qualquer maneira ele for embora com os dois pense. Marta não teria razão para diminuir o suprimento de ervilhas. De modo manso e espiritual, Herbert gostava muito de comer. Marta também. De modo mal-humorado e violento. Isso ela se tornara vegetariana. Isso suas economias eram sempre à custa do estômago. Exatamente porque gostava tanto de comer. Ela sofreia-lhe quando se privava de um petisco delicioso. Mas havia um sentido no qual ela amava seu sofreimento mais que o petisco. Negando-se, ela sentia todo o seu ser irradiado um brilho de poder. Sofrendo, ela se fortalecia. Sua vontade se firmava. Sua energia aumentava. Os instintos represados subiam sem parar atrás do muro da mortificação voluntária. Profundos e pesados com o potencial de força. Na luta entre os instintos, o amor que Marta tinha pelo poder era em geral suficientemente forte para vencer sua gula. Entre a hierarquia de prazeres, a alegria de ceder à vontade pessoal consciente era mais intensa do que a alegria de comer até mesmo chocolate com menta ou morango com creme. Nem sempre, no entanto, pois havia ocasiões em que, vencida a um desejo subito e irresistível, Marta comprava e, em um só dia, consumia secretamente um quilo inteiro de bombons de chocolate. Jogando-se sobre os doces com a mesma violência pesada que caracterizar a sua paixão Herbert. Com a passagem do tempo e a diminuição, depois do nascimento dos dois filhos, de sua paixão física pelo marido, as orgias de Marta entre os chocolates se tornaram mais frequentes. Era como se suas energias vitais estivessem sendo forçadas, pelo fechamento do canal sexual, a encontrar um escoadouro na grudice. Depois de uma dessas orgias, Marta sempre tendia a se tornar mais severa do que era em sua cética espiritualidade. Três semanas depois da volta dos Claxton a sua casinha no bosque, e rompeu a guerra. Ela mudou a maioria das pessoas, comentou Judite no terceiro ano de guerra. Alterou algumas a um ponto irreconhecível. Não Herbert e Marta. No entanto, só os fez mais. Mais como eles mesmos do que eram antes. Curioso. Ela sacudiu a cabeça. Muito curioso. Mas não era curioso. Era inevitável. A guerra não podia deixar de intensificar tudo o que era característicamente herbertiano e martaense em Herbert e Marta. Ela aumentava seu senso de superioridade distante, separando-os ainda mais do rebanho comum. Pois enquanto as pessoas comuns acreditavam na guerra, lutavam e trabalhavam para vencer, Herbert e Marta desaprovavam-na inteiramente e, pela razão de serem parcialmente budistas, parcialmente socialistas e parcialmente tolstoianos, recusaram-se a participar daquela coisa maldita. No meio da loucura universal, só eles eram sãos. E sua superioridade era provada e divinamente aureolada pela perseguição. A desaprovação não oficial dera lugar. Depois da lei do alistamento compulsório, a repressão oficial, Herbert alegou uma objeção consciente. Ele foi mandado trabalhar na terra em Dorset, um mártir, um ser humano diferente e espiritualmente superior. O ato de um ministério da guerra brutal tinha definitivamente promovido para além das fileiras da humanidade comum. Dessa promoção Marta participava a extensão. Mas o que mais poderosamente estimulava a espiritualidade dela não era a perseguição do tempo da guerra, mas sim a instabilidade financeira do tempo da guerra, do aumento dos preços no tempo da guerra. Nas primeiras semanas de confusão ela ficaria em pânico, imaginava que todo o seu dinheiro estava perdido. Via-se com Herbert e as crianças, famintos e sem casa, mendigando de porta em porta. Imediatamente despediu as duas empregadas, reduziu o suprimento de comida da família a uma ração de prisão. O tempo passou e seu dinheiro entrava como sempre. Mas Marta estava tão deliciada com as economias que fizera que não quis voltar ao antigo modo de vida. Afinal, não é realmente agradável ter desconhecidos dentro de casa para nos servir, argumentava. Além disso, que deveriam nos servir? Eles são tão bons quanto nós. Era um tributo hipócrita à doutrina cristã. Na verdade, eles eram imensuravelmente inferiores. Só porque acontece que somos capazes de pagar-lhes. É isso que eles têm que nos servir. Isso sempre me fez sentir inconfortável e envergonhada. A você não, Herbert, sempre, disse Herbert, em eterna concordância com a mulher. Além disso, acho que cada um deve fazer seu próprio trabalho. Não se deve perder o contato com as pequenas e humildes realidades da vida. Sinto-me realmente mais feliz desde que comecei a fazer o trabalho de casa. Você não? Herbert assentiu. E é tão bom para as crianças. Ensina-as a humildade e o dever. Passar sem empregada economizava 150 libras ano. Mas as economias que ela fazia na comida logo eram contrabalançadas pelos resultados da escassez e da inflação. A cada aumento de preço, o entusiasmo de Marta pela espiritualidade assética tornava-se mais férvido e profundo. Assim como a sua convicção de que as crianças seriam estragadas e transformadas em pessoas mundanas caso as mandassem para um colégio interno caro. Herbert e eu acreditamos muito na educação no lar. Não acreditamos, Herbert. E Herbert concordava que acreditavam muito mesmo. Educação em casa. Sem uma governanta. Insistia Marta. Que haveria necessidade de deixar um filho ser influenciado desconhecidos. Talvez mal influenciado. De qualquer forma, não influenciado da maneira exata como os pais o influenciariam. As pessoas contratavam governantas porque não gostavam do trabalho difícil de educar seus filhos. E naturalmente o trabalho era mesmo difícil. Tanto mais difícil quanto mais elevados fossem os ideais. Mas não valia fazer sacrifícios pelos filhos. Com essa pergunta consoladora, o sorriso de Marta acuivava-se em uma meia lua de espiritualidade maior do que o normal. Claro que valia ponto. O trabalho era um contentamento incessante. Não era, Herbert? Pois o que poderia ser mais delicioso, mais profundamente agradável a alma, do que ajudar os próprios filhos a crescerem belamente, guiá-los, moldar seu caráter em formas ideais, levar seus pensamentos e desejos para os canais mais nobres. Não qualquer sistema compulsório. Naturalmente, as crianças não deviam ser compelidas jamais. A arte da educação era convencer as crianças a moldarem-se nas formas mais ideais. Era mostrar-lhes como serem os artífices de seus próprios eus superiores. Era injetar-lhes entusiasmo pelo que Marta descrevia, apropriadamente, como autoescultura. Em Silvia, a mãe tinha de admitir, essa arte da educação era difícil de ser praticada. Silvia não queria esculpir-se, pelo menos não nas formas que Marta e Herbert achavam as mais bonitas. Ela era, quase num nível desencorajador, desprovida daquele senso de beleza moral no qual os Claxton confiavam como meio de educação. Era feio, diziam-lhe, ser rude, desobedecer, dizer coisas feias e falar mentiras. Era bonito ser gentil e delicada, obediente e honesta. Mas não me importo de ser feia, retorquei a Silvia. Não havia resposta possível a não ser uma surra, e as surras eram contra os princípios dos Claxton. Para Silvia, a beleza estética e intelectual parecia significar tão pouco quanto a beleza moral. Que dificuldades tiveram para fazer com que ela se interessasse pelo piano? Isso era ainda mais extraordinário, considerava a mãe, porque Silvia era obviamente musical. Quando tinha dois anos e meio já sabia cantar Os Três Ratinhos sem desafinar. Mas não queria prender as escalas. A mãe falou-lhe de um menininho maravilhoso chamado Mozart. Silvia odiava Mozart. Não, não, gritava, sempre que a mãe mencionava o nome detestado. Não quero ouvir. E para ter certeza de não ouvir ela levava os dedos a ouvidos. Mesmo assim, aos nove anos ela conseguia tocar a camponesa alegre do início ao fim sem errar. Marta ainda tinha esperança de transformá-la na musicista da família. Paulo, enquanto isso, era o futuro de outro. Tinha sido decidido que ele herdara os talentos do pai. Ele aceitou essa carreira tão docilmente quanto o tinha consentido em aprender a ler. Silvia, outro lado, simplesmente recusava-se a ler. Mas pense como vai ser maravilhoso quando você puder abrir um livro e ler todas as coisas lindas que as pessoas escreveram. Dizia Marta em tom elevado. Suas palavras, no entanto, não surtiram efeito. Gosto mais de brincar. Dizia Silvia, obstinada, com aquela expressão de mau humor que ameaçava tornar-se tão crônica quanto o sorriso da mãe. Fieis a seus princípios, Herbert e Marta deixavam-na brincar. Mas era uma dor para eles. Você deixa seu papai e sua mamãe tão tristes. Diziam, tentando apelar para seus melhores sentimentos. Tão tristes. Que não tenta ler para fazer o felizes seu papai e sua mamãe. A criança enfrentava-os com uma expressão de infelicidade irada e teimosa. E sacudia a cabeça. Só para nos agradar. Pediam. Você nos deixa tão tristes. Silvia olhava tristemente de um rosto clemente para o outro e explodia em lágrimas. Mas, malvados, soluçava incoerentemente. Malvados. Vão embora. Ela os odiava serem tristes. Fazerem-na triste. Não. Vão embora. Vão embora. Gritava. Quando tentavam consolá-la. Ela chorava inconsolavelmente. Mas não queria ler. Pau. Outro lado. Era maravilhosamente ensinável e moldável. Lentamente. Mas com toda a docilidade que se poderia desejar. Ele aprendeu a ler sobre o gato de sapato no mato e assuntos do gênero. Ouça como Paulo lê bem. Marta dizia. Na esperança de despertar o espírito de emulação em Silvia. Mas Silvia apenas fazia um ar de despreza e saía da sala. Fim. Ela aprendeu a ler secretamente. Em poucas semanas. O orgulho dos pais com essa façanha diminuiu quando descobriram os motivos dela para fazer tamanho esforço. Mas que livrinho horrível é este? Perguntou Marta. Erguendo um exemplar de Nick Carter e os assassinos do Boulevard Michigan. Que ela descobrira cuidadosamente escondidos sob as roupas de inverno de Silvia. Na capa vi um desenho de um homem sendo jogado do teto de um arranha-céu. Um gorila. A criança arrancou o livro da mão dela. É um livro lindo. Retorqueio. Enrubecendo violentamente. Com uma raiva que era intensificada seu sentimento de culpa. Querida, disse Marta, sorrindo lindamente na superfície de seu aborrecimento traço. Você não deve se apoderar das coisas assim. É feio. Não me importo. Deixe-me dar uma olhada nele. Favor. Marta estendeu a mão. Sorria. Mas seu rosto pálido estava pesadamente decidido. Seus olhos ordenavam. Silvia enfrentou-a. Sacudiu teimosamente a cabeça. Não. Não quero que você veja. Favor. Pediu a mãe. Mais clemente e autoritária que nunca. Favor. E finalmente. Com uma explosão súbita de raiva lacrimosa. Silvia entregou o livro e correu para o jardim. Silvia. Silvia. Chamou a mãe. Mas a criança não voltou. Assistir a mãe violando os segredos de seu mundo particular teria sido insuportável. Devido às adenoides. Pau parecia. E era. Quase um imbecil. Embora não fosse centologista. Marta não acreditava nos médicos. Mas particularmente ainda. Não gostava dos cirurgiões. Talvez que fossem tão caros. Deixou as adenoides de Pau no lugar. Elas cresceram e inflamaram a garganta. De novembro a maio ele nunca estava sem um resfriado. Uma migdalite. Uma dor de ouvido. O inverno de 1921 foi particularmente ruim para Pau. Começou com gripe. Que se transformou em pneumonia. Pegou sarampo durante a convalescência. Se no ano novo desenvolveu uma infecção no ouvido médio que ameaçava deixá-lo surdo para sempre. O médico recomendou categoricamente a operação. Um tratamento. Um período de convalescência na Suíça a certa altitude e ao sol. Marta hesitou em seguir o conselho dele. Acabara tão firmemente convencida de sua pobreza que não via como poderia fazer o que o médico mandara. Em sua perplexidade, escreveu para Judite. Dois dias depois, Judite em pessoa chegou. Mas você quer matar o menino? Perguntou ferozmente a irmã. Que não tirou desse buraco imundo e úmido há várias semanas. Em poucas horas ela arranjara tudo. Herbert e Marta viajariam imediatamente com o menino. Seguiriam sem paradas para Lausanne no trem dormitório. Mas certamente um trem dormitório não é necessário. Objetou Marta. Você esquece que somos pessoas simples. Só me lembro que vocês têm uma criança doente consigo. Disse Judite. E o trem foi reservado. Em Lausanne ele seria operado. E quando estivesse bastante bem ele iria para um sanatório em Leicin. Marta e Herbert. Enquanto isso, procuraria um bom hotel. Onde o pau iria se juntar a eles tão logo seu tratamento terminasse. E eles ficariam pelo menos seis meses. De preferência um ano. Se via, enquanto isso, ficaria com a tia na Inglaterra. Isso economizaria a Marta muito dinheiro. Judite tentaria encontrar um inquilino para casa no bosque. E ainda falam dos selvagens. Comentou Judite com o marido. Nunca seis uma carnibalzinha como Silvia. É o que dá ter pais vegetarianos? Imagino. Pobre criaturinha. Continuou Judite. Com indignada piedade. Às vezes tenho vontade de afogar Marta. Ela é uma imbecil. Uma criminosa. Criar essas crianças sem nunca deixar que se aproximem de crianças da idade delas. É escandaloso. E falando com ela sobre espiritualidade em Jesus e a em si beleza e Deus sabe mais o que. E não querendo que tenham brincadeiras bobas. Mas que sejam artísticas. E sempre boazinha. Mesmo quando está furiosa. É horrível. Realmente horrível. E tão estúpido. Será que ela não vê que a melhor maneira de transformar uma criança em um demônio é tentar criá-la como um anjo? Ah, bem. Suspirou e silenciou. Pensativa. Ela própria não tinha filhos e, se os médicos estivessem corretos, nunca os teria. Passaram-se as semanas e gradualmente a pequena selvagem civilizou-se. Suas primeiras aulas eram sobre a arte da moderação. A comida, que na casa dos Bamborog era boa e abundante. A princípio constituiu uma horrível tentação para uma criança acostumada às austeridades da vida espiritual. Amanhã tem mais, dizia Judith, quando a criança pedia mais uma ação de pudim. Você não é uma cobra, sabia? Não pode armazenar o que come demais hoje para os jantares da próxima semana. A única coisa que pode fazer com tanta comida é ficar doente e causa dela. A princípio Silvia insistia. Chorava e fazia manha, querendo mais. Mas sorte, como Judith comentou com o marido, sorte ela tinha o fígado delicado. As profecias da tia cumpriam-se pontualmente. Depois de três ou quatro ataques bilhosos, Silvia aprendeu a controlar a gula. Sua aula seguinte foi sobre obediência. A obediência que estava acostumada a dar aos pais era lenta e de má vontade. Herbert e Marta nunca ordenavam. Princípio. Apenas sugeriam. Era um sistema que tinha quase forçado na criança o hábito de dizer um automático não a qualquer proposta que lhe fosse feita. Não, não, não. Ela começava. E então aos poucos deixava-se persuadir, convencer ou comover-se, pela expressão de tristeza dos pais, a uma obediência atrasada e geralmente ressentida. A sentindo finalmente, ela sentia um rancor obscuro contra aqueles que não a tinham obrigado a obedecer de pronto. Como a maioria das crianças, teria gostado de ser libertada compulsoriamente da responsabilidade de seus próprios atos. Zangava-se com a mãe e pai forçarem-na a gastar tanta energia em resistir a eles. Tanta quantidade de emoção dolorosa em deixar finalmente sua vontade de ser dominada. Teria sido muito mais simples se eles tivessem insistido desde o princípio. Tivessem-na obrigado a obedecer imediatamente. E assim lhe poupassem todo o esforço e a dor espiritual. Ressentia-se amargamente do incessante apelo que faziam a seus melhores sentimentos. Não era justo. Não era justo. Eles não tinham o direito de sorrir e perdoar e fazê-la sentir-se um animal. De enchê-la de tristeza a eles próprios ficarem decepcionados. Sentia que estavam de algum modo se aproveitando cruelmente dela. E só porque odiava quando eles ficavam tristes. Ela perversa e deliberadamente se esforçava para dizer e fazer as coisas que mais amargamente os entristeceria. Um de seus truques favoritos era ameaçar sair e caminhar pela tábua sobre o açude. Entre o lago calmo e o regato raso, as águas tranquilas tornavam-se um momento terríveis. Represados em um canal estreito de alvenaria mal feita, dois metros de cachoeira caíam com um clamor incessante em um lago escuro e encrespado. Era um lugar horrível. Com que Frey e Quêncio os pais lhe imploraram para não brincar perto do açude. A ameaça dela fazia com que repetissem suas recomendações. Eles imploravam que fosse razoável. Não, eu não vou ser razoável. Silvia gritava e corria na direção do açude. Se, na verdade, ela nunca se aventurava a menos de três metros do abismo trovejante, era porque tinha muito mais medo do que os pais. Mas chegava o mais perto que ousava pelo prazer de ouvir a mãe expressar sua melancólica tristeza ter uma filha tão desobediente, egoísta e selvagem. Ela tentou o mesmo truque com tia Judite. Vou entrar no bosque sozinha. Ameaçou um dia, furiosa. Para sua surpresa, em vez de implorar-lhe que fosse razoável e não entristecesse os adultos correndo perigo desobediência, Judite apenas deu de ombros. Pode ir, se quer mesmo bancar a boba, disse, sem erguer os olhos de sua carta. Indignada, Silvia foi, mas tinha medo de ficar sozinha no imenso bosque. Só o orgulho impediu-a de voltar imediatamente. Molhada, suja, lacrimosa e arranhada, ela foi trazida de volta duas horas depois um empregado. Que sorte, comentou Judite com o marido. Que sorte enorme que a pequena idiota tenha se perdido. O esquema das coisas foi organizado contra a delinquência da criança. Mas Judite não confiava inteiramente no esquema das coisas para dar força ao seu código. Ela mesma providenciava suas próprias sanções. A obediência tinha de ser instantânea. De outro modo as consequências seriam instantâneas. Uma vez Silvia conseguiu provocar raiva de verdade na tia. A cena causou-lhe uma profunda impressão. Uma hora mais tarde esgueirou-se hesitante e humildemente até onde a tia estava sentada. Desculpe, tia Judite, disse. Desculpe. E rompeu em lágrimas. Foi a primeira vez que ela pediu perdão espontaneamente. As aulas que mais ajudavam-se vieram aquelas em que aprendia com outras crianças. Depois de algumas experiências malogradas e vez outra dolorosas. Aprendeu a brincar. A comportar-se como uma igual entre iguais. Até então ela viverá exclusivamente como uma inferior cronológica entre adultos. Em estado de incessante rebelião e guerrilha. Sua vida fora um grande resurgimento contra austríacos clementes e gentis. Bourbons que sorriam lindamente. Com os pequenos carter da casa no fim da rua. Os pequenos homens da casa em frente. Ela agora via-se subitamente obrigada a adaptar-se à democracia e ao governo parlamentarista. No princípio houve dificuldades. Mas quando o fim a pequena delinquente desenvolveu a arte da civilidade. Ficou extraordinariamente feliz. Os adultos exploravam a sociabilidade infantil para seus próprios fins educacionais. Judite montou um teatro amador. Houve uma apresentação juvenil de sonho de uma noite de verão. A senhora. Holmes. Que era musicista. Organizou num coral o entusiasmo das crianças a respeito de fazer barulho. A senhora. Carter ensinava-lhes danças folclóricas. Em poucos meses. Se via adquirir a toda aquela paixão pela vida superior que sua mãe vinha tentando infundir-lhe havia anos. Sempre em vão. Ela amava poesia, amava música, amava dança. Um tanto platonicamente, era verdade. Pois se via era uma dessas criaturas congenitamente desajeitadas e esteticamente insensíveis cuja sincera paixão pelas artes está sempre destinada a não ser consumada. Ela amava ardentemente. Mas em vão. Mas não era infeliz. Pois ainda não tinha, talvez, a consciência de impossibilidade. Amava até mesmo a aritmética e a geografia, a história inglesa e a gramática francesa. Que Judita arranjara para que ela aprendesse. Juntamente com os pequenos Carter e a formidável governanta deles. Você se lembra de como ela era quando chegou? Perguntou Judita marido um dia. Ele a sentiu, comparando mentalmente a pequena selvagem mal-humorada de nove meses antes com a criança séria e de ardente entusiasmo que acabava de sair da sala. Sinto-me como uma domadora de leões. Continuou Judite com um risinho que encobria um grande amor e um grande orgulho. Mas o que se faz? Já que, quando o leão se volta para o auto-anglicanismo. Dolly Carter está sendo preparada para a confirmação. E se via foi contagiada. Judite suspirou. Acho que ela já está pensando que nós dois estamos condenados. Ela também estaria condenada, se não o fizesse. Respondeu Jack filosoficamente. Muito mais seriamente condenada, porque seria condenada neste mundo. Seria uma terrível falha em seu caráter se na cidade ela não acreditasse em uma cara minhola qualquer. Mas e se ela continuara acreditando nisso? Perguntou Judite. Marta, enquanto isso, não estava gostando da Suíça. Talvez porque fisicamente lhe fizesse bem demais. Havia algo, sentia, meio indecente em ter uma saúde tão perfeita como ela tinha em lei sim. Era difícil, quando a pessoa se sentia tão cheia de espírito animal, pensar com muita solicitude sobre a humanidade sofreradora e Deus, sobre Buda e a vida superior etc. Ela se indignava com o jovial egoísmo livre e despreocupado de seu próprio corpo sádio. Periodicamente despertada percepções culpadas de que passará horas e mesmo dias sem pensar em outra coisa se não no prazer de sentar-se ao sol, de respirar o ar aromático sob os pinheiros, de caminhar nas campinas altas, colhendo flores e contemplando a paisagem. Ela embarcaria numa campanha de espiritualidade intensiva. Mas, depois de pouco tempo, o sol e o ar brilhante eram demais para ela. E ela recaía mais uma vez no estado vergonhosamente irresponsável do mero bem-estar. Vou ficar contente quando o pau ficar bom e pudermos voltar para a Inglaterra, vivia dizendo. E Herbert concordava com ela, em parte princípio, porque, resignado a sua inferioridade econômica e moral, sempre concordava com ela, em parte porque ele também, embora saudável como nunca, achava a Suíça espiritualmente insatisfatória. Em um país onde todos usavam calças curtas, camisa aberta e mochila, não havia superioridade, não havia diferença em vestir-se assim. O escândalo da cartola teria sido equivalente em lei sim ao escândalo da cruz. Ele se sentia indistintamente ortodoxo. Quinze meses depois de sua partida, os Claxton estavam de volta à casa no bosque. Marta estava resfriada e sofreia de um pouco de lumbago, privado do exercício na montanha. Herbert estava sucumbindo aos ataques de sua velha inimiga crônica, a prisão de ventre. Eles transbordavam de espiritualidade. Silvia também voltou para casa no bosque. E, nas primeiras semanas, era a tia Judinte para cá e a tia Judinte para lá. Na casa de tia Judinte fazíamos assim. Tia Judinte nunca me fez fazer isso. Com um lindo sorriso, mas um ressentimento não percebido no coração. Marta dizia. Minha querida, eu não sou a tia Judinte. Realmente odiava a irmã ter tido sucesso onde ela falhara. Você fez maravilhas com Silvia. Ela escreveu a Judinte, e Herbert e eu nunca seremos suficientemente gratos. E dizia a mesma coisa em conversa com os amigos. Nunca seremos suficientemente gratos. Seremos, Herbert. E Herbert de pronto concordava que nunca seriam suficientemente gratos. Mas quanto mais grata era, devido e até exageradamente a irmã, mais Marta a odiava, mais raiva tinha do sucesso e da influência de Judinte sobre a criança. Era inegável que a influência tinha sido boa, mas era precisamente isso que Marta se ressentia dela. Era-lhe insuportável que a frívola e pouco espiritual Judinte conseguisse influenciar a criança com mais facilidade do que ela jamais conseguira. Despedir-a-se de uma Silvia emburrada, mal-educada e desobediente, cheia de ódio e rebelde todas as coisas que os pais admiravam. Voltar e encontrar a Silvia bem comportada, gentil, apaixonadamente interessada em música e poesia. Ela, sinceramente preocupada com os problemas recém-descobertos da religião, era insuportável. Com paciência, Marta posse ao trabalho para solapar a influência da irmã na criança. A própria obra de Judite tornou sua tarefa mais fácil. Pois, graças a Judite, Silvia agora era maleável. O contato com crianças da sua idade tinha crescido, suavizado e sensibilizado a criança. Mitigado seu egoísmo selvagem e feito com que ela se abrisse para influências externas. O apelo a seus melhores sentimentos podia agora ser feito com a certeza de evocar uma resposta positiva, em vez de uma rebeldemente negativa. Marta fazia a todo momento esse apelo, e com habilidade. Discorria sobre a pobreza da família. Se tia Judite permitira muitas coisas que não eram feitas e permitidas na casa no bosque, isso era porque tia Judite era muito mais rica. Podia-se permitir muitos luxos que os Claxton não podiam ter. Não que seu pai e eu nos importemos de passar sem tais regalias. Marta insistia. Pelo contrário. É realmente uma benção não ser rico. Você se lembra do que Jesus disse sobre os ricos. Silvia lembrava-se. E ficava pensativa. Marta desenvolveu o assunto. O fato de uma pessoa poder se permitir certos luxos tinha certo efeito embrutecedor e desespiritualizante. Era muito fácil tornar-se freívole. A insinuação era, naturalmente, que tia Judite e tia Jack tivessem sido corrompidos pela freivolidade. A pobreza preservara os Claxton desse perigo. A pobreza e também, Marta insistia, sua própria meritória vontade. Pois poderiam ter mantido pelo menos uma empregada, mesmo nos tempos difíceis. Mas preferiam passar sem ela. Porque, sabe, servir é melhor que ser servido. Jesus tinha dito que o caminho de Maria era melhor do que o de Marta. Mas eu sou uma Marta. Dizia Marta Claxton, que tenta ser Maria também. Marta e Maria, é o melhor caminho de todos. Serviço prático e contemplação. Seu pai não é um desses artistas que egoisticamente se afasta do contato com os fatos humildes da vida. É um criador. Mas não é orgulhoso demais para fazer o serviço mais humilde. Pobre Herbert. Ele não poderia recusar o serviço mais humilde. Quando Marta ordenava. Alguns artistas. Marta continuou. Só pensavam no sucesso imediato. Só trabalhavam de olho nos lucros e nos aplausos. Mas o pai de Silvia. Pelo contrário, era um que criava sem pensar no público. Apenas o fazia em nome da verdade e da beleza. Na mente de Silvia, esses discursos e outros semelhantes, constantemente repetidos com variações em todos os tons emocionais, tinham um efeito profundo. Com todo o entusiasmo da puberdade ela desejava ser boa, espiritual e desinteressada. Ansiava sacrificar-se. Não importava que, contanto que fosse a uma causa nobre. A mãe agora lhe fornecia uma causa. Entregou-se a ela com toda a teimosa energia de sua natureza. Com que ferocidade ela estudava piano. Com que determinação lia inteiros os livros mais enfadonhos. Tinha um caderno onde copiava as passagens mais inspiradoras de sua leitura diária. E outro no qual registrava suas boas resoluções. E com elas, num diário torturado e cronicamente cheio de remorsos. Os fracassos em cumprir certas resoluções. Suas quedas da graça. Gula. Prometi que ia comer só uma ameixa. Comi quatro no almoço. Nenhuma manhã. O D M A A S B. O que é que significa O D M A A S B? Perguntou Pau com malícia. Certo dia. Se via enrubeceu violentamente. Você andou lendo meu diário. Exclamou. Ah, seu animal. Seu animalzinho. E de repente lançou-se sobre o irmão como uma fúria. O nariz dele sangrava quando conseguiu afastar-se dela. Se fizer isso de novo, eu mato você. E, parada ali, com os dentes rilhando e as narinas trêmulas, os cabelos despenteados. Ela parecia estar falando sério. Eu mato. Repetiu. Sua raiva era justificada. O D M A A S B significava O. Deus, me ajude a ser boa. Naquela noite ela procurou Pau e pediu perdão. Tia Judite e tio Jack tinham ficado quase um ano na América. Vá, é claro, disse Marta. Quando chegou a carta de Judite convidando-se via para passar alguns dias com eles em Londres. Você não deve perder a oportunidade de ir à ópera e aqueles maravilhosos concertos. Mas é justo, mamãe. Perguntou-se via, hesitante. Quero dizer, não quero ir me divertir sozinha. Parece, de certa forma. Mas você deve ir. Marta interrompeu-a. Tinha tanta certeza de Silvia agora que não tinha medo de Judite. Para uma musicista como você, é uma necessidade ouvir Parsifal e a flauta mágica. Pretendia levar-lhe o mesmo ano que vem. Mas, agora que a oportunidade surgiu este ano, você tem de aceitar. Com gratidão. Acrescentou, adoçando o sorriso. Silvia foi. Parsifal era como ir à igreja. Só que muito mais solene. Silvia escutava com uma excitação respeitosa que era, no entanto, interrompida de vez em quando pela consciência irrelevante. Até mesmo ignóbio. Mas tão dolorosa. Traço. De que seu vestido, suas meias e seus sapatos eram horrivelmente diferentes dos que usava aquela menina de sua própria idade. Que ela notara na fila atrás da sua. Quando entrou. E a menina. Parecia-lhe. Tinha retribuído seu olhar com desprezo. Em volta do Santo Graal houve uma explosão de sinos e rugidos harmoniosos. Ela sentiu vergonha de si mesma a pensar em coisas indignas na presença do mistério. E quando, no intervalo, Tia Judite ofereceu-lhe um sorvete. Ela recusou quase com indignação. Tia Judite ficou surpresa. Mas você adorava sorvete. Mas agora não, Tia Judite. Agora não. Sorvete na igreja. Que sacrilégio. Ela tentou pensar no Graal. Uma visão de sapatos de cetim verde e uma linda flor artificial lilás flutuou diante de sua visão interior. No dia seguinte foram fazer compras. Era uma manhã brilhante e sem nuvens. De início de verão. As vitrines das lojas de amarinhos na rua Oxford tinham desabrochado em cores claras e brilhantes. Os manequins de cera estavam todos preparados para ir para Scott, para Enlay. Já estavam pensando no jogo entre Tom e Arrow. As calçadas estavam cheias de gente. Um imenso ruído abafado enchia o ar como uma névoa. Os ônibus escarlates e dourados pareciam majestosos. E a luz do sol cintilava com um brilho rico e oleoso nos flancos encerados das limusines que passavam. Uma pequena procissão de desempregados passou relaxadamente. Com uma charanga à frente. Tocando músicas alegres. Como se eles estivessem felizes e estarem desempregados. Como se fosse um prazer real ter fome. Se via não vinha a Londres havia quase dois anos. E essas multidões. Esse ruído. Esse número infinito de coisas curiosas e lindas em cada vitrine brilhante subiram-lhe a cabeça. Ela sentia-se ainda mais excitada do que se sentia em Parcifal. Durante uma hora andaram dentro da seu freio de gês. E agora? Se via. Agora você pode escolher o vestido de que gostar. Disse tia Judith. Quando finalmente tinha terminado com todos os itens de sua lista. Ela fez um gesto com a mão. Uma exposição de moda de verão para senhoritas rodeava-se todos os lados. Lilases e escarlates. Rosados e verdes. Azus e roxos. Brancos. Floridos. Com pintas. Uma espécie de canteiro de vestidos jovens. O que você quiser. Repetiu tia Judith. Ou. Se você preferir um vestido para a noite. Sapatos de cetim verde e uma grande flor lilás. A menina tinha olhado com desprezo. Era indigno. Indigno. Não. Não. Tia Judith. Ela enrubeceu. Gaguejou. Realmente. Não preciso de um vestido. Realmente. Mais uma razão para ganhar. Se você não precisa. Qual deles? Não. Realmente. Não quero. Não posso. E de repente. Para o espanto e a incompreensão de tia Judith. Ela se pôs a chorar. O ano era 1924. A casinha no bosque aquecia-se ao sol suave do fim de abril. Pelas janelas abertas da sala veio o som do estudo de Silvia. Teimosamente. Com uma espécie de fúria fixa e decidida. Ela estava tentando dominar a valsa em rebemol de Chopin. Sob seus dedos esforçados e insensíveis. A cadência e o langor do ritmo de dança eram afanosamente sentimentais. Como a execução no piano de um solo de cornetim do lado de fora de um bar. E o tremular rápido de semicolcheias nas passagens contrastantes. Esses eram o tremular, quando Silvia tocava, de borboletas mecânicas, o bater de asas de lata. E ela tocava de novo, de novo e de novo. No pequeno bosque do outro lado do regato nos fundos do jardim os passarinhos continuavam sua atividade. Imperturbáveis. Nas árvores, as novas folhinhas eram como os espíritos das folhas. Quase imateriais. Mas vívidas como pequenas chamas. Na ponta de cada ramo. Herbert estava sentado num toco de árvore no meio do bosque fazendo aqueles exercícios de respiração e yoga, acompanhados de autossugestão, que ele achava tão bons para sua prisão de ventre. Fechando a narina direita com um longo indicador, ele inspirava profundamente pela esquerda, enquanto contava quatro batidas do coração. Depois, durante dezesseis batidas, prendia a respiração e entre cada batida dizia a si mesmo muito depressa. Não tenho prisão de ventre. Não tenho prisão de ventre. Depois de fazer essa afirmação dezesseis vezes, ele fechava a narina esquerda e expirava, enquanto contava até oito, através da narina direita. Depois disso, recomeçava. A narina esquerda era a mais favorecida, pois ela expirava, juntamente com o ar, uma doçura vaga e doce de prímulas, de folhas e de terra úmida. Perto dele, num banquinho, Paú fazia o desenho de um carvalho. Arte a todo custo, arte bela, que eleva, arte desinteressada. Paú estava entediado. Uma árvore velha e pobre, que sentido havia em desenhá-la? À sua volta as lanças verdes e agudas dos jacintos silvestres assomavam das moitas escuras. Uma delas perfurara uma folha morta e a erguera, transfixada, no ar. Mais alguns dias de sol e todas as lanças desabrochariam em flores azuis. Quando sua mãe o mandasse de novo fazer compras em sua bicicleta, Paú estava pensando. Ele ia ver se não conseguia cobrar dois shillings a mais pelas compras em vez de um, como tinha feito da última vez. Então poderia comprar chocolate e também ir ao cinema, e talvez até mesmo alguns cigarros, embora isso pudesse ser perigoso. Bem, Paú, como está se saindo? Perguntou o pai, que tinha tomado uma dose suficiente de seu equivalente místico do laxativo. Levantou-se do toco e atravessou a clareira, indo para onde o garoto estava sentado. A passagem do tempo modificara Herbert muito pouco. Sua barba explosiva ainda era loura como sempre fora. Ele era magro como sempre. A cabeça não mostrava sinais de calvície. Apenas os dentes tinham envelhecido visivelmente. Seu sorriso era desbotado e quebrado. Mas ele devia mesmo ir ao dentista. Judy tinha insistido com a irmã, na última vez em que se encontraram. Ele não quer, Marta tinha respondido. Realmente não acredita neles. Mas talvez sua própria relutância em separar-se do número de guineus necessário tivesse algo a ver com a falta de fé de Herbert nos dentistas. Além disso, Herbert mal percebe essas coisas meramente materiais e físicas. Vive tão mergulhada no mundo numênico que mal percebe o mundo fenomenal. Realmente não percebe? Bem, ele devia perceber, respondeu Judith. É só o que eu posso dizer. Ela estava indignada. Como está se saindo? Repetiu Herbert, colocando a mão sobre o ombro do garoto. A casca é a coisa mais difícil de fazer, respondeu Paul em voz queixosa e zangada. Isso torna ainda mais meritório você conseguir, disse Herbert. Paciência e trabalho são tudo na vida. Sabe como um grande homem certa vez definiu um gênio? Paul sabia muito bem como um grande homem certa vez tinha definido o gênio. Mas a definição parecia-lhe tão estúpida e um insulto tão pessoal a si mesmo que ele não respondeu. Apenas gruniu. O gênio, continuou Herbert, respondendo sua própria pergunta. É uma capacidade infinita de se esforçar. Naquele momento Paul odiou o pai. 1 e 2 e 13. 1 e 2 e 13. Sob os dedos de Silvia e as borboletas mecânicas continuavam a bater suas asas de metal. O rosto dela estava tenso, determinado, irritado. O grande homem de Herbert teria achado o gênio nela. Atrás de suas costas rígidas e determinadas, a mãe vinha com um espanador na mão, espanando. O tempo a engrossara e tornara vulgar. Ela caminhava pesadamente. Os cabelos começavam a ficar grisalhos. Quando terminou de espanar, ou melhor, quando se cansou disso, sentou-se. Silvia, laboriosa, estava fazendo seu solo de cornetinha através do ritmo de dança. Marta fechou os olhos. Lindo, lindo, disse, e sorriu seu mais belo sorriso. Você toca maravilhosamente, minha querida. Tinha orgulho da filha. Não apenas como musicista, como ser humano também. Quando pensava no trabalho que tinha tido com Silvia anos antes. Maravilhosamente. Levantou-se e finalmente subiu para seu quarto. Destrancando um armário, tirou uma caixa de freutas cristalizadas e comeu várias cerejas, um pêssego e três abricós. Herbert tinha voltado para seu estúdio e para o quadro inacabado de Europa e América aos pés da mãe Índia. Paul tirou um estilingue do bolso, colocou uma pedra e apontou para um pica-pau que corria como um rato no tronco de um carvalho do outro lado da clareira. Droga! exclamou, ao ver o pássaro voar para longe, ileso. Mas o tiro seguinte foi mais feliz. Houve uma explosão de penas esvoaçando, dois ou três pios. Correndo até lá, Paul encontrou um tentilhão fêmea caído na relva. Havia sangue nas penas. Com uma espécie de citação cheia de nojo, Paul pegou o pequeno corpo. Como estava quente. Era a primeira vez que ele tinha matado alguma coisa. Que tiro perfeito! Mas não havia pessoa alguma com quem ele pudesse conversar sobre isso. Se via não servia. Era quase pior que a mãe a respeito de certas coisas. Com um galho caído ele abriu um buraco e enterrou o pequeno cadáver. Com medo de que alguém pudesse encontrá-lo e querer saber como ele tinha sido morto. Ficariam furiosos se soubessem. Ele foi para o almoço tremendamente satisfeito consigo mesmo. Mas seu rosto anuviou-se quando olhou para a mesa. Só essa comida freia ele ruim. Paul, Paul, disse o pai em tom de censura. Onde está a mamãe? Ela hoje não vai comer. Respondeu Herbert. Mesmo assim, ela podia ter se dado o trabalho de fazer alguma coisa quente para nós. Resmungou Paul baixinho. Enquanto isso, Sylvia estava sentada, sem erguer os olhos de seu prato de salada de batata. Comendo em silêncio. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição.